Essa história conta como um portal de uma masmorra apareceu no céu há mais de 100 anos. Desse portal, saíram monstros que não podiam ser derrotados por armas convencionais. Os únicos que podiam lutar contra esses monstros eram as pessoas que tinham habilidades sobrenaturais ao mesmo tempo em que os monstros apareciam. Era um grupo de guerreiros escolhidos e despertos que tornaram o mundo estável novamente. Enquanto monstros, mana e uma nova civilização surgiam, alguns dos heróis se tornaram caçadores cuja tarefa era destruir esses demônios. Mas décadas depois, havia muitos caçadores. Assim que o mecanismo secreto foi revelado, tornou-se possível despertar artificialmente as pessoas e qualquer pessoa com dinheiro poderia tirar proveito disso. Naturalmente, o número de pessoas dispostas a se tornar caçadores começou a aumentar imediatamente, todos queriam se tornar heróis. Foi então que a grande era dos caçadores floresceu. E até mesmo as pessoas mais fracas se tornaram guerreiros poderosos graças a isso. Começaram a surgir problemas. E o governo introduziu um exame profissional. E somente depois de aprovado ele poderia se tornar um caçador. As instituições educacionais imediatamente começaram a se preparar para esse exame, ensinando todas as teorias e treinando os alunos. Depois disso, surgiram até mesmo universidades especiais para treinar futuros profissionais. Essas universidades eram chamadas de academias de caçadores. E podiam ensiná-lo a derrotar até mesmo um dragão gigante. Tornar-se um caçador tornou-se o sonho de milhões de meninos e meninas em todo o mundo. Mas para dominar todo esse conhecimento e se tornar um profissional, você precisa passar por um treinamento completo. Aqueles que estudaram e treinaram com afinco, não faltaram às aulas e foram disciplinados, alcançaram o objetivo desejado. Eles passaram com sucesso no exame e se tornaram caçadores de demônios profissionais. Eles eram treinados por mestres experientes e então podiam viajar pelo universo e restaurar o equilíbrio. Esta história nos contará sobre um dos jovens que teve sucesso. Ele é um rapaz de 27 anos chamado Kim, que foi despertado por ter nascido com mais poderes do que os outros. Mas, para pagar as dívidas de seus pais, que morreram em um acidente de carro, ele vem transportando monstros mortos há 9 anos. Há apenas uma coisa que o ajuda a suportar esse trabalho árduo e a pressão mental devido às dívidas. Seu objetivo é se tornar um caçador profissional e ele sonha com isso desde a infância. Ele está procurando uma boa academia há muito tempo, mas tem pouco dinheiro para pagar por ela. No passado, todos os que nasciam despertos tornavam-se imediatamente caçadores, mas agora eles precisam passar por um exame. Os professores da universidade são verdadeiros profissionais. Compartilham suas experiências e fornecem o conhecimento necessário para que você se torne um caçador. É por isso que surgiu uma enorme lacuna entre aqueles que se formaram na academia e as pessoas comuns. Chegou o momento em que, para se tornar um caçador, você precisa ir para a universidade e passar em um exame. Kim recebeu recentemente 40 mil dólares e agora tem dinheiro suficiente para um ano de estudos na academia. É claro que você precisa escolher uma universidade que não seja muito cara, mas algo mais adequado. Ele viu um anúncio da Academia de Cultivadores e nunca tinha ouvido falar dela antes. A academia prometeu proporcionar a OS alunos experiência e conhecimento. Falou sobre tarefas individuais para cada aluno e perspectivas futuras. Também houve muitos comentários de alunos que concluíram o treinamento e obtiveram resultados incríveis. Todo esse belo embrulho foi muito interessante para o jovem que há muito sonhava com algo assim. O site era parecido com todos os outros, mas o rapaz estava preocupado porque nunca tinha ouvido falar dessa academia antes. Ele começou a ver fotos de professores com nomes engraçados e não gostou do que viu. Kim também assistiu a alguns vídeos de treinamento no site e se perguntou se era uma academia de verdade. Este vídeo mostra uma técnica básica de dissipação usando um bastão mágico. O que ele viu parecia impossível para ele. Não era nenhum tipo de besteira. Kim sabia muito sobre o treinamento de futuros caçadores. Portanto, não era fácil enganá-lo. Depois disso, ele viu no site que a próxima aula seria ministrada por um mestre experiente. O rapaz tentou se inscrever para essa aula e foi informado de que ela custa dinheiro. Depois de dar uma olhada mais de perto, ele percebeu que um curso completo nessa academia lhe custaria todo o seu dinheiro. Um de seus assistentes no trabalho viu que Kim estava de bom humor e perguntou o que havia de errado. O rapaz disse que decidiu começar a estudar em uma academia chamada Kovcheg. Segundo ele, há muito tempo estava cansado de transportar monstros e decidiu com confiança mudar sua vida. Ele se despediu de seu assistente e disse que tinha que ir para casa. Alguém disse certa vez que a vida parece uma comédia quando vista de longe, mas uma tragédia quando vista de perto. Quando Kim passou por cima do enorme monstro, a plataforma que o segurava se rompeu e caiu. O homem estava terrivelmente ferido e percebeu que, para rir sinceramente, precisava aceitar sua dor. O médico explicou que ele tinha necrose nervosa nas pernas, tudo devido à rápida regeneração por estar acordado. Seu chefe no trabalho se recusou a pagar a indenização e disse que Kim era o culpado por tudo. De acordo com os médicos, a operação custará 40 mil dólares e deve ser feita com urgência, antes que os nervos se fundam permanentemente com os ossos. Kim começou a aprender a olhar para o futuro enquanto suportava essa dor infernal por 9 anos. Todas as economias que ele havia feito durante todos esses anos foram gastas na operação, não lhe restando quase nada. O rapaz estava incrivelmente chateado e não tinha certeza se conseguiria repetir a viagem novamente. De repente, ele ouviu o som do telefone e viu que a Kovshag Academy estava oferecendo um passe livre em homenagem ao aniversário. No início, ele não conseguia acreditar em seus olhos. Parecia um milagre que não poderia acontecer com ele. Disseram-lhe que, após a aula gratuita, devido à sua situação especial, um ano de aulas custaria apenas 3 mil dólares. Se ele juntar tudo o que lhe resta e pedir uma pequena quantia emprestada a seus amigos, poderá levantar a quantia necessária. Ele percebeu que essa chance só acontece uma vez na vida. Então, ele tinha que tentar. Assim que ele pagou a mensalidade, seu telefone começou a tocar alto e a Ark Academy o parabenizou por entrar na universidade. O que aconteceu em seguida foi difícil de explicar. Uma pequena pessoa apareceu de seu telefone. Era um garotinho que cumprimentou Kim e lhe disse que ele seria seu novo mentor na escola. Kim não gostou muito disso, achando improvável que um garotinho pudesse lhe ensinar alguma coisa. Mas o mentor parecia confiante e pediu ao garoto que não se preocupasse com nada. Kim achou estranho o fato de o nome de seu mentor ser mentor seria uma piada. O mentor respondeu que não havia nada de engraçado nisso. Ele também nos contou que foi o professor de Odisseu, um herói da mitologia grega, que foi seu primeiro aluno. Já faz muito tempo que Odisseu se tornou um cultivador. Mas ele ainda vem à academia às vezes. Kim decidiu perguntar qual era a diferença entre um caçador e uma academia de cultivadores. O mentor explicou que eles não podem ser comparados de forma alguma porque estão em níveis completamente diferentes. Segundo ele, seus professores podem destruir caçadores com apenas um dedo. Ele pediu a Kim que preenchesse um questionário inicial para os novos alunos para entender que tipo de cultivador ele queria se tornar. Isso também o ajudará a entender o nível de entrada e a preparar uma estratégia de aprendizado pessoal. O mentor pediu ao rapaz que respondesse da forma mais honesta possível e que não mentisse. O mentor disse que ensinaria o garoto a destruir montanhas com um único soco. O rapaz não entendeu muito bem se isso era realmente possível, mas decidiu acreditar nele. O mentor também disse que não se deve ter medo de estudar, porque a academia nunca expulsa seus alunos e aqueles que se tornam membros da academia permanecerão membros para sempre. Kim continuou a responder as perguntas, o que levou muito tempo. O mentor disse que eles analisariam seu perfil e elaborariam um currículo pela primeira vez. Ele percebeu imediatamente que o melhor método de luta de Kim era com uma lança. Para dominar a técnica da lança, é melhor usar a técnica oriental Ku em vez de Mana. O mentor também percebeu que, além das lesões físicas, o rapaz tinha problemas mentais. Por isso, um Kim deve aprender seus estudos com as palestras do professor Buda. Graças às suas palestras sobre psicologia, ele é um dos professores mais famosos e sua matéria é exigida para o exame de cultivadores. Normalmente, é necessário muito dinheiro para assistir às palestras dele. Mas hoje é o dia de sorte de Kim. O mentor também disse que, após essa lição, Kim receberia o título de coração inabalável. Mesmo que pareça que Kim está perdendo a cabeça enquanto assiste à palestra, você ainda deve assistir ao vídeo até o fim. O mentor se despediu do rapaz e disse que voltaria mais tarde para analisar seu perfil. Kim se acalmou um pouco e decidiu não adiar a palestra para mais tarde e começar a assistir imediatamente. Ele ligou o vídeo e começou a ouvir atentamente o que o Buda estava dizendo, por mais ridículo que parecesse. A princípio, ele achou que o professor parecia uma estátua viva e dourada. Buda explicou que a palavra eu não existia, portanto, ele não existia. Ele continuou a dizer várias frases incompreensíveis, como se tivesse tomado drogas ilegais. Kim imediatamente se lembrou de como seu mentor havia lhe desejado boa sorte, provavelmente querendo dizer que essa palestra seria muito difícil. O Buda não parou de falar sobre como o mundo e o universo são criados no momento em que uma pessoa nasce e perecerão quando ela morrer. Ele disse que era realmente Kim e que o mundo era apenas uma invenção da imaginação, como um professor bêbado. O cara assistiu a apenas 1% de toda a palestra e achou que tinha perdido a cabeça. Uma semana depois, um médico o parabenizou e disse que graças à incrível velocidade de sua recuperação, Kim havia curado completamente sua lesão. Embora ele já tivesse tratado pessoas despertas, essa foi a primeira vez em seus 30 anos de trabalho que ele viu tal regeneração. Kim estava satisfeito. Ele não havia sonhado com isso. Tinha completado apenas 2% da palestra, mas o efeito já era incrível. Graças à lição de Buda, seu coração se acalmou, o que acelerou a velocidade de recuperação de seu corpo. Ele se perguntou o que aconteceria quando terminasse de ouvir essa palestra. O médico sugeriu que ele passasse mais algumas semanas no hospital e, sem hesitar, ele concordou. Ele também decidiu começar a assistir à palestra do professor Chiron, que tinha uma classificação bastante baixa em comparação com Steadfast Heart, mas isso não importava. Ele começou a assistir à palestra de Chiron, esperando que, com sua experiência, pudesse aprender mais sobre o cultivo do corpo. Esse professor é um centauro, uma criatura com um torso humano e a parte inferior do corpo de um cavalo. Ele foi o professor de quase todos os heróis da mitologia grega e preparou os alunos para o estágio, a partir do qual eles poderiam passar para os primeiros níveis de cultivo. O professor disse que, na aula inicial, as técnicas de combate não seriam o tópico mais importante. O garoto estava feliz e animado ao observar o professor, pois essa palestra já era muito mais interessante do que as aulas de psicologia de Buda. De repente, Chirona chamou Kim de malandro e ordenou que ele se levantasse e se movesse rapidamente. Sem perceber o que estava acontecendo, o menino ficou assustado e começou a cumprir a vontade de seu professor. A manhã seguinte chegou e Kim acordou com o som de uma mensagem em seu telefone. Essa mensagem da academia dizia que ele havia recebido uma nova tarefa para hoje, que consistia em vários exercícios físicos. Ele mencionou que seu médico havia lhe pedido para IR com calma nas próximas semanas e parecia que o Doc ia ficar infeliz. Kim pensou que não precisaria fazer essas tarefas, mas decidiu apenas ouvir as palestras enquanto estava no hospital. Ele queria ativar uma nova lição, mas recebeu uma mensagem de que não poderia fazer isso até que a tarefa diária fosse concluída. O rapaz logo percebeu que os truques não o ajudariam e que ele teria de trabalhar duro. Kim disse que uma semana não resolveria nada. Portanto, é melhor que ele recupere totalmente suas forças. Ele queria assistir à palestra do professor Bud e viu que o passe livre expiraria em 83 dias. Agora, ele percebeu que a entrada para as aulas é temporária, afinal de contas, esta é uma academia completa e é lógico que você precisa pagar por ela. Se restam apenas 83 dias, então no início ele tinha 90 dias. Kim não entendia como a academia funcionava, mas parece que para progredir, ele precisa ouvir as palestras e atingir um novo nível de compreensão. Depois de assistir a alguns vídeos, ele não viu nenhum progresso e isso o deixou irritado. O rapaz assistiu à palestra do Bud muitas vezes e seu nível não mudou. Ele começou a duvidar que pudesse concluir o curso em 83 dias. Parece que o passe livre é apenas um período de teste, uma estratégia de marketing inteligente. Lembrando-se de que não se exercitava há muito tempo, Kim decidiu se aquecer e desenvolver suas habilidades físicas. Ele se lembrou de que nos últimos nove anos, carregava monstros mortos que pesavam pelo menos 70 quilos o dia inteiro. Embora ainda não saiba usar magia, ele é uma pessoa desperta e confia em sua força física. Comparado ao meu trabalho anterior, o treinamento no campo esportivo parecia muito fácil. Depois que terminou de fazer as flexões, ele ficou surpreso ao ver que o sistema não lhe deu crédito por essa tarefa. Talvez tenha havido uma falha no sistema da academia, então ele decidiu repetir a tarefa novamente. Só mais tarde ele percebeu que não estava realizando o exercício com perfeição, e que por isso o sistema não acreditou essa tarefa. Portanto, para se formar nessa academia, você precisa esquecer os truques e trabalhar duro. Kim fingiu que isso não era um problema para ele e continuou a treinar, realizando a tarefa quase perfeitamente. O treinamento acabou sendo muito mais difícil do que ele esperava e durou muitas horas, até o final da tarde. Quando ele terminou de fazer todas essas coisas, já estava escuro e ele não tinha mais forças. Ele não tinha certeza se conseguiria continuar treinando com tanta intensidade todos os dias. Alguns dias depois, sua avó o encontrou no hospital e disse que Kim estava ficando mais forte a cada dia, provavelmente por causa do traje. O rapaz explicou que havia começado a praticar esportes ativamente e que isso o ajudou a recuperar a saúde. Naquele momento, o noticiário transmitiu a notícia urgente de que, às 5 horas da manhã, um empalador de nível 4 havia sido encontrado na cidade. De acordo com os rumores, ele estava dormindo, mas o serviço de transporte de monstros não sabia disso. Então o empalador acabou no centro da cidade. Muitos deles poderiam ter morrido, mas por acaso havia um desperto por perto que deteve o monstro. A avó no hospital disse que, graças a AOS Caçadores, eles foram salvos novamente. Em seguida, ela olhou para Kim e perguntou se ele havia despertado e se estava indo estudar na academia. O rapaz disse que já havia começado seus estudos e que talvez no futuro ele também fosse exibido na TV. O homem sentado ao lado deles olhou para Kim com uma expressão de desagrado. Ele disse que agora é muito difícil se tornar um caçador. A chance é de uma em um milhão. Mas antes era diferente. Ele disse que Kim provavelmente não estava estudando na academia e estava apenas desperdiçando seu tempo treinando. Ele nunca se tornaria um caçador. Então era melhor desistir imediatamente. Ele pediu ao rapaz que não desperdiçasse sua juventude com sonhos que nunca se realizariam. Kim imediatamente se lembrou de todos os anos de trabalho árduo que teve para realizar seu sonho. Ele ficou muito irritado. Minha avó começou a gritar com o homem e o chamou de estúpido. E o homem respondeu que só queria ajudar. O homem acreditava que, ao dizer a verdade, estava fazendo uma coisa muito boa para Kim. O rapaz respondeu que ele decidiria por si mesmo o que fazer na vida e pediu que não lhe desse conselhos desnecessários. O homem começou a gritar e chamou o menino de ranzinza com leite nos lábios. Ele também disse que os adultos deveriam ser respeitados e Kim não o ouviu. Então ele se virou e foi embora. Ele já se tornou um aluno da academia de cultivadores. E em uma semana, sentiu o efeito do treinamento e tem certeza absoluta de que se tornará um caçador profissional. É por isso que não importa o que aconteça, ele continuará treinando e perseguindo seu sonho. Enquanto isso, havia aqueles que estavam cansados de ser um caçador profissional. Aqueles que achavam que a academia não valia a pena por causa das mensalidades caras, quase não têm alunos. Assim, enquanto Kim sonhava com essa profissão, havia pessoas que estavam morrendo de tédio trabalhando como caçadores. Logo, o rapaz percebeu que havia se recuperado totalmente do ferimento e que não havia mais sentido em permanecer no hospital. Ele estava feliz por voltar para sua casa e por passar a noite em sua própria cama. Embora tenha um apartamento pequeno, ele ainda o considera o melhor. Faltando mais um ano para o exame para se tornar caçador, Kim se perguntou quanto dinheiro lhe restava. Ele parecia não ter mais quase nada. O cara não entendia como viver sua vida. Ele também se lembrou de que havia feito todas as tarefas do dia, mas se esqueceu de assistir às novas palestras. Ele decidiu começar a assistir às aulas do professor Chiron, porque ele era um de seus professores favoritos. O professor o cumprimentou e olhou para ele como uma criança que estava prestes a dar seus primeiros passos sérios na vida adulta. Ele explicou ao garoto que o primeiro passo para se tornar um cultivador é o sentimento. Na manhã seguinte, Kim percebeu que precisava ganhar dinheiro e voltou ao seu antigo emprego. Seu chefe imediatamente começou a gritar com ele, dizendo que se essa situação acontecesse novamente, ele estaria em apuros. Ele não queria voltar e não tinha escolha, pois estava sem dinheiro. Se ele não trabalhar, não poderá comprar comida. Mas se trabalhar muito, não poderá estudar. Kim também mencionou que se não tivesse tempo para concluir suas tarefas diárias, não poderia assistir às palestras do professor. Ele enfrentou um sério dilema e teve que fazer uma escolha importante. Ele se lembrou da última palestra sobre sensações e do papel importante que elas desempenham na batalha. Visão, audição, tato, paladar e olfato são os cinco sentidos sobre os quais o professor Chirona falou. O professor prometeu ensinar Kim a trabalhar com esses sentimentos e a manifestar suas capacidades ocultas. Ele disse que o garoto seria capaz de aprender sobre algo completamente diferente desses cinco sentidos. Tratava-se do sexto sentido que está oculto em uma pessoa. A intuição. Naquele momento, seu amigo de trabalho Park se aproximou do rapaz, cumprimentou Kim e tentou bater em suas costas de forma amigável. De repente, aconteceu algo que Park não esperava e que nunca tinha visto antes. Era como se os olhos de Kim tivessem crescido em suas costas e ele, de alguma forma, tivesse conseguido se esquivar de sua mão. Mais tarde, ambos começaram a trabalhar e o rapaz novamente fez seu amigo pensar. Dessa vez, Kim demonstrou uma força muscular incrível e levantou com facilidade uma carga várias vezes maior que o seu tamanho. Todos ao seu redor ficaram surpresos com uma mudança tão rápida em seu comportamento. Ele tinha acabado de chegar ao hospital e agora estava demonstrando o poder do Capitão América. Embora o chefe deles tentasse não dar muita atenção ao fato, Park notou uma mudança no comportamento do amigo. Naquele momento, Kim sentiu como se sua força tivesse aumentado várias vezes. Como se seu treinamento não tivesse sido em vão. Ele decidiu concluir sua tarefa diária porque não teria tempo para isso depois do trabalho. O rapaz ficou muito surpreso ao ver que o sistema contava um de seus agachamentos como três. Parece que o peso adicional aumentou a eficácia do exercício. Kim ficou satisfeita e feliz nesse meio tempo. Então pediu que ele descansasse e fizesse uma pausa. Ele respondeu que não precisava e disse que poderia trabalhar mais. Não faz sentido perder tempo com exercícios. Se ele pode treinar no trabalho, quanto mais peso, menos exercícios. O rapaz estava feliz até voltar para casa e sentir uma dor terrível nos músculos depois de todo o esforço. A combinação de trabalho e treinamento acabou sendo eficaz, mas muito difícil. E parece que só um verdadeiro tolo poderia ter tido essa ideia. Pelo menos ele economizou tempo. E isso é o suficiente para ficar satisfeito consigo mesmo. Depois de verificar seu perfil na academia, Kim viu que todas as tarefas foram concluídas com sucesso. Ele já tinha ouvido várias palestras, mas ainda sentia que estava perdendo tempo. Percebendo que assistir repetidamente ao vídeo não contribuía para seu progresso, ele decidiu se inscrever em outro curso. Como não tinha dinheiro, ele começou a escolher opções de palestras gratuitas. Ele foi convidado a assistir a uma palestra do general Bogue para se tornar mais forte e resistente. Esse é o lendário rei do oeste do Mar Negro, conhecido por sua força sobre-humana. Como a palestra era totalmente gratuita, Kim decidiu experimentá-la. E se conseguisse, receberia uma lança que move montanhas. O general Bogue começou a rir dele e disse que ele era um perdedor que não conseguia nem levantar uma lança. Então, esse majestoso guerreiro disse que ainda tentaria ensinar a Kim a técnica da lança e o poder da montanha. Ele lhe disse, para começar a balançar a lança, para senti-la com cada célula de seu corpo e entender seu poder. O garoto ficou chateado porque o professor disse apenas algumas frases e a aula terminou. Então, Kim começou a fazer essas tarefas, embora já fosse noite lá fora. No dia seguinte, uma garota foi até o local de trabalho de Kim para verificar se havia monstros vivos. Seu nome era Kira, ela era uma caçadora de classe B e veio pessoalmente verificar essa empresa. O chefe disse que sua empresa nunca havia sofrido um único acidente, graças à segurança e à cautela. Olhando para ela, Kim pensou que ela poderia ser a neta da Espada Estelar. A Star Sword é um guerreiro lendário chamado Bond. Cem anos atrás, ele foi um dos despertados que recebeu seu incrível poder no momento em que os portões foram abertos. Naquela época, quase nada se sabia sobre os despertos, os monstros eram cruéis e podiam facilmente matar pessoas nas ruas. Foi um momento difícil e a humanidade não tinha certeza de que sobreviveria. Quando quase não havia mais esperança, um grupo de guerreiros especiais veio para ajudar a humanidade. Bond foi um dos primeiros despertados que salvou centenas de vidas com sua espada estelar. Ele ajudou a raça humana a sobreviver e escreveu seu nome em letras douradas na história. Muitos anos se passaram desde aquela época gloriosa e Bond se tornou um mestre velho e experiente. Mas, apesar do fato de não ser mais jovem, o Astro da Espada ainda pode mostrar suas habilidades e competir com qualquer um. Kim achou que não era da conta dele e continuou a lidar com os problemas relacionados ao trabalho. Quando Kira o viu agachado com um monstro nas costas, ela perguntou quem ele era e por que estava fazendo aquilo. O chefe lhe disse que ele era uma criança com retardo mental e que era melhor ignorá-lo. Naquele momento, seu amigo Park ligou para ele e disse que precisava de ajuda urgente. Kim respondeu que ficaria feliz em ajudar, pois isso agilizaria as tarefas diárias na academia. Park não entendeu o objetivo desses exercícios e disse que o rapaz logo machucaria as costas. Mas ele estava satisfeito com o fato de que, graças à atividade de Kim, havia menos trabalho. De repente, coisas estranhas começaram a acontecer. O monstro que o garoto trouxe começou a se mover. Kim foi a primeira a vê-lo e percebeu que seria divertido. Alguns segundos depois, esse enorme demônio se levantou e começou a rugir como se fosse matar todos ao seu redor. Junto com o monstro, todos os outros começaram a gritar, mas o fizeram por medo. Ao mesmo tempo, Kira estava fazendo tudo o que podia nessa empresa. Ela estava feliz pelo fato de o chefe da empresa tê-la deixado em paz, pois achava que ele era um idiota irritante. Para muitas pessoas, a Starsword é uma super heroína, mas para ela é um rótulo que ela não consegue se livrar. Desde muito cedo, seu avô a ensinou a ser uma caçadora, mas o nível que ele exigia era muito alto para sua neta. Seu verdadeiro sonho era ensinar as pessoas e se tornar uma professora, mas seu avô nunca a ouviu. É por isso que a neta da Espada Estelar não pode viver uma vida normal. Logo, ela e seu avô concordaram que ela abriria sua própria academia e começaria a ensinar. Por causa de seu sobrenome, todos ao seu redor acreditavam que seriam ensinados por uma verdadeira Espada Estelar. Mas assim que se descobriu que meu avô não seria professor nessa academia, todos perderam o interesse imediatamente. Eles queriam o lendário guerreiro Bond, não uma jovem de quem nunca tinham ouvido falar. Aqueles que ficaram até mais tarde também deixaram a academia por causa das ameaças de Bond. Agora ninguém sabe sobre essa academia e Kira sonha com pelo menos um aluno. Enquanto ela estava pensando nisso, os funcionários começaram a gritar e ordenaram que ela saísse imediatamente. Eles lhe disseram que um dos monstros estava vivo e que não seria fácil agora. Infelizmente, nem todos conseguiram escapar e Park ficou ferido e perto da morte. Kim não entendia por que a Manticore havia sido encontrada viva, mas ele não iria abandonar seu amigo. Park pediu ao garoto que o deixasse e salvasse sua própria vida. Kim percebeu que estava enfrentando um verdadeiro monstro, mas se fugisse, seu amigo morreria. Uma pessoa comum nunca derrotará um monstro, e uma pessoa desperta não pode usar magia. A Manticore é um demônio de quarto nível, e até mesmo um profissional terá dificuldade para derrotá-la. O garoto se lembrou de que a neta da espada estelar estava por perto. Talvez ela pudesse ajudar? No entanto, se ela não conseguir, Park ficará sem cabeça. Kim percebeu que não tinha tempo para pensar e precisava agir imediatamente. Alguém precisa fazer algo agora. Caso contrário, Park morrerá, mas quem? Percebendo que ninguém viria em seu socorro, Kim pegou a vara mais próxima e começou a agir. Ele fingiu não ter medo do monstro e correu direto para ele. O cara tentou assustar e distrair a atenção de Manticore para que Park pudesse escapar. É claro que seu amigo estava feliz e com medo de que Kim estivesse correndo perigo de vida. Quando o garoto ficou sozinho com o monstro, ele percebeu que precisava se segurar e esperar a chegada dos caçadores. Ele tentou se acalmar e não ficar nervoso, mesmo que naquele momento estivesse enfrentando um demônio de verdade. Kim se lembrou de tudo o que havia aprendido na academia, sobre os cinco sentidos básicos e a técnica da lança. Ele também se lembrou das palavras do professor Buda que o ajudaram a se acalmar um pouco. O professor disse certa vez que precisamos cobrir todo o universo e entender para onde ele está se movendo. Se o indivíduo conseguir fazer isso, seu coração acelerado se acalmará. Kim decidiu confiar em seu novo conhecimento e colocá-lo à prova no mundo real. Ele realmente conseguiu acalmar seu coração, apesar do fato de estar sendo atacado por um monstro. Kim decidiu confiar em seus instintos e em seu preparo físico. Chegou o momento em que todo esse treinamento exaustivo poderá ajudá-lo na vida real. Ele se baseou completamente em seus sentimentos e começou a atacar. Ele lembrou que um de seus professores disse que os monstros têm um ponto cego. Ele também pensou nas palavras do general Bougue, que disse que a vitória requer coragem e confiança. Portanto, para vencer, você precisa acreditar que pode quebrar uma montanha ao meio e não duvidar de si mesmo. Kim percebeu que não tinha escolha e que precisava acreditar em si mesmo. Ele se concentrou em sentimentos de poder e na capacidade de quebrar uma montanha ao meio. Por incrível que pareça, funcionou. Ele ativou sua energia interna e desferiu um golpe incrivelmente poderoso. A força de sua seia interna era tão significativa que parecia que uma bomba atômica havia explodido. Kira e outros funcionários não entendiam o que estava acontecendo e que tipo de explosão era aquela. A garota não teve medo e correu para ver o que havia acontecido. Ela correu para a praça central e viu o corpo de um jovem na poeira. Logo, todos perceberam que Kim havia destruído o manicor sozinho com seu bastão. O cara começou a sorrir, pois não conseguia acreditar que aquilo realmente funcionava e que não era um sonho. Enquanto o sistema mostrava seu progresso, Kira tentava entender o que exatamente havia acontecido. Um funcionário comum da empresa, sem armas adequadas, destruiu o monstro? Parecia inacreditável, porque ele nem sequer estuda na academia. Kim não ia conversar com a garota sobre nada, mesmo que ela fosse neta de uma espada estelar. Ele imediatamente correu até seu amigo para se certificar de que ele estava bem. Naquele momento, o diretor da empresa se aproximou dela e disse que tinha sido um acidente. Ela não deu ouvidos a ele e observou o jovem sendo cumprimentado pelos amigos. Olhando para isso, ela pensou que havia encontrado um aluno que realmente valia a pena. Logo, o dia de trabalho terminou e todos os funcionários foram para casa. Kim ficou muito satisfeito ao ver que seu desempenho melhorou após a luta de hoje. Parece que derrotar manicor é muito mais importante do que ouvir palestras. Portanto, a prática é a melhor maneira de aumentar o progresso na academia. Enquanto ele pensava em como conseguir dinheiro extra para seus estudos, Kira o observava. Ela decidiu não ficar em silêncio e ligou para o namorado para conversar com ele. Kim percebeu que ela era uma caçadora que trabalhava na empresa deles e lembrou que era neta de uma espada estelar. O rapaz não entendeu o que ela queria dele e decidiu conhecê-la. Talvez fosse um conhecido útil para o futuro. Ela decidiu ir direto ao ponto e o convidou para conhecer seu avô, o que foi realmente inesperado. O rapaz olhou para ela sem muita emoção e disse que não estava interessado, o que foi realmente inesperado. Ela tinha certeza de que ele estava blefando e realmente interessado. Mas Kim se virou, disse adeus e foi embora. Kira decidiu não desistir e o convidou para participar de sua própria academia de treinamento de cultivadores. Kim não entendia por que ele tinha que fazer isso. Não havia alunos nessa academia, era uma piada? Em toda a sua vida, ela nunca viu nada parecido com isso. E esse cara pode ser realmente especial. Ela se lembrou de todo o seu estranho treinamento e de como ele havia destruído um monstro de nível 4. A garota disse que sua academia tinha tudo o que ele precisava. Que ela lhe daria um novo uniforme e o treinaria pessoalmente. O garoto continuava se recusando, então ela decidiu sugerir que ele tivesse algumas aulas com seu avô. Ela sabia que todos os caçadores sonhavam em aprender com a espada estelar. Mas Kim respondeu calmamente que não estava interessado. Ela não iria deixá-lo ir tão facilmente e continuou tentando convencê-lo de que ele estava perdendo tempo. Kira também lhe disse que eles haviam recebido uma licença e que, se ele concordasse, poderia entrar na masmorra amanhã. Se ele não precisa tanto dos professores, ela pode deixá-lo em paz e dar a ele algum tempo para treinar sozinho. Mas seu principal argumento era que seria totalmente gratuito. Estranhamente, foi isso que interessou ao rapaz. Ele achava que o queijo grátis estava apenas em uma ratoeira. A garota disse que, até que ele se tornasse um caçador profissional, ele competiria pela academia dela em competições. Kim percebeu que essa era uma oferta muito favorável e que ele poderia resolver todos os seus problemas. A garota disse que o escolheu porque viu o incrível potencial para se tornar um guerreiro lendário. Isso o tocou um pouco. Ele sorriu e pensou que nunca tinha ouvido tais palavras. Então ele decidiu concordar, disse seu nome e apertou a mão da garota. Ele voltou para casa e descansou até a manhã seguinte, quando recebeu uma ligação telefônica. Era um dos funcionários. Ele começou a gritar com o cara e disse que ele era o motivo pelo qual o diretor da empresa havia sido demitido. Kim lembrou que ontem ele pediu a Kir que demitisse o diretor porque não gostava dele. Mas ele disse a seu amigo que não tinha nada a ver com isso. E que tinha certeza de que o diretor havia se demitido por causa da situação de ontem. No caminho para a academia de caçadores, ele encontrou Kir e a garota sorriu e o cumprimentou. Era óbvio que ela estava feliz em vê-lo e Kir atirou do bolso uma licença temporária para Kim. Ele a agradeceu, embora duvidasse que ela pudesse realmente fazer tudo isso em uma noite. Embora ainda não tenha se tornado um caçador profissional, ele já deu o primeiro passo em direção ao seu sonho. Ele acreditava que isso era apenas o começo e pediu a Kir que lhe dissesse como fazer incursões. Ele ficou surpreso quando a garota começou a rir e disse que isso não era necessário no momento. Ela lhe disse que havia preparado armas para ele, que deveria escolher o que quisesse e ir para a masmorra. Ela disse que já havia assinado um contrato e que eles poderiam ir juntos pelo portal. Kim não ficou muito feliz e ele a lembrou de que ela havia prometido não interferir no treinamento dele. Ela respondeu que não poderia deixar o único aluno da academia sem supervisão, especialmente um aluno tão talentoso. Como é sua primeira vez na masmorra, ele precisa de ajuda, pois não há apenas kobolds por perto. Os kobolds são monstros de segundo nível, ideais para o treinamento de iniciantes sem experiência em combate. Felizmente, Kim pode facilmente perfurar sua armadura mágica, assim como na batalha contra a Manticore. De repente, ele se abaixou bruscamente porque sentiu um ataque de kobold e nem mesmo Kira o viu a tempo. O cara ficou surpreso. Ele destruiu facilmente o oponente e não entendeu por que seus ataques foram tão eficazes? Depois disso, ele olhou para o celular e viu seu progresso em algumas disciplinas aumentando passo a passo. É claro que não tão rápido quanto após o assassinato da Manticore, mas ainda assim não é um progresso ruim. Kim achava que poderia ganhar um bom dinheiro na masmorra. Então olhou para a garota e disse que precisava se apressar. Ele correu para destruir os monstros como se estivesse cultivando experiência em um videogame. Kira percebeu imediatamente que havia algo de errado com esse cara. E agora estava assustada. O que esse idiota está fazendo? Desde que voltaram para a masmorra, ele tem olhado para o telefone, que está desligado. Mas a pior parte é que as coisas estranhas estão apenas começando. Um recém-chegado à masmorra destrói kobolds como um profissional treinado. Ele também faz constantemente exercícios estranhos com monstros mortos. Talvez ele tenha algum tipo de distúrbio mental. Kira estava preocupada porque não aguentava mais. Não podia mais esconder o fato de que tinha um aluno do avô. A garota duvidava que tivesse feito a escolha certa. Kim é um cara muito talentoso e estranho ao mesmo tempo. Enquanto isso, o aluno estava feliz, pois nem imaginava que poderia ganhar dinheiro de verdade ao concluir as tarefas diárias. É claro que isso exigiu muito trabalho. Não foi fácil. Mas sua atividade não foi em vão. Mas o problema é que isso exigia muito tempo e esforço. E ele nem sequer tinha tempo para ouvir as palestras durante o dia. Ele começou a pensar em como gastar o dinheiro que ganhou. Se continuaria economizando ou compraria algo para si mesmo. Enquanto treina na masmorra, ele ganha dinheiro e aumenta seu nível. Mas tudo vai mais devagar do que ele esperava. Ele se perguntou se havia uma maneira rápida de se tornar mais forte e alcançar o nível dos grandes guerreiros celestiais. Ao voltar para casa, ele decidiu usar o dinheiro que havia economizado para comprar acesso a novas palestras. Ele não tinha dinheiro antes, então até se esqueceu de que havia aulas pagas. Mas não foi tão simples, porque as palestras de mestres experientes custaram mais de 2 milhões de dólares. É uma quantia incrível de dinheiro. Nem mesmo os caçadores da classe C conseguem ganhar tanto. Ele achava que isso não era o mais importante. E se não tivesse dinheiro para as aulas, poderia comprar um novo uniforme. Ele foi à loja da academia para dar uma olhada nos uniformes de treinamento para os caçadores. Ele viu muitas coisas interessantes lá, incluindo o elixir de Bupin, o escudo de Aegis e até mesmo a lança de Longinus. Mesmo que sejam falsos, eles ainda são lendários. É estranho que eles sejam chamados de uniformes de treinamento. Até mesmo um iniciante perceberá que isso é algo incrível. Quem poderia imaginar que você poderia obter armas lendárias e subir de nível tão facilmente? No dia seguinte, ele foi recebido por Kira, que novamente ficou surpresa com o que ele estava fazendo. Como se viu, a lança de Longinus é muito cara, então Kim agora precisa treinar ainda mais. Ele não sabe onde conseguirá tanto dinheiro e não tem nada melhor para fazer do que continuar treinando. Mais uma vez, tudo girava em torno de dinheiro. E isso foi muito perturbador para o rapaz, que queria se tornar um profissional. Kira se aproximou dele e o convidou para participar de uma competição entre as academias. Essas competições ocorrem todos os anos, e cada academia de cultivadores quer mostrar que é melhor do que as outras. Agora, a academia deles está no quarto nível, e se você tiver um bom desempenho nas competições, poderá subir de nível. Quanto mais alto for o nível, melhor será a academia, e mais apoio ela receberá do estado. Os melhores alunos são enviados para essas competições. E é por isso que Kira quer que Kim participe delas também. Ele imediatamente se perguntou se os resultados da competição afetariam seu progresso em suas aulas. Ele entende que a competição é a prática, por isso pareceu bom e ele concordou. A garota disse que, até onde ela sabe, o vencedor é aquele que obtém o maior número de pontos na invasão e no duelo. Kim começou a ficar um pouco preocupado, pois toda a sua experiência em combate era para derrotar Kobolds e a Manticore. Será que ele pensou que talvez alguém concordasse em treinar com ele antes da competição? Então ele olhou para Kira e percebeu que ele era o candidato perfeito para ajudá-lo. Ele começou a rir da moça e disse que ela não podia recusar um recém-chegado. Kira é uma caçadora de classe B, não é o auge do auge, mas foi treinada por uma espada estrela. Ele estava muito feliz por ela poder ajudá-lo e há muito tempo queria ver o que ela poderia fazer. Kim disse que ele era apenas um novato na área, então ela não deveria atacá-lo muito. A garota concordou e disse que, assim que ele estivesse pronto, poderia ser o primeiro a iniciar o ataque. Kim acreditava que essa oferta não poderia ser recusada e achava que não havia problema em bater nas meninas se fosse para treinar. Ele queria mostrar seu melhor lado e seus movimentos eram rápidos, mas muito descuidados. Kira podia ver facilmente o início dos ataques dele, então ela se esquivou e revidou. Naquele momento, ela pensou que havia superestimado suas capacidades, pois ele era um iniciante e um iniciante na África. Ela não entendia como ele tinha a confiança de que poderia derrotá-la. Ela decidiu terminar esse treinamento e destruir Kim. Mas algo inesperado aconteceu. De alguma forma, ele conseguiu se defender do golpe infernal de sua espada. Ela não entendia como esse recém-chegado conseguia reter sua energia CI. Ele conteve o golpe dela com magia, mas a arma teve que saltar de suas mãos. Naquele momento, ela começou a perceber que esse homem era realmente tão simples quanto parecia. Kim sentiu a força em seu corpo e percebeu que poderia usá-la. Por isso, ele disse à garota que agora lutaria 100% e mostraria a ela sua verdadeira força. A garota imediatamente sentiu que os movimentos dele haviam mudado. Seus ataques estavam mais claros e rápidos, como se uma pessoa diferente estivesse lutando contra ela. Ele sentiu que deveria começar com os ataques óbvios e depois acrescentar fintas que distraíssem Kir. Se ele puder avaliar a situação, mudará suas táticas. Portanto, você não pode ficar parado como uma árvore e ser exposto. Começou um verdadeiro combate mortal em que não havia favorito, com Kiev tentando atacar e Kir se defendendo. Ela se defendeu porque sentiu que o cara havia mudado, como se um caçador profissional tivesse despertado dentro dele. A lança se tornou uma arma mortal em suas mãos. E nesse curto período, ele dominou a arte do combate no mais alto nível. Ele repetiu várias distrações para esperar que Kir abaixasse a guarda. Assim que sentiu a oportunidade de seu verdadeiro ataque, ele imediatamente avançou para a vitória. Kim estava tentando colocar toda a sua força e potência em seu soco e demonstrar que não era mais um iniciante. Ao ver isso, a garota se assustou, sentiu a força do oponente e percebeu que poderia se meter em problemas. Kim deu seu golpe decisivo. Sua energia C era incrível. Como se ele fosse Thanos, com o máximo de sua força, Kira se defendeu e alguns segundos depois, quando o brilho de energia desapareceu, ela não conseguia entender o que havia acontecido. No fim das contas, o cara ainda é muito fraco para brigas sérias com caçadores profissionais. Ele perdeu essa luta e sua boca estava sangrando. Ele admitiu sua derrota e disse que definitivamente se vingaria. A garota lhe disse que era uma caçadora de classe B e que seriam necessários muitos anos de treinamento intenso para derrotar um oponente assim. Kim disse que a diferença entre ele e um caçador profissional é que ele ainda tem tudo pela frente. Ele olhou para o celular e viu o quanto seu progresso havia aumentado e seu treinamento não havia sido em vão. Depois de perceber isso, ele sugeriu que a garota praticasse mais algumas vezes antes da competição, pois isso seria muito útil para ele. Embora Kira achasse estranho continuar treinando depois de ferimentos graves, ela prometeu fazer isso com ele todas as noites. Ela também disse que, se ele conseguisse vencer essa competição entre as academias, receberia muito dinheiro de presente. Ela disse que esse dinheiro seria suficiente para uma lança longuinos e ele ficou muito interessado. Ele imediatamente começou a perguntar quando o torneio seria realizado e mostrou que estava muito interessado nele. Kira respondeu que ainda faltavam duas semanas para o início e Kim percebeu que não tinha tempo para ficar sentado, pois precisava treinar. Ele começou a fazer vários exercícios com pesos novamente e ela começou a olhar para ele com cara de boba. Ela ainda não conseguia entender o que ele estava fazendo e achava que era algum tipo de problema no cérebro. Talvez ele tivesse caído muito de cabeça quando criança. Duas semanas se passaram e chegou o dia da competição e o vencedor do ano passado também participou, assim como um grande número de outros lutadores. Um rapaz chamado Chen chegou na hora certa e viu o local do torneio, mas não esperava tantas pessoas. Embora os despertos tenham se tornado mais numerosos, é raro ver caçadores lutando. Portanto, esse torneio será um verdadeiro espetáculo. Ele entrou no prédio e encontrou uma sala de espera. O cara estava nervoso e tentou não demonstrar. Quando ele viu seus futuros rivais, ficou muito assustado e não conseguia se mover como uma pedra. Todos os seus futuros rivais estavam usando armaduras caras e as armas mais recentes e pareciam verdadeiros profissionais. Todos eles pareciam muito fortes, o que não era surpreendente, pois as academias enviam seus melhores alunos para essas competições. De repente, ele viu um soldado desconhecido com uma arma velha e um simples agasalho entre eles. Chen não conseguia acreditar que um garoto da aldeia tivesse participado de uma competição tão séria. Ele provavelmente perderia imediatamente e iria para o hospital. Ele pensou que aquele pobre rapaz tinha sido forçado a participar da competição e estava olhando para o telefone desligado como um cego. Chen não entendeu por que esse cara decidiu participar da competição. Seria melhor para ele e é para casa imediatamente. O cara achou que aquele pobre camponês era como um aluno novo na sala de aula, que não conhecia ninguém e estava tentando fingir que brincava ao telefone. Parece que esses dois jovens chegaram à competição sem apoio e não conhecem ninguém ao seu redor. Eles se olharam nos olhos e Kim decidiu cumprimentá-los e se apresentar. Chen nos disse seu nome e disse que tinha 19 anos de idade e que havia despertado desde o nascimento. Chen perguntou se poderia se sentar ao lado de Kim e o cara concordou. E parece que uma verdadeira amizade está surgindo diante de nossos olhos. Chen apontou para um grande caçador e disse que ele era Chuck, um guerreiro promissor da Academia Goshuri. Ele luta com um machado e sua melhor habilidade é demonstrar força e crueldade. Naquele momento, ele estava em conflito com outro soldado chamado Lee, da Academia Militar Mint, no oeste da cidade. Enquanto Chen contava tudo isso, Kim olhava para ele com surpresa e não entendia porque ele precisava de todas essas informações. Enquanto os rapazes conversavam, estava se formando um conflito real que poderia ter dado início a um massacre sangrento. Outro jovem talento, Wang, um estudante da Academia do Culto da Força do Vingador, interveio nesse conflito. Assim que Wang começou a falar, todos ficaram em silêncio, porque ele é o favorito do torneio e todos sabem que ele vencerá facilmente. Chen disse que Wang foi convidado por um grande número de academias importantes, e todos os professores querem ensinar um aluno tão talentoso. O motivo é desconhecido, mas ele recusou, provavelmente porque estava muito confiante em suas habilidades, pois até mesmo a neta da Espada Estelar o convidou para uma visita. Wang estava descontente por ter sido forçado a participar dessas competições e a lutar contra esses fracos, tudo por causa de seu tio. O garoto pensou que vencer um torneio como esse não lhe traria reconhecimento. Se ele soubesse que isso aconteceria, teria concordado em entrar para a Academia da Neta Espada Estrelar. Ele recusou a oferta dela por se tratar de uma academia desconhecida, embora pudesse ter usado Kir e depois se livrado dela. De repente, ele viu que alguém o estava observando e ficou surpreso porque nunca tinha visto pessoas em trajes de treino em tais competições. Kim ficou surpresa com o fato de Kir ter convidado esse cara para sua academia e queria lutar contra ele. Nesse momento, um juiz entrou na sala e disse que a primeira etapa da competição entre as academias começaria em breve. Os alunos começaram a se aquecer e a se preparar para os próximos testes, e Chen estava visivelmente nervoso. Nas últimas duas semanas, Kim não viu muita mudança em seu progresso, mas o treinamento e as palestras o ajudaram de qualquer forma. Em comparação com os outros, ele tem pouca experiência, mas tenta compensar isso treinando na masmorra e competindo com Kira. Ele estava se preparando para a competição e disse que não se importava se fosse um humano ou um monstro na sua frente, porque ele destruiria todos eles. Em breve, a primeira etapa começará e Kira verá que estava certa ao convidá-lo para sua academia. Ele estava pronto para fazer de tudo para ganhar muito dinheiro para vencer esse torneio, e a primeira etapa estava em andamento. Este ano, o estádio estava lotado de espectadores, todos querendo assistir a OS futuros profissionais. Havia todos os tipos de pessoas no estádio, incluindo homens de negócios muito ricos e influentes, e trabalhadores industriais comuns. A caminho de seus assentos, o homem e a mulher esbarraram um no outro e, a princípio, pareceu um acidente. O nome do homem era Son, e ele disse ao amigo que aquela mulher lhe era muito familiar e perguntou como seria a primeira etapa da competição. Seu amigo explicou que haveria uma corrida em um labirinto e que, durante esse estágio, não seria possível atacar outras pessoas, pois a principal tarefa seria sair do labirinto. Embora essa seja uma competição de quarto nível, é improvável que seja tão fácil e provavelmente haverá muitos monstros para derrotar. Esse será um tipo de teste para ver se os participantes têm as habilidades necessárias para invadir a masmorra. Este ano, temos uma equipe muito forte de participantes, então a luta deve ser de vida ou morte. Na tela que o público assistiu, apareceu o mesmo guerreiro lendário cujo nome era Wang. O público o reconheceu imediatamente. Todos acreditavam que ele estava em um nível diferente e que poderia derrotar facilmente todos os outros participantes. Parece que nossos velhos amigos estavam entre os espectadores. E foi Kira quem se disfarçou e tentou se misturar à multidão. Ela viu o rosto de Wang na tela e começou a se preocupar, pois não sabia que ele participaria dessa competição entre as academias. Ela também estava preocupada que alguém a notasse e a reconhecesse, já que ela é a neta da lendária Espada Estelar. Kim, por sua vez, não perdeu tempo em se aquecer para a primeira etapa da competição. Embora tivesse uma aparência estranha e não soubesse como sair desse labirinto, suas ambições não eram menores do que as do favorito do torneio. Ele se lembrou das palestras de seus professores e pensou que era uma boa ideia usar o poder de CI para quebrar as paredes do labirinto. Andando algumas dezenas de metros à frente, ele viu que tinha várias opções para continuar sua jornada. O cara achou que deveria trabalhar de acordo com a regra principal, ou seja, IR, com um lado até o fim. Ele não tinha certeza de que esse plano funcionaria, mas não tinha outra opção. De repente, ele teve uma sensação estranha. Parecia que, em vez de ficar no lado esquerdo do labirinto, ele deveria ir para o outro lado. Talvez esse seja o mesmo sexto sentido de intuição sobre o qual Kiron lhe falou em sua palestra? Ele não tinha certeza de que funcionaria, mas decidiu confiar em sua intuição e arriscar. No caminho, ele ouviu um anúncio de que alguns participantes estavam sendo eliminados do torneio, como se estivessem competindo com monstros. Isso lhe pareceu estranho porque ele não havia encontrado ninguém nem brigado com ninguém durante toda a sua jornada de hoje. Só mais tarde, ele pensou que talvez sua intuição o estivesse ajudando a encontrar um caminho sem demônios. Portanto, se ele estudasse todas as palestras, seria capaz de olhar para o futuro. Pelo menos era o que ele esperava. Seu novo amigo Chen estava por perto e disse a ele para ter cuidado, pois poderia haver monstros por toda parte. Apesar do fato de a competição já ter começado, Chen ainda estava muito nervoso e não sabia para onde IR. Quando soube que Chen estava indo ao acaso, ele começou a gritar e disse que esse plano poderia ter consequências ruins. Ele ofereceu seu método de mão esquerda e direita, mas Chen disse que era melhor confiar em sua intuição. Ele ainda não entendia porque Chen estava seguindo e sugeriu que se separassem. Zhang disse que eles eram irmãos na adversidade e que deveriam se manter unidos e, olhando para Chen, achou que eles eram muito parecidos. Chen não ouvia nada mais idiota do que isso há muito tempo e achou que tinha encontrado alguém tão louco quanto ele. Ele decidiu abrir uma exceção para seu novo amigo e mostrar-lhe algo realmente incrível. Chen ficou emocionado, agradeceu ao amigo e lhe mostrou uma foto de sua irmã mais nova. Chen a chamou de muito bonita e começou a fugir, mas as coisas não eram tão simples quanto ele pensava. Chen disse que eles deveriam ficar juntos, pois seria suicídio viajar sozinho em um lugar tão perigoso. Chen decidiu perguntar a ele se seus pais e sua irmã tinham vindo assistir ao torneio e apoiá-lo. A resposta foi muito inesperada. O rapaz disse que seus pais haviam morrido há muito tempo e que ele não tinha mais ninguém, exceto sua irmã. Chen percebeu imediatamente que suas vidas eram muito semelhantes. Ele também havia perdido os pais há muito tempo e se sentia sozinho neste mundo cruel. Chen disse que isso foi há muito tempo. Que sua irmã mais nova ainda é jovem e não pode vir para apoiá-lo na competição. Depois disso, Chen sentiu que eles eram irmãos de verdade no infortúnio, então o ofereceu para atravessarem o labirinto juntos. Mas ele imediatamente me avisou que eles não eram uma equipe e que, como se tratava de uma competição individual, ele ganharia o prêmio principal. Depois dessas palavras, Chen avançou confiante e disse ao novo amigo que o acompanhasse. Chen ficou surpreso com o fato de Chen não ter dúvidas e ter escolhido o caminho do futuro sem sequer pensar. Chen continuou a confiar em sua intuição e a IR aonde ela lhe dizia para IR. Mas esse senso de intuição também precisa ser treinado, porque depois de dez minutos, a intuição levou os dois rapazes a um beco sem saída. À primeira vista, ele deveria ter se virado e voltado. Mas Chen continuou a confiar em seu sexto sentido e percebeu que poderia haver uma porta na parede. Essa porta levava a linha de chegada. Os rapazes foram os primeiros a chegar aqui e mais do que dobraram o recorde anterior. O público ficou surpreso, pois todos pensavam que Wang seria o vencedor, não um caipira com seu amigo covarde. Kira ficou ainda mais surpresa quando viu que sua única aluna havia vencido a primeira etapa da competição. Nesse momento, Chen não demonstrou nenhuma emoção desnecessária. Ele considerou isso uma perda de tempo desnecessária porque não obteve nenhum progresso com isso. Pelo contrário, Zhong estava feliz, pois percebeu que o encontro com Qin não foi acidental e, graças a ele, ficou em segundo lugar. Naquela época, todos ao nosso redor estavam falando sobre o vencedor. Ele era da Maria Academy, da qual ninguém tinha ouvido falar antes. Todos pensavam que Wang venceria essa tarefa, mas ele acabou ficando apenas em terceiro lugar, o que foi considerado uma vergonha para ele. Enquanto Qin assistia às palestras em seu telefone, Wang se aproximou para dar uma olhada pessoal em seu concorrente. Qin não entendia por que ele estava olhando para ele daquela maneira e o que ele estava tentando dizer. Talvez houvesse uma briga, mas tudo acabou sendo muito mais fácil do que ele pensava. E após uma breve pausa, Wang se virou calmamente e foi embora. Outros participantes acreditavam que Qin tinha apenas sorte, pois, sem sorte, um aluno desconhecido de uma academia desconhecida não poderia vencer essa competição. Quando todos estavam discutindo o vencedor, um homem entrou na sala e pediu que todos ficassem quietos porque ele iria falar sobre a segunda etapa da competição. Ele disse que, na segunda etapa, os participantes teriam que lutar entre si e, se um deles não conseguisse continuar, o juiz interromperia a luta. Trinta e dois alunos estão na segunda fase. Portanto, haverá cinco rodadas em que os participantes decidirão o mais forte. Os rapazes começaram a esperar que o juiz anunciasse seus futuros adversários. E Qin estava visivelmente nervoso, mas tentou não demonstrar isso. De repente, todos ouviram que um dos participantes procurou o juiz e pediu para ser retirado da competição. E ninguém entendeu essa decisão. Kira ainda estava no estádio esperando a segunda etapa da competição e estava feliz por ninguém ter percebido quem ela realmente era. Ela tentou não mostrar o rosto para ninguém e ficar nas sombras até o início da segunda etapa. Ela soube que, em vez de 32 participantes do torneio, restaram apenas cinco. E todos os outros se recusaram a participar da segunda etapa. Ela percebeu que aqueles homens estavam apostando em um vencedor e que Wang era o principal favorito, mas tinha poucas chances. Os homens disseram que nenhuma pessoa Sam apostaria em alguém que não fosse Wang. Foi depois dessas palavras que um desconhecido de capa de chuva se aproximou e disse que estava apostando 100 mil dólares na vitória de Qin. Kira estava observando todo esse tempo. Ela não entendia quem mais poderia acreditar nesse recém-chegado. Ela tentou olhar mais de perto, mas não conseguiu ver o rosto dessa pessoa misteriosa. Qin nem percebeu que havia pessoas que acreditavam em sua vitória. Ele estava entediado e queria começar a lutar o mais rápido possível. Ele ficou muito surpreso ao ver os participantes se aproximarem do juiz e se recusarem a continuar participando da competição um a um. Qin disse a ele que, em torneios de quarto nível, isso acontece muito, e as mesmas pessoas quase sempre vencem. Todos tinham medo de que se começassem a brigar com Wang, ficariam incapacitados, por isso se recusaram a participar da competição. Além desse campeão, havia outros rivais de peso, e ninguém queria ser carne viva para eles. É por isso que a maioria dos participantes se recusou a continuar lutando, pois sua saúde é mais importante. Dessa forma estranha, apenas cinco participantes permaneceram no torneio para disputar o primeiro lugar. Logo depois, um juiz entrou na sala e disse que a primeira partida seria Qin vs. Qin. Qin é muito azarado, pois terá que competir com o principal favorito da competição, Wang. O jovem mestre Li, da Mint Academy, obteve uma vitória automática e avançou para a próxima fase. Qin estava se perguntando, depois de vencer a primeira etapa, se ele chegasse à final, isso seria suficiente para vencer o torneio? Nesse momento, Qin estava tremendo de medo, pois sua luta contra o principal favorito do torneio começaria em breve. Qin pediu que ele não se preocupasse, pois a luta ainda não havia começado, e ele já se considerava derrotado, e isso não está certo. Por causa desse medo, Qin chegou a pensar em desistir de outras competições, mas decidiu tentar. O árbitro pediu a OS lutadores que se preparassem e saíssem para a primeira luta, e Qin se levantou e caminhou confiante para a frente. No último momento, Qin o deteve, pegou-o pela mão e perguntou se ele realmente não estava preocupado. Qin respondeu que estava absolutamente confiante em suas habilidades e que só estava preocupado com a experiência que ganharia com essa luta. É claro que Qin não entendeu o que isso significava, mas Qin não quis explicar nada e foi para a arena. A segunda etapa do 63º torneio da academia está prestes a começar, e só restam os participantes mais fortes. O novo recordista da corrida de labirinto, um jovem e promissor talento, Qin, será o primeiro a lutar. Mas não será fácil para ele, porque seu oponente é uma verdadeira máquina de matar, o gigante com o machado, Chuck. Esse gigante tinha certeza absoluta de que derrotaria esse oponente desconhecido e chegaria à final do torneio. Alguns segundos depois, o juiz iniciou oficialmente a primeira partida da segunda etapa e ordenou que os alunos começassem a lutar. Enquanto Chuck, da academia Goshuri, corria para a frente, Qin continuava parado, sem se mover. Seu novo amigo estava assistindo ao jogo na TV e estava muito preocupado não só com ele, mas também com Qin. Ele percebeu que, além de seu amigo estar lutando contra um monstro de verdade, ele próprio entraria na arena em breve. Ele respeitava seu oponente e decidiu lutar até o fim, não importava o que acontecesse caso pudesse vencer. Wang e Chuck são representantes de academias grandes e conhecidas, e será um verdadeiro desafio para qualquer um derrotá-los. Enquanto Qin pensava no que faria em uma luta contra esse monstro, A primeira luta na arena terminou em poucos segundos. Como ficou conhecido, um cara de uma Maria Academy desconhecida, Qin, venceu essa luta rápida. Ao ver isso, Wang disse que o lixo pertence ao lixo, e olhando para Chen, disse que isso também se aplica a ele. Ele tentou desestabilizar o cara emocionalmente antes de entrar na arena, um truque inteligente de um guerreiro experiente. A primeira luta na arena foi incomum. O favorito da luta começou imediatamente a atacar e a tentar arrancar a cabeça do oponente. Ele tentou mostrar sua incrível força, mas Qin se defendeu com calma e confiança, mostrando que aquilo não era nada para ele. O mestre desconhecido mostrou milagres de defesa, esquivando-se dos golpes de seu oponente como Neo do filme Matrix. Chuck ficou muito surpreso e não entendia por que seus ataques poderosos não funcionavam. Ele não estava tão confiante quanto antes. Ele decidiu fazer o que os mestres da Academia Gochuri haviam lhe ensinado, atacar o Dragão Verde. Mas algo incrível aconteceu. O mestre desconhecido usou sua lança comum para se defender contra esse poderoso golpe. O poderoso machado escorregou das mãos de Chuck e voou para longe. Então parece que o golpe do Dragão Verde não é tão assustador quanto dizem. Em poucos segundos, o fisiculturista estava no chão e o árbitro interrompeu a luta, de modo que todos viram uma verdadeira sensação. Curiosamente, em vez de estar incrivelmente feliz e animado, o vencedor parecia chateado e infeliz. Ele não viu muito progresso no telefone e ficou chateado porque achava que derrotar Chuck lhe traria mais poder para Chu. Chateado, ele voltou à sala de espera e decidiu vencer a competição para comprar uma lança nova. Ele foi imediatamente recebido por Chen, que estava muito enérgico e disse que havia assistido à luta e ficado agradavelmente surpreso. Enquanto conversavam, o juiz entrou na sala e disse que os participantes da segunda luta deveriam se preparar para entrar na arena. Quando Chen viu Wang se levantar, ele ficou ainda mais preocupado e pensou em fugir. Chen se aproximou de seu amigo e disse que sentia a afinidade de suas almas e acreditava que o encontro deles não era acidental. Quando Kim venceu sua batalha, Zhang se alegrou como se fosse sua própria vitória. Mas ele não é tão forte e poderoso quanto seu amigo. Não tem a mesma sorte e não tem o mesmo talento de Kim. Mas ele está pronto para lutar até a última gota de sangue só para deixar sua irmãzinha orgulhosa. O garoto correu para essa enorme arena e se preparou para lutar contra um mestre das artes marciais. Wang parecia furioso, não gostava de seu oponente, achava que ele era um fraco. Ele não gostava de muitas coisas, considerava uma grande vergonha participar de um torneio como esse e lutar contra um aluno tão patético. Nesse momento, Chen não respondeu nada e permaneceu calmo, preparando-se para a batalha. Logo depois, o juiz terminou os últimos preparativos e disse AOS dois rapazes que eles poderiam começar a batalha para chegar à final. Wang olhou para seu oponente como se ele fosse uma presa, um lixo inútil que vive apenas para ser comido. Ele acreditava que Chen estava na base da cadeia alimentar e que um predador como ele deveria comê-lo. Ele acreditava que Chen tinha sorte de estar nessas competições e precisava que lhe mostrassem seu verdadeiro lugar. Wang acreditava que deveria ter vencido a primeira etapa, pois estava muito acima de todos esses bastardos. Chen não ia desistir facilmente, pois sabia que tinha que dar o exemplo para sua irmã. Então desembanhou sua espada e se preparou para a batalha. O exemplo de seu novo amigo inspirou o garoto, que acreditou em si mesmo e decidiu que também poderia vencer o favorito. É por isso que, quando o árbitro anunciou o início da luta, ele deu o primeiro soco. Um deles conseguiu se defender e lançou um contra-ataque. Sua espada quase decapitando Chen. Como sempre, Wang correspondeu às expectativas e continuou atacando com sua técnica do tigre selvagem. Ele achava que tinha que derrotar esse homem incapacitado em menos de um minuto e mandá-lo para o hospital. Ele deu um forte golpe no estômago do oponente, a boca de Chen sangrou e seus óculos caíram no chão. O cara achava que não poderia vencer, porque eles estavam em níveis completamente diferentes, como um iniciante lutando contra um professor. Chen realmente queria que sua irmã se orgulhasse dele, mas será que não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer? Nesse momento difícil, ele pensou que queria se tornar tão forte quanto Kim e derrotar todos os seus inimigos. Parece que esses pensamentos tiveram um efeito positivo sobre ele, porque ele reuniu toda a sua coragem e se levantou para continuar a luta. Chen pensou que deveria dar pelo menos mais um golpe para não ter vergonha de voltar para casa. Ele balançou a espada para tentar tocar o oponente pelo menos um pouco. Poucos segundos depois, toda a multidão no estádio começou a enlouquecer e a gritar de satisfação, pois tinham conseguido o que queriam. Infelizmente, Chen não teve sucesso, e Wang o derrotou facilmente e chegou à final da competição da academia. Os fãs não ficaram surpresos, pois acreditavam que Chen não estava à altura da tarefa de lutar contra verdadeiros mestres. Mas no fim das contas, esse cara fraco ainda conseguiu atingir seu objetivo pessoal, infligiu um pequeno ferimento em Wang e sua bochecha sangrou. Ninguém ao redor gostou, com exceção de uma menina que assistiu à competição em casa pela TV e ficou orgulhosa do irmão. Alguns segundos depois, o rosto ferido do artista marcial foi mostrado em todo o estádio. Todos se perguntaram se esse guerreiro não era tão poderoso quanto todos pensavam e se não pertencia à elite. Wang se aproximou do juiz e disse em voz alta que estava deixando o torneio e que não iria mais competir. Ele então se aproximou de seu oponente e lhe deu uma joelhada na cabeça. Ele começou a gritar que esse torneio foi criado para os deficientes e é por isso que nunca mais haverá lutadores acima do quarto nível aqui. Ele não se importava com o fato de que poderia ser desqualificado por dizer isso, pois achava que estava certo. Pisando na cabeça de Chen, ele disse que essas baratas deveriam perceber onde pertencem. De repente, aconteceu algo que ninguém esperava. Havia um guerreiro que decidiu se vingar de Chen. Era Qin. Ele começou a atacar Wang e disse que a batalha deles era o destino e que Wang não escaparia dela. Qin prometeu bater tanto nele que nem mesmo os melhores cirurgiões da cidade seriam capazes de recompor todos os seus ossos. Ele ordenou que ele tirasse imediatamente o pé da cabeça do amigo, pedisse desculpas e prometesse nunca mais machucar o fraco. Wang respondeu que gostava de fazer isso e não ia dar ouvidos a desconhecidos da aldeia. Depois dessas palavras, Qin usou a força e empurrou Wang. Quer isso funcionasse ou o oponente não esperasse. Foi um momento bastante emocionante e Qin pegou seu amigo para se certificar de que ele ainda estava vivo. Wang disse que elas estavam agindo como meninas e explicou que não eram dignas de participar de tais competições. Esse conflito foi observado de perto por milhares de espectadores que se reuniram nesta arena hoje. Nunca havia acontecido nada parecido em competições desse tipo antes e as pessoas ficaram surpresas e não entenderam por que o juiz não interveio nessa situação. Mas como se viu, os juízes foram ordenados a não interferir e a observar. E parece que uma pessoa misteriosa em uma capa estava envolvida novamente. Claro que Kira estava observando. Ela estava muito preocupada com seu aluno e esperava que tudo acabasse logo. Wang disse que este mundo está organizado de tal forma que, sem talento, uma pessoa não pode alcançar nada. Para ter sucesso, é preciso enfrentar a concorrência. Segundo ele, não há lugar para sonhos no mundo e só existem aqueles que atingem seus objetivos e os perdedores. Kim ouviu atentamente essas palavras e percebeu que havia pensado da mesma forma há muitos anos. Todos esses nove anos, terrivelmente longos, em que ele suportou tudo para se tornar um caçador e enfrentou constantemente uma realidade cruel. Ele se odiava por não ter dinheiro, nem talento, odiava sua impotência. Seu trabalho o ajudou apenas a sobreviver, mas ele não conseguiu mais nada. Ele se perguntou centenas de vezes como teria sido sua vida se tivesse decidido desistir e escolhido um caminho diferente. Provavelmente não há nada mais patético do que se apegar a algo que não pode ser alcançado por meio de trabalho árduo. Ele vivia constantemente com medo e duvidava de si mesmo, que é como a maioria das pessoas fica deprimida. Ele disse que olhou para Wang e lhe perguntou o que ele diria sobre isso. Embora o juiz tenha tentado impedi-lo, ele pegou sua lança e correu para atacar, esquecendo-se das regras. Naquele momento, milhares de espectadores prenderam a respiração, pois a conclusão dessa incrível competição estava se aproximando. Seu oponente não se mexeu e apenas sorriu, achando que era uma piada porque ele era muito mais forte que Kim. Começou uma batalha de dois mundos, o incrível talento natural versus o trabalho árduo e a disciplina. Kim estava determinada e não daria um único passo para trás. Ele atacou, tentando se lembrar de tudo o que havia aprendido com Kir e os professores da Academia de Cultivadores. Os espectadores no estádio pensaram que a competição havia terminado e que as verdadeiras lutas de gladiadores haviam começado. Kim sentiu a força e o poder de seu oponente. Não é de se admirar que ele fosse tão confiante e arrogante. Em sua luta anterior contra Chuck da Academia Gochuri, ele não tinha dúvidas sobre sua vitória, mas agora tudo está diferente. Kim percebeu que agora não era hora de pensar sobre isso. Ele tinha que relaxar, confiar em seus sentimentos internos e seguir o fluxo. Surpreendentemente, essas regras simples e claras o ajudaram imediatamente e ele desferiu um golpe poderoso em seu oponente. Outra pessoa teria caído no chão e começado a chorar com esse golpe, mas Kim está lutando contra um verdadeiro mestre hoje. O juiz estava gritando com os meninos, disse que ambos seriam desclassificados e nunca mais poderiam competir, mas eles não lhe deram ouvidos. Wang se considerava um predador no topo da cadeia alimentar. Mas quando olhou para Kim, percebeu que ele também tinha os olhos de um verdadeiro predador. Ele achou isso muito engraçado e interessante, mas decidiu provar que havia apenas um verdadeiro predador nessa arena. Ele se aproximou de seu oponente e lhe disse que nada restaria de seu sonho quando ele enfrentasse a cruel realidade. A batalha dos dois titãs continuou e o público ficou feliz e satisfeito ao ver uma ação tão hollywoodiana. Até agora, Kim tem tentado se defender e fazer o possível para bloquear os golpes de espada de seu inimigo. A batalha estava ocorrendo há muito tempo e não estava claro quem venceria, mas ninguém merecia ser derrotado. Começou a parecer que Kim estava ficando cada vez mais forte a cada defesa bem-sucedida contra os ataques do oponente. Nesses momentos, ele parecia um verdadeiro monstro que crescia em um ritmo frenético quando via sua presa. Eles desferiram golpes poderosos um no outro e cada um deles sentiu a força do outro. Wang parou de subestimar Kim e percebeu que ele também era um verdadeiro artista marcial. Por isso, ele achou que era hora de usar artilharia pesada e acabar com essa batalha. Kim ficou surpreso, pois ele ainda não tinha conseguido controlar sua mana e é por isso que isso era um problema sério para ele. Ele achava que a melhor opção era fugir, mas por algum motivo suas pernas não o obedeciam. Ele achava que, se fugisse agora, trairia tudo o que havia aprendido e trairia a si mesmo. Naquele momento, o general Bogue falou com ele e lhe disse que passou por uma situação semelhante quando foi cercado pelo exército do reino Ming. Havia dez vezes mais oponentes, mas ele ainda não fugiu e começou a lutar, porque percebeu que já havia perdido e que não poderia mudar isso. Essa foi a primeira vez que ele sentiu um verdadeiro desespero. A derrota o assustou ainda mais do que a morte. Mas ele começou a atacar e a lutar contra o inimigo mesmo assim, porque mesmo que tudo indique a derrota, é preciso lutar e acreditar na vitória até o fim. Mesmo com a força de uma montanha, ninguém pode vencer para sempre, então foi por meio da derrota que Bogue se tornou um rei hegemônico. E agora, ele dá a Kim uma força de quebrar rochas e um espírito que pode virar o universo inteiro de cabeça para baixo. Ele lhe disse que é um predador e Kim é sua presa e ele limpará os pés nele depois de vencer. Mas Kim não deu ouvidos a essas palavras, acreditou em seu mestre e venceu com confiança. Cada um deles tinha certeza absoluta de que era o topo da cadeia alimentar e que venceria. Embora os juízes tenham tentado detê-los, esse trem já atingiu a velocidade máxima há muito tempo e até que encontre outra coisa não poderá ser interrompido, por mais que alguém tente. Depois que essas duas energias colidiram, uma explosão de luz brilhante ocorreu na arena e o público ficou surpreso. Esses efeitos especiais são de dar inveja até mesmo a OS, melhores filmes de super-heróis de Hollywood. O público prendeu a respiração e esperou para ver quem venceria, o bem ou o mal. Apenas alguns segundos depois, quando tudo ficou mais claro, todos viram que Wang estava deitado no chão, tossindo sangue. Assim, aquele que não tinha talentos naturais e vivia na pobreza, venceu graças a um incrível desejo e disciplina. Foi um final realmente épico para essa batalha, com uma ovação de pé para os vencedores e para o perdedor. A maioria deles gritou o nome do vencedor em voz alta e o garoto ficou feliz em ouvir. Kira ficou encantada. Duas semanas atrás, ele mal conseguia bloquear o soco dela e agora ele mesmo estava usando a aura. Entre a multidão feliz, ela notou uma pessoa misteriosa em uma capa preta. Essa pessoa também ficou incrivelmente surpresa com o desfecho da história, que acabou sendo um jovem. Ele ficou tão surpreso como se Kim tivesse quebrado as leis do universo e se tornado um deus diante de seus olhos. Foi estranho ver sua sincera surpresa, pois ele havia apostado muito dinheiro na vitória de Kim. A garota queria se aproximar dele e conversar sobre o assunto, mas esse jovem misterioso já tinha ido embora. Logo depois, essas competições lendárias terminaram e Kim foi para casa para um descanso justo. Ele estava exausto e sentia dor em quase todas as partes do corpo, mas valeu a pena. A única desvantagem foi que ele foi oficialmente desqualificado por violar as regras da competição. Ele foi advertido sobre as consequências, mas não deu ouvidos a ninguém e bateu em um aluno que já havia deixado a competição. Por seu comportamento, Wang também foi desqualificado para competições futuras. Ele aprimorou sua espada com uma aura, o que é considerado uma tentativa de assassinato, e a Associação de Caçadores o proibirá de fazer o exame pelos próximos cinco anos. Li se tornou automaticamente o vencedor. Chen ficou com o segundo lugar e Chuck com o terceiro. Graças a essas competições, a experiência de Kim aumentou, e provavelmente foi por isso que ele conseguiu usar o poder da montanha. Para acelerar seu progresso, ele decidiu se matricular em outro curso na academia. Nesse momento, Kira o alcançou, ainda vestida como se quisesse esconder sua identidade. Ela perguntou como ele estava se sentindo e se tinha sofrido algum ferimento grave, pois a luta tinha sido dura. Kim disse que estava tudo bem. Ele pode não parecer fraco, mas na verdade é um osso duro de roer. O cara estava chateado porque achava que estava perto de vencer e se não tivesse violado as regras, agora seria considerado campeão. A garota começou a acalmá-lo e disse que isso não era o mais importante, que ele havia ganhado experiência e mostrado a todos sua própria força e isso era o principal. Somente depois dessas palavras é que o rapaz se lembrou de que seu principal objetivo nessa competição não era um troféu, mas dinheiro. Ele ficou chateado porque percebeu que agora seria difícil para ele comprar a lança de Longinus e teria que conseguir dinheiro para continuar seus estudos. Embora estivesse chateado, ele percebeu que se não tivesse intervindo e protegido Chen, teria se arrependido pelo resto da vida. Kira lhe garantiu que o dinheiro não poderia ser o principal objetivo da vida e disse que ele ficaria bem no futuro. Enquanto conversavam, outro homem se aproximou deles a julgar por suas roupas. Era Chen. Ele os havia notado há muito tempo, mas não conseguia andar mais rápido porque todo o seu corpo estava dolorido por causa da última batalha. Ele pediu a Kim que esperasse e perguntou se ele poderia ser tão forte se fosse disciplinado em seu treinamento. Era uma pergunta difícil e Kim pensou por alguns segundos para encontrar as palavras certas. Chen olhou atentamente em seus olhos e esperou, embora ele estivesse muito maltratado e seu espírito não estivesse quebrado. Kim explicou que seria muito difícil e, para ser sincero, é difícil se tornar um caçador profissional sem talento. É claro que dizem que você pode conseguir qualquer coisa se trabalhar duro, mas o mundo é cruel e você não pode ir longe apenas com sonhos. Kim disse que você não deve se concentrar em se tornar um caçador porque pode encontrar outro emprego e ser feliz. Essas palavras realmente ajudaram o rapaz que disse que não queria incomodar ninguém e que só veio para se despedir. Kim pediu a ele que não deixasse ninguém lhe dizer o que fazer e que sempre ouvisse seu coração. Como Shen não tem talento, ele será constantemente informado de que não conseguirá atingir seus objetivos e fracassará. Mas as opiniões dessas pessoas não devem preocupá-lo e se tornar uma realidade para ele. Kim também disse que, se ele quiser alcançar algo, deve fazê-lo de qualquer maneira, mesmo que o mundo inteiro esteja contra você. Ele prometeu visitar Shen e sua irmã mais nova em algum momento no futuro e se despediu. Kira estava ouvindo esse discurso emocionado o tempo todo e ficou agradavelmente surpresa. Parece que sua única aluna é uma verdadeira motivadora. A garota o incentivou e disse que agora ele tinha um novo fã. E isso valia muito. Kira também pensou que havia perdido uma boa oportunidade de convidá-lo para sua academia. Enquanto isso, a cansada Kim deu meia volta e foi para casa descansar e ter uma boa noite de sono. Kira o alcançou e lhe disse que ele havia se saído muito bem nessas competições e merecia receber uma nova lança, o que poderia ser considerado uma bolsa de estudos para a academia. Enquanto procuravam uma boa loja com armas para cultivadores, uma conversa interessante ocorreu fora da cidade. Um homem de terno chegou a uma casa grande e rica e disse que precisava falar com o mestre imediatamente. Ele disse que era urgente, mas apesar do fato de o mestre estar meditando, ele entrou em seu quarto. O nome desse homem era Simon. Ele era o braço direito da espada estelar e foi para ele que eu vim agora. O mestre não gostou de ser distraído de sua meditação e começou a gritar com seu assistente. Ele imediatamente lançou um feitiço de pressão incrível, de modo que Simon não conseguia nem se mover. Com o máximo de suas forças, ele conseguiu dizer que Kira havia participado do torneio da academia e o mestre ficou imediatamente interessado. Ele prometeu ao mestre que logo descobriria tudo e lhe contaria todas as informações. A única coisa que se sabe agora é que Kira tem um novo aluno, um desconhecido com grande potencial. Simon se ofereceu para ajudar e disse que poderia resolver todos esses problemas sozinho sem a ajuda de pessoas desnecessárias. Mas o mestre Bond respondeu que isso não era necessário porque ele precisava ver a pessoa que sua neta decidiu ensinar. No dia seguinte, depois de um bom descanso, Kim começou imediatamente a treinar com uma lança. Ele estava realizando sua tarefa diária e nem percebeu que estava sendo observado naquele momento. Era Kira. A garota novamente não entendia o que ele estava fazendo porque ela não lhe deu a tarefa de treinar pela manhã. Ela ainda não entendia porque ele demorou tanto para escolher uma nova lança ontem e finalmente decidiu ficar com a antiga. O rapaz respondeu que não se achava merecedor de presentes tão caros e que por isso decidiu recusar. Mas de fato, depois de ver as armas criadas pelos cultivadores, ele não consegue olhar para nada comum. A garota ficou chateada, prometeu lhe dar um presente e estava disposta a pagar qualquer quantia para deixá-lo feliz. Esquecendo-se disso, ela decidiu perguntar sobre a estranha técnica de aumento de mana que ele usou ontem. Ela o viu pessoalmente destruindo monstros e vencendo competições com essa técnica, que provavelmente é uma técnica de alto nível. Kira nunca o tinha visto treinar o poder de mana, o que não era surpreendente, já que Kim não conhecia nenhuma técnica desse tipo. A técnica de aumento de mana é uma técnica que permite que você use a mana da maneira mais eficiente possível. Há muitos tipos diferentes dessa técnica dependendo da eficácia e ela é dividida em técnicas de classe inferior e superior. Cada caçador tem sua própria técnica de aumento de mana e é por isso que Kim queria ir à academia para aprendê-la. Ele pediu à garota que lhe ensinasse a técnica de amplificação de mana da espada estelar, mas ela disse que seu avô a proibia. Isso não foi surpreendente porque se meu avô não tivesse proibido, haveria centenas de alunos nessa academia. Kim percebeu que um caçador não pode se tornar um profissional sem essa técnica e em sua última luta sentiu o quanto ela era importante. Percebendo que não tinha muito tempo livre, ele pensou em fazer um curso para fortalecer sua técnica de mana. Quando Kira viu que Kim não estava ouvindo nada, ela ficou ofendida, deu meia volta e foi embora. Ela disse que tinha um assunto urgente e que, assim que ele terminasse o treinamento, deveria fechar a porta atrás de si. A garota parecia chateada e lhe pareceu que Kim não a levava a sério e não a considerava uma mestra de pleno direito. Para entender o que é mana, é preciso entender que tudo no mundo obedece às leis de causa e efeito. E é o mana que pode destruir todas essas leis básicas do universo. É isso que ele é. Se você conhece mana, pode conhecer o mundo inteiro, como sempre dizia o lendário professor Mago Supremo Merlin. Naquele momento, Kim estava assistindo a uma palestra desse professor para entender esse tópico, o que não era fácil e ele estava perdendo a cabeça passo a passo. O professor explicou que era melhor começar a praticar imediatamente e ordenou que eu criasse mil esferas de mana hoje. O rapaz ficou irritado por ter que fazer sua tarefa diária novamente, mas decidiu tentar mesmo assim. Ele percebeu rapidamente que não era tão difícil sentir e controlar a mana, provavelmente devido às aulas adicionais. O professor disse que ele precisava conectar sua mente com o mundo exterior. Você precisa transferir sua mente para a realidade, enganando-a e assegurando-lhe que tudo acontece de acordo com a lei da natureza. O exemplo mais marcante disso é um poder que não existe na natureza, a manifestação do maná na forma de uma aura. Quando percebeu o que tinha de fazer, começou a experimentar e viu que não era tão difícil. Ele era incrivelmente feliz e se considerava o maior feiticeiro de todos os tempos, embora seus resultados estivessem no nível de uma criança com retardo mental. Isso é tudo o que ele conseguiu fazer em algumas horas de treinamento, mas ainda é melhor do que nada. Depois de olhar para ele, o lendário professor disse que até mesmo seu gato produz uma esfera de maná muito maior. O cara tentou continuar treinando e a lendária espada estelar entrou no prédio. O mestre Bond veio à academia para ver a única aluna de sua neta e Kim percebeu imediatamente quem ele estava enfrentando. O mestre lendário viu o que o garoto estava segurando em sua mão e sua experiência imediatamente lhe disse que era um coágulo de maná. O mestre entendeu que não era fácil criar algo assim. Talvez esse cara pareça um tolo, mas ele tem talento. Em sua opinião, só há uma razão para que um rapaz tão talentoso venha a esta academia. Usar sua neta. O garoto assustado o cumprimentou imediatamente e lhe disse seu nome. Ele só tinha visto a espada estelar na internet e estava feliz por conhecê-lo pessoalmente. Pensando que o mestre tinha vindo ver sua neta, ele disse que ela tinha saído para tratar de assuntos importantes. O mestre ficou muito surpreso e agressivo. Parecia que ia cortar o cara em uma salada Caesar. Mas então ele olhou para Kim com surpresa e perguntou por que ele ainda estava de pé. Sua sede de assassinato paralisa todos abaixo da classe C, mas o cara ainda se mantém de pé. Kim ficou muito surpreso. Talvez ele pudesse resistir a essa magia com um coração calmo. Bond percebeu que com tanto talento, o garoto seria aceito em qualquer academia, mas decidiu se aproximar de Kir. Então Kim deve ser um pervertido. E o mestre desembanhou sua espada e disse que queria ouvir a verdade. O rapaz percebeu a tempo que poderia perder os braços e as pernas e disse que eles haviam se entendido mal. Kim se sentiu em perigo e tentou sair da situação de conflito para estabelecer uma conexão com a espada estelar. Até agora, ele não tem sido muito bom nisso porque o mestre Bond lançou um ataque de espada estelar. O cara teve sorte de se esquivar do primeiro golpe. Estava muito assustado e se sentia como uma presa. Ao mesmo tempo, sua amada neta Kira estava na casa da espada estelar. Ela ficou surpresa com o fato de seu avô não estar em casa e perguntou para onde ele voltaria. A garota ficou chateada ao saber que o mestre estava muito ocupado e hoje ela queria contar a ele sobre seu novo aluno. A garota nem percebeu que o mestre já havia encontrado Kim e estava tentando cortar sua cabeça. Ele olhou para o garoto com ódio e perguntou por que ele havia entrado nessa academia em particular. Kira queria manter sua nova aluna em segredo, mas depois do torneio da academia ela não conseguiu mais esconder Kim. Ela foi recebida pelo assistente de Simon que a cumprimentou e disse que eles não se viam há muito tempo. Simon explicou que ia ligar para ela agora mesmo, mas Kira não entendeu o que estava acontecendo. Quando ela disse a ele para Ie até seu avô, Simon disse que o mestre da espada estrela tinha ido para sua academia. A garota percebeu imediatamente que havia acontecido um desastre e correu para sua academia sem se despedir de ninguém. Ela não entendia como podia baixar a guarda, pois sabia que seu avô poderia vir até ela a qualquer momento. Ela não podia permitir que os dois homens se encontrassem sem ela, pois isso resultaria em uma catástrofe. Enquanto isso, o garoto viu que o mestre Bond nem sequer havia tirado a espada da armadura. Foi um bom sinal, porque parece que o mestre não vai matar o cara e só quer assustá-lo. Kim tentou acalmar o mestre e disse que ele não entendia o que estava acontecendo e por que eles tinham que brigar. O mestre achou que o garoto era um mentiroso, pois ele sabia como controlar a mana e se movia perfeitamente em batalha. Portanto, tudo não passa de um show para esconder suas verdadeiras intenções e usar sua neta favorita. Kim pediu ao mestre que se acalmasse e falasse com calma, explicando que ele não iria machucar Kir e usá-la. O rapaz percebeu a dificuldade da situação, mas não entendeu por que o mestre o via como um mentiroso. Bond ficou furioso porque ninguém lhe disse que sua neta favorita havia encontrado um aluno. Kim percebeu que não seria capaz de negociar com o mestre, mas seus movimentos deixaram claro que ele não mataria o garoto. Se a espada estelar realmente quisesse matá-lo, teria feito isso no momento em que sentiu sua presença. Kim percebeu que ele era a pessoa mais próxima de seu ideal e teve uma chance incrível de mostrar seu melhor lado. O mestre sentiu imediatamente que o garoto queria tentar atacar. Parece que esse jovem jogava videogame demais ou assistia a muitas histórias em quadrinhos do super-homem. Mas muito rapidamente, Kim sentiu que o humor da espada estelar havia mudado, fosse ele bom ou ruim. Durante sua vida, ele viu um grande número de caçadores e apenas um deles olhou em seus olhos sem medo. Era Kim, ele deve ser muito forte, mas o que ele quer da neta da espada estelar? O mestre Bond começou a atacar com força, o que foi difícil para o cara, pois ele não via seus ataques e nem mesmo o sentia. Ele viu os olhos do mestre se iluminarem de azul como se ele estivesse possuído por um demônio. Ele nem sequer viu os socos de Bond e percebeu que o poder dele estava além de sua compreensão. A única questão que preocupava o homem nesse momento difícil era quanto tempo mais ele poderia aguentar. Kim decidiu não esperar pela morte e mostrar ao oponente que ele também tinha força e potencial. Segurando firmemente sua lança, ele correu para a frente e o mestre Bond mal se moveu. Esse guerreiro lendário se esquivou facilmente do ataque do jovem tolo e graças ao chute de Linai empurrou o garoto para trás alguns metros. Kim percebeu que estava perdendo alguma coisa, mas não podia deixar que as coisas terminassem tão mal. Desde que o mestre da espada estrela não esteja falando sério, ele tem uma chance de vencer. Você terá apenas uma chance e terá que mostrar todas as suas habilidades e terminar a luta com um soco. O cara não entendia como fazer isso. Ontem, ele era um funcionário comum da empresa e hoje luta como um guerreiro lendário. O mestre ainda não usava sua espada afiada e lutava com as mãos e os pés. Kim estava esperando o momento certo para contra-atacar e queria usar humana para tirar sua vontade e enganar o mundo inteiro. Eu tinha que imaginar que seus pensamentos obedeciam a lei eterna da natureza e do universo. Ele se lembrava de todas as palestras que havia assistido em seu telefone e de todas as sessões de treinamento das quais havia participado. Isso o ajudou a combinar esse conhecimento com a força de seu próprio corpo e, assim, desferir o golpe mais poderoso que pudesse. Parecia muito impressionante e poderoso, como se o Capitão Marvel estivesse lutando no lugar do garoto. Na vida real, não é tão simples assim. Quando você está enfrentando um guerreiro tão lendário, mesmo toda a sua força pode não ajudar. Bond se defendeu facilmente do ataque do cara e o fez cair de joelhos como um gladiador derrotado. Quando viu que o cara estava sofrendo, ele o chamou de canalha que finalmente mostrou sua verdadeira face. Kim não entendia do que era culpado, apenas se defendia e esperava que Kira voltasse logo. Mas parece que o mestre não ia esperar a neta voltar e queria acabar com esse conflito agora mesmo. Ele se aproximou do garoto e lhe disse que o enviaria pessoalmente para o mundo dos mortos. Quando Kim pensou que sua vida estava prestes a acabar e se desesperou, a porta se abriu e Kira entrou correndo no quarto. Ela começou a gritar com os dois homens e disse que o que eles fizeram foi terrível. Ela estava tão furiosa que Kim achou que era melhor lutar contra um mestre da espada do que lidar com ela. O mestre Bond olhou para o garoto e mostrou seu descontentamento como se estivesse olhando para um lixo. Ele disse que, apesar da presença de sua neta, se quisesse, poderia concluir o caso até o fim. Kira olhou para sua aluna e ficou surpresa. Ela nunca tinha visto ninguém falar com seu avô daquela maneira. Ela foi intervir nesse conflito e pediu ao avô que se acalmasse e conversasse sobre tudo com calma. Ela se desculpou com ele pelos ferimentos e prometeu contar-lhe tudo mais tarde. O rapaz respondeu que não havia motivo para preocupação, que ele só tinha alguns hematomas e que a culpa não era da garota. O mestre ouviu essa conversa e demonstrou sua insatisfação. Ele não acreditava que tivesse ocorrido uma briga de verdade entre eles. Sentindo a dor, Kim disse que deveria ir ao hospital. Então ele se despediu e saiu. Mais uma vez, Kira pediu desculpas pelo incômodo e prometeu pagar o tratamento integralmente. Assim que viu o menino sair e fechar a porta atrás de si, ela voltou imediatamente para o avô. Ela parecia muito brava e disse a ele que precisavam conversar com urgência e resolver esse conflito de uma vez por todas. No caminho para cá, ela havia decidido contar tudo a ele, mas agora estava como se estivesse enfeitiçada e não conseguia se mexer. Olhando para o avô, ela viu que ele estava com uma aparência estranha. O que isso poderia significar? Durante toda a sua vida, ela ouviu os conselhos e ordens dele. Seu avô ignorou completamente sua própria opinião desde a infância. Mesmo com a academia, havia um compromisso e se algo desse errado, meu avô interviria imediatamente. Sempre que Kira encontrava um aluno promissor, seu avô vinha e destruía mentalmente todos eles. Todos os seus alunos anteriores foram embora porque não suportaram esse tipo de tratamento e ela os entende perfeitamente. O mestre Bond disse que amanhã ela deveria expulsar Kim e dizer a ele que não poderá mais estudar em sua academia. Ele tentou intimidar a garota e ouviu como resposta que ela nem sempre faria o que ele queria. De acordo com ela, seu novo aluno, Kim, não é como os outros e é por isso que ela não vai expulsá-lo. O avô ficou furioso e disse que ela teria problemas, mas a garota não cedeu e começou a gritar que decidiria por si mesma. Ela disse que não queria ter notícias do avô o tempo todo e o lembrou de que aquela era sua academia pessoal. De acordo com ela, não há nada entre ela e Kim, mas quando ela olha para ele, tem sentimentos estranhos. Ela quer estar com ele com mais frequência e ajudá-lo a realizar seu próprio potencial. Agora ela não entende por que isso está acontecendo e é por isso que ela quer descobrir tudo e isso levará tempo. Ela disse que não queria mais viver à sombra da lendária Espada Estelar e que não faria isso. O avô ficou surpreso, pois nunca tinha ouvido sua neta gritar com ele e expressar sua discordância com suas decisões. Sem esperar que ele respondesse, Kira se desculpou por suas emoções, disse que faria tudo por vontade própria e foi embora. Foi a primeira vez que ele ouviu o grito dela e Bond ficou comovido e sentiu que estava errado. Naquele momento, ele se lembrou imediatamente de quantos anos atrás a masmorra se abriu e monstros horríveis saíram dela para o mundo. Começou uma grande catástrofe e logo ele recebeu notícias terríveis. Simon veio correndo e disse que, infelizmente, seu filho havia morrido enquanto defendia a cidade dos demônios do inferno. Tudo o que lhe restou depois disso foi uma garotinha, sua neta, chamada Kira. Olhando para essa garotinha que também havia perdido tudo, ele percebeu que precisava ensiná-la a se defender. A rigidez dele na educação dela era necessária para atingir esse objetivo, embora Kira não estivesse feliz com isso. Ela não gostava de artes marciais e esgrima, mas ele ainda insistia em um treinamento constante e intenso. Ela sempre quis seguir um caminho diferente e se tornar professora, mas Bond acreditava que não era por isso que ele a ensinava. Ele lhe disse que não queria nem ouvir falar de tais desejos e ordenou que ela sempre fizesse o que ele dissesse. Kira estava infeliz, mas obedeceu à vontade da pessoa mais próxima neste mundo. Pressionando-a constantemente, Bond percebeu que, mais cedo ou mais tarde, ela se voltaria contra ele, mas tentou não pensar nisso. E foi assim que tudo terminou? Aconteceu exatamente como deveria ter acontecido? Foi um motim no navio. Isso não é surpreendente. Kira estava guardando rancores dentro de si há muito tempo e acabou explodindo como um barril de pólvora. No dia seguinte, Kim saiu de casa pela manhã, estava bem e se recuperou rapidamente da briga. Era como se ele tivesse nascido de novo e acreditasse que uma nova conversa com a Espada Estelar não seria um problema sério para ele. Ele se lembrou de como Bond o atacou e se orgulhou do fato de que, em vez de morrer, ele sobreviveu com apenas alguns arranhões. Embora se Kira tivesse chegado alguns minutos depois, tudo poderia ter terminado de forma muito diferente. Ele entende como a infância dela foi difícil porque ontem à noite ela ligou e contou sobre o relacionamento com o avô. Kira falou sobre todos esses anos de severa tirania e sobre o destino de seus ex-alunos na academia. Mas Kim percebeu que mesmo isso não era suficiente para sentir sua dor, pois ela provavelmente não havia lhe contado tudo. A única coisa que ele ainda não entende são os motivos da atitude ruim da espada estelar em relação a ele. Ao voltar para a academia dos sonhos, o garoto se perguntou se o lendário guerreiro algum dia pediria desculpas a ele. Kim estava feliz porque viu em seu telefone que seu progresso havia aumentado significativamente graças à batalha contra o mestre Bond. Tenho certeza de que, se ele for derrotado por um mestre da espada estrela novamente, será ótimo. O que ele não esperava era ver o mestre Bond quando entrou na sala de treinamento. Ele pensou que estava prestes a ser espancado novamente, mas o mestre experiente o cumprimentou calmamente e o convidou a entrar. O garoto não tinha pressa. Aproximou-se cuidadosamente do mestre, sentou-se em frente a ele e manteve uma distância notável. Ele pediu que não suspeitassem de suas más ações e disse que não tinha nada a esconder e que seu coração era puro. Bond entendeu que o garoto não estava mentindo e de onde ele tirava tanto talento e força, o mestre nunca tinha visto tanto poder em um aluno comum. A espada estelar também mencionou que, quando o garoto o viu com raiva, ele não apenas não teve medo, mas também se sentiu inspirado. Ele decidiu deixar o garoto treinar para poder olhar para ele e entender o que ele estava escondendo. No momento, ele tinha certeza de apenas uma coisa. Esse cara deve ser mentalmente retardado porque estava olhando para o telefone desligado. Talvez seja um tipo de meditação, um mestre experiente nunca viu um comportamento tão estranho de seus alunos. A meditação é um ótimo exercício, mas você precisa ser cuidadoso com ela e ter um senso de equilíbrio para que fortaleça sua mente e seu espírito. O mestre viu que o garoto não estava nem um pouco interessado em ouvir isso, então decidiu oferecer a ele um pouco de treinamento. O garoto reagiu imediatamente, pois parecia incrível para ele que a espada estelar tivesse decidido treiná-lo pessoalmente. Bond sentiu que havia se precipitado nessa oferta e decidiu mostrar a seu aluno algumas técnicas novas. Naquele momento, Kira entrou na sala de treinamento atrasada por causa dos engarrafamentos. Ela estava prestes a começar a treinar com Kim, mas o que viu a assustou. Ela estava com raiva e perguntou ao avô por que ele tinha vindo. Será que ele tinha decidido começar a brigar com sua aluna novamente? Bond se aproximou calmamente da neta, inclinou-se em seu ouvido e lhe disse que seu aluno tinha problemas mentais e deveria ser levado ao hospital. Olhando para Kim, ele perguntou à garota se ele sempre se comportava assim durante o treinamento. Kira respondeu que não via nada de estranho nisso e que ele sempre se comportava assim e o mestre ficou surpreso. Ela disse que entendia perfeitamente os sentimentos de seu avô e que costumava achar o cara um pouco estranho. Mas agora tudo mudou. Ela acha que ele é especial e quer ajudá-lo a realizar seu potencial. O Espada Estelar ainda sentia que não gostava do garoto, pois seu comportamento muito estranho assustava o experiente mestre. Embora ele não fosse particularmente inteligente, quando Kira olha para ele, ela sempre sorri. O mestre se perguntava se sua amada neta realmente gostava de conversar com ele e passar algum tempo juntos. Meu avô nunca tinha visto sorrir tanto, então talvez esse cara realmente tenha algo de especial. Afinal de contas, a felicidade da neta deve vir em primeiro lugar e o mestre ficou satisfeito em vê-la assim. Embora Bond tenha ficado furioso quando percebeu que esse garoto insolente queria se apaixonar por seu neto favorito. De repente, Simon entrou correndo na sala de treinamento e disse que tinha notícias urgentes para o mestre. De acordo com ele, a Ordem da Verdade convoca a Espada Estelar, mas o mestre respondeu que eles mesmos devem ir até ele. Então Simon disse que Sir Callius queria ver o mestre pessoalmente e essas palavras causaram uma forte impressão em Bond. Mas o mais importante é que Sir Callius quer que a Espada Estrela venha com um cara chamado Kim, que revira a volta na história. Parece que a fama desse jovem estudante e seu desempenho em competições entre academias foi muito longe. O mestre Bond chamou o cara de mentiroso e canalha, então ele deve ser um deles. Caso contrário, por que Callius o conhece? Kira se lembra de ter visto um homem estranho com uma capa preta na competição. Será que essa pessoa está de alguma forma ligada a essa situação? Kim disse que não estava realmente interessado e perguntou se ele tinha que ir a essa reunião. Kira ficou impressionada com o fato de essa lendária Ordem da Verdade incluir sete apóstolos que estão no mesmo nível dos líderes dos maiores estados do mundo. O Sr. Callia é o sucessor do apóstolo da castidade e normalmente pessoas como ele não fazem compromissos pessoais. Kim respondeu que realmente não se importava e que ele era apenas um velho desconhecido que não lhe interessava. Simon disse que Sr. Callia provavelmente sabia imediatamente que Kim recusaria sua oferta e pediu a ele que desse algo ao garoto. Ele disse que essa reunião seria especial e que se Kim comparecesse a ela receberia 100 mil dólares, exatamente o mesmo valor da lança de Longinos. A Ordem da Verdade é uma organização religiosa e não serve a deuses humanos, mas serve à verdade. O mesmo homem misterioso de capa preta que apareceu na competição entre as academias é uma grande voz. Essa ordem gira em torno de sete qualidades importantes. Abstinência, paciência, caridade, gratidão, castidade, reconciliação e diligência. 100 anos atrás, a Ordem da Verdade era considerada um simples culto. Mas quando o cataclismo aconteceu, eles uniram forças com as forças dos heróis. Essa ordem lendária é governada por sete apóstolos majestosos que transmitem a vontade de Deus, ou seja, a verdade. Graças a eles, a paz foi restaurada no mundo novamente. E o mais importante, o monstro Berserker foi destruído por essa ordem. Ele apareceu quando todos pensavam que tudo estava acabado. Nem mesmo os heróis conseguiram derrotá-lo, por isso foi chamado de segundo cataclismo. Somente a grande voz e os sete apóstolos poderiam deter e derrotar esse demônio. E foi assim que a terra foi salva. Por fim, Kim concordou com a oferta e foi à reunião com a Ordem da Verdade com a Espada Estelar. Bond estava insatisfeito com o local da reunião, bem como com o fato de esse pequeno bandido estar ao seu lado. Eles não foram forçados a esperar por muito tempo e logo uma grande voz se aproximou deles. Ele cumprimentou gentilmente os convidados, pediu desculpas pelo atraso e os convidou a segui-lo para conhecer Sir Kalia. Kim confiava na opinião de Kir. Parecia que ele estava realmente sendo observado durante a competição entre as academias, mas por quê? Ele se perguntou se essas pessoas sabiam algo sobre ele. Talvez estivessem relacionadas à Academia de Cultivadores. Eles foram para a sala central onde lhes foi pedido que esperassem, pois o Sr. Kalia logo viria até eles. A lendária Espada Estelar estava furiosa. Se ele soubesse que teria que esperar, nunca teria vindo aqui. Kim tinha certeza de que a Espada Estelar conhecia Kalia e ficou surpreso ao saber que elas nunca haviam se encontrado na vida. O mestre disse que durante o primeiro cataclismo ele conheceu o apóstolo da castidade, mas não conheceu seu sucessor. O garoto decidiu perguntar a seu avô se ele conhecia a voz alta e Bond respondeu que essa pessoa havia aparecido em público apenas uma vez durante uma batalha com um berserker. Há muitas lendas sobre esse dia, mas a Espada Estelar nunca conheceu essa pessoa lendária até hoje. Ele o havia visto várias vezes de longe, mas nunca havia conversado com ele pessoalmente. Logo a porta da sala se abriu e o Sr. Kalia entrou. Ele me cumprimentou e disse que estava feliz por me conhecer. O mestre da Espada Estrela mostrou seu descontentamento e disse que não era bom deixar os convidados esperando. Sr. Kalia era um homem alto, com longos cabelos brancos e grandes olhos azuis. O apóstolo disse que precisava de tempo para purificar o corpo e a mente antes de poder realizar essa reunião. O mestre da Espada Estelar ficou descontente, pois achava que nunca tinha ouvido nada mais idiota do que isso. Sr. Kalia cumprimentou Kim e disse que estava feliz por conhecê-lo pessoalmente. O apóstolo disse que durante a competição entre as academias, um membro de sua seita estava observando o rapaz. Kim respondeu que era improvável que o motivo de estarem todos aqui hoje fosse a competição da academia. O tema da conversa de hoje é a exploração do submundo e Kalia quer cooperar com a Star Sword para esse fim. O lendário mestre estava infeliz, parecia estar de mau humor hoje ou havia se esquecido de tomar seus comprimidos. Kalia relatou que havia informações sobre distorções em uma das masmorras do país e a Espada Estelar deveria saber sobre isso. Bond achou que isso era um absurdo, era uma decisão do mandado da verdade, então ele tinha que verificar tudo pessoalmente. O experiente guerreiro olhou para Sir Kalia e perguntou se esse era o objetivo de sua visita à cidade. Parece que o apóstolo quer fortalecer sua posição dessa forma? Tudo o que ele disse foi apenas um truque. Ele perguntou ao Star Sword se ele estava pronto para ajudá-lo e Bond respondeu que dependia da oferta. Sir Kalia disse que tinha ouvido rumores de que a neta da Espada Estelar havia fundado sua própria academia de caçadores. Assim que ele disse isso, a sala ficou imediatamente mais escura e havia um desejo real de matar a lendária Espada Estelar. O mestre Bond disse que se alguém tentar arrastar sua neta para essa situação, essa pessoa terá uma morte terrível imediatamente. Kalia sorriu, imediatamente se desculpou, admitiu seu erro e pediu desculpas ao hóspede. Ele disse que não tinha nada a oferecer, então se ofereceu para atender a qualquer pedido que ele fizesse em troca de ajuda. Bond não estava muito satisfeito com os termos do acordo, então Kalia sugeriu que ele também fizesse um juramento à Ordem da Verdade. Depois de pensar um pouco, a Espada Estelar concordou com esses termos e Sir Kalia imediatamente fez um juramento à Ordem da Verdade. Depois disso, o apóstolo olhou para Kim e disse que agora precisamos falar sobre esse jovem talentoso. Ele decidiu ir direto ao ponto e disse que a Ordem da Verdade queria patrocinar Kim. Isso significa patrocinar as várias atividades do garoto, o que pode ajudar em situações em que sua academia não o apoia. Sir Kalia garantiu que eles não precisam de nada em troca e que a única coisa que querem é que Kim e a Ordem da Verdade fiquem próximas. Embora os apóstolos tenham dito que o menino poderia recusar, Kim percebeu que não era tão simples quanto parecia. Ele respondeu que não estava interessado na oferta e que se o Sr. Kalia respondesse às suas perguntas, ele a consideraria. Kim estava preocupado se o apóstolo responderia a essa pergunta honestamente ou se tentaria trapacear. Ele pensou que seria suspeito se fizesse essa pergunta diretamente, então decidiu tirar algo do bolso. Era seu celular favorito, ele o tirou e o mostrou ao apóstolo e perguntou se ele podia ver alguma coisa na tela. Algumas pessoas dizem que o significado da existência é a alma e, se você acredita nessas palavras, é a alma que mostra quem você é. Mesmo após a morte e a reencarnação, a essência da vida deve permanecer a mesma. O rapaz perguntou o que o apóstolo viu na tela, mas Kalia tentou evitar a resposta e disse que era uma pergunta difícil. Alguns segundos depois, ele disse que não conseguia ver nada porque a tela estava escura. Sorrindo, ele perguntou ao rapaz se ele estava satisfeito com essa resposta e Kim respondeu que era suficiente. Depois de alguns segundos, o rapaz olhou para o apóstolo e recusou oficialmente a oferta da Ordem da Verdade. Kalia não parecia esperar isso, pois achava que o jovem ficaria extremamente feliz em ajudar a lendária Ordem. Um homem de capa preta, chamado Kos, se aproximou do apóstolo e disse que nenhuma distorção havia sido encontrada na masmorra. Ele jurou que havia verificado repetidamente essas informações. Kalia não viu nada de especial em Kim, mas a pergunta sobre a tela do telefone o surpreendeu. Kos queria contar a OS outros apóstolos sobre isso, mas Clemente respondeu que a prioridade deles era serem distorcidos na masmorra. Kalia continuou pensando na tela escura do telefone que Kim estava mostrando a ele. Enquanto isso, o garoto e o mestre da espada estelar saíram para uma caminhada na cidade à noite. Bond perguntou ao homem por que ele havia recusado a oferta de Kali e o homem disse que tudo era muito suspeito. Segundo ele, não queria fazer um acordo com indivíduos suspeitos porque não sabia nada sobre o mandado da verdade. Ele também decidiu perguntar à espada estelar o que significava exatamente o conceito de distorção da masmorra. Bond respondeu que isso é uma distorção da magia e que na maioria das vezes as masmorras se rompem mais cedo do que deveriam. Essas distorções têm muitas desvantagens para o universo e há também o efeito de aumentar inesperadamente o nível da masmorra. Ele também disse ao garoto que durante a grande catástrofe há muitos anos isso acontecia quase que constantemente. Kim começou a se preocupar com a possibilidade de Kalia estar insinuando uma repetição do desastre e Bond respondeu que foi um erro e um desastre no passado. O mestre da espada estelar disse que tinha que sair para tratar de um assunto importante e se despediu do garoto. Ele também o lembrou de que se Kim decidisse fazer algo ruim para Kier que pudesse manchar sua reputação ele morreria. O cara disse que estava feliz por eles terem se tornado amigos íntimos e ido para a academia. A estrela espada achava que Kim era uma tola. Kim queria ficar mais forte o mais rápido possível para poder enfrentar qualquer adversário e demônio. Na academia Kira o encontrou e imediatamente perguntou onde estava seu avô e Kim respondeu que ele tinha coisas importantes a fazer. A garota disse que seu avô tinha um temperamento ruim e que ela deveria ter contado isso a Kim há muito A maneira como a espada estrela se comporta é certamente errada embora não haja nada de criminoso nisso. Kim respondeu que esperava que ele se tornasse um amigo da espada estrela e que não lutaria mais com ele mesmo em treinamento. Depois dessa conversa houve uma pequena pausa. Ninguém sabia o que fazer em seguida e como continuar a conversa. Kira lembrou que Kim estava sempre dizendo que precisava a garota decidiu ajudá-lo a ganhar dinheiro. Ela disse que em breve haverá uma competição para limpar as masmorras e isso poderá melhorar sua situação financeira. Será uma competição entre os alunos da academia de caça e o vencedor receberá uma quantia bastante alta de dinheiro. Kira garantiu a Kim que ele deveria participar disso e tentar vencer pois teria sucesso e não precisaria mais se agora os caçadores profissionais só querem dinheiro. As masmorras não lucrativas e esquecidas têm uma classificação baixa e são muito mais difíceis de atacar. Se você não limpar as masmorras a tempo depois de um tempo elas explodirão liberando monstros. Mesmo que esses monstros sejam de baixo escalão eles ainda são uma ameaça à sociedade e podem criar muitos problemas. No início essas masmorras eram monitoradas por caçadores do estado mas era ineficiente enviá-los a um local tão negligenciado. Eles eram verdadeiros profissionais em matar e não tinham medo de ninguém e foram enviados para combater criaturas de baixo escalão. Por isso o governo decidiu fazer algo diferente e organizar competições para limpar as masmorras. Essas masmorras estão em um nível tal que até mesmo um estudante comum pode limpá-las e geralmente há muitas pessoas dispostas a fazer isso por dinheiro. O estado também prometeu que os resultados dessas competições influenciariam a classificação das academias de caça. Depois de analisar todas essas informações Kim percebeu que não havia motivo para recusar e concordou. Kira sabia que ele sempre queria mais então pesquisou na internet informações sobre como aumentar a classificação da academia e encontrou essa opção. Mas considerando a experiência de competições anteriores podemos entender que será difícil pois podemos encontrar rivais de peso. O rapaz pensou que dessa vez ele definitivamente venceria e perguntou a Kira como a competição seria realizada. A garota disse que a competição durará cerca de uma semana e que quando começar os participantes receberão uma lista de masmorras. Os participantes precisam reservar uma masmorra por meio de um aplicativo de telefone e tem 10 horas para concluir as masmorras. Em suma, o vencedor é aquele que conseguir limpar o maior número de masmorras. Kira também nos disse que não devemos destruir os corpos dos monstros porque isso não rende muito dinheiro. O garoto disse que queria fazer esse processo por conta e seria tolice recusar isso. Kira discordou dele e disse que vencer a competição era muito mais importante e prestigioso. Kim queria saber tudo sobre essa competição para estar o mais preparado possível e perguntou sobre as regras da varredura. Alguns dias se passaram, Kim se inscreveu na competição e chegou a hora de tentar conquistar o primeiro lugar. Seu progresso aumentou significativamente por meio do trabalho árduo, com cada 10% de progresso sentido imediatamente durante o treinamento. Ele se encontrou com Kira e disse a ela que havia baixado um aplicativo em seu telefone e preparado tudo o que era importante para a competição. Eles ficaram juntos e esperaram que o assistente que Kim havia chamado chegasse, pois parece que o homem teve problemas para encontrar o caminho ter chegado a tempo. O homem parecia surpreso e preocupado, pois ainda não entendia por que havia sido chamado e o que deveria fazer. Tudo começou há alguns dias, quando Kim ligou para seu amigo e o pediu em casamento. Ele disse que queria que Park o ajudasse a carregar os cadáveres dos monstros que seriam deixados após a competição e que fosse seu motorista pessoal. Park estava interessado na oferta, mas não tinha certeza se daria certo se a velocidade da tarefa também fosse importante. Kim disse que cuidaria pessoalmente de tudo, portanto, não havia necessidade de se preocupar. Foi assim que Kim concordou com seu amigo em cooperar, e agora a competição de limpeza de masmorras começou. Kira lhe desejou boa sorte e foi embora, e Puck disse masmorras, o que significa que a vitória depende da velocidade. Nessas competições, você precisa de duas coisas, a velocidade de destruição de monstros e a velocidade de movimentação nas masmorras. Quase todas essas masmorras estão nos níveis iniciais e, dependendo da dificuldade, o tempo de ataque também varia. Kim disse que estava pronto para qualquer coisa que eles pudessem enfrentar, e pediu a Park que fosse para a masmorra o mais rápido possível. Ele lhe deu seu telefone, que mostrou todas as masmorras e suas localizações. O cara também disse que o Park deve planejar uma rota que minimize o tempo de viagem entre as masmorras. O homem não ficou muito feliz ao ouvir isso, mas Kim lhe garantiu que o PAC era mais rápido e mais preciso do que qualquer navegação por GPS. Ao perceber que seus ganhos dependiam da velocidade, Park pisou fundo no acelerador e imaginou que era um piloto de Fórmula One. A inspetora da competição, uma jovem chamada Catherine, viu um novo participante entrar na masmorra. Como esse cara era completamente desconhecido e estudava em uma academia obscura, ela pensou que ele logo perderia. Catherine viu que um homem desconhecido estava sempre com Kim. Talvez eles fossem golpistas? De repente, o portal da masmorra se abriu e Kim saiu, pedindo ao amigo que se preparasse para o transporte dos cadáveres. Catherine não entendia o que estava acontecendo, começou a gritar e disse que pessoas de fora não tinham permissão para participar do ataque à masmorra. Kim respondeu que sabia de tudo isso e que a portal para ver tudo com seus próprios olhos. Ela ficou espantada porque menos de 10 minutos haviam se passado e todos os monstros lá dentro já haviam sido destruídos. Ela também não entendia porque Kim levava os corpos dos demônios mortos nas costas e os carregava para algum lugar. Ele respondeu que não era nada para se prestar atenção e que era assunto pessoal dele. E o ajudaria imediatamente no processo. Kim disse que apesar da competição ele não pode perder suas tarefas na academia de cultivadores. Park disse que os demônios são de baixo nível e tem poucas partes lucrativas e leva 15 segundos para cortar o corpo. Catherine não podia acreditar em seus olhos. Ela viu um homem adulto pegando uma faca e se preparando para cortar o corpo morto do demônio. Olhando para ela, Kim disse que isso não era proibido pelas regras, portanto não havia necessidade de interferir com elas. A garota ainda estava em estado de choque, pois achava que seria uma competição comum entre estudantes, não um filme de terror. Depois que tudo terminou, Kim disse que havia outra masmorra próxima e que eles deveriam ir para lá. Catherine sofreu um trauma psicológico para o resto de sua vida. E é improvável que ela volte a trabalhar como instrutora. Kim estava feliz. Ele disse que até agora tudo está indo bem e que eles estão trabalhando como uma verdadeira equipe. Enquanto isso, o instrutor da masmorra seguinte estava aproveitando o ótimo clima e relaxando. Ele estava esperando ansiosamente que os próximos participantes chegassem à masmorra e viu um caminhão vindo em sua direção. Sem sequer dizer olá, Kim entrou imediatamente no portal e começou a destruir os demônios. Ele não ia perder um único segundo e queria matar dois coelhos com uma cajadada só, vencer a competição e ganhar dinheiro com os cadáveres dos demônios. Muito rapidamente ele entregou outro lote de monstros para Park e parece que haverá menos sangue dessa vez. Park disse que dessa vez eles tinham muita medula óssea e começaram a trabalhar. O instrutor observou esse processo com surpresa mas ao contrário de Catherine não disse nada. Ele nem sequer teve tempo de cumprimentar os novos participantes e dar uma olhada na masmorra antes de partirem. Parece que nessas competições entre academias quem realmente se preparou profissionalmente para conquistar o primeiro lugar. À noite muitas pessoas se reuniram no escritório da equipe de gerenciamento da masmorra para tratar de documentos. Tive que verificar todos os relatórios sobre a competição de hoje entre as academias. O Sr. Badio foi o responsável por esse processo e começou a verificar todos os participantes para determinar o vencedor. Ele esse é definitivamente um novo recorde para a competição e ele até ligou para seu assistente para verificar se era um erro. Ele não acreditava que uma pessoa comum pudesse fazer tanto trabalho em um dia. Ele ficou ainda mais surpreso ao saber que o ataque médio não levava mais do que 10 minutos. Todo o departamento começou a verificar se houve alguma violação das regras durante a competição. Talvez Kim tivesse alguém ajudando-a? No entanto, descobriu-se imediatamente que as regras não haviam sido violadas e que o garoto havia vencido a competição de forma justa. Muito rapidamente, os funcionários descobriram que Kim estava estudando na academia da espada dourada. E agora, tudo ficou claro. Ainda não se sabe se a espada estrela participou pessoalmente dessas competições. A vitória de Kim incomodou muitos outros participantes, inclusive uma jovem, Julie, da North Academy. O diretor de sua academia gritou com ela e disse que a escola sofreria grandes perdas porque ela não conseguiu se tornar a primeira. A garota disse que fez o melhor que pôde, mas seu oponente acabou se tornando uma espécie de super homem. De acordo com ela, ele estava diretor da academia disse que isso seria possível se alguém decidisse ajudar esse rapaz. O atual diretor da academia é um ex-caçador de nível A e é o pai de Julie, chamado Man. Ele pediu à filha que não ficasse muito chateada e disse que essa é a lei da vida. O mais astuto vence. A garota prometeu treinar mais e se despediu do pai para sair de férias. Ela se lembrou de algo. Um conhecido seu disse uma vez que um caçador profissional nunca deveria ter dúvidas. Julie respondeu que neste mundo tudo é decidido por dinheiro e poder não por inteligência e bondade. Seu nome era Linar. Ele era irmão de Julie e sonhava em se tornar um caçador que faria com que todos o respeitassem. ela. Especialmente difícil de sobreviver às noites em que ele aparecia em seus sonhos. Enquanto isso, Kim estava satisfeito com sua vitória fácil na competição e foi descansar um pouco com Park. Os rapazes aproveitaram esse momento de felicidade e conversaram sobre esse dia difícil. Em seguida, Kim começou a calcular o quanto eles haviam ganhado e acabou sendo uma boa quantia. Depois disse que ele deveria receber uma parte menor porque Kim fez todo o trabalho duro e ele achava que era justo. Kim não pretendia dividir os lucros dessa forma e disse que eles deveriam dividir tudo pela metade como sócios plenos. O garoto também perguntou ao seu amigo adulto por que ele não estava surpreso com a vitória deles. A resposta foi bastante inesperada pois Park disse que já havia visto as habilidades de Kim nas competições da academia há algumas semanas. Kim ficou muito emocionado com o fato de que seu amigo o estava assistindo secretamente na competição. O cara achava que Park era uma pessoa muito boa mesmo sendo direto e sempre o apoiando em um momento difícil. Depois de um bom descanso na manhã seguinte os meninos partiram para participar da segunda rodada da competição. Eles já se tornaram bastante famosos depois de ontem por isso começaram a ser chamados de comedores de monstros. Muitas pessoas ouviram falar deles e vieram a essas competições para vê-los em ação. Eles tinham uma vantagem sobre o segundo colocado e estavam próximos da vitória final na competição. Com mais cinco rodadas pela frente Kim disse que estava muito feliz por estar trabalhando com Park. Park respondeu que também estava feliz em trabalhar juntos por um tempo e ganhar algum dinheiro para sua aposentadoria. Eles já estavam calculando seus ganhos potenciais e sonhando com compras caras. O segundo dia foi novamente concluído com uma vitória confiante e os dois começaram a terceira rodada como favoritos absolutos da competição. Puck sacou seu telefone e viu algo estranho. Ele mostrou a Kim que todas as masmorras ao redor deles estavam agora bloqueadas. Parece que não há masmorras gratuitas em nenhum lugar próximo e leva uma hora para chegar ao portal gratuito mais próximo. Isso aconteceu por acidente ou alguém planejou deixar os rapazes sem um título? Park acreditava que isso era proibido pelas regras e que essas masmorras logo estariam disponíveis novamente. Mas esses problemas continuaram durante todo o dia. Depois que Kim e Park saíram da masmorra mais próxima, viram que tudo ao redor deles estava lotado. Ficou claro que algo estranho havia acontecido, pois eles haviam feito apenas 10 incursões durante todo o dia. Park provavelmente disse que Julie fez isso porque ela estava em segundo lugar na classificação. Kim estava ficando preocupado, pois ele ainda estava em primeiro lugar e era apenas o terceiro dia da competição. Se as coisas continuarem assim, ele perderá e é por isso que o cara pediu a Park para parar de cortar os cadáveres dos monstros por enquanto. Agora vencer o torneio é mais importante do que isso e é por isso que ele decidiu se concentrar nas invasões. Depois de pensar um pouco, ele disse a Kira e ao seu assistente que tinha um plano e todos olharam para ele com interesse. Houve uma verdadeira conspiração contra Kim e sua equipe no centro da cidade. Muitas pessoas se reuniram e esperaram que Kim reservasse a masmorra para começar a reservar todas as masmorras disponíveis ao redor dela. Assim que esse grupo de pessoas viu que Kim havia reservado a masmorra, eles imediatamente começaram a agir. Eles fizeram a mesma coisa que ontem. Essas pessoas tentaram fazer tudo profissionalmente, então não reservaram masmorras ao mesmo tempo. Mas, de repente, as coisas não saíram como planejado porque Kim reservou uma masmorra bem ao lado da de Julie. Se eles continuarem a reservar a masmorra, isso pode prejudicar a garota. Talvez você possa cancelar a reserva quando ela terminar a invasão? Mas, de acordo com as regras, você não pode cancelar sua reserva dentro de 10 horas se a invasão não for concluída. De uma forma tão simples, Kim superou seus rivais e voltou à corrida pelo primeiro lugar. Julie ainda não sabia que seu plano havia falhado e continuou a limpar a masmorra com confiança. Ela estava destruindo monstros em uma velocidade razoavelmente alta e diminuindo a diferença para o primeiro colocado. Assim que terminava de limpar a masmorra, ela entrava imediatamente no carro com o motorista para ir a outro portal. Ela ordenou que o motorista acelerasse, mas, por algum motivo, ele não ligou o carro e permaneceu em silêncio. Alguns segundos depois, o homem explicou que havia problemas porque todas as masmorras próximas estavam bloqueadas no momento. Graças a sua inteligência, Kim continuou a ficar em primeiro lugar e devido às reservas da masmorra, Julie também não conseguiu passar nos testes normalmente. A garota imediatamente procurou o pai para conversar com ele e assegurar -lhe que ainda assim venceria. O homem disse à filha que continuasse fazendo seu trabalho porque ele havia inventado uma nova maneira de ganhar. O tempo passou muito rápido e logo começou o quinto dia do torneio da academia. Kim e sua amiga conheceram Julie e agora essas inimigas vão se conhecer pessoalmente. O juiz imediatamente se aproximou deles e disse que os conflitos entre os participantes eram proibidos. Julie cumprimentou Kim e lhe disse que ela deveria respondeu que estava jogando limpo e que não entendia do que ele estava falando. Kim decidiu não responder, sorriu e foi calmamente procurar uma nova masmorra. Essas palavras deixaram a garota irritada pois ela acredita que as pessoas são egoístas por natureza. Mesmo que eles queiram ajudar é apenas para seu próprio benefício e é por isso que não há justiça neste mundo. Julie se concentrou em si mesma e continuou destruindo monstros para vencer. Quando ela saiu do portal viu um instrutor observando alguém com entusiasmo. O instrutor disse que não acreditou nos rumores e só agora percebeu que tudo é verdade. No fim das contas ele estava vendo Kim destruir monstros com uma velocidade incrível e seu amigo Park os cortou em pedaços. Quando viu a garota cadáveres dos demônios que ela não queria. Ele estava tão empolgado com essa oportunidade que Julie calmamente o deixou fazer o que quisesse. O homem estava feliz e já estava calculando mentalmente o lucro potencial para aquele dia. Julie decidiu perguntar o que ele estava fazendo e por que estava cortando demônios mortos. O rapaz explicou que estava realizando uma tarefa diária na academia e ao mesmo tempo ganhando dinheiro com os corpos dos demônios. Julie achou que era uma perda de tempo então se virou e foi embora. A garota se lembrou novamente do irmão e do sonho dele de se tornar um caçador profissional que faria com que todos o respeitassem. Chegou o momento em que qualquer pessoa pode se tornar um caçador profissional pois agora essa é uma profissão comum. Na mesma época também houve diversão fora da cidade. A mestre Kalia desbravou outras masmorras e lutou contra demônios de décimo nível. Ele não estava sozinho. Foi ajudado por uma espada estelar que estava insatisfeita com o que estava acontecendo. O mestre Bond disse que a distorção não pode ocorrer dessa forma e que isso o lembra do que aconteceu Chiming uma discípula do demônio estrela juntou-se a eles e disse que também investigaria o fenômeno. Ela imediatamente sentiu uma quantidade anormal de mana do demônio mas não parecia uma distorção. Ela perguntou a Kalia se algo estranho havia acontecido com ele enquanto limpava a masmorra. Kalia respondeu que tudo correu como de costume mas temos que admitir que tudo parece um desastre anterior. Embora as chances sejam pequenas a segunda vinda dos berserkers não pode ser ignorada. Chiming olhou para os artesãos experientes e disse que eles deveriam encontrar mais informações. Enquanto eles estavam pensando em como salvar o universo a competição da academia continuou. Algo incomum aconteceu. Os juízes da competição viram as duas masmorras se fundirem várias vezes. Mas quase ninguém viu três masmorras em um só lugar ao mesmo tempo com seus próprios olhos. Kim teve novos problemas pois todas as masmorras disponíveis para ele estavam sendo constantemente reservadas por alguém. Eles eram outros participantes fingindo ter cometido um erro e acidentalmente reservando uma masmorra de que não precisavam. Tudo isso aconteceu durante o dia e deixou Kim e Park muito irritados. Eles foram à academia para tentar resolver esse problema e elaborar um novo plano. Até mesmo Kira estava irritada. Ela disse que isso não podia continuar e que lutaria contra isso mesmo que tivesse que usar o nome de seu avô. Eles decidiram escrever uma carta para a associação de academias para falar sobre esse problema. Kim disse que agora tudo deve ser justo e que eles podem vencer facilmente a competição. Depois disso eles entraram em um caminhão e foram continuar a limpar a masmorra. Mas parece que seus inimigos estavam um passo à frente novamente pois um homem desconhecido reduziu a velocidade na frente deles e provocou um acidente. O homem disse que isso não foi intencional e que Kim perdeu seu primeiro lugar na tabela por causa dessa pausa. Kira começou a acalmar os meninos e disse que o diretor da gerência da masmorra havia prometido cuidar pessoalmente do assunto. Park não ficou satisfeito e disse que seria tarde demais quando alguém resolvesse o problema. Kira nos contou que o pai de Julie é o diretor da academia onde ela estuda e que ele era um caçador profissional. A informação mais chocante foi que até a espada estelar o reconheceu como um verdadeiro guerreiro. Agora está claro quem está por trás de todos esses problemas impedindo Kim de vencer a competição. É por isso que Kira disse que é improvável que a investigação seja conduzida antes do final da competição pois será muito difícil vencer. A menina ficou muito chateada e começou a pedir desculpas a Kim e o menino não entendeu o que ela estava fazendo. Ele disse que Kira sempre o ajudou apoiou e defendeu e que se não fosse por ela as coisas teriam sido ainda piores. Park concordou com essas palavras e disse que se não fosse por Kira eles teriam perdido há muito tempo. Ele olhou para Kim e disse que tudo depende dele. Portanto ele precisa resolver esse problema imediatamente. Mais tarde o assistente de Mann veio dizer que eles haviam sido ultrapassados na tabela novamente. O assistente disse que Kim só lê as masmorras quando está perto delas. E é por isso que é difícil saber para onde ele irá em seguida. Esse cara esperto levou apenas 5 minutos para reservar e limpar a última masmorra. Seu professor também interveio e escreveu uma reclamação contra os neta da espada estelar. O homem percebeu que não poderia fazer nada contra um oponente tão forte. Ele pediu ao seu assistente que encontrasse outra maneira de a academia vencer, pois eles não tinham o direito de ficar em segundo lugar. Julie continuou a limpar as masmorras passo a passo e permaneceu no topo da tabela. Mas seu oponente já havia se aproximado dela e estava bem ao seu lado. E era interessante assistir a essa batalha de titãs. Enquanto o líder da competição entre as academias estava mudando constantemente, uma reunião foi realizada na comissão superior. A reunião foi muito acalorada porque Kira veio pessoalmente para fazer justiça. Ela gritou e disse que várias situações desagradáveis acontecem somente em sua academia. Não pode ser coincidência. No momento, havia um empate na classificação entre Kim e Julie e o comitê disse que deveria haver um vencedor. Além disso, o diretor da comissão não viu nenhuma evidência de fraude por parte de Julie. Portanto, a desqualificação é impossível. Após essa reunião, o chefe da equipe de gerenciamento da masmorra estava esperando para se reunir com os líderes da competição. Quando eles chegaram, ele começou a lhes contar como seria a rodada final, após a qual o vencedor da competição seria determinado. Cada participante pode escolher uma das três masmorras e começar a limpar a segunda masmorra somente depois de concluir o ataque na primeira. Em resumo, o primeiro a concluir duas masmorras vence a competição. Todas essas três masmorras têm o segundo nível de dificuldade. São iguais, portanto, os participantes estarão em pé de igualdade. Kim se ofereceu para ser o primeiro a escolher a masmorra de que ele gostava e Julie concordou. Eles rapidamente perceberam a situação e começaram a se preparar para o teste. E o momento X chegou. No último momento, Julie pediu a Kim, em voz baixa, que que não escrevesse cartas para a associação. O rapaz decidiu não responder e assim que o juiz deu a ordem para começar, ele imediatamente correu a toda velocidade para dentro do portal. Agora, ele não pensava em outra coisa a não ser vencer, pois isso havia se tornado uma questão pessoal e ele não podia perder. No início, Kim pensou que haveria demônios comuns, mas um teste completamente diferente do anterior. Depois de andar mais algumas dezenas de metros, ele ouviu um grito aterrorizante, nada parecido com o grito de um demônio de nível 1. Mais tarde, ele viu que nesse portal teria que lutar contra a Manticore. Ele não entendia como um demônio de quarto nível poderia estar em uma masmorra de segundo nível, talvez fosse a fraude de Julie novamente, ou talvez tenha sido um erro de portal que o levou a uma masmorra desconhecida. Mas seja como for, agora ele terá que lutar sozinho contra um monstro muito poderoso, e isso pode acabar mal. A Manticore começou a atacar, mas hoje não era seu dia, pois Kim o mandou para o inferno em poucos segundos. Ele correu imediatamente para a saída do portal, preocupado com a possibilidade de Julie já ter concluído a invasão. Assim que saiu correndo para o seu mundo, ele imediatamente começou a gritar com o inspetor e a dizer que havia um demônio Manticore em sua masmorra. O inspetor ficou surpreso, pois não acreditava que um aluno comum pudesse derrotar um demônio de quarto nível por conta própria. O cara tinha certeza de que Julie já havia completado a primeira etapa e gritou que queria uma revanche oficial. O inspetor disse que era impossível fazer isso porque a participante Julie ainda não havia concluído a limpeza da primeira masmorra. Era muito estranho. Talvez ela também tivesse encontrado algo muito mais perigoso do que um kobold durante sua incursão. Julie também não conseguiu encontrar os demônios durante sua incursão por um longo tempo. Ela nem percebeu que estava sendo seguida. A garota se lembrou novamente de seu irmão e de como ela ajudou a curar a lesão dele após a competição. Ele disse que ela tinha mãos impiedosas e que se ela passasse a comandar monstros o universo morreria. Linar também perguntou por que eles obedeciam ao pai, pois ele não queria enganar ninguém para seu próprio benefício. Linar acreditava que havia coisas que não deveriam ser feitas e estava disposto até mesmo a IR contra as ordens de seu pai para fazer isso. A garota começou a gritar com ele e disse que não era mais engraçado e outras pessoas na academia o chamaram de tolo imprudente. Linar agora era considerada a era dos heróis havia passado. Todos eles haviam morrido ou se tornado ladrões. Julie respondeu que não concordava com ele e que acreditava que ainda havia heróis de verdade no mundo. Mas em sua opinião há tantos heróis no mundo quanto políticos honestos. É difícil de acreditar, mas Julie ainda acredita que chegará o dia em que ela encontrará seu irmão novamente. Ele sempre disse que era uma pessoa que não se importava com ganhos pessoais e não pensava em se tornar o herói de alguém. Isso foi até aquele dia de outono quando aconteceu algo que não podia ser mudado e Linar morreu. Seu pai disse que Linar era estúpido e que tentou proteger um estranho na rua em vão. Em sua opinião, seu filho morreu tentando ajudar ela prometeu ao pai que jamais viveria como seu irmão. Muitos anos se passaram e ela mudou, mas até agora se manteve fiel às palavras que disse no dia do desastre. O inspetor explicou ao garoto que ele havia vencido a competição da academia e que agora não havia necessidade de uma revanche. Tudo o que ele precisava fazer era entrar em outra masmorra para se tornar oficialmente o vencedor e receber uma recompensa em dinheiro. Mas o cara não tinha pressa. Ele tinha certeza de que o erro da masmorra não era um acidente. Provavelmente era uma armadilha para Julie. Um dos instrutores adicionais disse que o medidor de mana está se comportando de forma estranha e já mostra que o nível é superior a quatro estrelas. Kim começou a se preocupar uma distorção da magia. Essas distorções têm muitos efeitos colaterais, como o rompimento de masmorras antes do tempo. O instrutor disse que essa era a primeira vez em seus 20 anos de carreira que ele tinha visto tais números e sugeriu chamar caçadores profissionais para investigar. O inspetor estava prestes a se voltar para Kim e dizer que ele teria que continuar a competição mais telar dizia que essas situações aconteciam durante um desastre e isso costumava acontecer com muita frequência. Naquele momento, Julie estava passando por um momento muito difícil em sua masmorra. Ela estava gravemente ferida e perto da morte. A garota ficou sem um braço e um monstro enorme estava tentando destruí-la e parecia ser o fim. Essa é a mesma justiça poética de que falava seu irmão. O monstro de sexto nível Nerkor era um verdadeiro gigante com grandes chifres e olhos verdes como uma simbiose de uma cabra e um dragão. A garota não teve chance na luta contra esse demônio e se preparou para morrer. Talvez agora ela encontre seu irmão. A última coisa que ela pensou foi que não havia lugar para justiça no mundo. Que ela só momento em que Julie aceitou sua morte como algo inevitável e relaxou completamente ele apareceu. O mesmo herói em que ela acreditava e no qual seu irmão não acreditava com tanta veemência. Ele chegou no momento mais difícil arriscando a própria vida para protegê-la e deter o demônio de nível 6. Ele perguntou se ela podia se mudar e Julie disse que não importava e mandou que passe pelo portal. A garota perguntou por que ele tinha vindo até aqui. Alguém estava disposto a arriscar a própria vida por ela? Kim não tinha medo de ver um monstro de nível 6. Ele sabia que para vencer precisava continuar atacando. Ele chamou essa cabeça de bode e disse que esse chupacabra não deveria ofender as meninas. Seu plano funcionou e o demônio imediatamente voltou sua atenção para o garoto e o atacou. Agora, a parte mais difícil era matar o monstro e permanecer vivo e Kim tinha certeza de que conseguiria. Kim percebeu que com um golpe desse monstro seu corpo seria dividido em centenas de pedaços mas isso não o impediu. Ele percebeu rapidamente que os movimentos do demônio lhe eram familiares e começou a tomar a iniciativa. Foi nesse momento crucial que ele se lembrou de todo o seu treinamento e de todas as palestras que havia assistido na academia de cultivadores. Apesar de todo esse conhecimento a luta foi muito dura e ele recebeu um ferimento profundo no peito. Assim que o demônio sentiu o cheiro de sangue ele imediatamente começou a rugir e a tentar acabar com a presa ferida. Kim permaneceu otimista dizendo que esse bode era mais forte do que ele pensava e que a luta provavelmente não terminaria logo. Julie continuou a assistir a luta e perguntou ao rapaz por que ele estava fazendo isso e por que veio salvá-la qual era o benefício dele com isso. Ela entendeu que isso não o preocupava e que ele poderia facilmente limpar a última masmorra e vencer a competição da academia. A garota disse que sabia que Kim tinha ido a essa competição pelo dinheiro e ele confirmou suas palavras. Quando ouviu isso, ela lhe disse que ele poderia ir e receber o prêmio, pois ele sabia de tudo o que ela havia feito e sabia que não ouviria palavras de gratidão por tê-la salvado. Kim respondeu que as ações dela foram erradas e que ele não queria perdoá-la, mas não achava que ela deveria morrer por causa disso. Kim também disse que não achava que esse motivo fosse suficiente para não ajudar Julie. Olhando para ele, a garota se lembrou de que mais cedo ou mais tarde chegaria o dia em que ela conheceria seu irmão. Ela se lembrou dos momentos em que ele disse que era uma pessoa que não se importava com ganhos pessoais e que faria de tudo para se tornar seu herói. Neste momento, ela estava diante do mesmo homem que disse que não há recompensa mais valiosa neste mundo do que uma vida humana salva. Nercora não ia esperar que todos esses momentos emocionantes terminassem. Ele queria matar. Kim estava pronto para lutar para apenas porque quer salvá-la. Ele tentou mobilizar toda a sua força e energia e se concentrou em seu oponente. A intuição é uma parte da mente embora a maioria dos alunos não entenda bem essas palavras. Por parte da mente quero dizer avaliar a situação porque se você estiver avaliando a situação não terá tempo para tomar uma decisão. Nesses momentos Kim estava feliz por estar assistindo a palestras de professores experientes pois elas poderiam salvar sua vida. Ele tentou unir sua mente com seus sentimentos e a sensação de avaliar a situação é a união da mente com os sentimentos. Essa é a verdadeira forma de intuição de um cultivador profissional sobre a qual ele tinha ouvido muito de seus professores e agora ele sentiu o progresso em suas habilidades O mais interessante de tudo isso é que esse jovem de alguma forma luta contra o demônio. Ao se concentrar em seu corpo e avaliar a situação Kim começou a ver onde o idiota estava atacando. Ele podia sentir cada movimento de seus músculos e assim realizar contra ataques. Seu plano era simples aguardar a chegada de caçadores profissionais. O inspetor deveria tê-los chamado há o garoto começou a atacar o demônio com o poder de arrancar uma montanha do chão. Foi uma das primeiras técnicas sobre as quais ele leu na Academia de Cultivadores e esse espírito pode virar o universo inteiro de cabeça para baixo. O demônio se preparou para atacar o garoto e iria engolir o vivo como um donut. Segundos antes da colisão, Kim sentiu sua intuição lhe dizer que venceria. Com sua lança habitual, ele tentou usar sua aura. É agora que tudo será decidido. Ou o demônio engolirá o garoto e o mal vencerá. Ou um novo herói aparecerá no mundo. Alguns segundos depois, havia uma pilha de sangue ao redor. Parecia um verdadeiro filme de terror. Jolie continuou a assisti-lo. E não houve necessidade de óculos 3D e pipoca para apreciar totalmente essa performance. Parecia impossível, mas Kim derrotou o demônio de sexto nível e sobreviveu. Ele perdeu uma enorme quantidade de energia, mas seu progresso em todos os parâmetros chave aumentou rapidamente. Ele pegou Julie e começou a tentar arrastá-la para o mundo real até que ela morreu de perda de sangue. Ele disse que iram sair do calabouço e imediatamente chamaram uma ambulância. A situação era extremamente difícil e cada segundo contava. Teria sido terrível se todos os seus esforços para salvar a garota tivessem sido em vão. Ela continuou a agir como uma tola e disse que não o considerava seu herói. Na opinião dela, ele se comportou de forma imprudente e cometeu um erro e notícia sobre a competição de limpeza de masmorras foi divulgada. As pessoas expressaram sua insatisfação. O fato de um monstro de sexto nível aparecer em uma masmorra de segundo nível não é um erro ou um acidente. Nunca houve um caso como esse antes. Por isso atraiu a atenção não apenas de pessoas comuns mas também de associações e estados. Todos eles ficaram naturalmente surpresos com o fato de um aluno desconhecido ter conseguido derrotar um demônio de nível 6. A história de Kim tornou-se imediatamente uma lenda e todos começaram a perguntar em que academia ele estava estudando. Cos foi até o mestre Kali e disse que o apóstolo da abstinência estava procurando por ele talvez por causa dos recentes acontecimentos na cidade. Enquanto isso, Chiming estava mostrando a espada estelar a notícia de que um monstro de nível 6 havia sido destruído por um garoto da academia de sua neta. Starsword respondeu que isso era verdade e que foi realmente feito por um anão feio chamado Kim. Enquanto isso, o mesmo anão feio estava extremamente chateado por ter perdido uma quantia significativa de dinheiro. Park tentou acalmá-lo e dizer que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Mas Kim continuava gritando e não gostava do fato de haver dois vencedores oficiais na competição. Então o dinheiro foi dividido pela metade entre ele e Julie. Ele se ofereceu para jogar pedra, papel e tesoura, mas Puck o lembrou de que Julie estava sem um braço. Kim respondeu que estava contando com isso e disse que seria justo escolher um único vencedor e dar a ele todo o dinheiro. Enquanto Park acusava Kim de ter perdido sua humanidade, Kira chegou ao hospital. Ela não entendia por que Kim estava tão chateado. Então Park explicou que ele estava chorando por causa do sorteio. A garota ficou surpresa e perguntou a e as meninos por que eles achavam que o dinheiro estava dividido ao meio. Ela disse que Julie abriu mão pessoalmente do primeiro lugar e da metade de sua recompensa. Ela também contou à comissão sobre todas as trapaças proibidas durante a competição e culpou seu pai, o diretor da Eastern Academy por isso. De acordo com os rumores, o julgamento já começou e Man pode ser preso em breve. Kim ficou de errado, mas além disso, ela acredita que essa situação também foi culpa dela. Portanto, de qualquer forma, Kim receberá sua recompensa integralmente e poderá comprar o que quiser. O Estado também se responsabiliza por essa situação e ofereceu alguns benefícios ao rapaz. Por exemplo, isenção de impostos para o dinheiro que ele ganhou, bem como cobertura de todas as despesas médicas. E o mais importante, acredita Kira, é que a academia deles finalmente foi promovida ao terceiro nível. A academia deles agora terá vários privilégios. E Kim agora pode concluir masmorras de nível 4. Kira agradeceu ao rapaz e disse que tudo isso só foi possível graças a os esforços e a coragem dele. Kim disse que depois dessa história, a academia deve ter muito mais alunos. ao perceber que todos os problemas estavam resolvidos, a jovem equipe da Miria Academy foi almoçar. Depois que o menino comeu o suficiente e recebeu seu dinheiro, ele percebeu que era hora de fazer compras. Pegando seu telefone, ele imediatamente acessou o site da academia de cultivadores para ver o que poderia comprar na loja da marca. O cara não ficou muito feliz ao ver que o preço de uma lança de Laplace havia dobrado. Ele não entendia como o sistema de cálculo funcionava e como esperar o melhor momento para comprar uma lança pelo melhor preço. Se o preço continuar a subir, ele será forçado a perder muito dinheiro e ficará sem nada novamente. Percebendo que a situação era difícil, ele decidiu dar uma olhada em outras armas na loja. talvez esses preços baixos de outras armas sejam uma armadilha para alunos desatentos? Kim se perguntou por que a loja não escreveu sobre o produto em detalhes. Era como comprar um porco em um puxadinho. E Kim não queria perder o dinheiro que havia trabalhado tanto para conseguir. Ele pensou em encontrar avaliações de produtos de clientes anteriores. Ele encontrou comentários de um estudante desconhecido que comprou mais de 100 variações de armas nesse site. Ele escreveu que o escudo do Aegis não vale nem 10 centavos e é quase inútil durante uma batalha. O escudo deve transformar os oponentes em pedra. Mas o problema é que o dono do escudo também corre o risco de se tornar uma estátua de tijolos. Portanto, esse autor desconhecido disse que deu a esse escudo 2 de 10 pontos. No início, Kim achou que era uma piada e só depois percebeu que esse cara realmente comprou 100 variações de armas. Ele continuou a ler seus comentários sobre diferentes armas e o cara estava interessado em tudo. O cara do site disse que essas armas devem ser compradas como falsas porque as originais custam muito dinheiro. Depois de ler o mesmo nome. Depois disso, ela deu ao herói Perseu que matou uma água viva com essa arma. O garoto imediatamente começou a imaginar que poderia invadir a masmorra e colocar imediatamente os cadáveres dos demônios nessa bolsa. Depois de perceber todas as vantagens dessa bolsa misteriosa, ele percebeu que precisava comprá-la. Como se viu três dias depois, essa não foi sua única compra, ele finalmente comprou uma lança Laplace. Ele também comprou um Kibises e decidiu testar sua eficácia o mais rápido possível por causa da aura incomum que ele emite. Essa foi a má notícia. Depois de todas essas compras, ele voltou a ser pobre. Mas de qualquer forma, ele ficou feliz porque comprou o que sonhava e espera que isso justifique o dinheiro que gastou. Kira se aproximou dele e perguntou se ele havia decidido e erre para o ataque à masmorra novamente. Ele não queria descansar? O cara me garantiu que estava completamente saudável e não queria descansar por mais dias, perdendo possíveis lucros. Kira pensou que o cara tinha muito dinheiro depois de vencer a competição, mas ele disse que já havia gastado tudo. De fato, sem mais delongas, ficou claro em que ele gastou todo o seu dinheiro. A garota ficou furiosa quando viu que ele havia gastado tudo de novo e reclamava de seu bolso vazio. Ainda assim, ela havia se acostumado com ele, então não poderia guardar rancor por muito tempo. Eles desceram juntos para a masmorra do quarto nível e Kim pediu a Kirk que ficasse masmorra de nível quatro, o demônio deve ter a classificação de defesa mais alta. Nesse caso, esses monstros são ideais para testar a força da lança de Laplace. Kim decidiu usá-la sem adicionar magia para ver o que essa lança poderia fazer. Ele percebeu que a lança de Laplace poderia definitivamente ferir monstros e se fosse perigoso ele poderia adicionar magia. Mas parece que a lança era tão poderosa que podia destruir demônios de nível quatro mesmo sem magia. Kim cortou facilmente o monstro em dois pedaços enquanto Kira observava calmamente. Ela nem teve tempo de dizer nada durante esse tempo. Parece que sua aluna já está em um nível completamente diferente. A garota pensou que depois de todos os sucessos dele ela não conseguiria mais se surpreender mas acabou descobrindo que Kim era um verdadeiro homem surpresa. Ela gostou de ver seu aluno continuar cortando monstros como se fossem bacon. Kim viu que havia destruído todos os monstros e decidiu escondê-los em sua nova bolsa. Kira não entendia como ele queria colocar partes de monstros enormes em uma bolsa tão pequena mas além disso esse acessório também pode reduzir o peso em 70%. Kira ficou surpresa talvez ela não soubesse de algo e o cara tivesse roubado secretamente o banco da cidade ela não entendia como ele conseguia comprar tantas coisas diferentes e interessantes será que tudo isso era pelo dinheiro que ele ganhou por ter vencido a competição Kim explicou que tudo foi comprado na mesma loja de caça ele também disse que essa loja está queria ir até lá para comprar algumas coisas para si mesma mas Kim lhe disse que a loja fecharia em breve porque o proprietário queria viajar acho que naquele momento ficou claro que Kim tinha o rosto de um verdadeiro mentiroso essa conversa não estava destinada a terminar porque as pedras começaram a cair das paredes Kira e Kim imediatamente ficaram tensas e se prepararam para todos os cenários possíveis eles viram que novos monstros começaram a aparecer e desta vez havia muitos deles Kira pediu ao garoto que não interferisse e deixasse que ela mesma os destruísse Kim se opôs a isso porque queria tentar algo na batalha contra os monstros desta vez ele disse que a lança de laplace era muito mais poderosa do que ele esperava sem nenhum poder mágico adicional a lança cortou a gárgula como se fosse tofu nesse caso ele se perguntou o que aconteceria se acrescentasse a lança a magia que havia dominado recentemente uma força incrível que rasga montanhas de terra e todos os obstáculos em seu caminho e o espírito que é capaz de virar o universo inteiro de cabeça para baixo dominará os inimigos parece que os demônios vieram na hora errada porque estão prestes a ser exterminados e er para o inferno percebi que era melhor não interferir na magia do garoto talvez ele seja um filho de Harry Potter Kira não entendia que tipo de poder incrível ele havia dominado os demônios sentiram imediatamente em seus próprios corpos o que significava o encontro com a lança de Laplace depois da última competição Kim se tornou muito mais experiente e confiante em suas próprias habilidades ele não é mais o mesmo cara de antes enquanto antes era uma conquista para ele destruir a manticore agora ele mata demônios semelhantes sem nem mesmo se esforçar Kira ficou surpresa e agora está começando a perceber que estava certa em escolher seu aluno e o ajudou a se tornar quem ele é hoje apesar do fato de que a lança de Laplace poderia ser falsa ela mostrou um poder incrível com a ajuda da magia de acordo com a lenda essa lança foi usada para matar Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz apesar da história por trás dessa arma ninguém esperava que ela funcionasse pelo menos um pouco mas após o primeiro uso ele percebeu que havia comprado algo incrível Kibises também agradou o cara ele provavelmente precisa comprar mais algumas armas para aumentar seu poder Kira se virou para ele e disse que quase havia se esquecido de lhe contar algo ela disse que a irmã Ximin estava muito ansiosa para vê-lo e conhecê-lo ele não sabia quem ela era então Kira lhe disse que ela era discípula de um demônio estrela uma pessoa bastante famosa no mundo dos caçadores Kim percebeu que estamos falando de uma garota que ninguém pode igualar exceto o próprio diabo Kira disse que Ximin quer ver o garoto para perguntar a ele sobre a conquista da masmorra na competição da academia ela parece estar interessada em Kim e em suas habilidades mas ele pode se recusar a se encontrar se não quiser fazer novos amigos Kim disse que o principal é que Jimin não deve se comportar como uma espada estelar e Kira disse que sua irmã não é tão ruim assim o rapaz disse que nesse caso não se importaria de encontrá-la e Kira imediatamente correu para ligar para a irmã e marcar um encontro logo eles conversaram e Ximin disse que ela viria visitá-los em breve a aprendiz do demônio estrela deve ter super velocidade porque em menos para ver o rapaz que seu avô tanto elogiava quando viu Kim ela não conseguia acreditar que esse guerreiro especial era um aluno da academia parecia impossível para ela e ela ficou tão surpresa que Kim achou que ela estava nervosa ela começou a gritar com ele e a perguntar onde ele conseguia essas coisas especiais para guerreiros parece que ela é ainda pior do que a espada estelar Kim respondeu que ficaria feliz em nos contar tudo se entendesse do que estávamos falando Kira percebeu que era hora de intervir e acalmar a irmã pois a situação estava fora de controle só agora Kim percebeu que essas duas meninas são irmãs provavelmente Kira é a única da família que não tem problemas com a cabeça Kira começou a se desculpar com o garoto pelo mau comportamento da irmã e disse que ela normalmente não se comportava assim ele não conseguia acreditar que se tratava de um verdadeiro aluno do demônio estelar talvez fosse um engano de acordo com os rumores essa mulher deve ter mais de 40 anos de idade é claro se a internet estiver falando a verdade Kira explicou que sua irmã tem realmente 40 anos mas usa uma magia desconhecida para aparecer assim Ximin disse que essa é a magia da fotografia e que ela pode ajudá-lo a manter a aparência do seu corpo no nível dos seus 20 anos ela decidiu repetir sua pergunta e perguntar ao garoto onde ele poderia comprar essa bolsa mágica então ela se interessou pelos Kibiziz e quis saber onde os comprou e qual era o tamanho do espaço interno Kim ficou irritado porque pensou que Kira havia lhe contado tudo mas ela disse que não tinha nada a ver com isso Ximin disse que essa pequena bolsa é a coisa mais incrível da galáxia e que a maioria das pessoas só pode sonhar com ela ela começou a me contar tudo o que sabia sobre a bolsa enquanto Kim achava que ela estava falando demais Ximin lhe ofereceu uma quantia dez vezes maior do que o preço real da bolsa considerando esse tesouro valeu a pena e Ximin prometeu encontrar o dinheiro para ele muito rapidamente se ela tivesse descoberto que a bolsa havia sido comprada dez vezes mais barata ou que era falsa ela definitivamente não teria oferecido esse dinheiro mas o cara decidiu não contar a verdade e se ela era tão rica que pagasse com esse dinheiro ele poderia resolver todos os seus problemas na vida mas Kim recusou a oferta depois de pensar a respeito ele entregou o kibbutz a chiming e pediu que ela visse por si mesma porque ele havia tomado essa decisão assim que ela o tocou coisas estranhas começaram a acontecer como ficou claro mais tarde ninguém mais poderia usar essa coisa mágica exceto o garoto Kim me garantiu que ninguém poderia tocar na bolsa e que ninguém poderia revendê-la quando chiming soube que esse kibices tinha cinco feitiços mágicos ela o considerou fantástico e perguntou onde Kim o havia comprado o rapaz contou uma história interessante sobre não se lembrar de quem lhe vendeu a bolsa e disse que a loja havia desaparecido depois de ouvi-lo chiming disse que precisaria da ajuda dele em um assunto importante a moça explicou que você pode tocar o kibices se o dono o ajudar Kim não entendia será que ela realmente precisava tanto da ajuda dessa bolsa sem hesitar ele decidiu concordar e disse que se recebesse uma recompensa generosa por isso ficaria feliz em ajudar chiming lhe disse que ele precisaria dessa ajuda mais tarde e ela o avisaria com antecedência no final ela também respondeu a algumas perguntas para o rapaz ela estava interessada na situação da masmorra na última competição entre as academias e pediu que eu lhe contasse todos os detalhes Kim concordou educadamente e me contou tudo o que lembrava sobre aquele dia quando lhe perguntaram como ele conseguiu derrotar Nercor ele disse que teve sorte Shimin respondeu que ao derrotar um demônio de sexto nível isso significa que você é um verdadeiro profissional e não é sorte Kim lembrou que o demônio era quase invencível e só temia a magia real e sem as palestras de Merlin as coisas poderiam ter acabado mal o cara pensou e ofereceu a Ximin que lhe contasse sobre uma teoria interessante na qual ele estava sempre pensando até onde todos sabem a magia e a aura dependem da mana e o cara queria falar sobre métodos de uso da mana e como ela interage com o mundo ele tinha uma ideia maluca de que as distorções que vinham ocorrendo nas masmorras ultimamente poderiam estar relacionadas a ele Ximin imediatamente se levantou e ordenou que ela lhe contasse todos os detalhes desse pensamento maluco em suas palestras Merlin sempre mencionava que depois de usar diferentes magias é possível distorcer o espaço do nosso mundo com base nessas informações podemos presumir que a deformação das masmorras pode ser causada pelo desejo de alguém isso ocorre porque a deformação das masmorras não é um fenômeno natural o que pode significar que deve ser o resultado das ações de alguém Kim disse que era apenas uma teoria e que provavelmente parecia muito absurda então era melhor ignorá-la a garota ficou chocada e levou essas palavras muito a sério pensando que Kim também poderia ser um mágico o rapaz respondeu que era apenas um iniciante comum que sonhava em se tornar um caçador profissional Chymin acreditava que era impossível chegar a essa teoria sem dominar a magia ela pensou que essa bolsa mágica que viu poderia ter sido criada pela própria Kim talvez ele tenha decidido não chamar muita atenção para si mesmo como um mágico brilhante e por isso decidiu fingir ser um iniciante comum em resposta Kim começou a rir e disse que nunca tinha ouvido nada mais idiota em sua vida Kim não conseguia se acalmar e continuava perguntando ao garoto como ele havia chegado a essa teoria ele respondeu que havia tomado como base o conhecimento do professor Merlin e o complementou com sua opinião pessoal Kim não esperava que isso provocasse uma reação tão agressiva e pediu permissão para errer para casa ele é apenas um estudante comum que sonha em se tornar um caçador profissional e não entende nada de magia ele agora se sentia como um professor ensinando um novo aluno na academia e talvez fosse hora de cobrar por isso a sessão de brainstorming continuou e Shimin não queria parar e queria descobrir toda a verdade o garoto entendeu essa sabedoria sobre as masmorras graças a sua disciplina e a revisão constante da palestra depois de uma longa conversa a garota percebeu que Kim não estava familiarizado com o conceito de ciências mágicas no entanto o que ele disse logo no início terá de ser analisado com cuidado Shimin não esperava ouvir uma teoria tão sábia de um iniciante Kira fez sanduíches para sua sorte de conhecer todas essas lendas em um curto período de tempo Shimin também estava animada porque estava prestes a começar a pesquisar esse tópico interessante Kira disse que agora eles receberiam mais sanduíches e sugeriu que o garoto começasse a comer Kim estava com muita fome depois dessa sessão de brainstorming e estava feliz por não ter que responder a mais nenhuma pergunta idiota logo seu treinamento continuou e o caminho para se tornar um caçador profissional leva muito tempo ele não gostava do fato de o processo de progresso ser muito lento não poderia ser acelerado ao aumentar sua eficiência com a ajuda dos kibizis ele começou a concluir rapidamente as tarefas individuais mas o problema era que em breve o acesso gratuito às palestras seria fechado e precisávamos encontrar dinheiro ou acelerar o progresso kira ficou chateada e disse que não tinha tempo para ensinar todos os novos alunos então teve que encontrar outro professor ela não podia convidar uma pessoa da rua e também estava preocupada com o dinheiro que teria de pagar ao professor é claro que ele percebeu imediatamente que essa era sua chance de ganhar dinheiro extra mas será que novas competições em um futuro próximo ele me pediu para verificar se há algo semelhante a uma competição entre academias em que é preciso limpar as masmorras kira pegou seu telefone e viu que não haveria competições nos próximos 20 dias mas há uma notícia positiva um exame prático estará disponível no próximo mês como o exame de caçador profissional é realizado apenas uma vez por ano cada academia organizou exames práticos para preparar os alunos com antecedência eles são realizados pelas melhores academias da cidade e qualquer pessoa pode participar desses exames de treinamento acredita-se que as notas obtidas aproximam os alunos da aprovação no exame de caçador profissional Kim tinha certeza de que todos os alunos fortes como Wang participariam desse exame e que haveria muito dinheiro para quem ganhasse mas ele estava chateado com o fato de que isso aconteceria somente no próximo mês quando o período de uso gratuito das palestras terminaria a magia não é perfeita e pode ser distorcida a qualquer momento por mudanças na situação nesses momentos a intuição é necessária e essa qualidade pode existir como um padrão Kim estava feliz em ouvir as palestras do professor Chiron e achava que os cultivadores profissionais eram incríveis Kim também viu que a data de início do exame de treinamento de cultivadores estava se aproximando o professor disse que o principal é não se concentrar nas notas pois é apenas um exame prático portanto Kim não foi ouvido e os cultivadores também tem seu próprio exame de treinamento pessoal o que é bastante interessante em outras palavras os cultivadores também tem seus próprios exames e até mesmo uma licença assim como os caçadores profissionais Kim se lembrou imediatamente de ter visto uma entrevista com um celestial de quinto escalão e um mestre de espada de nono escalão e achou que era apenas uma piada ele achava que era muito cedo para fazer esses exames porque era muito fraco o que deve ajudá-lo em seus próximos exames o novo mestre também começou a dizer que os exames de treinamento estavam se aproximando e pediu a todos os alunos que praticassem ativamente Kim não entendia o que estava acontecendo quase todos os professores começaram a falar sobre esses exames ao mesmo tempo todas essas palestras foram realizadas em tempo real e não como previamente gravadas o professor preparar para o exame já houve muitas coisas estranhas na academia de cultivadores esse exame é realmente tão importante ele começou a dar uma olhada nos comentários dos outros alunos e viu que muitos jovens também não tinham certeza se estavam prontos para se tornarem cultivadores todos eles ainda estavam na fase inicial de progresso e os professores os aconselharam a aumentar seu nível um dos estudos Kim pensou seriamente se deveria arriscar e tentar passar nos exames de caçador profissional e cultivador ao mesmo tempo no dia seguinte ele foi imediatamente para o complexo de treinamento para aprimorar suas habilidades ele recebeu outra mensagem da academia de cultivadores dizendo que o primeiro exame seria totalmente gratuito ele decidiu aceitar essa oportunidade porque teria sido tolice recusar uma chance gratuita de progredir ele começou imediatamente a receber as primeiras perguntas do exame cujo primeiro tópico era o poder de combate ele ouviu sons estranhos e pensou que talvez o exame começasse agora mesmo na sala de treinamento o site dizia que o exame seria realizado em 15 etapas e que a primeira etapa poderia ser um monstro de nível 5 mais tarde recebi uma mensagem no meu telefone informando que a primeira etapa estava pronta para começar e o telefone começou a brilhar intensamente em poucos segundos um demônio desconhecido saiu de seu telefone e parece que a tecnologia está se desenvolvendo rapidamente Kim havia preparado sua lança de Laplace e estava pronto para mostrar todo o seu potencial de sucesso era estranho ver o demônio que saía do telefone ficar cada vez maior a cada segundo sua vida não o preparou para tais aventuras será que ainda é tarde demais para desistir do exame um pouco mais tarde ficou claro que ele teria que lutar contra um dragão no primeiro estágio do exame de treinamento de cultivadores o telefone recebeu uma mensagem informando que Kim tinha apenas 30 minutos para a primeira etapa mais tarde recebi outra mensagem informando que a primeira etapa havia falhado pois parece que o dragão havia destruído o cara mas Kim ainda estava vivo então tudo não passava de uma ilusão mas como derrotar esse monstro poderoso esse dragão é chamado de Fafnir pois se a primeira fase é tão poderosa na última fase você provavelmente terá que derrotar Deus a força de Fafnir e que tudo não era tão assustador quanto parecia à primeira vista ele ficou sabendo que tinha 10 tentativas para passar na primeira etapa do teste embora no início parecesse que nem mesmo 10 tentativas seriam suficientes para derrotar esse dragão o rapaz decidiu tentar ele já foi um azarão e lutou contra pessoas várias vezes mais fortes do que ele então por que não criar uma Kim não tinha ideia de como derrotar essa criatura mítica e nem mesmo a lança de Laplace ajudaria descansando na rua Kim estava chateado seria difícil para ele se tornar um caçador profissional e quase impossível para ele se tornar um cultivador ele queria fazer algo para aumentar seu progresso mas o dragão o matou antes que ele pudesse se mover de repente ele recebeu uma nova mensagem em seu telefone na qual o mestre se oferecia para dar uma palestra sobre como combater dragões esse professor se chamava Optimus era muito sábio e seu poder era igual ao dos céus Optimus começou a me dizer que a tarefa da primeira etapa do exame de treinamento era o dragão da destruição Fafnir é uma tarefa de atenção plena o que cria respiração que é o início e o fim do Fafnir seja lá o que isso signifique Optimus disse que para derrotar o dragão é preciso evitar respirar talvez Optimus tenha visto muitos filmes de transformers mas Optimus estava tão sério quanto possível e disse ao garoto para olhar mais de perto o dragão ele disse que não há necessidade de cortar o sopro do dragão basta desviar dele o sopro do dragão é sua arma mais poderosa portanto esse deve ser o foco principal assim que regurgita seu sopro de energia ele precisa de tempo para restaurar sua energia e se torna um lagarto comum e chega o momento em que você pode atingi-lo com segurança e não ter medo de ser destruído Kim ficou feliz em continuar ouvindo a palestra de Optimus e das estrelas para mostrar o formato do meteorito que está caindo ficou claro que ele era um verdadeiro mestre em feitiços mágicos e poderia facilmente se tornar um professor não apenas na academia de cultivadores mas também em Hogwarts embora essa tarefa teste a capacidade de entender a situação ela é apenas o primeiro estágio a última coisa que Optimus disse foi que quanto mais difícil mais fácil fica é claro que Kim não entendeu e achou que Optimus estava velho demais para aprender ele não tinha certeza se a palestra deveria ter ajudado porque agora ele tinha ainda mais perguntas do que no início nos comentários de outros alunos ele viu palavras sobre o sopro do relâmpago e essa não foi a primeira vez que Kim ouviu falar disso ele não sabia como dominar essa técnica e começou a se irritar primeiro consigo mesmo e depois com os professores da academia ele não sabia o que fazer e destruiu o dragão será que ele realmente não conseguiria passar para a fase inicial do exame Kim também notou que ele havia usado completamente todos os cupons gratuitos importantes a última esperança foi uma palestra do professor Frid que usou a espada cristã Balmung e foi o mais famoso matador de dragões o dragão que o ajudou a obter o título de lutador foi o dragão da destruição Fafnir Frid o matador de dragões começou a nos dizer que a chave para derrotar um dragão é o seu sopro a principal tarefa de qualquer pessoa que 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 derrotar dragões é conseguir se esquivar do sopro do dragão isso lugar o dragão expele seu sopro onde é chamado e quase todos os iniciantes se esquecem disso portanto se você chamar Fafnir e fugir rapidamente desse lugar o sopro do dragão passará por você é uma armadilha comum para dragões mas sabendo disso você pode facilmente se esquivar de seu sopro e salvar sua própria vida Frid disse que há alunos com retardo mental que método você precisa preparar uma barra de ouro quando Kim preparou o ouro o professor disse que os dragões adoram joias e são criaturas muito gananciosas portanto não é necessário ter uma barra de ouro para essa tarefa outras joias também servem você precisa chamar o dragão e jogar o ouro embaixo do nariz dele assim Fafnir não começará a usar seu sopro imediatamente encontrar a solução certa isso era tudo o que Frid tinha a dizer e se Kim quiser aprender a derrotar outros dragões ela sempre poderá assistir as palestras dele em seu site o homem pensou um pouco e percebeu que para derrotar o dragão precisava de capital inicial ele tem apenas cinco tentativas para passar do primeiro nível e continuar sua jornada até o nível de cultivador ele e o jogou no rosto do dragão e o garoto esperava que não fosse uma brincadeira talvez Frid tenha combinado com o dragão que eles dividirão a barra de ouro ao meio e ambos ganharão dinheiro fácil o plano parece ter funcionado pois o dragão imediatamente se tornou um animal de estimação calmo e parou de usar o sopro do raio Kim estava feliz por ter sido bem sucedido e não ter se transformado em cinzas e agora podia começar a trabalhar mas sua felicidade não durou muito porque por algum motivo desconhecido Fafnir ficou furioso novamente e parecia que estava prestes a matar Kim o professor Frid não me contou exatamente o que ele disse mas parece que esse velho era amigo do dragão afinal enquanto Kim observava Fafnir se enfurecer ele não entendia como esse dragão podia ser visto como um lagarto comum muito rapidamente mesmo sem o sopro do raio o dragão derrotou o garoto novamente e nem mesmo o ouro ajudou essas aulas tomavam muito tempo e ainda assim não o deixavam mais perto de passar na primeira etapa do exame de treinamento o único consolo foi o de termos recebido uma mensagem informando que o progresso do menino havia aumentado em mais 3% o tempo estava se esgotando então Kim decidiu continuar suas tentativas de derrotar essa enorme fera apesar de todas as derrotas passadas e dos inúmeros ferimentos em seus braços e pernas ele não parou e continuou a seguir em frente era difícil para ele sequer pensar em vencer pois toda a sua energia era gasta para se esquivar dos raios o dragão era 10 vezes maior que o garoto e o derrotava facilmente nessas batalhas dessa vez ele decidiu quebrar a coluna vertebral de Kim com sua cauda o que provavelmente mostra que Fafnir já está completamente entediado percebendo que era tarde demais para se esquivar desse golpe Kim decidiu pedir um kibitz dessa pequena bolsa tempo o garoto conseguiu se esquivar embora quase tenha morrido com o golpe da cauda de Fafnir parecia que o dragão entendia os truques do garoto e isso o deixou ainda mais irritado no fim das contas o dragão era muito mais esperto do que parecia e percebeu que não se tratava de ouro verdadeiro mas de uma falsificação percebendo que não havia escolha Kim pegou novamente sua bolsa mágica e começou a jogar ouro de verdade o dragão ficou chocado com tamanha generosidade era um verdadeiro feriado para ele e não sabia o que fazer aproveitando essa fraqueza do demônio Kim decidiu usar um grande poder que destrói montanhas ele também se lembrou das palestras do professor Chiron e tentou aplicar a magia do incrível poder de CI que abrange todo o universo ele tinha certeza de que com a ajuda da magia e da lança de laplace poderia perfurar a armadura do demônio e matá-lo Kim usou toda a sua energia e fez tudo o que podia e no início parecia que era o suficiente para vencer mas só então ele percebeu que o demônio era completamente indiferente a esses ataques ele sentiu o hálito frio do dragão em suas costas e adivinhou que não gostaria do que aconteceria a seguir imediatamente apareceu uma grande quantidade de sangue ao redor o que significava que ele havia fracassado em outra tentativa de passar do primeiro estágio para Kim parecia que ele estava muito perto da vitória mas agora mal conseguia se mover e estava deitado de bruços no chão ele viu que seu progresso em alguns parâmetros havia aumentado mas isso não o tranquilizou muito se isso continuar ele terá concluído um curso de palestras até o final do curso gratuito vendo que tinha mais três tentativas para derrotar o dragão ele decidiu tentar novamente alguns dias depois Kira o encontrou na sala de treinamento e perguntou por que ele não estava participando de ataques a masmorras ultimamente Kim disse que não tinha tempo para isso porque decidiu se concentrar em seu treinamento individual é claro que Kira não acreditou nele ela viu que ele ainda jogava no celular todos os dias então ela se despediu e disse que voltaria para a papelada Kim estava chateado por ter sido reprovado no exame de treinamento e ter recebido uma era entrar em combate real quando um indivíduo analisa todo o material que aprendeu e o aplica com sucesso na prática seu progresso aumenta o exame de treinamento para cultivadores é realizado a cada três dias então o rapaz esperou pela próxima tentativa ele se perguntou que tarefas o aguardavam dessa vez parecia que a academia de cultivadores havia inventado algo interessante novamente uma bola de fogo vermelha apareceu de repente em sua mão não parecia um demônio talvez pudesse ser usada para ver o futuro enquanto Kim tentava resolver o mistério dessa camada mágica um personagem interessante apareceu atrás dele ele recebeu uma mensagem em seu telefone dizendo que precisava escapar do dragão Khan e impedi-lo de obter a pérola chamada Lapura ele tinha uma hora para concluir essa tarefa e o dragão Khan é imune a qualquer ataque quem não percebeu imediatamente o que era melhor fugir de um demônio terrível ou tentar derrotá-lo como da última vez enquanto ele pensava nisso o dragão o destruiu imediatamente e o primeiro estágio falhou rapidamente o sistema dizia que os cinco sentidos principais do homem seriam bloqueados então ele tinha que destruir a esfinge ou sobreviver embora Kim não entendesse o que deveria fazer esse exame prático era como um verdadeiro quebra-cabeça o rapaz disse que talvez a palavra certa fosse humano e imediatamente viu que seu progresso aumentou e a tarefa foi concluída com sucesso a quarta disciplina é a mana se você não encher o pulsagari com mana suficiente ele o considerará comida pulsagari elefante vísceras de búfalo e patas de tigre que come ferro Kim começou a usar sua mana na esperança de que isso o ajudasse a passar por essa tarefa incompreensível quando percebeu que sua mana não funcionava ele começou a chorar e a fugir antes de ser comido vivo a quinta disciplina testou a força mental e tivemos que resistir por 30 minutos ouvindo o canto da sereia era estranho pois Kim gostava de ouvir essa música e passou rapidamente da primeira fase ele conseguiu passar no primeiro nível pela primeira vez e agora sonhava em concluir o exame de treinamento com uma vitória a tarefa seguinte testou novamente a força mental ouvindo músicas do mundo dos mortos da mitologia nórdica um pouco mais tarde os resultados foram anunciados e Kim viu que havia obtido uma média de três pontos em cem possíveis no entanto seu progresso nas aulas dos professores estava crescendo e se tudo continuar nesse ritmo ele conseguirá concluir dois cursos ele tinha duas disciplinas para escolher o que nunca havia sido possível antes isso é algum tipo de privilégio novo Kim pensou sobre isso e começou a pensar ativamente sobre o que deveria escolher ele não percebe que será reprovado no exame de qualquer maneira Kira se aproximou dele e perguntou o que havia acontecido pois ele estava parecendo muito chateado por vários dias seguidos Kim respondeu que estava tudo bem que não havia motivo para preocupação que esses eram apenas alguns momentos desagradáveis no processo de aprendizado com apenas cinco dias de uso livre restantes ele pode concluir outro curso ou sair rapidamente em uma invasão de masmorra ele decidiu que era melhor agir do que ficar parado e esperar que algo acontecesse o cara começou a se preparar para o ataque e seu velho amigo seu mentor apareceu em seu telefone ele assustou muito o cara mas não se desculpou e perguntou como Kim estava e que coisas interessantes haviam acontecido durante o tempo em que não se viam o mentor disse que estava muito ocupado e que era por isso que eles não se viam há muito tempo Kim não ficou muito feliz ao ver esse pequeno mentor maluco pois sem ele a vida do cara era muito mais fácil o mentor começou a perguntar ao rapaz o que ele estava fazendo durante todo esse tempo e que coisas interessantes ele poderia lhe contar Kira ouviu vozes estranhas e perguntou ao rapaz com quem ele estava falando e Kim disse que tinha ouvido tudo ele disse que por estar cansado estava com dor de cabeça e precisava sair para tomar um pouco de ar fresco assim que Kim se afastou de Kira ele imediatamente perguntou ao seu mentor porque ele não o havia procurado antes o mentor começou a dar desculpas e disse que Kim poderia facilmente aprender o material com as palestras dos professores sem ele Kim acreditava que era tudo mentira e não acreditou nas palavras desse pequeno bastardo pedindo-lhe que fosse honesto o mentor disse que iria verificar o perfil do rapaz e voltaria imediatamente mas ele estava muito chateado ele disse que tudo dependia do nível de Kim e decidiu curto e as consultas só serão úteis se Kim conseguir aumentar seu nível atual o mentor percebeu que estava errado e que deveria ter avisado o rapaz então começou a se desculpar depois ele disse que era hora de verificar se Kim havia perdido alguma aula e se estava praticando bem ele pegou o celular e começou a analisar os resultados do garoto e o perfil pessoal de Kim tinha todo o histórico de seu progresso ele não gostou do que viu e Kim podia ver pela expressão de seu rosto que ele estava infeliz Kim começou a perguntar por que o mentor estava chateado mas ainda não havia resposta Kim disse que havia assistido a todas as quatro palestras e que achava que havia aprendido bem todo esse conhecimento por alguma razão o mentor continuou a ficar ainda mais surpreso ele viu que havia um erro de karma embora isso não pudesse acontecer ele disse que o nível inicial do rapaz era muito baixo e que era impossível fazer um progresso tão grande em três meses mesmo que tudo isso sejam apenas palestras iniciais os outros alunos ainda levam três vezes mais tempo para estudá-las Kim não viu nada de especial nisso e disse que o exame de treinamento de cultivadores o ajudou muito então ele decidiu perguntar ao seu mentor sobre as disciplinas que poderia escolher ele também estava preocupado com o fato de que seu perfil pessoal no site não continha a identificação da academia de cultivadores o mentor respondeu que isso deveria ter sido feito ao se registrar no site mas parece que Kim não o fez o mentor pegou seu telefone e começou a analisar algo novamente dizendo que nunca tinha visto nada parecido antes depois de 15 minutos de análise ele disse que não tinha escolha a não ser entrar em contato com o diretor da academia de cultivadores o mentor se despediu e disse que tinha algumas coisas para fazer e pediu a Kim que se concentrasse em seus exames ele prometeu que dessa vez voltaria em breve e escolheu as disciplinas de sua preferência o mentor prometeu retornar antes do término do período gratuito e desapareceu imediatamente Kim ficou um pouco triste porque queria lhe fazer mais algumas perguntas e não teve tempo mas se ele disse que voltaria antes do final do período gratuito então eles se encontrarão novamente em breve e você não precisa se preocupar O progresso do curso de um dos professores atingiu 100% assim que o curso for concluído Kim dominará completamente a lança cujo poder destrói montanhas ele não conseguia acreditar que havia dominado parte do conhecimento tão rapidamente ele olhou para sua lança laplace e pensou em tentar usar esse poder agora mesmo no início ele não tinha muita certeza sobre essa ideia mas assim que pegou a lança sentiu imediatamente a energia de se ficou imediatamente claro que uma força tremenda estava esmagando a lança assim que se convenceu de suas novas capacidades o sistema lhe ofereceu a possibilidade de ouvir a palestra epilogue o mestre disse que não achava que o dia em que Kim terminaria o curso chegaria tão cedo O mestre tem certeza de que todos que fizeram esse curso mudaram muito e agora podem usar esse poder ilimitado agora os alunos precisam aprender a técnica da lança e se dedicar completamente ao caminho de se tornar um cultivador esse caminho pode ser muito difícil haverá um desejo de desistir e haverá momentos em que os alunos duvidarão se essa é a escolha certa é por importante aqui foi assim que o curso de palestra sobre o ensino do poder que destrói montanhas foi concluído depois disso Kim voltou a Miria Academy e encontrou Kira que ficou feliz em vê-lo e disse que eles precisavam conversar ela disse que as inscrições para participar do exame de treinamento para caçadores começam hoje como Kim foi reprovado no exame de treinamento de caçador Kira preencheu um formulário de inscrição e foi informada de que o exame começaria em dez dias Kim começou a pensar em quem venceria se ele e Kira começassem a lutar um contra o outro agora depois disso o garoto decidiu perguntar a ela como a academia procura novos alunos Kira respondeu que estava preocupada com essa questão há muito tempo como seu avô se comportará com seus novos alunos será que ele voltará para baterem todos eles novamente Kira disse que resolveria essa questão de alguma forma mas o que mais a preocupa é qual professor convidar para a academia boas academias têm muitos professores para que cada um deles possa ensinar sua própria área de especialização mas você não quer contratar todo mundo e não tem dinheiro para professores Kim ficou espantada será que professores famosos realmente ganham tanto dinheiro portanto eles não abandonam seus empregos como caçadores profissionais e abrem suas próprias academias tudo por causa do dinheiro três dias depois Kim tentou novamente fazer o exame de treinamento na academia de cultivadores e obteve 29 pontos em 700 possíveis é claro que essa foi uma pontuação terrível mas pelo menos ele fez terminar o curso do professor Theron nesse momento seu mentor saiu de seu telefone e apareceu novamente sem aviso ele cumprimentou o cara e viu que Kim parecia infeliz talvez algo ruim tivesse acontecido o cara explicou que estava tudo bem e que ele estava esperando um mentor aparecer depois do curso o mentor ficou surpreso com o fato de Kim ter se formado tão rapidamente e o rapaz respondeu conseguiu passar no exame de treinamento o mentor começou a gritar e disse que achava que eles estavam em uma grande encrenca ele disse que antes de informar ao diretor que Kim não tinha identificação decidiu verificar as informações pessoais do garoto e esse é o principal problema porque o mentor não encontrou nenhuma informação ou seja a academia de cultivadores profissionais não tem absolutamente nenhuma informação sobre o senhor Kim então o cara não é um aluno oficial da academia mas como isso é possível Kim disse que não podia ser que ele tinha ouvido todas as palestras e que se ele não fosse um aluno da academia isso não poderia ter acontecido a academia de cultivadores controla rigorosamente o número de membros e se você não for um estudante não poderá assistir as palestras sistêmico a menos que você mude seu karma o diretor disse que havia traços de interferência de outra pessoa mas ainda não se sabe quem foi e como fez isso Kim parecia muito chateado e perguntou o que aconteceria com ele se ele seria forçado a deixar a academia de cultivadores o mentor começou a acalmá-lo e disse que tinha havido um mal entendido e que qualquer expulsão estava fora de questão o problema surgiu na academia Kim não teve nada a ver com isso portanto quando falamos de problemas estamos nos referindo à academia portanto Kim não precisa se preocupar como o mentor costumava dizer um membro da academia uma vez é um membro da academia para sempre portanto essa situação desagradável não afetará o homem de forma alguma e ele poderá continuar a fazer o que estava fazendo antes com segurança o período de passes gratuitos para as palestras estava se esgotando restando apenas dois dias Kim decidiu perguntar ao seu mentor o que ele deveria fazer em seguida o currículo da academia é dividido em quatro estágios introdutório elementar intermediário e avançado atualmente Kim está no nível introdutório mas mesmo depois de concluir o programa de treinamento ele ainda não será um cultivador de pleno direito o mentor lhe disse que ele precisava comprar um passe livre assim que ele acabasse e depois fazer um curso individual ele também recomendou dois novos cursos para treinar cultivadores com novos professores o mentor explicou que nos estágios iniciais do treinamento deve-se aprender as nuances mais importantes e só depois passar para a concentração de quanto custaria pagar pelo novo curso ele ficou imediatamente chateado quando percebeu que teria que pagar muito para continuar seus estudos na academia de cultivadores o rapaz decidiu não desperdiçar o momento e perguntar ao seu mentor o que era carma para a academia essa é a causa e para os alunos é o efeito em suma é uma obrigação mútua o mentor disse que o único objetivo de sua academia é ajudar os alunos a se tornarem cultivadores Kim lhe perguntou por que estavam fazendo isso e o mentor desviou o olhar e pensou em seguida ele disse que no momento esse é o máximo que ele pode permitir que Kim intervenha e o máximo que ele pode dizer somente quando um homem conseguir atingir alturas significativas é que ele entenderá o significado dessas palavras até lá o mentor prometeu ajudar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o progresso de Kim Kim também perguntou a seu mentor se havia muitos outros alunos na academia além dele o mentor explicou que seria correto perguntar se todos os alunos da academia estão na mesma dimensão como a resposta será ambígua ele não pode responder a essa pergunta com palavras simples entre todas as dimensões que usam essa academia o local com o maior número de alunos cultivadores tem quatro pessoas há três grandes academias de caça no país a il hunter mill e gaon cada academia tem uma especialização diferente se você quiser aprender magia vá para il se quiser aprender a usar armas vá para gaon se não souber nada vá para hunter mill a ausência de quaisquer recursos também significa a ausência de desvantagens assim alguns dias depois Kim e Kira foram a hunter mill academy para fazer o exame de treinamento de caçadores profissionais havia muitas pessoas na academia e Kim disse que a sensação era completamente diferente em comparação com a competição ele percebeu que em comparação com a concorrência a magnitude e o investimento financeiro nesse exame de treinamento estavam em um nível diferente agora ele só estava pensando em como ganhar dinheiro para comprar um novo passe livre logo ficou claro que para arrecadar uma quantia tão grande de dinheiro teríamos que ficar em primeiro lugar ele ficou surpreso ao ver tantos participantes pois a competição será de alto nível Kira explicou que isso é normal em uma academia tão séria como a Hunter Mine fila ele ouviu alguém começar a brigar será que era uma briga antes do exame todos os participantes estavam muito animados e qualquer faísca poderia acender um verdadeiro incêndio entre os que permaneceram calmos apesar de tudo estava Ganshaw estudante da Hunter Mill Academy esse conflito ocorreu porque Ganshaw teve permissão para ser o primeiro da fila mas quando alguns dos rapazes história e isso é verdade porque Ganshaw é um dos três maiores especialistas da academia agora Kim viu pessoalmente essa jovem estrela da Hunter Mill Academy com seus próprios olhos então ele ouviu alguns jovens estudantes discutindo sobre o possível vencedor da competição Ganshaw era considerado um dos favoritos havia rumores de que era apoiado pela ordem da verdade e o mais importante foi sua academia que conduziu o exame isso significa que o diretor da academia pode fornecer informações adicionais ao aluno essas disputas não paravam nem por um segundo cada um tinha sua opinião e seu favorito então todos ouviram alguém gritando bem alto e ordenando que o deixassem passar imediatamente Kim também ouviu esse barulho e voltou sua atenção para o conflito olhando para esse homem ele não entendia porque precisava de tantas armas uma espada uma lança um arco será que ele realmente usaria todas elas esse rapaz disse que também estava participando do exame de treinamento e me mostrou sua inscrição ordenaram que ele entrasse na fila mas esse cara disse que ganchol havia passado sem fila e que ele queria fazer o mesmo outros participantes da competição começaram a gritar com ele e a dizer para não atrasar a fila logo depois os juízes se aproximaram dele e o levaram à força para o final da fila Kim observou tudo com calma e pensou que a academia Hunter Mill era divertida e que a competição deveria ser interessante estudantes semelhantes de diferentes academias de todo o país realmente vieram para cá e será muito difícil vencer esse interessantes no estádio da Hunter Mill Academy é hora de conhecer um rapaz chamado Dozok que está se preparando para se tornar um caçador na academia da segunda divisão ele acreditava que estava no mesmo nível dos talentos de gigantes como Hunter Mill Ayo e Gaon se você se perguntar por que apenas a segunda divisão a resposta é simples é tudo uma questão de dinheiro as pessoas tentaram confortar o menino e disseram que era melhor se tornar a cabeça de uma cobra do que a cauda de um dragão mas ele discordou em sua opinião se você se tornar a cauda de um dragão poderá lutar contra os dragões e se você se tornar a cabeça de uma cobra terá que competir com as cobras ele decidiu participar de um exame de treinamento O primeiro ponto é a resistência uma tarefa simples em que todos devem correr 3 quilômetros em 5 minutos No início Dozok pensou que Kim era um fraco estúpido mas eles estavam correndo desde a 15 volta e não havia mais ninguém além deles então ele só precisava reconhecer esse cara que estava correndo no mesmo nível que ele Dozok fez o possível para ultrapassar o adversário e vencer essa tarefa cada um tinha sua própria motivação e Kim pensou em como era importante para ele vencer a fim de conseguir dinheiro para seus estudos Dozok sentiu sua respiração pesada e o prazer preenchendo cada célula de seu corpo ele concluiu o primeiro teste com um tempo de 5 minutos e 12 segundos o cara estava feliz por ter feito a escolha certa e começado a lutar contra dragões em vez de cobras Dozok estendeu a mão para frente e parabenizou seu combatente pela vitória Kim continuou a correr mas Dozok não ficou chateado porque tirou uma boa nota Kim não prestou atenção em nada e pensou em como esses testes eram fáceis para ele mais tarde no ginásio os meninos ficaram surpresos com o que viram eles viram Kim levantar uma barra muito pesada e pensaram que ele poderia ser um demônio não um humano foi fácil para o cara ele tinha praticado o levantamento de grandes monstros então agora ele parece muito confiante quando todos viram que a barra estava dobrada pela carga não havia dúvida de que Kim era um demônio ele achava que era uma tarefa fácil e estava feliz com o de que fizesse um curso nas palestras de Hércules muitos alunos estavam concluindo simultaneamente a tarefa de força e nem todos conseguiram concluí-la com êxito mas houve aqueles que não se renderam ao desempenho de Kim por exemplo Ganshol também apresentou um bom resultado e foi descansar quase ninguém ficou surpreso ao ver isso pois se tratava de um aluno da academia Hunter Mill de fato esse exame não é muito importante para alunos acima do nível médio três dos alunos mais fortes participaram da competição apenas para se aquecer e confirmar o prestígio de suas academias mas dessa vez foi mais interessante pois um desconhecido se aproximou de Ganshol e o aconselhou a observar mais de perto o participante chamado Kim era novamente um homem com uma capa preta cujo competições sem receber nada em troca falando apenas quando necessário e permanecendo em silêncio o resto do tempo Ganshol se lembrava de ter ouvido o nome de Kim antes depois da situação na masmorra e eles também haviam se encontrado antes da competição de hoje ele não viu nada de especial no rapaz e parece que logo mudará de ideia sobre Kim Ganshol viu a surpresa dos outros participantes quando as pontuações da primeira competição de resistência foram anunciadas no final das contas Kim está atualmente em primeiro lugar enquanto Ganshol está apenas em terceiro lugar a diferença entre ele e Kim é de 11 pontos o que é uma diferença bastante grande entre dois alunos eu não entendia como ele não podia ser o primeiro e também não conhecia o aluno que ficou em segundo lugar ele começou a se assegurar de que alguns alunos poderiam ser fortes em resistência mas fracos em outras disciplinas mas algumas horas depois nada mudou e o teste de força mostrou que Kim estava novamente em primeiro lugar e Ganshol em terceiro agora Ganshol estava começando a se preocupar se realmente conseguiria vencer essa competição Koss se aproximou dele e lhe disse que ele não disciplina de uso de mana você precisa acertar o escudo e depois disso o momento da força de cada participante será calculado é claro que graças ao curso de Merlin Kim entendia como a mana funcionava mas não tinha certeza da vitória gradualmente os participantes passaram no exame um a um e chegou a vez de Lisa Lisa é uma aluna da Ale Combat Academy e Kim já tinha ouvido falar dela muitas vezes e era sua fã era sua vez então ela se preparou para usar o poder da mana Kim nunca viu mana de fogo antes e parece que ela representa uma das melhores academias do país por algum motivo o cara a observava como se estivesse hipnotizado o poder de mana é definitivamente um dos pontos fortes dela foi um desempenho individual muito forte e ela está atualmente em primeiro lugar no ranking Kim viu que Lisa podia até mudar a forma de mana e percebeu o que significava magia de verdade o juiz disse a garota que ela tinha mais uma tentativa mas ela disse que não precisava depois que ela terminou o teste o juiz anunciou que a próxima participante era Kim foi nesse momento que conheci Lisa pessoalmente e a mal sorriu era uma espécie de dica de que ela agora observaria de perto e veria do que esse jovem aluno era capaz Kim não estava muito confiante nesse teste e decidiu tentar mostrar o seu melhor ele não precisava se preocupar com o poder que destrói montanhas sua principal tarefa era se concentrar na mana de Merlin todos estavam observando atentamente esse rapaz porque sabiam que ele havia se tornado um dos favoritos do torneio Kim usou sua lança de Laplace e aconteceu algo que ninguém esperava uma poderosa onda de energia quase destruiu o juiz e o público observou atentamente Lisa ficou incrivelmente surpresa pois nunca tinha visto nada parecido antes mas Kim ficou tão surpresa quanto ela depois que tudo isso aconteceu ninguém disse uma palavra por um tempo houve um silêncio absoluto imediatamente os resultados foram atualizados e todos viram que Kim havia ficado em primeiro lugar novamente depois disso o dispositivo que forma o escudo foi quebrado e o exame teve que ser temporariamente interrompido para reparos depois que tudo foi consertado a competição continuou e os resultados finais foram anunciados o público não conseguia acreditar em seus olhos os alunos das melhores academias do país não ficaram nem em primeiro nem em segundo lugar todos também não conseguiam entender quem era Kim e de onde ele vinha só então todos perceberam que ele era o mesmo cara que resolveu o problema da masmorra e derrotou o demônio de sexto nível por conta própria Kira observou o garoto atentamente e também ficou surpresa pois não esperava um aluno tão forte este ano o nível de participantes está muito alto e parece que teremos que reconsiderar o nível de dificuldade do exame de caçador profissional até agora todos estavam chocados com o fato de Ganshol ter tido um início tão fraco na competição especialmente considerando que ela foi realizada em sua academia todos estavam se perguntando se havia algum aluno na academia Hunter Mill que estivesse pronto ele é realmente incrível enquanto isso o rapaz tentou ignorar o barulho extra e se preparou para o restante do exame sim ele percebeu que o exame prático seria incrível mas manteve a calma o que mais o surpreendeu foi seu próprio poder de mana parece que ele havia subestimado suas habilidades a lança sagrada que segundo os rumores teria matado Jesus na verdade era uma arma lendária com uma funcionalidade incrível o problema é que primeiro precisamos descobrir todas as nuances dessa arma porque Kim só conhece a lenda disponível publicamente ele imaginou que a lança sagrada tinha a capacidade de ignorar o escudo de mana e isso era caro de repente ele se distraiu desses pensamentos virou-se e viu um aluno desconhecido cantando e dançando então ele reconheceu esse rapaz o mesmo aluno que antes do exame queria passar mais rápido do que qualquer outro então esse é o mesmo cara que mais tarde foi pego pelas mãos e arrastado até o final da fila esse rapaz também reconheceu Kim e correu até ele para conhecer o astro do exame de treinamento o rapaz foi muito educado disse que estava feliz por conhecer Kim e me disse seu nome no fim das contas o nome desse cara era minor e ele era o segundo colocado em todas as disciplinas o tempo todo Kim percebeu que esse cara tinha uma personalidade estranha e não iria realmente brigar ou mostrar suas queixas cinco minutos depois o juiz disse aos alunos que uma invasão a masmorra começaria em breve e que todos deveriam se preparar o de Hunter Mill é uma invasão de masmorra e o principal critério de avaliação é o tempo gasto na invasão também ficou conhecido que o inimigo a ser destruído na invasão é 10 nerfs Kim encontrou esses demônios e imediatamente começou a cortá-los como se fossem fatias de pizza ele destruiu rapidamente a maioria dos demônios e se perguntou por que era necessário ainda assim é um nível muito difícil como nem todos os demônios foram destruídos não houve tempo para pensar em filosofia desta vez é completamente diferente é claro que há uma grande diferença entre um narcisista real e um narcisista de realidade aumentada mesmo depois de perceber isso ele sentiu que estava em um nível completamente diferente no momento três meses atrás ele não era ninguém trabalhava todos os dias para sobreviver e era uma pessoa comum que lutava por sua vida mas quando ele se tornou um estudante da academia de cultivadores e conheceu Kir ele sentiu que sua vida começou a mudar Kim não queria se exibir porque percebeu que o caminho para se tornar um cultivador profissional era longo e difícil mas talvez no futuro ele se torne o melhor caçador profissional do mundo ele concluiu a disciplina de invasão de masmorra com o melhor resultado todos ao seu redor o viam como um verdadeiro super herói e é assim que a vida de um homem comum pode mudar rapidamente nem todos ficaram satisfeitos com seu sucesso havia alunos que invejavam seu talento agora ele é o favorito para o primeiro lugar se não for desqualificado ninguém vai dessa vez ganchol também estava muito confiante no início da competição mas agora toda a sua confiança desapareceu menor era um cara bastante estranho apesar da competição no exame ele era muito amigável com Kim depois de conhecê-lo melhor Kim decidiu perguntar por que menor trouxe tantas armas com ele o cara explicou que ninguém lhe ensinou a arte da luta então ele aprendeu tudo sozinho Uma pessoa autodidata é aquela que estuda de forma independente e não pertence a nenhuma academia profissional Há muitos casos assim e quase todos envolvem alunos que não têm dinheiro Kim disse que qualquer academia gostaria de ter um cara assim e minor disse que ele estaria melhor sozinho de fato ele tem um professor mas não sabe que minor é seu aluno o rapaz não teve tempo de contar essa história porque o juiz interveio e disse que havia surgido um problema inesperado todos os alunos que compareceram ao exame prático ficaram imediatamente tensos por alguma razão Nanshol parecia o mais calmo talvez ele saiba qual é o problema o juiz explicou que as pessoas indicadas como jurados não puderam comparecer devido a circunstâncias imprevistas assim que o professor Hunter Mill estava a caminho da academia a masmorra se abriu no fim das contas era uma masmorra de décimo nível então os professores da academia não tiveram escolha a não ser intervir pessoalmente o juiz disse que uma reunião urgente estava sendo realizada e pediu aos alunos que aguardassem os resultados obviamente isso foi feito pela ordem da verdade e o problema é que ela ameaça interromper o exame de treinamento Hansol decidiu recorrer ao juiz e disse que o método de realização do exame deveria ser alterado a última disciplina é um teste de poder de combate você pode salvar o alvo e realizar essa etapa no formato de um torneio entre alunos o juiz disse que essas palavras faziam sentido mas que seria difícil implementá-las muitas pessoas participam do exame de treinamento de Hunter Mill por isso é preciso muito tempo para realizar um torneio ganchol sugeriu que em vez de juízes fossem contratados caçadores profissionais de classe A o que poderia ser feito imediatamente ele explicou que essa era a melhor oportunidade para continuar o exame prático e não ficar esperando por algo desconhecido o rapaz também sugeriu a realização de um torneio em que somente aqueles que se inscreverem poderão participar o exame agora é transmitido em todo o país e se não for continuado poderá causar um duro golpe na reputação da academia o juiz ouviu todas essas sugestões do jovem estudante e refletiu sobre o assunto é claro que esse era um plano astuto de ganchol que não se importava muito com o prestígio de sua academia mesmo que Kim vença o exame de treinamento é Gang Shu quem será o novo herói AOS Olhos do Povo outros alunos titulados de várias academias influentes começaram a apoiar essa proposta até mesmo o menor começou a sorrir e disse que era uma oferta realmente interessante pelo menos melhor do que nada ele se virou para alguém e perguntou se ele poderia participar naquele momento a sala ficou em silêncio absoluto e todos estavam se perguntando o que o favorito do exame diria sobre essa proposta o cara disse que de uma forma ou de outra seria um exame não programado então eu deveria receber um pagamento extra por ter vencido logo a competição de força começou e 15 alunos foram anunciados incluindo todas as estrelas principais os espectadores ficaram satisfeitos e estavam ansiosos por uma verdadeira batalha de titãs ao vivo o vencedor da primeira batalha foi um aluno da gaun hunter academy chamado don logo depois lisa também venceu sua batalha pessoal usou magia de fogo e queimou seu oponente vivo ganchol percebeu que essa era sua chance e também iniciou uma competição de força ao derrotar um favorita da competição Kim mas o cara não se importava nem um pouco com isso ele estava feliz porque a recompensa por vencer havia aumentado e agora ele poderia ganhar muito dinheiro ele percebeu que já havia conquistado o primeiro lugar em parte e se vencesse a competição de força ganharia ainda mais dinheiro mesmo que ele compre um passe livre para academia de cultivadores ele ainda terá muito a ganhar para ser honesto ele não estava muito preocupado com os três alunos das principais academias pois tinha certeza de que os venceria mas Kim percebeu que havia uma pessoa nessa competição que seria muito difícil de combater curiosamente ele estava se referindo a minor mas também começou a competição com uma vitória confiante graças a combinação de suas armas Kim sabia que os caçadores profissionais geralmente usam apenas um tipo de arma mas o menor sempre teve pelo menos oito tipos diferentes de armas atrás de si será que ele realmente sabe como usar todas elas apesar de sua personalidade estranha ele era um verdadeiro profissional e tinha muita confiança em várias disciplinas quando não lutava com outros alunos ele vencia devido a sua imprevisibilidade no momento da batalha tipo de arma ontem esse cara era completamente desconhecido do público e hoje ele se tornou um dos favoritos seu domínio de várias armas fez com que nos apaixonássemos por ele até mesmo o principal favorito do torneio assistiu as suas performances e analisou seu método de luta a luta com ele não pode ser fácil porque você não sabe o que esperar dele pois ele não tem um padrão de luta esse é o estilo formado por aqueles que não receberam treinamento padrão de caçador assim como Kim ele se perguntou se era possível que menor também estivesse estudando na academia de cultivadores profissionais Kim se lembrou das palavras de seu mentor de que há quatro pessoas da terra entre os alunos da academia de cultivadores ele também mencionou que menor falou está assistindo as suas palestras portanto tudo pode acontecer é claro que Kim percebeu que provavelmente estava errado mas tinha motivos suficientes para duvidar disso o locutor disse que a última partida foi realmente feroz e espetacular e depois da vitória de minor era hora de realizar a próxima batalha entre alunos muito habilidosos o locutor disse que estava na hora da luta que o depois disso o locutor fez uma breve pausa e disse que seu oponente seria um aluno que havia se tornado uma nova estrela entre os alunos este é o primeiro aluno na história do exame de treinamento Hunter Mill a marcar consistentemente 100 pontos em todas as competições Kim Lisa é um verdadeiro gênio e isso não é um exagero pois ela tem habilidades que vão além da definição de gênio ela é uma das cinco alunas mais fortes da Ayo Academy e seu talento foi reconhecido pela sucessora do demônio a S.R.A. Chaymin uma brilhante guerreira e professora de magia ela acreditava que o exame de treinamento de Hunter Mill subestimou deliberadamente sua classificação em sua opinião se a competição tivesse sido realizada na academia Aile os resultados teriam sido completamente diferentes mas de qualquer forma agora ela estava enfrentando o favorito do exame de treinamento e iria destruí-lo com sua magia mas o que aconteceu em seguida foi difícil de acreditar Kim permaneceu muito calma e destruiu o ataque com seu fogo mágico o poder mágico é o ponto mais forte da garota e ela sempre derrotou seus rivais com a ajuda dele no momento em que Kim interrompeu esse ataque com um golpe de sua lança ele não conseguia acreditar que havia conseguido mas você podia ver a verdadeira surpresa no rosto de Lisa ela começou a gritar que isso era impossível e pensou que alguém tinha ajudado o cara ela nunca tinha visto nenhum dos outros alunos ser capaz de reduzir sua magia pela metade Lisa achava que Kim poderia destruir a magia de duas maneiras diferentes espremendo a mana ou aprendendo a lei do mago e usando um feitiço na verdade Kim acabou de pensar no que aconteceria se ele empunhasse a lança e visse que ela realmente interrompia a magia de Liz só agora ele começou a perceber que sua lança tinha algum efeito especial então ele tinha que descobrir o que era com o dinheiro que receberá por vencer o exame de treinamento Kim decidiu comprar uma arma adicional e compará-la com a lança mas ainda é cedo para sonhar com conquistas futuras pois seu oponente está muito irritado e preparou um novo ataque ela usou sua mana novamente para criar um ataque mágico chamado Fire Arrow Kim se concentrou e tentou focar sua atenção na respiração e se lembrar de tudo o que sabia sobre defesa contra magia logo ele pegou sua lança e começou a repelir com maestria as flechas ardentes de Liz a garota não ia desistir e continuou a atacar aumentando a pressão na esperança de vencer devido ao número de flechas de fogo mas tudo isso não surtiu efeito pois Kim era como um Neo percebendo que isso era inútil ela jogou sua lança no chão e caiu de joelhos diante do poderoso guerreiro ela não conseguiu derrotá-lo e não sabia porque havia lutado com ele foi uma vergonha para Liz Kim se aproximou dela colocou sua lança em seu ombro e disse que havia vencido e depois sorriu Lisa achou que ele era um verdadeiro monstro e o locutor declarou em alto e bom som que o vencedor dessa batalha era Kim da Maria Academy em seguida o locutor disse que a próxima luta seria um confronto entre dois guerreiros de verdade Don versus Kawasaki inesperadamente para todos essa batalha foi muito igualitária uma batalha feroz de jovens estudantes é claro que os lutadores pensavam de forma diferente Don disse que ele e se concentrou exclusivamente na luta ficou claro que era difícil para ele mas ele não desistiu Don ficou surpreso ao ver um aluno desconhecido se sair tão bem no exame prático de ontem sua autoconfiança nem sempre ajudava pois o menor subitamente tomava a iniciativa e começava a atacar perigosamente ele usava vários tipos de armas impedindo assim que o oponente se concentrasse nessa luta ele até usou lâminas adicionais que saiam de sua mão como se fosse um carcaju sem se concentrar em uma única coisa ele mudava constantemente o estilo de seus ataques e armas e agora estava usando nunchakus Don não pôde deixar de prestar atenção nisso pois percebeu que se isso continuasse a vantagem estaria do lado de seu oponente foi uma luta muito disputada e o público ficou feliz pois é sempre mais interessante assistir a uma luta entre lutadores iguais do que uma surra total sentindo sua força menor começou a atacar ainda mais ativamente e desferiu um poderoso golpe no estômago de Don o golpe foi difícil de aguentar Don imediatamente caiu no chão e jogou fora sua arma ele não conseguia respirar e abaixou a cabeça o locutor anunciou em alto e bom som que outra sensação havia acontecido no exame de treinamento menor foi o vencedor dessa luta Don estava insatisfeito com o resultado da luta e começou a gritar que aquilo era contra as regras e que ninguém lutava daquele jeito ele gritou bem alto que não reconheceria esse resultado e considerou a luta inválida os espectadores imediatamente começaram a discutir o assunto a maioria deles acreditava que a estratégia não era muito importante e que o vencedor estava realmente falando Kim assistiu silenciosamente a luta na TV e tinha certeza de que Don teria perdido mesmo que Minor tivesse lutado desarmado em sua opinião a estratégia e a escolha das armas não são importantes o principal é a inteligência e o nível das artes marciais Ganshol também assistiu a essa luta ficou desapontado e achou que agora estava claro porque a ordem da verdade fez isso eles não estavam observando apenas um aluno Kim e Minor a ordem da verdade estava interessada nos dois quando Coz disse que não precisamos fazer nada além de observar Kim não havia outro contexto para isso o objetivo real da ordem da verdade era organizar uma luta entre Kim e Minor é membro da ordem da verdade Ganshol tinha certeza disso caso contrário não importa o quão talentoso você seja um lutador autodidata não será capaz de destruir os melhores lutadores das melhores academias o locutor começou a anunciar a próxima partida que contará com o dono de um poder tão forte quanto o ferro que quer defender a honra de e não sabia qual seria a melhor maneira de começar a luta seu oponente será o personagem principal da competição de hoje que destrói todos os que se colocam em seu caminho Ganshol estava infeliz e acreditava que a ordem da verdade havia planejado tudo isso e estava tentando transformá-lo em carne viva ele decidiu que não seguiria obedientemente os planos da ordem da verdade e que faria o que quisesse por conta própria o juiz disse a os dois alunos que eles poderiam começar o duelo e Ganshol imediatamente desembanhou sua espada e ativou seu poder de mana Kim também não esperava um segundo convite então pegou sua lança e se preparou para lutar sabendo que estava enfrentando o melhor aluno da Hunter Mill Academy Esse não é um adversário com o qual você pode relaxar e sorrir nesse nível um erro pode lhe custar a vida assim que a luta começou o público percebeu imediatamente que essa poderia ser uma das batalhas mais interessantes da competição a força dos alunos foi tão grande que a onda de energia jogou os dois para trás vários metros Kim lembrou-se de como era importante para ele vencer e receber o prêmio em dinheiro portanto não poderia perder essa luta ganchol percebeu que a arma de Kim não tinha o poder da espada de aura mas por algum motivo ela bloqueou facilmente sua espada de aura ele não apenas bloqueia os golpes mas também não deixa a força passar como se a estivesse ignorando muito provavelmente o motivo de uma pontuação tão alta no exame de treinamento de Hunter Mill é a arma especial de Kim assim ganchol percebeu que sua principal tarefa era evitar as armas e a diferença de habilidades desapareceria quase completamente depois de analisar toda a situação ele imediatamente começou a parecer mais confiante e pensou que poderia vencer agora ganchol continuou atacando sem dar a Kim um único segundo para respirar o que era de se esperar pois ganchol oponente é mais forte do que todos os outros alunos com quem ele lutou a estratégia de Kim agora era se defender e repelir os perigosos ataques de aura de espada era muito cedo para pensar em atacar porque ganchol estava atacando incansavelmente não é à toa que ele é considerado um dos três alunos mais promissores de Hunter Mill é difícil acreditar que uma espada de duas mãos que é inferior em eficiência no combate em alta velocidade possa realizar um ataque tão rápido o locutor pediu ao público que apoiasse os soldados porque a história está sendo feita diante de seus olhos Kim decidiu dar tudo de si para vencer mesmo que isso significasse gastar toda a sua energia ele começou a se lembrar das palestras dos mestres de magia e o que seu oponente estava planejando fazer é a vez de Kim lançar seu ataque ela não pode mais pensar apenas em defesa para vencer ela precisa dar tudo de si a força da aura de ambos os lutadores era incrível era difícil escolher um favorito e os juízes não podiam ser invejados Kim permaneceu calmo e mostrou com toda a sua aparência que estava confiante em sua vitória ganchol por outro lado começou a se preocupar porque seus melhores ataques não conseguiram vencer e agora ele sentia que a aura de Kim havia mudado até recentemente sua aura era como uma onda calma que o ajudava a manter o equilíbrio e a mudar facilmente sua estratégia mas agora ele parece estar completamente saturado de calor como uma erupção vulcânica apenas alguns minutos atrás ganchol estava atacando constantemente e não deixava Kim respirar mas agora a situação mudou ganchol passou a se defender profundamente e Kim agora está fazendo o papel de um predador perseguindo sua presa o cara achava que ganchol era bruto absurdo e forte em uma palavra simples em comparação com as técnicas de esgrima de alto nível e de acúmulo de mana o momento e mostrar ao seu oponente o que é força real e poder de combate houve uma explosão muito alta e por alguns segundos o público não conseguiu entender quem havia vencido e se a batalha ainda estava acontecendo foi um chute forte de Kim que forçou ganchol a voar alguns metros para trás ganchol não entendia por que era tão difícil para ele lidar com os simples golpes de lança que Kim estava usando não se trata apenas da arma pois Kim nem mesmo usou o poder da aura da espada no início ganchol se perguntava o que aconteceria se seu oponente decidisse usar essa técnica antiga por um momento a vida de ganchol parou e ele olhou para Kim e percebeu que essa situação era muito parecida com o que havia acontecido com ele no passado é exatamente como quando ele a conheceu há alguns anos essa garota extraordinária quando ele se ajoelhou na frente dela depois que ela quebrou sua espada e se sentiu incrivelmente fraco ela não entendia como um idiota desses podia ser considerado um dos alunos mais talentosos da Hunter Mill Academy esse primeiro encontro com Patricia o assombra com pesadelos há vários anos foi irritado e não conseguia acreditar como essas duas pessoas podiam desprezá-lo tanto ele acreditava que ninguém tinha o direito de olhar para ele dessa forma porque ele era um gun chow um dos lutadores mais talentosos da academia Hunter Mill e um futuro caçador profissional então reunindo toda a sua raiva toda a sua vontade e toda a sua força ele correu para a frente não importando o que acontecesse tudo o que ele queria agora era que Kim morresse e que as pessoas que estivessem assistindo a luta o reconhecessem como o melhor guerreiro mas todos esses gritos e emoções não afetaram Kim de forma alguma ele permaneceu calmo como uma jiboia então a ação real começou e o público ficou chocado ao ver que a enorme espada de Ganshol estava completamente quebrada alguns segundos depois Ganshol estava ajoelhado na frente de Kim e parece que toda a sua agressividade e carga emocional não o ajudaram a vencer essa luta o locutor anunciou oficialmente que Kim da academia Miria estava na final do exame de treinamento da academia Hunter Mill Minor estava assistindo a esses eventos na sala de espera e havia chegado a hora de esses dois alunos jovens e ainda desconhecidos lutarem na final a julgar pelo rosto de Minor ele estava feliz e satisfeito como se tivesse sonhado em lutar com Kim enquanto isso o público estava discutindo ativamente a última partida chamando Kim de lenda e não esperando que ele destruísse o melhor aluno de Hunter ninguém poderia prever quem venceria o exame final de treinamento as chances eram praticamente iguais muito em breve começará a batalha de duas novas estrelas que decolaram como foguetes deixando para trás Hunter Mill Gaon e Ayo Minor estava feliz ele disse Kim e parece que vamos ter uma batalha incrível aproximando-se de seu rival Kim disse que não esperava que Minor tivesse um professor Minor disse que seu professor não sabia que ele tinha um aluno e Kim pediu que ele contasse mais sobre o assunto essas palavras deixaram Minor irritado ele perguntou por que Kim precisava dessas informações e imediatamente começou a parecer agressivo Kim respondeu que talvez conhecesse alguém que mesmo professor Kim não estava com pressa mas já estava pensando em contar imediatamente a Minor sobre a academia de cultivadores para que ele entendesse mas ele decidiu não dizer isso porque se Menor não fosse um estudante da academia de cultivadores tudo acabaria em um mal entendido o rapaz percebeu que mesmo que ambos estudassem na mesma academia eles não eram amigos mas rivais no momento ele não consegue descobrir como Menor reagirá portanto não deve ser o primeiro a colocar suas cartas na mesa Kim disse que o professor Menor poderia se tornar um verdadeiro cultivador profissional Menor ficou surpreso ele não entendia como Kim sabia de tudo isso e quem ele era Kim disse que a melhor opção seria o perdedor responder a pergunta do vencedor Menor não confiava muito nessa oferta ele queria ouvir garantias de que a resposta seria verdadeira assim que Kim respondeu que não havia garantias nesse caso o juiz ordenou imediatamente que os meninos começassem a partida final o que todos estavam esperando havia começado o público prendeu a respiração e esperou em suspense pelos efeitos especiais mas então todos começaram a se perguntar em vez de iniciar uma super luta com muito imediatamente que seu oponente estava muito confuso e não tinha pressa em agir ativamente menor tentou analisar seu oponente mas não percebeu nenhum ponto fraco percebendo que Kim era um oponente realmente forte ele desembanhou a espada e correu para frente quando Kim viu menor segurando uma espada ele percebeu que dado o método de luta do oponente ele trocaria de arma constantemente assim o cara decidiu dar tudo de si desde o início e tentar quebrar a defesa de menor sim foi legal de assistir como um verdadeiro duelo de gladiadores romanos no coliseu a força da lança era muito maior do que o poder da espada então a primeira arma de menor foi destruída e o garoto mal conseguiu se esquivar a partida não começou bem para ele pois nas partidas anteriores tudo foi muito mais fácil quando Kim viu isso percebeu que se seu oponente tivesse pensado um pouco mais devagar ele já teria morrido menor não ia desistir e queria vingar sua espada quebrada então começou a atirar dezenas de flechas em Kim havia muito pouco tempo para reagir o cara não tinha um escudo então tivemos que pensar em parece estar gostando dessa batalha justa e igualitária e respeita seu oponente ele percebeu que a arma de Kim era realmente muito interessante e que graças a ela ele ainda estava vivo menor decidiu perguntar se caso ele ganhasse a luta Kim poderia lhe contar sobre sua lança confiante em sua vitória Kim disse que isso não era um problema mas que ele venceria em resposta Minor apenas começou a rir e é assim que acontece uma batalha na final sem ódio um pelo outro esses dois alunos começaram a luta de forma lenta mas agora um verdadeiro combate mortal começou não só os espectadores ficaram felizes como Minor disse que seu oponente era realmente muito legal eles continuaram lutando e absolutamente ninguém no estádio conseguiu adivinhar quem venceria Kim ficou surpreso pois seu oponente não hesitou em usar técnicas que poderiam ser consideradas uma violação das regras o Minor também se comporta como se não estivesse tentando vencer ele parece não se importar com as piadas dos fãs nas arquibancadas sobre ele ou com o fato de que todos os seus truques não funcionam parece que esse cara é realmente tão estranho quanto parece será que ele realmente não tem nenhum professor com seu talento Kim decidiu fazer uma pausa durante a luta e perguntou a Minor se ele queria vencê-lo e Minor disse que sim Kim disse que não sentiu nenhum desejo de vencer por parte de seu oponente Minor não entendeu nada ele disse que realmente queria vencer esse exame de treinamento caso contrário não teria lutado e então esse cara estranho explicou que não ficaria chateado mesmo se perdesse os fãs não gostaram do fato de que em vez de uma luta de verdade eles estavam assistindo a um diálogo entre estudantes e não foi para isso que eles pagaram seus ingressos Minor sorriu e disse que sua importância não seria diminuída pelo fato de que outros o condenariam depois de ouvir essa frase mais engenhosa sorriu se você olhar para este mundo mais de perto perceberá que ele não é tão bonito quanto pensamos é uma luta pela existência o forte come o fraco até mesmo as leis da natureza o fazem desaparecer se você não tiver força é por isso que sempre temos que nos esforçar se não quisermos desaparecer se não quisermos ficar atrás dos outros precisamos ser melhores hoje do monge perguntou ao rapaz se ele já havia dado a sua mente a chance de se libertar dos pensamentos você deixou todos os pensamentos para trás e passou a ver o mundo de um ângulo completamente diferente esse monge lhe contará uma história que aconteceu durante a introdução de um serviço difícil na dimensão chamada terra essa história aconteceu nos tempos antigos quando o Buda ainda usava o Em um dia ensolarado de primavera o jovem Gotama viu crianças organizando uma competição de corrida por alguma razão desconhecida essas crianças estavam competindo constantemente e o tempo todo uma criança estava em último lugar mas para a grande surpresa de Gotama essa criança que estava sempre perdendo estava sempre sorrindo um jovem monge noviço se interessou por esse fato e decidiu se aproximar do menino ele perguntou a criança porque ela estava correndo e o menino respondeu que gostava depois de pensar por alguns minutos Gotama perguntou se era difícil continuar correndo o menino respondeu que correr era difícil mas que ele poderia mudar para passos normais por um tempo ele disse que não se importava se os outros poderiam ultrapassá-lo pois sua chegada era diferente da dos outros Gotama apontou para uma árvore e perguntou ao menino o que ele achava de terminar o curso perto daquela árvore o garoto respondeu que talvez para outra pessoa fosse a linha de chegada mas para ele era apenas um ponto de passagem a conversa terminou e o menino saiu correndo para brincar com seus amigos e continuou a terminar a competição em último lugar porém muitos anos depois o era uma torre mal construída ele achava que ao acumular esforços passo a passo você construía sua própria vida é por isso que o monge se submeteu a um serviço árduo repetidas vezes dando o melhor de si para construir a torre perfeita mas depois de ouvir silenciosamente as palavras dessa criança ele pensou que não era necessário que a torre fosse perfeita e às vezes se você não melhorar a cada dia será destruído se você ficar para trás desaparecerá seleção natural os fortes destroem os fracos é por isso que Kim trabalhava duro todos os dias e sentia que não era inferior a OES e outros em seu rápido progresso isso se aplicava ao seu trabalho e AOS seus estudos e continuou por muitos anos mas quanto mais avançava mais ansioso se sentia e começou a perceber que estava fixado na academia de cultivadores ele ficou sobrecarregado com a pressão e sentiu que precisava se esforçar ainda mais não ser destruído não ficar atrás dos outros não ser ultrapassado e sobreviver na competição esse processo constante e monótono parecia não ter fim naquele momento olhando para Maynor o menino percebeu o quanto ele se parecia com o menino que Buda havia conhecido sua importância não será diminuída pelo que os outros pensam dele para ele isso é apenas um ponto de passagem somente agora Kim pode entender parcialmente o significado dessa palestra do Buda é estranho que ele nunca tenha pensado nisso antes parece que sempre leva tempo para entender coisas realmente importantes Kim decidiu usar sua bolsa mágica e escondeu sua arma principal nela logo ele conseguiu uma lança de madeira comum com a qual começou seu treinamento menor olhou para ele com surpresa sem entender o que estava acontecendo talvez fosse algum tipo de piada Kim sorriu e disse que esperava que menor não visse essas ações como se Kim o estivesse desprezando menor respondeu que não achava nada disso mas queria entender por que Kim fez isso em sua opinião com essa lança mágica Kim certamente venceria e ficaria em primeiro lugar é verdade que Kim teria vencido facilmente com a lança sagrada se ele tivesse apenas se defendido dos ataques que se aproximavam ele ainda quer vencer e sabe que vencer com armas também é uma habilidade necessária Kim lembrou as palavras de menor de que a importância de uma pessoa não será diminuída pelo que os outros pensam de você e é igualmente verdadeiro dizer que sua importância não aumentará se os outros o elogiarem somente você determina seu valor o resto do mundo não tem importância alguma menor ficou encantado pois o comportamento de seu oponente realmente merecia respeito o cara disse que Kim era muito melhor do que ele poderia imaginar sem hesitar minor começou a jogar quase todas as suas armas no chão ele olhou para Kim e disse que respeitava seu comportamento e queria demonstrar seu respeito em troca é por isso que ele jogou fora quase todas as suas armas e deixou apenas uma faca longa minor começou a dizer que a única coisa que seu mestre havia lhe ensinado era que vencer era a Kim lutou com uma simples lança de madeira e minor não usava mais muitas armas logo eles terão que decidir quem é o melhor deles e quem deve vencer o exame de treinamento de Hunter Mill como se viu minor era muito bom no manuseio da faca ele sorriu e mostrou confiança em suas próprias habilidades foi muito difícil para Kim ele sofreu vários cortes leves mas tentou se defender desesperadamente se ele tivesse uma lança sagrada poderia facilmente repelir esses ataques mas agora minor é uma ameaça real para ele como se sentisse que as chances agora eram iguais minor tentou atacar cada vez mais e não recuou a peculiaridade de seus ataques rápidos é sua extrema mobilidade e flexibilidade que são difíceis de adaptar Kim fez o possível para impedir esses ataques perigosos às vezes a custa de sua própria saúde agora ele estava mais propenso a se defender e recuar e sem o poder da lança sagrada seu nível ficou muito mais baixo Kim percebeu uma coisa interessante assim que aceitou a possibilidade de derrota seu corpo ficou imediatamente mais leve ele percebeu que não precisava vencer e que não seria nada demais que o processo de luta nunca havia lhe dado tanto prazer e sem se preocupar com o resultado começou a aproveitar o momento isso é o que o Buda parece ter ensinado que assim que você deixa de se apegar às coisas materiais você se torna imediatamente livre Minoru entendeu esse princípio há muito tempo e provavelmente foi por isso que ele conseguiu er tão longe no exame prático os rapazes estavam lutando com tanta força que a poeira do chão foi lançada para o ar e quase nada era visível dando alguns passos para trás Kim imediatamente tentou cobrir o rosto com a mão para evitar que a sujeira entrasse em seus olhos ele quase perdeu completamente a visão de seu oponente o que pode aumentar a dificuldade logo Minor desapareceu completamente no ar como se fosse um membro da liga das sombras tornando-se invisível ele realmente sabe como usar uma técnica de nível tão alto como a técnica de ocultação embora seja improvável que ele tenha tido tempo para aperfeiçoar essa técnica isso deve ser aproveitado sem concentração ele desaparece constantemente de vista e Kim pensou que essa era a última jogada vencedora de Minor mas Kim também tinha seus próprios truques e decidiu usar a mana que estava economizando durante todo esse tempo mas de repente ele se lembrou de todos os momentos da luta de Minor que ele havia assistido na sala de espera ele viu muitos momentos diante de seus olhos a partir dos quais pôde analisar a técnica de seu oponente era sua técnica de troca de armas ataques de flechas em grande escala e técnicas de ocultação ao se lembrar de todos esses momentos Kim pensou se faria a coisa certa a questão não é se ele está confiante mas apenas que ele percebeu algo ao observar o estilo livre de luta de Minor ele percebeu como seu próprio estilo de luta era limitado o tempo todo aprender é sempre ótimo mas se isso se tornar um hábito pode se tornar um obstáculo a auto expressão porque em qualquer caso o aprendizado continua sendo o conhecimento adquirido de outra pessoa por quanto tempo você poderá afirmar que está fazendo um ótimo trabalho usando o conhecimento adquirido por outras pessoas mais cedo ou mais tarde todo guerreiro chegará a um ponto em que apenas o treinamento não será mais suficiente o que estava liberando seu próprio mana não humana de seus professores e que precisava usar seu próprio método então em vez de usar outra coisa ele decidiu criar a sua própria no entanto o conhecimento dos professores a experiência de Merlin a consciência de Kiron o enorme poder do Bogue e a compreensão espiritual de Buda devem ser a base para algo próprio Kim se concentrou em todo esse comum ele canalizou sua força interior e experiência para criar uma força verdadeiramente majestosa assim que ele criou a lâmina de aura todos os espectadores no estádio imediatamente pegaram seus celulares para filmá-la nem mesmo os caçadores que dedicaram décadas ao treinamento são capazes de fazer isso todos que estavam assistindo ao duelo naquele momento faziam a mesma pergunta como um estudante comum poderia invocar uma lâmina de aura a lâmina da aura era de cor dourada o que contribuiu para a beleza do momento os olhos do garoto também ficaram dourados como se ele tivesse se tornado um deus menor prendeu a respiração e não conseguiu dizer nada pois era a primeira vez que ele via um poder tão abrangente e uma superioridade mágica a lâmina de aura estava a poucos milímetros de distância então não havia nada que o cara pudesse fazer Kim era inevitável Kim decidiu não dar o golpe final e interrompeu o ataque da aura no último momento seu rosto demonstrava confiança e compreensão do que ele acabara de fazer mas também foi interessante ver minor que demonstrou um respeito sincero por seu oponente com toda sua aparência após Coz entrou no escritório do mestre Kali e informou que Kim havia vencido o exame de treinamento não é muito Kali ele perguntou ao seu assistente se ele viu alguma distorção Coz respondeu que havia visto as distorções mas não achava que fosse algo realmente perigoso ele também disse que Kim mudou sua arma inesperadamente e usou uma lâmina de aura durante a batalha Kali respondeu que isso não era esperado e pediu que ele continuasse a observar o garoto de perto Coz não entendeu e decidiu perguntar por que eles deveriam fazer isso devido à destruição da masmorra a associação iniciou uma investigação completa e agora ela se tornou um obstáculo para o plano da ordem da verdade é por isso que Coz não entende por que ele dessa forma simples sem dizer uma palavra Kali forçou as pessoas a se desculparem mais tarde ele foi até a masmorra para falar com o apóstolo sobre as recentes distorções das masmorras Kali informou que a situação foi resolvida com sucesso e que um rapaz chamado Kim ajudou a resolver o problema Clemente percebeu que o apóstolo já sabia da situação mas por que ele perguntou quem havia resolvido o problema o apóstolo disse a Kali que ficasse de olho em tudo o que Kim fizesse pois poderia ser muito importante Caifás olhou para o apóstolo e perguntou se poderia descobrir o motivo de estar seguindo Kim parece que o mestre supremo não gostou muito dessa pergunta então imediatamente fez Kali sentir a força de sua pressão ele sabe que Clemente tem uma das posições mais fortes de todos os sucessores do apóstolo da castidade mas ele se esquece de que isso não o torna o próximo apóstolo sentindo uma pressão incrível em seu corpo graças à aura do apóstolo Kali imediatamente se desculpou por suas perguntas inadequadas Kali não queria estragar o relacionamento com seu mestre e tentou não irritá-lo não apóstolos que ninguém pode contradizer o apóstolo sabia que durante todo esse tempo Caius teve que resolver todos os problemas sozinho sem o apoio de outros artesãos é por isso que o apóstolo disse que foi sua misericórdia levando em conta todos os méritos de Clemente após a competição os espectadores ficaram satisfeitos e acreditaram que depois desse dia você poderia até morrer Kira foi a primeira a parabenizar Kim por sua vitória dizendo que achava que ele estava mais parecido com um monstro agora na opinião dela qualquer um pensaria assim agora especialmente depois que Kim aprendeu a usar a lâmina de aura ela começou a perguntar onde ele havia aprendido mas o rapaz como de costume disse que havia tido sorte ele disse que voltaria para casa em breve mas sendo AOS juízes que não iria dar aulas em sua academia por dinheiro algum era de se esperar que um cara tão talentoso fosse convidado para várias academias mesmo tendo perdido na final ele atraiu bastante atenção Kim não sabia o que faria se toda essa fila de pessoas seguisse Minor e não os deixasse falar pouco tempo depois Minor correu até Kim e disse que agora estudaria na Maria Academy isso foi bastante inesperado Kim imediatamente se virou e olhou para Minor com uma expressão de incompreensão e Kira fez o mesmo não havia tempo para falar sobre isso então os três decidiram fugir para escapar das ofertas incômodas de outras academias Kim se voltou para Minor e perguntou o que o havia levado a dizer que queria entrar para a academia Minor disse que embora não tenha dito que não estudaria em outras academias ele não disse que não estudaria na Dream Academy é claro que Kim não entendia o que isso significava e não sabia como reagir especialmente porque não era ele quem deveria decidir se aceitaria ou não um novo aluno na academia ele percebe que se recusar Kira ouvirá suas palavras e se recusará a ensinar Minor também então decide voltar a perguntou se ele se lembrava da promessa que havia feito durante a batalha ele se perguntou quem era o professor de Minor se ambos eram alunos da academia de cultivadores Minor respondeu que certamente se lembrava de sua promessa e que não iria quebrar sua própria palavra ele é um homem honesto e bem educado que valoriza as promessas mas o problema é que ele não conhece seu mestre você espera respostas tão pouco claras de caras tão estranhos como Minor e ao ouvir isso Kim começou a se irritar seu rosto escureceu como o do demônio e ele perguntou ao garoto por quanto tempo ele iria brincar e enganá-lo ele se lembrou de que Minor havia lhe dito que aprender a usar uma adaga com um mestre além disso Minor disse que seu mestre era muito forte e que sua mente não poderia ser incorporada em nenhum livro Minor disse que não estava brincando e que realmente não conhecia seu mestre que ele não o ensinou pessoalmente Minor apenas observou de acordo com ele ninguém nunca lhe ensinou artes marciais e ele é 100% autodidata isso geralmente significa que a pessoa quer Minor era bem diferente ele tinha dinheiro e certamente era talentoso ele simplesmente não queria se associar a ninguém e escolheu pessoalmente o caminho do estudo autônomo razão pela qual treinava sozinho nas montanhas o garoto disse que ninguém nunca o havia ensinado mas mesmo assim ele gostava porque não tinha que se adaptar ao programa desinteressante da academia um dia ele estava indo treinar como de costume e quase sem se mover Minor ficou com medo no início mas depois percebeu que talvez esse homem precisasse de ajuda e foi ao seu encontro foi seu primeiro encontro com um professor e ele não percebeu isso na época ele correu até o homem e perguntou se ele estava bem e se tinha algum ferimento o homem não respondeu nada então Minor o virou de costas e viu sangue em seu corpo o rapaz percebeu imediatamente que o ferimento era muito profundo e que ele não poderia ser deixado no chão então Minor decidiu levar o homem ao hospital mas para sua grande surpresa o homem começou a falar e disse que não podia descer das montanhas o menor começou a gritar com ele e explicou que se ele não fosse levado ao hospital imediatamente poderia morrer devido a perda de sangue mas ele continuava dizendo que não deveríamos descer Minor se sentiu obcecado por essas palavras e então teve que abandonar a ideia do hospital o homem não tinha outras opções de tratamento então decidiu tratar o homem em uma casa abandonada na floresta ele enfaixou o ferimento para estancar o sangramento e preparou um delicioso caldo qualquer momento mas depois ele começou a ganhar força passo a passo um mês havia se passado desde que minor havia tratado esse idoso e ele esperava que hoje ele abrisse os olhos minor não esperava que o homem sobrevivesse logo no início parecia que ele já estava com um pé no céu quando o garoto estava voltando para a casa abandonada na floresta ele notou muitos soldados desconhecidos com capas pretas eles conversaram com esse homem e perguntaram quem o havia ajudado esse homem disse que não era da conta deles e que não diria nada pois parecia que eles não eram amigos dessas pessoas essas pessoas desconhecidas começaram a procurar a pessoa que ajudou esse homem a sobreviver eles tiveram que pagar caro por isso porque o homem ficou furioso e começou a cortá-los como se fossem bacon ele lutou com sua espada como um guerreiro de outra galáxia com uma força incrível e a velocidade de um raio seus oponentes eram muito mais numerosos e por isso também puderam lhe infligir alguns novos ferimentos mesmo assim ele se levantou e continuou a lutar para proteger o desconhecido que salvou sua vida enquanto Miner contava a história Kim viu como suas mãos tremiam e sua voz estava trêmula parando por um momento Miner disse que aquele dia foi a primeira vez em sua vida que ele conheceu alguém que lutou com tanta habilidade esse velho desconhecido matou sozinho pelo menos seis jovens soldados sorrindo ele os lembrou de que eram fracos demais para ver seus ataques e parar sua espada então quando a batalha ainda não havia terminado ele disse a Minor para fugir imediatamente e nunca mais voltar aqui em sua vida assim que ele disse essas palavras houve uma explosão de fogo púrpura que cegou o Minor alguns segundos depois ele abriu os olhos novamente e viu que o velho misterioso havia desaparecido o rapaz não conseguia entender o que havia acontecido mas sua intuição estava indo para a cidade imediatamente ele também notou que o homem havia deixado um livro sobre a mesa e Minor decidiu levá-lo consigo ele pensou em devolver o livro se esse homem o encontrasse mais tarde mas até hoje eles nunca se encontraram Kim decidiu perguntar por que Minor o chamava de professor se esse homem não havia lhe ensinado nada Minor respondeu que esse livro misterioso acabou sendo um ensinamento secreto relacionado à arte de lutar com adagas e a técnica de ocultação o cara sabe que essa história incrível é difícil de acreditar mas ele me convenceu de que é verdade Kim acreditou em suas palavras e percebeu que ele não era realmente um aluno de uma academia de cultivadores profissionais Enquanto isso Minor continuou a convencê-lo e Akir de que era verdade e começou a jurar pelo céu Minor também disse que decidiu participar do exame de treinamento apenas para encontrar seu professor Kira interrompeu a conversa e disse que o professor de Minor poderia ser uma pessoa bastante famosa um mestre estrela negra o Dark Star junto com sua espada estelar é um dos cinco heróis que salvaram a humanidade e também tem a personalidade mais oculta de todos Kira também nos contou que quando ela era pequena o mestre da estrela negra às vezes vinha até seu avô que impediu a garota que conversasse com seu avô e pedisse a ele que investigasse essa história complicada quando Kira disse que com certeza faria isso e até tentaria organizar uma reunião Minor ficou muito feliz depois de uma luta intensa Kim estava exausto e dormiu por mais de 12 horas assim que acordou pegou imediatamente o celular e começou a pesquisar os preços de diferentes armas e equipamentos ele estava com raiva porque apesar do fato de treinar e trabalhar o tempo todo todo o seu dinheiro é levado por essa maldita academia Minor era o homem mais feliz do mundo ontem e agradeceu a Deus por ter conhecido Kira e Kim no início ele não tinha certeza se deveria mostrar os ensinamentos ocultos de outra pessoa para outra pessoa mas então ele concordou em demonstrar pessoalmente sua técnica para a espada estelar e hoje ele virá à academia até que isso aconteceu Kim decidiu comprar um passe livre na academia e viu seu progresso aumentar novamente é possível que a porcentagem de conclusão do curso seja acumulada mesmo na ausência de um passe livre em seguida ele viu uma mensagem que dizia que após concluir o curso ele teria a habilidade de realinhamento ósseo isso é algo completamente novo e desconhecido parece que Kim se tornará metade de deus encantado com a notícia o rapaz começou a dançar e a flexionar os bíceps como um fisiculturista somente depois de muitos minutos de alegria desenfreada é que ele percebeu que nada havia mudado de fato depois de concluir o último curso o rapaz sentiu imediatamente o poder circulando por seu corpo que poderia mover montanhas mas dessa vez não houve essa sensação a julgar pelos romances de ação o realinhamento ósseo corrige problemas esqueléticos e remove as toxinas do corpo fazendo com que uma enorme cobra pareceu aparecer atrás dele não estava claro se era uma fera de verdade ou uma ilusão mas o cara imediatamente deu uma guinada de 180 graus ele não entendeu o que era e imediatamente sentiu um arrepio na espinha parecia que alguém estava segurando uma lâmina de espada em sua garganta e era a primeira vez que Kim sentia algo assim ele ouviu ele nos pediu que não o considerássemos um problema porque ele não veio para matar esse homem disse que Kim era muito talentoso e provou ser um oponente muito difícil para um homem depois de analisar todas essas palavras Kim percebeu que estava sendo secretamente observado pelo lendário mestre estrela da noite ele é uma verdadeira lenda um gênio do assassinato secreto e um mestre das técnicas de ocultação e até mesmo conversar com ele aumenta o progresso do seu treinamento Kim imediatamente começou a olhar para o soldado e notou uma grande cicatriz em seu rosto perto do olho esquerdo o dark star não entendia como o garoto podia sentir sua presença mas parecia ser devido ao rearranjo dos ossos recebido do curso de Chiron para ser mais preciso não nada sobre seu professor o astro negro achou que seu aluno era um tolo ele também disse que o minor chegaria em breve e que há muito tempo ele sonhava em agradecer ao professor por tudo dark star disse que se ele quisesse conhecer minor teria feito isso antes mas agora é melhor não fazer isso na verdade ele foi até Kim e imediatamente perguntou se o cara estava ligado a ordem da verdade o cara explicou que não tinha nenhuma ligação com eles que só havia encontrado Kalia uma vez o dark star disse que ele estava seguindo a ordem da verdade e Kim imediatamente perguntou por que a resposta foi muito simples o lendário mestre olhou Kim nos olhos e disse que não confiava na ordem da verdade a maioria das pessoas no mundo conhece a ordem da verdade como heróis da humanidade e uma organização que impediu uma grande catástrofe mas essa não é toda a informação o mestre dark star perguntou ao cara se ele sabia sobre o monstro berserker gigante que a ordem da verdade derrotou de acordo com o mestre lendário essa enorme besta feroz não foi destruída o berserker é um monstro poderoso que foi chamado de segunda catástrofe naquela época ele foi destruído pela grande voz e pelos sete apóstolos mas como se viu esse monstro não pôde ser destruído e poucas pessoas sabem sobre ele se ele tivesse sido derrotado o cadáver do monstro teria permanecido mas nenhuma evidência em foto ou vídeo foi encontrada mesmo apesar do caos que estava ocorrendo no momento era muito havia feito algo com o berserker mas ele não foi destruído no início o mestre não tinha certeza disso mas os incidentes ocorridos há alguns anos o fizeram acreditar em sua incrível teoria o mestre perguntou a Kim se ele já havia pensado no fato de o lugar do apóstolo da castidade estar agora vazio a ordem da verdade afirmou que o apóstolo havia morrido mas isso é muito estranho porque ele desapareceu sem deixar rastros assim como o berserker os sete apóstolos estavam juntos antes da primeira grande catástrofe e somente o apóstolo da castidade morreu de velhice o mestre começou a reunir informações sobre a ordem da verdade e descobriu que esses bastardos decidiram matá-lo por isso ele também descobriu que a distorção da masmorra de décimo nível foi provocada pela ordem e curiosamente Kim foi a razão disso Darkstar não sabe por que isso aconteceu mas tem certeza de que a ordem da verdade está observando Kim ele veio pedir algo ou seja que Kim cuidasse de menor se o mestre pudesse fazer isso ele mesmo ensinaria o garoto mas isso é impossível porque a ordem da verdade o está observando eles têm observação o que é chamado de visão a estrela negra também caiu sob sua vigilância e deixa sua marca em todos de quem se aproxima e é por isso que Kim deve desempenhar o papel de mediadora o cara achou que isso também deixava uma marca mas o mestre disse que Kim era uma exceção à regra elas não veem o cara da mesma forma que todos os outros e mesmo depois desse encontro não se sentirão especiais Kim perguntou porque eles não podiam vê-lo e o mestre respondeu que não havia resposta a estrela negra conseguiu escapar de seu olhar atento e estava a um passo do esquecimento mas como Kim fez isso é um mistério ele se perguntou se isso poderia ser devido ao fato de a academia de cultivadores não ter seus dados O mestre da estrela negra se aproximou dele e pediu-lhe que desse algo a menor ele explicou que havia escrito com pressa da última vez e que dessa vez havia muito mais informações para seu aluno nesse livro ele explicou que confia em Kim porque as pessoas que não são vistas pela ordem da verdade são confiáveis em seguida ele se inclinou para o rapaz e disse precisava dele e perguntou se o mestre tinha algum outro presente para ele o mestre pensou que esse tolo não entendia que até mesmo caçadores profissionais cortariam a garganta uns dos outros por causa dessa técnica da estrela negra ele perguntou ao rapaz o que ele queria e Kim pensou por alguns segundos e respondeu que estava interessado em dinheiro o mestre ficou surpreso com o atrevimento desse jovem estudante mas Kim disse com confiança que não faria nada sem dinheiro o rapaz explicou que as taxas de matrícula e as novas armas custam muito caro neste momento difícil ele disse que por 50 mil dólares ficaria feliz em ajudar um artesão experiente a fazer um bom trabalho Kim explicou que ele era o único que poderia fazer isso porque a ordem da verdade não podia vê-lo ele também nos lembrou de que deveria ajudar Minor e considerando todas as nuances e perigos que ele enfrenta esse é um preço adequado ele também lembrou a Minor que ele era o único que confiava nele e que se alguém o estivesse observando ele poderia voltar para as montanhas e o mais importante Kim disse que ele estaria correndo perigo de vida e que isso seria caro depois de analisar essas informações ele acredita que merece receber esse dinheiro talvez até mais o mestre tinha fumaça saindo de seus ouvidos então concordou imediatamente em não continuar ouvindo Kim também lembrou ao mestre das estrelas negras que é aconselhável trazer dinheiro para evitar o pagamento de impostos o mestre disse que o cara não tinha consciência para que ele mantivesse suas histórias sobre a identidade da estrela negra em um nível mínimo enquanto Kim analisava essa situação e pensava que a ordem da verdade o estava observando Minor chegou à academia Kim decidiu imediatamente contar a Minor tudo o que havia acontecido porque era justo como era de se esperar a identidade de seu professor chocou o garoto e é claro Kim não falou sobre dinheiro ele disse que o mestre da estrela negra tinha que cuidar de seus negócios e pediu que eu lhe desse esse livro Kim estava satisfeito consigo mesmo fazia tudo o que o mestre pedia e também ganhava muito dinheiro agora ele queria ouvir palestras de cultivadores profissionais e comprar uma nova arma Minor ficou surpreso com o fato de Kim ter lhe dado o livro ofenderia o mestre mas também não queria falar sobre a academia de cultivadores ele teve que pensar em algo mais crível e começou a pensar ativamente ou pelo menos fingir que pensava nada mais inteligente lhe veio a mente do que dizer que seria errado roubar esse livro Minor disse que depois de ouvir essas palavras decidiu finalmente se tornar um membro da Dream Academy e que seria uma honra treinar com Kim ele foi tocado por sua bondade e honestidade e acredita que Kim é um bom amigo e uma boa pessoa Minor estava tão feliz que irradiava um brilho de confiança universal que raramente se vê Minor continuava feliz por ser um novo aluno na academia pois considerava a decisão correta Kira veio vê-los e também ficou animada com a notícia dizendo que não pessoa em sua academia para ser sincero no início parecia uma má ideia mas ele percebeu que poderia se beneficiar com isso o menor estará praticando por conta própria com a ajuda do livro que o mestre lhe deu portanto isso não criará problemas mas então ele percebeu que se Minor estivesse sempre por perto ele poderia pedir mais dinheiro a Estrela negra percebendo que sua cabeça havia criado um plano engenhoso Kim ficou feliz pois havia encontrado a galinha dos ovos de ouro enquanto o namorado pensava em como aumentar os lucros com o menor Kira percebeu que agora eles poderiam participar de competições em equipe ela explicou que há diferentes competições das quais participam vários alunos da mesma academia é claro que isso aumenta a recompensa por vencer a competição e Kim deu atenção especial a isso se esses dois talentosos rapazes combinarem seus esforços eles poderão vencer todas as competições das quais participam Kim olhou para essa galinha dos ovos de ouro e pensou que esse cara era a melhor coisa que lhe havia acontecido em muito tempo ele disse que estava muito feliz por eles agora estudarem juntos na mesma academia três dias depois Kim começou a assistir as palestras de um novo professor na escola de cultivadores a palestra começou com um rapaz que estava se exercitando na academia e me pediu para esperar até que ele terminasse de fazer um exercício naqueles três dias desde que minor entrou na academia eles conseguiram vencer várias competições e ganhar muito dinheiro Kim nunca ganhou dinheiro tão fácil em um período tão curto de tempo agora ele estava assistindo a primeira palestra do lendário professor Hércules e há muito tempo sonhava em juntar dinheiro suficiente para ter acesso a essas palestras Hércules é o herói mais forte da mitologia greco-romana um discípulo de Quiron para os cultivadores o corpo físico é o fator mais importante a força e a flexibilidade e outros indicadores são a base para passar no exame Hércules prometeu ensinar a seus alunos a verdadeira força e criar músculos arrasadores em seu corpo força velocidade e reflexos são possíveis graças a uma musculatura impressionante quanto maior o seu tamanho mais pesado você é e maior a sua força o garoto observou o professor atentamente e ficou maravilhado com a forma como Hércules esforçando-se dobrou seus músculos o professor pediu que o observasse ainda mais de perto para que ele pudesse demonstrar sua incrível velocidade ele explicou que isso só era possível graças a os músculos muito fortes e potentes das pernas em seguida ele quebrou uma pedra enorme e explicou que isso era possível graças a os fortes músculos de seus braços os reflexos condicionados respondem instantaneamente a os pensamentos juntamente com a intuição que também resistência é impecável ele não sabe o que é fadiga e tudo isso se deve a os maravilhosos músculos que cobrem completamente seu corpo ele estava constantemente tensionando os músculos do corpo e demonstrando sua força como se estivesse em uma competição Kim estava literal e figurativamente cego por essa impecabilidade e autoconfiança a principal mensagem de Hércules é que se quiser melhorar seus reflexos e sua flexibilidade você precisa exercitar seus músculos Kim pensou que isso é o que acontece quando os veteranos do fisiculturismo se tornam cultivadores em seguida Hércules mostrou um programa de treinamento para que seus alunos aumentassem a força e resistência não parecia ser um programa de treinamento para jovens estudantes parecia que apenas demônios de décimo nível poderiam fazê-lo Kim achava que seu professor tinha perdido completamente a cabeça por causa desses treinamentos portanto o título da palestra que se referia a 500 toneladas não era uma piada foi a vez do professor Zhang fundador do clã Wudang Daoísta dar palestras o mestre explicou que um verdadeiro cultivador não deve apenas aprender a mover os pés mas também a integrar os movimentos de todo o corpo isso é chamado de técnica de prática de movimentos e o mestre disse que agora mostraria AOS alunos um pequeno exemplo Zhang disse que nessa palestra ele quer ensinar AOS alunos uma técnica chamada airwalking ao utilizar o Neigong com a ajuda do ponto de acupuntura Yunquan você pode caminhar até mesmo no ar ele prometeu que eles aprenderiam os princípios dessa técnica lendária um pouco mais tarde e pediu que ouvissem com atenção Kim ficou impressionado com o fato de que se ele pudesse andar livremente no céu todas as restrições no ar desapareceriam para ele notificação de que a tarefa individual diária está sendo formada e calculada de acordo com o índice de karma do aluno ele precisará correr a uma velocidade de 300 km por hora cair de uma altura de 30 metros e fazer tudo isso mais de 20 vezes por dia o homem ficou surpreso pois suas tarefas diárias se tornavam mais e mais difíceis a cada dia que passava de repente ele ouviu a porta se abrir e uma pessoa desconhecida que entrou disse que estava procurando por Kim era uma garota e a julgar pela expressão de Kim ele a reconheceu então eles provavelmente já se conheciam ele imediatamente convidou a garota para entrar e lhe preparou café perguntando-se porque ela estava aqui e como ela sabia que ele estava estudando aqui era a filha de Park seu nome era Lara e ela explicou que depois que Kim trabalhou com seu pai pela última vez ela descobriu onde ele estava estudando ela perguntou se ele havia ligado para Kim e seu pai recentemente e o rapaz disse que a última vez que eles se falaram foi em uma competição de masmorra a garota parecia muito chateada e mal conseguia conter as lágrimas e Kim lhe perguntou o que havia acontecido Lara disse que seu pai havia parado de atender o telefone por algum motivo desconhecido e pensou que talvez Kim soubesse o que havia acontecido ela percebeu rapidamente que o rapaz também não sabia de nada ficou muito surpreso ele perguntou a ela há quanto tempo seu pai não entrava em contato e Lara disse que tinha começado ontem quando ele foi trabalhar Kim começou a acalmá-lo e disse que tinha sido apenas um dia talvez ele tivesse bebido e adormecido em algum lugar próximo como já havia acontecido várias vezes antes mas a garota ainda estava muito chateada então devia haver algo mais que a incomodava suas mãos estavam trêmulas mas ela começou a falar e disse que ontem ela e seu pai tiveram uma briga ela lhe disse que queria se tornar uma caçadora profissional e Kim ficou surpreso porque Lara não estava acordada a garota explicou que não iria acordar artificialmente porque já havia acordado há cerca de um mês é por isso que ela disse que não queria IR para uma universidade comum porque seu sonho era IR para uma academia de caça profissional hoje em dia o salário de um caçador é melhor do que o de um emprego normal então Kim entendeu perfeitamente o desejo de Lara de ajudar seu pai financeiramente mas ele era totalmente contra essa ideia nenhum pai no mundo gostaria que seu filho se envolvesse em atividades perigosas Kim e Lara decidiram esperar um pouco mais na esperança de que o pai dela aparecesse e ele pediu que ela tomasse cuidado para casa aliviada Kim por outro lado ficou mais preocupada depois dessa reunião talvez algo realmente tenha acontecido com seu pai assim que se despediu da garota e esperou que ela fosse embora Kim decidiu ligar para o pai dela por conta própria mas o autor da chamada não atendeu ao telefone então o que poderia ter acontecido com esse homem comum o rapaz tentou se acalmar e lembrou que essa não era a primeira vez que ele não conseguia entrar em contato isso já havia acontecido antes enquanto isso na ordem da verdade Kho se aproximou de Kali e lhe disse que o destino maligno havia notado algo Kali ficou insatisfeita com essa notícia e imediatamente decidiu mudar de assunto e perguntou se havia alguma mudança na situação com Kim seu assistente respondeu que o homem ainda estava desaparecido e perguntou o que eles deveriam fazer em seguida Kali se virou para ele e disse que a verdade sobre a distorção da masmorra de décimo nível não deveria ser revelada à humanidade em nenhuma circunstância deve vazar para políticos e pessoas comuns no dia seguinte pela manhã Kim realizou suas tarefas diárias na academia de cultivadores sua nova tarefa era levantar uma tonelada para aumentar seus músculos e sua força física ele estava feliz por ter comprado um quibices pois havia muitos cadáveres de monstros nele e ele podia levantá-lo para treinar as sessões de treinamento eram muito difíceis às vezes ele achava que seu corpo ia explodir mesmo com a ajuda do poder que destrói montanhas era difícil e o cara percebeu que precisava da ajuda da mana para realizar essas tarefas diárias tive que me sacrificar muito e sentir dores musculares constantes mas o sonho de Kim de se tornar um caçador e cultivador profissional era mais forte do que a dor física ele nunca parava de treinar até concluir sua tarefa diária e só então podia descansar depois que Kim caiu no chão sentindo-se incrivelmente pequena mas muito pesada de suas costas ela tentou ajudá-lo e perguntou-lhe surpresa o que ele havia colocado naquele pequeno kibises percebendo que não conseguiria levantá-lo com uma mão ela começou a usar toda a sua força com a ajuda de magia e mana ela conseguiu salvar o menino da sacolinha seus braços começaram a doer imediatamente e ela achou que Kim tinha ficado completamente louco com o treinamento o rapaz imediatamente começou a respirar pesadamente e agradeceu a moça por tê-lo salvo dizendo que já havia pensado em morrer então Kim perguntou qual era a altura do prédio e Kira disse que tinha cerca de 15 metros ela lhe perguntou porque ele precisava dessa informação e Kim respondeu que ele queria pular do prédio talvez fosse suicídio ele se perguntou se conseguiria concluir sua tarefa diária se pulasse de 15 metros de altura Kira não entendeu nada e pediu que o cara demorasse um pouco mas dois segundos depois ele desapareceu depois de mais alguns segundos ela ouviu a voz de um homem gritando que havia conseguido Kira achou que ele estava louco e começou a se preocupar com o fato de que se os novos alunos da academia ouvissem eles desistiriam imediatamente de estudar logo minor chegou a mree academy estava de bom humor como sempre e cumprimentou Kira em seguida ele perguntou o que estava acontecendo com Kim e ela respondeu que queria descobrir por si mesma minor perguntou se ele sempre se comportava assim na vida cotidiana se havia se envenenado ou batido a cabeça e eles se conheciam há mais de uma década e isso nunca havia acontecido Lara também disse que não conseguia falar com ele e que já havia entrado em contato com a polícia e Kim percebeu que precisava fazer algo imediatamente ele explicou que não queria mais cair do prédio estava apenas indo procurar seu amigo desaparecido Kira e minor imediatamente se interessaram pelo problema e começaram a perguntar o que havia acontecido o rapaz disse que ainda não tinha certeza de seus palpites e que nos contaria tudo quando voltasse ele voltou imediatamente para seu antigo emprego e os funcionários reconheceram imediatamente o novo superstar no mundo dos caçadores todos já sabiam como ele havia se saído bem no exame prático e desejavam que ele tivesse mais sucesso em seus avisar para seus estudos eles perguntaram por que ele tinha vindo será que ele realmente queria confiar a eles a tarefa de transportar os cadáveres dos demônios o rapaz disse que estava tudo bem e que só tinha entrado para cumprimentar seus velhos amigos ele então perguntou se alguém havia falado com parque recentemente os homens responderam que não o viam há muito tempo e disseram que ele provavelmente estava bêbado de whisky novamente e dormindo em um lugar desconhecido embora mais tarde um dos homens tenha dito que parque havia desaparecido desde que ele saiu sozinho a cerca de quatro dias um homem estranho chegou e disse que estava procurando ajudantes para transportar monstros e Puck foi com ele outro funcionário lembrou que esse homem estranho havia prometido pagar o dobro do valor habitual os funcionários perceberam imediatamente que esse homem era estranho pois não fez o pedido por meio da empresa deles mas diretamente por meio deles o que é sempre estranho os trabalhadores também mencionaram que parque aceitou essa oferta lucrativa porque precisava de dinheiro para a educação de sua filha Kim imediatamente perguntou a eles para qual calabouço parque associação onde eles constantemente relatam invasões e transporte em masmorras o rapaz agradeceu a ajuda dos homens despediu-se e disse que tinha um assunto urgente a tratar ele correu imediatamente para a associação e exigiu todas as informações disponíveis mas foi informado de que era proibido fornecer informações a pessoas de fora um funcionário da associação disse que o desaparecimento da pessoa não foi confirmado e que portanto ele não poderia ajudar Kim ficou incrivelmente irritado com essas palavras porque se tratava de uma questão de vida ou morte para seu amigo ele saiu para tomar um pouco de ar fresco e pensar no que fazer em seguida Park não entrou em contato desde que saiu com um homem suspeito há quatro dias não há dúvida de que algo aconteceu lá mas o estavam ruins ele se lembrou de seu velho amigo e de todos os momentos positivos que passou com ele ele se lembrou de como lhe ofereceu dinheiro em momentos em que o garoto precisou naquela ocasião ele juntou todo o dinheiro que tinha e o levou para Kim no hospital Kim queria recusar porque Park tinha que pagar pelos estudos da filha mas o homem disse que quando um adulto dá dinheiro você tem que aceitar e agradecer foi um bom exemplo de ajuda honesta e sincera de um amigo em um momento difícil da vida o tio Park acreditava que o dinheiro era apenas pó sem valor e que sempre poderia ser ganho novamente quando Kim após nove anos de trabalho perdeu todo o seu dinheiro devido a um acidente Park foi o o primeiro sua admissão na academia de cultivadores foi isso que ajudou Kim a se tornar quem ele é hoje e ele nunca se esqueceu disso ele não podia ficar parado e não fazer nada quando seu amigo desaparecesse ele decidiu agir imediatamente e pegou o celular para fazer uma ligação importante ele ligou para Kir e disse que tinha um pedido muito importante para marcar uma reunião com a espada estelar depois Kim e a Star Sword se encontraram e Bond disse que estava familiarizado com a situação graças às histórias de sua neta a Star Sword imediatamente perguntou ao garoto o que ele precisava para ajudá-lo Kim respondeu que não estava realmente interessado e sugeriu algo inesperado que deveríamos lutar um contra o outro um dia a princípio parecia que o cara tinha problemas de cabeça talvez tivesse se esquecido de tomar os comprimidos mas depois de alguns segundos todos os presentes na reunião começaram a perceber que Kim estava falando sério e realmente queria fazer isso o espada estelar ficou ainda mais sério do que o normal e perguntou se ele tinha ouvido alguma coisa Kim disse que se ele vencer essa batalha a espada estelar não apenas o ajudará mas também deixaram Kir incrivelmente irritado o homem disse imediatamente que percebeu que não seria capaz de derrotar completamente um guerreiro tão lendário por isso se ele conseguir ferir a espada estelar pelo menos uma vez isso será considerado uma vitória Kim entendeu que Park havia seguido uma pessoa desconhecida mas a associação não forneceu informações sobre essa situação mas se um dos cinco heróis do país vier até eles a conversa será completamente diferente embora seja um jogo de roleta o rapaz não tem outra escolha a não ser salvar seu amigo starsword disse que essa era uma oferta muito presunçosa mas concordou com ela e pediu ao garoto que o seguisse eles foram para uma casa vizinha para um dos quartos onde vivia o lendário guerreiro o espada estelar parecia muito guerreiro é claro que a espada era sua arma favorita por isso é chamada de espada estrela ele tirou uma das mais belas espadas e seu assistente Simon imediatamente arregalou os olhos quando viu que tipo de espada era aquela ele ficou incrivelmente surpreso porque era uma espada lendária do dragão azul e havia muitas lendas sobre ela de acordo com a lenda o senhor da uma espada apesar de ser apenas uma imitação de uma espada real do demônio azul mesmo assim a espada é considerada o auge da criação feita pelo melhor ferreiro do país Simon não ficou surpreso por acaso ele sabia que o vínculo só tiraria a espada do dragão azul em um caso isso acontece quando ele tem certeza de que precisa matar o oponente ele e não sacou a espada desde o último desastre assustado Simon perguntou ao seu chefe o que ele queria fazer com Kim Simon percebeu que se a situação ficasse fora de controle Kira seria muito agressiva com seu avô Bond respondeu que não se importava e o lembrou de que Kim era apenas um aluno que precisava estar preparado para qualquer coisa se ele decidisse desafiá-lo na Star lutando com seu aluno e o persuadindo a recusar sua oferta ela disse que seu avô os ajudaria se ela pedisse e que ela não precisava brigar com ele Kim não quis ouvir nada e disse que a decisão final era dele portanto não havia necessidade de persuadi-lo a recusar ele agradeceu a moça por sua preocupação e disse que era um ato necessário para o futuro no momento ele não consegue entender porque Park desapareceu talvez tenha sido ele se assim for isso poderá acontecer novamente no futuro e ele ainda não tem o poder e autoridade para proteger as pessoas ao seu redor e para isso ele precisa envolver a espada estelar nesse caso para que as pessoas entendam que se alguém ofender Kim a espada estelar intervirá pessoalmente foi uma decisão muito arriscada e interessante e o cara prometeu a Kir voltar com uma vitória era óbvio o quanto ela se importava com seu aluno pois ele foi o primeiro a entrar na academia e imediatamente se tornou uma pessoa próxima a ela logo Kim pegou sua lança e foi para a batalha contra a espada estelar e havia muitas pessoas que queriam assistir Star Sword disse e também esperava que a espada estelar lutasse com 100% de seu poder Bond respondeu que essa decisão era muito precipitada e estúpida mas elogiou o garoto por sua coragem ele pegou sua lendária espada de dragão azul e se preparou para dar uma aula de artes marciais a Kim o Star Sword disse que deu a Kim o direito de dar o primeiro golpe e autoridades e não tinha medo de ser um azarão mesmo que seu oponente seja uma espada estelar com sua força atual ele pode resistir a vários ataques o rapaz se preparou e tentou mostrar a bonde toda a força e poder que havia aprendido na academia de cultivadores ele percebeu que não havia tempo para olhar atentamente para o oponente ele tinha que mostrar todas as suas habilidades desde o início no momento tudo parecia muito épico e o público estava definitivamente empolgado como se viu o lendário guerreiro é considerado um dos cinco heróis do estado por um motivo mesmo muitos anos após o último desastre ele ainda é um guerreiro incrível e um adversário perigoso star sword parou o ataque do cara com uma mão e perguntou se isso era tudo o que ele podia fazer então sem esperar por uma resposta ele empurrou Kim para longe dele novamente com uma das mãos provavelmente naquele momento o rapaz começou a se arrepender de ter decidido lutar com bonde pois não era como lutar contra outros alunos mas não há escolha temos que fazer todo o possível para vencer e infligir pelo menos um dano mínimo ao inimigo Kim percebeu que precisava pensar primeiro na defesa e só depois no contra ataque isso acontece na vida você quer bater em um velho mas ele acaba se revelando um incrível mestre da espada após alguns segundos de luta Kim percebeu que seu oponente estava falando sério e não iria perder os olhos da espada estelar ardiam com chamas azuis e há muito tempo ele não parecia seu corpo porque o vínculo foi apelidado de espada estrela provavelmente ninguém mais no mundo é tão bom nessa arma quanto ele apesar de sua idade avançada ele ainda era muito flexível e forte e sua esposa provavelmente está feliz com isso a onda de energia que veio de seus golpes quase fez Kierr cair no chão mas Simon a salvou foi só agora que ela começou um caçador profissional de nível C seu nível é altíssimo e nenhum caçador profissional quer encontrar um rival assim mas estranhamente com toda a sua força e experiência Bond ainda não conseguiu derrotar esse jovem estudante naquele momento ele percebeu que o rapaz era realmente incrivelmente talentoso e tinha um grande potencial há apenas alguns meses quando se conheceram Kim parecia um típico tolo juvenil sem não ia além do nível de um estudante e no entanto o cara na frente dele ainda está progredindo e melhorando ele não se importava com o fato de um guerreiro lendário estar lutando contra ele pois queria mostrar a todos e a si mesmo que era tão bom quanto a espada estelar Kim combinou bem a defesa com ataques perigosos quando teve uma chance mas a espada estelar ainda era muito mais forte e um golpe foi suficiente para jogar o cara 10 metros para trás mas estranhamente os golpes que poderiam destruir demônios do décimo escalão não conseguiram penetrar na defesa do jovem Bond ficou surpreso até mesmo sua aparência mostrava a excentricidade do cara mas como ele conseguiu parar a energia de sua espada se não fosse por isso a batalha já teria terminado há muito tempo mas de alguma forma o cara ainda está vivo a espada estelar não estava lutando com força total mas decidiu que era hora de adicionar um pouco de seriedade Kim não estava nem um pouco assustado e parecia pronto para qualquer coisa que pudesse acontecer mas uma espada estrela é uma espada estrela seu novo e poderoso ataque lhe causou problemas significativos a energia da chama azul encheu a sala e não ficou claro se o garoto sobreviveu ao ataque foi um ataque quase impossível de ser interrompido e o rosto de Kim ficou coberto de sangue depois de recuar alguns metros o homem ainda não ia desistir embora fosse muito difícil para ele diante de alunos como ele e de algumas das estrelas das academias Kim esperava que não houvesse ninguém melhor do que ele ainda assim temos que admitir que um estudante é um estudante e seus rivais do passado eram apenas jovens que ainda não haviam alcançado o nível de profissionais agora Kim percebeu que não conseguia ver essa enorme diferença entre ele e a espada estelar o cara ficou até chateado quando percebeu que seu oponente Kim não está acostumado a desistir ele decidiu dar mais alguns golpes e ainda tentar ferir minimamente a espada estelar bonde olhou para o garoto e disse que era um erro desafiar a espada estelar em seu nível de iniciante mas Kim não se importava ele tinha alcançado a mesma confiança em suas habilidades que bonde o mesmo poder para que quando os outros ouvirem apenas seu nome fiquem com medo e não ousem tocar em seus amigos Kim respeita o poder e a habilidade do starsword e quer se tornar igual a ele no futuro ele está profundamente fascinado pelo caminho que a starsword percorreu para chegar a esse nível ele era arrogante demais para acreditar na falsa reputação do cultivador e sem perceber desrespeitou a espada estelar foi somente depois de uma longa e difícil batalha contra o lendário mestre que ele começou a perceber isso o cara começou a perceber que era mais fraco do que uma espada estelar muito mais fraco provavelmente foi a primeira vez em sua vida que Kim conseguiu olhar e avaliar suas habilidades de forma objetiva e graças a isso um dia no futuro ele quer ir além dessa adoração pelo herói lendário cruzar a linha da adoração apenas para se tornar melhor e escrever seu nome na história em letras douradas mas o futuro é desconhecido e no momento há uma batalha em andamento que determinará muita coisa sua mão segura firmemente a lança mas estranhamente o garoto não sente nada sensações desconhecidas cada passo dele nesse momento parece não ser natural como se algo estivesse errado parece que o facão estrela se aproveitou desse momento e infligiu um ferimento grave no cara havia muito sangue Kim sentiu imediatamente uma dor insuportável que não pode ser comparada à dor de um treinamento intenso ou de ser atingido por rivais em competições Kira imediatamente começou a gritar quando viu que sua aluna favorita estava gravemente ferida enquanto a garota corria para resgatar Kim os assistentes da espada estelar diziam que o cara estava lutando muito forte mas isso era de se esperar o mestre bond não demonstrou nenhuma emoção desnecessária em seu rosto e ficou bem em frente ao seu oponente ferido a única coisa que ele disse quando Kim estava caindo no chão foi que esperava que o cara mantivesse os olhos como se o odiasse de todo o coração Kim estava deitado no chão com o rosto para baixo e não respondeu não ficando claro se ele estava vivo ou não longe desse lugar eventos interessantes estavam ocorrendo na escuridão absoluta esses eventos estavam intimamente ligados à história do confronto entre os Kings e a Star Sword Park estava correndo com um homem desconhecido em suas costas e disse que nunca teria vindo aqui se soubesse o que aconteceria o homem respondeu que não poderia esperar que a masmorra fosse distorcida e que ele teria ido sozinho se soubesse disso com antecedência Park disse que não havia motivo para discutir o assunto e pediu ao homem que não se preocupasse pois o desaparecimento deles havia sido notado e a busca provavelmente já caso em sua opinião será muito difícil para eles saírem vivos desse inferno Park ainda tinha esperança de ser resgatado e tinha certeza de que um pequeno malandro chamado Kim encontraria uma maneira de salvá-lo o homem não entendia do que ele estava falando mas Park disse que isso não importava o principal era acreditar que eles seriam salvos depois de um tempo ficou claro que Kim sobreviveria se fosse tratado a tempo logo ele acordou e viu que Kira estava sentada ao seu lado durante todo esse tempo ele perguntou a quanto tempo estava inconsciente e a moça disse que não fazia muito tempo e sugeriu que ele descansasse Kim disse que não tinha tempo para se deitar e descansar e que a espada estelar era muito mais importante agora estranhamente assim que ele disse essa frase a porta de seu quarto se abriu imediatamente e o lendário mestre entrou Kim entrou imediatamente em ação e tentou descobrir o que aconteceria agora talvez uma segunda rodada mas um segundo depois o espada estelar pegou sua arma lendária e a jogou nas mãos do garoto era a mesma espada de dragão azul que ele usou para vencer a batalha e ferir gravemente Kim seu assistente Simon imediatamente começou a se preocupar e a perguntar o que estava acontecendo e Kira também não entendia nada Kim perguntou por que Bond estava fazendo isso e o mestre respondeu que só queria manter sua palavra ele lhe disse para levar a espada como prova para a associação e eles entenderiam imediatamente o que ela significava de acordo com ele será espada estelar disse que assim que esse problema fosse resolvido a espada voltaria para ele a association of professional hunters é uma organização que controla as atividades dos caçadores é também uma organização comercial criada por caçadores profissionais para proteger seus direitos e o mestre tucan é seu presidente logo depois Kim foi pessoalmente até ele e lhe trouxe a espada do dragão azul o cara disse que eles ainda não se conheciam e me disse seu nome pediu desculpas pelo encontro inesperado e disse que tinha algumas perguntas tucan lembrou que há pouco tempo o mestre dark star o procurou e o forçou a transferir uma grande quantia de dinheiro para Kim Kim disse que há quatro dias seu amigo park desapareceu em uma das masmorras e que ele precisava de informações sobre isso o presidente disse que antes de responder a pergunta ele tinha que verificar se a espada do dragão azul era real Kim não era contra essa iniciativa mas estava preocupado com o fato de que tudo aconteceria o mais rápido possível tucan começou o processo de verificação e foi imediatamente cegado pelo brilho que vinha da espada logo ele percebeu que era de fato uma verdadeira espada estelar e que tinha que ajudar o garoto Kim perguntou a tucan se era verdade que Park foi para a masmorra com a pedra maligna tucan confirmou essa suposição e disse que a rocha maligna estava investigando a recente distorção da masmorra antes de ir para lá ele disse que havia encontrado uma pista e pediu para manter a investigação em segredo Kim mencionou que a estrela das trevas acredita que o problema com as masmorras se deve à ordem da verdade é uma questão realmente complicada o homem agradeceu ao presidente e fez uma última pergunta ele poderia deixar a espada do dragão azul para a associação para receber um empréstimo em troca um pouco mais tarde Lara ligou para Kim e perguntou se ele havia encontrado o pai dela nesse meio tempo o cara disse que ainda não a havia encontrado mas que estava perto dela porque sabia onde estava ele disse que tinha certeza de que park estava na masmorra que estava fazendo um recado e que havia um problema Lara estava muito assustada sua mãe morreu há 11 anos por causa da distorção da masmorra por isso é tão difícil para ela agora além disso sua mãe deu a própria vida para salvar a filha quem sabe talvez seja por isso que Lara queira tanto se tornar uma caçadora para que ela nunca mais perca as pessoas que ama para os monstros a menina começou a chorar e não sabia como viver mas Kim a acalmou e prometeu trazer seu pai para casa de acordo com o presidente Park e a pedra maligna entraram na masmorra onde vive o monstro de sexto nível driada embora a pedra maligna esteja velha e machucada ele ainda é um dos cinco heróis então deve haver um motivo pelo qual ele não consegue sair da masmorra talvez a ordem da verdade o tenha emboscado lá para matá-lo se alguém interferir nesse assunto a ordem da verdade saberá imediatamente por meio da visão e agirá é por isso que ninguém pode intervir nesse caso exceto Kim que recebeu dinheiro da associação pela espada do dragão azul o cara fez isso para comprar uma nova arma em uma loja de cultivadores se a rocha maligna não conseguir sair da masmorra então o cara precisa de uma preparação meio fraca ele foi imediatamente para a loja online e começou a comprar o que estava sonhando há muito tempo em primeiro lugar era gungnir e ainda não se sabe o que é mas parece a varinha das varinhas de harry potter agora ele estava completamente pronto para viajar para a masmorra e abriu o portal quando ele entrou na masmorra viu que havia muitas árvores ao redor o que era incomum ele sabia que nessa masmorra havia um monstro dryad de sexto nível quase indistinguível de uma árvore comum Kim percebeu que precisava ser muito cuidadoso pois seria ruim se driada o atacasse inesperadamente o garoto se perguntou como poderia encontrar seu amigo e decidiu tentar usar o poder de seus sentidos táteis tudo ao meu redor se abriu imediatamente de uma forma completamente diferente como se fosse um sonho ele também experimentou sentimentos diferentes um desconforto que é difícil de descrever em palavras comuns vagando pela masmorra ele observou árvores muito semelhantes entre si e quase sem diferenças logo ele decidiu tirar seu novo brinquedo da biblioteca e testá-lo na vida real parecia uma arma bastante interessante mas assim que o cara ativou ficou imediatamente claro que era algo muito perigoso ele ativou a arma e a atirou em uma árvore que lhe pareceu muito suspeita talvez ela se torne uma árvore comum e o cara a destrua agora e os ambientalistas o processem imediatamente e no entanto a força de seus sentidos táteis não o decepcionou pois essa árvore realmente era um monstro de nível 6 driada ficou furioso quando viu uma arma mortal voando em sua direção mas conseguiu se esquivar a tempo quando Kim viu que seu golpe errou o alvo começou a se preocupar com a possibilidade de o demônio contra atacar ele começou a lutar contra o demônio e as armas voaram ao redor deles como se estivessem encantadas depois de alguns segundos de batalha o Gung Nir finalmente atingiu o alvo e fez um enorme buraco no verdade Gung Nir é uma lança usada por Odin quando ele rasgou o corpo de Ymir e criou nove mundos a partir dele Kim esperava que essa lança tivesse um poder incrível mas achava que a falsa não seria tão poderosa o fato é que apesar de ser falso ele foi criado por um cultivador profissional de verdade de acordo com o mito além de atingir qualquer alvo a lança de Gung Nir também tem a capacidade de chamar de volta ele havia lido sobre esse recurso da arma e decidiu fingir que era Thor chamando por seu martelo apesar do fato de que este não é o universo Marvel o cara ainda conseguiu fazer esse truque para começar há de fato um recurso de invocação mas ele consome muita manna e por isso só pode ser usado algumas vezes durante uma batalha nos mitos e lendas antigos ele sempre retornava ao dono mas as falsificações tem suas limitações o nível atual de Kim permitirá que ele faça isso apenas algumas vezes mas um dia ele fará isso o tempo todo se no futuro a espada estelar ficar com raiva e tentar matá-lo Kim jogará a Gung nir nele e fugirá essa arma é realmente poderosa o monstro de nível 6 a lendária Driad foi destruído em poucos segundos não muito longe do garoto Park ainda estava vivo e carregava uma pedra maligna nas costas ele estava com muita pressa porque as árvores vivas estavam correndo atrás deles a toda velocidade isso mesmo Driada não estava sozinha no mundo havia muitos desses monstros nessa masmorra e eles estavam muito perto de despedaçar os dois velhos em muitos pedaços um dos monstros conseguiu pegar os homens com a mão se é que se pode chamar assim e derrubá-los Park caiu no chão e pensou que sua vida estava prestes a acabar pois foi levado a um beco sem saída mas de repente ele viu que o destino maligno não era tão antigo a ponto de ter perdido todo o seu poder e força esse velho guerreiro lendário ativou o poder de sua mana e disse que Park estava fugindo enquanto ele detinha os demônios a maldição maligna disse que não lhe restava muito tempo de vida neste mundo portanto essa seria a escolha certa ele percebeu que era por causa dele que Park estava fugir o mais rápido possível enquanto tinha a chance mas Park não sabia o que significava deixar um homem em apuros assim que a pedra maligna perdeu a força e caiu no chão ele imediatamente correu para ajudá-lo ele se desculpou mentalmente com sua filha a quem deixaria órfã neste mundo cruel mas não podia fazer outra coisa no momento mais difícil de sua vida a podia sair por tanto tempo porque sua filha estava preocupada com ele em casa Park nunca havia ficado tão feliz ao ver esse pequeno patife em sua vida e até lágrimas brotaram em seus olhos o cara disse que eles deveriam deixar a conversa para depois e ordenou que Park levasse a pedra do mal com ela e fugisse imediatamente assim que o garoto apareceu os o ataque com Adria de mais forte e depois de matá-la voltar sua atenção para as outras havia uma luz brilhante à sua frente como se os monstros tivessem decidido cegá-lo nos olhos é claro que isso não os ajudou e agora graças a sua nova arma ele se tornou ainda mais perigoso e poderoso o problema era que não importava quantas vezes ele tentasse cortar seus membros eles ainda se recuperavam rapidamente na situação atual será difícil para ele chegar perto dos demônios é melhor dar um golpe poderoso no tronco de gungnir no demônio principal mas primeiro seria bom encontrar gungnir pois com essas batalhas perigosas ele se esqueceu completamente dele logo ele viu seu novo brinquedo uma lança caída no chão não muito longe dele paralelamente a essa perigosa batalha Park tentou escapar o mais rápido possível com a pedra maligna mas sua velocidade não era suficiente e eles andaram apenas algumas dezenas de metros como idosos com deficiência Kim percebeu que precisava agir imediatamente para proteger seus amigos e lançou um ataque perigoso então depois de se certificar de que eles já haviam se afastado o suficiente ele percebeu que poderia dar um golpe decisivo para isso ele teve que distrair os demônios e pegar sua nova arma Kim correu rapidamente para Gungnir esperando que as árvores malignas fossem lentas demais para alcançá-lo felizmente para o jovem estudante tudo deu certo ele pegou a lança com a mão direita e a arremessou contra o driade principal diante de seus olhos essa lendária lança de Odin cortou o demônio em duas partes e agora ele pode acender uma fogueira se quiser houve uma explosão muito alta e provavelmente naquele momento Kim percebeu que essa era agora sua arma favorita embora ele tenha derrotado o monstro principal todos os seus outros ajudantes permaneceram vivos e perigosos por isso Kim começou a procurar o Gungnir com pressa para usá-lo novamente ele levantou a mão e ordenou que a lança voltasse para ele Kim pensou que esse truque deveria funcionar novamente como se estivesse sentindo um forte chamado a lança imediatamente voou pelo ar e chegou às mãos do garoto parecia muito épico e Kim chegou a pensar que ele deveria ir para Hollywood para filmar filmes de super heróis agora segurando em suas mãos a lança do majestoso Odin a lança sagrada que matou Jesus ele se sentiu imortal o cara entrou tanto no papel de um cara perigoso que parecia estar fazendo o papel de um exterminador no início os demônios pensaram que ele era mentalmente retardado mas quando viram esse tema das armas dos titãs perceberam que teriam uma noite ruim depois que ele sacou sua arma eles não tentaram atacar com tanta agressividade o cara começou a rir pensando que bastaram alguns ataques para que eles percebessem o quanto aquilo era perigoso as árvores do inferno disseram ao rapaz que ele havia falado demais e que agora se arrependeria uma das driades era a mais falante e constantemente ameaçava Kim de morte foi por isso que o cara decidiu matá-lo primeiro para que todos os outros entendessem como tratar o futuro cultivador embora isso tenha irritado todas as outras árvores do inferno elas ficaram com ainda mais medo do garoto quando Kim pensou que a batalha de hoje seria ainda mais fácil do que seu treinamento algo interessante aconteceu ele viu que esses monstros estavam fazendo todo o possível para impedi-lo de usar mais o Gungnir mas eles não sabiam que o tronco da árvore estava lhe causando os maiores problemas e agora ele só ficaria grato se eles se aproximassem dele talvez os monstros tenham se esquecido de que além de Gungnir o cara tem outra lança lendária em suas mãos ele reuniu todo o seu poder capaz de destruir montanhas e mana mágica e se preparou para a segunda rodada logo tudo acabou o garoto foi para o fundo da floresta e encontrou seu amigo e a pedra maligna parque ficou feliz em vê-lo embora tenha dito que o cara era muito lento e que deveria tê-lo salvo antes Kim perguntou por que parque havia brigado com sua filha e o homem respondeu que era assunto dele ele também disse que o mestre das rochas malignas estava se sentindo mal e havia perdido muita energia para protegê-lo a condição desse idoso é muito grave e não se sabe se é possível salvá-lo agora Kim disse que teria de começar usando um elixir que sempre carrega consigo para emergências é quase o mesmo que a ajuda de médicos qualificados o elixir deve melhorar muito a condição disse que ele era o homem que eles estavam esperando a pedra maligna olhou para Kim e perguntou se ele era aluno da academia de caçadores profissionais o homem não entendia como o garoto havia adivinhado onde procurá-los e como ele era capaz de destruir os monstros perigosos Kim disse que foi sua intuição e o treinamento ativo na academia que funcionaram então ele perguntou por que eles vieram para cá Evil Rock explicou que precisava de um assistente para estudar os monstros porque estava velho e não conseguia fazer tudo sozinho ele não usou a ajuda de uma empresa de transporte porque tinha medo de chamar muita atenção para si mesmo Kim lhe perguntou se ele agiu sozinho porque tinha medo de ser visto pela ordem da verdade o homem se perguntou como esse jovem poderia saber tudo isso e de repente todos ouviram um som alto Kim pensou que poderia ser um terremoto porque não era o som de um demônio era muito alto mas o experiente mestre respondeu que era o mesmo monstro que havia tirado todos os seus poderes Kim não conseguia entender porque um mestre tão grande como a rocha do mal estava trancado em uma masmorra parece que nessa estranha masmorra há algo que nem mesmo a lendária rocha maligna consegue enfrentar no início o rapaz pensou que uma enorme montanha estava vindo em sua direção porém um pouco mais tarde ficou claro que não se tratava de uma montanha mas de uma enorme dríade esse monstro era maior do que todos os seus antecessores embora não esteja claro se de demônio talvez seja algum tipo de anomalia ou mutação não há diferença entre os outros demônios exceto pela diferença de tamanho o garoto sugeriu que eles tentassem escapar e retornar ao seu mundo o mais rápido possível mas parque respondeu que eles já haviam tentado fazer isso e não conseguiram assim que eles tentavam sair da masmorra esse demônio atacava imediatamente e é por causa dele que a rocha maligna está tão traumatizada agora isso não é apenas uma mutação sua casca é tão forte que não pode ser penetrada nem mesmo por magia forte e se for é imediatamente restaurada a magia não é suficiente nesse caso talvez esse monstro tenha evoluído e se livrado das fraquezas de outras dríades Evil Rock explicou que ele poderia perfurar sua casca com magia e retardar sua regeneração mas o problema é que nesse momento ele se torna completamente vulnerável o mestre é velho demais para isso para perfurar a casca e destruir o núcleo você precisa dar um golpe poderoso assim que Kim ouviu que um soco poderoso seria suficiente para vencer ele sorriu imediatamente o garoto propôs um plano para que a rocha maligna referindo a sua nova arma mas os homens não o entenderam muito bem o mestre disse que um simples golpe não destruiria o núcleo ele tentaria fazer de tudo para enfraquecer o monstro mas seria difícil e o mais importante é que é improvável que eles tenham uma segunda chance se as coisas não derem certo Kim percebeu que esse velho mestre era muito fraco e se disse que essa lança atingiria o monstro com muita força e parece que suas convicções funcionaram pois a rocha maligna abriu bem os olhos e a boca como se tivesse visto um Big Mac ele não entendia como essas correntes mágicas pesadas não podiam entrar em conflito mas existiam umas com as outras em uma arma militar ele ficou incrivelmente surpreso com o fato de haver uma corrente mágica que ele não conseguia decifrar que a pedra maligna estava tão empolgada ao ver essa arma que Park nunca o tinha ouvido falar tanto agora o mestre percebeu que isso era realmente possível graças ao poder dessa lança não havia necessidade de enfraquecer o monstro ele olhou para Kim com surpresa e perguntou onde poderia comprar uma arma tão fantástica Kim sorriu e disse que a lança havia sido comprada para ele por um mestre de espadas famoso o garoto pensou que vender a espada do dragão azul e comprar Gungnir pelo dinheiro eram a mesma coisa assim foi decidido que o plano de Kim deveria ser implementado o cara estava feliz porque agora eles começariam a caçar o verdadeiro chefe demônio Kim decidiu revisar todos os detalhes do plano mais uma vez para ter certeza de que tudo estava perfeito embora o plano fosse incrivelmente simples a destruição maligna enfraquece o monstro e Kim destrói seu núcleo com sua lança o garoto perguntou a pedra maligna se ele poderia ativar a magia de enfraquecimento imediatamente Kim lhe garantiu que desviaria imediatamente a atenção do monstro para si e tentará chamar toda a sua atenção durante esse tempo a maldição maligna reunirá toda a sua vitalidade para se preparar para a ativação da magia de mana quando a magia de enfraquecimento começar a funcionar Kim lançará algum nir no monstro e destruirá seu núcleo embora não seja tão simples assim há algumas nuances que podem surgir a esse respeito em primeiro lugar Kim atacar a maldição maligna em vez de Kim se Kim prestar atenção a fase de distração correrá bem portanto você precisa se concentrar na pedra maligna e em suas funções portanto se surgir uma emergência Park deve intervir e salvar todo o plano Park respondeu que não iria morrer cedo e pediu ao velho mestre que ficasse ao seu lado se quisesse viver ele me foi decidido começar a implementar lentamente esse plano brilhante como esperado não foi difícil encontrar o monstro pois ele é tão grande que até uma pessoa cega pode vê-lo o menino pediu aos homens que se afastassem pois o monstro poderia sentir a magia e começar a atacar a pedra maligna pediu a Kim que fosse mais cuidadoso e o garoto respondeu que hoje era o momento de correr riscos para vencer ele disse que tínhamos que começar a agir porque eles deviam estar cansados de andar nesse lugar por vários dias park rau e disse que há muito tempo queria voltar para a casa de sua filha e desejou boa sorte ao garoto Kim correu para cumprir sua parte do plano sua tarefa de fazer com que o monstro prestasse atenção nele ao correr para perto do monstro ele pensou que mesmo a distância o demônio parecia grande e de perto parecia gigantesco mas o mais importante é que ele sente uma energia muito poderosa ao redor do monstro agora Kim entendeu porque essa batalha contra a Driade foi tão difícil para a rocha maligna felizmente para ele o monstro destrói tudo ao seu redor portanto não há ajudantes por perto Kim tentou concentrar sua atenção o máximo possível pois percebeu que apenas um erro poderia levá-lo à morte ao se aproximar ainda mais do demônio ele começou a gritar e a tentar fazer com que o monstro prestasse atenção nele é claro que funcionou e em poucos segundos o drone se voltou para Kim o garoto ficou bem na frente dele e com toda sua aparência convidou o monstro a começar a atacar a visão do mundo AOS olhos de um demônio não era exatamente a mesma que a das pessoas comuns era como um predador olhando através de um termo visor para uma vítima impotencial o demônio furioso não estava acostumado com tal atrevimento de seus rivais então imediatamente começou a atacar o garoto com seus tentáculos Kim sentiu imediatamente o poder feroz e a força de um demônio de nível 6 ele não entendia porque o demônio era tão longo e alto quando o cara estava planejando sua estratégia ele não pensava nisso driade não deu a Kim nem mesmo um segundo de trégua era tão difícil quanto lutar contra uma espada verde seus ataques acabaram sendo muito mais rápidos do mas naquele momento era melhor não pensar mas se concentrar em permanecer vivo porque ele nunca havia lutado contra um adversário tão grande o problema é que os tentáculos dessa enorme árvore estavam por toda parte os tentáculos não só atacaram o homem do céu mas também cresceram do chão o que aumentou o perigo Kim percebeu que por mais difícil que fosse para ele agora ele tinha que se manter firme para sobreviver e destruir o monstro ele precisava usar sua lança sagrada para se defender e continuar a manter a atenção do monstro sobre ele Kim usou todo o seu poder de destruição de montanhas e magia para se defender mas mesmo isso não foi suficiente pois o monstro era muito forte e atacava de todas as frentes a pressão sobre o jovem estudante era incrível até mesmo o ar ao redor do demônio estava completamente diferente se tudo continuar no mesmo ritmo poderão surgir problemas embora Kim tenha tentado fugir e se defender o máximo possível ele ainda teve que revidar para sobreviver então no último momento ele viu um flash de luz vermelha atrás dele e homens que disseram que a preparação para o feitiço estava completa portanto a desgraça maligna chegou a tempo e agora eles precisam passar para a segunda fase de sua estratégia Kim começou a chamar o monstro para ele chamando-o de espantalho de madeira e boneco de madeira é claro que um monstro de nível 6 não poderia fazer isso pois não estava acostumado a falar consigo mesmo dessa forma Driede ficou furioso e queria tirar o escalpo do sujeito e guardá-lo como lembrança de seu rival tagarela assim que o monstro de madeira começou a se aproximar Kim imediatamente começou a fugir e a atraí-lo para si agora tudo estava pronto para a fase final do plano mas ainda tínhamos que manter o foco o demônio estava fazendo o possível para alcançar o garoto com seus tentáculos de madeira Kim estava se esquivando e mostrando uma flexibilidade incrível nesse momento talvez ele tenha sido um ginasta quando criança ele parou para olhar para o demônio tendo avançado um pouco o driade enfurecido continuou a persegui-lo quase sem ficar para trás havia apenas uma última corrida para chegar ao local planejado onde o ataque mágico da maldição maligna começaria a principal tarefa no momento é fazer todo o idade em corridas de curta distância como Usain Bolt ele estava constantemente verificando se o demônio o estava perseguindo e o garoto desempenhou o papel de uma grande isca de repente quando o demônio entrou no território planejado a verdadeira magia começou a acontecer correntes de fogo apareceram prendendo o monstro e impedindo de se mover livremente seus movimentos se tornaram mais pesados e sua força diminuiu visivelmente a magia da maldição maligna funcionou exatamente como deveria portanto agora que a segunda parte do plano funcionou resta o golpe final a destruição do núcleo do demônio driade estava gritando e dando gritos incríveis talvez com medo de que eles o transformassem em um milhão de lápis o monstro não desistiria facilmente e começou a mirar no ponto exato em que a rocha maligna havia ativado sua magia de enfraquecimento a desgraça maligna usou muito poder mágico e o tio park não é nem mesmo um homem comum desperto eles só podem se esquivar algumas vezes então percebendo que tinha apenas uma chance Kim pegou sua nova lança e se preparou para dar o golpe decisivo ele decidiu canalizar todo o seu poder e força em Gungnir para destruir o núcleo do demônio o principal é manter a calma e não ficar nervoso porque agora parece o trabalho de um franco atirador enquanto Driad tinha seus movimentos restringidos pela magia da rocha maligna Kim tentava descobrir onde estava seu núcleo Kim não parecia tão concentrado há muito tempo e agora em vez de força e velocidade ele precisa de precisão de no demônio Driad que estava preso por correntes mágicas viu que a morte estava se aproximando e o mandaria para o inferno houve uma liberação muito poderosa de energia azul depois que ganignir caiu no demônio ouvi um barulho alto de madeira e os gritos de um monstro que estava em pânico percebendo que estava morrendo Kim congelou em uma pose épica seus chão e viu esse titã do mundo dos demônios gritando de agonia e medo da morte Kim colocou tanta energia nesse soco que sua cabeça começou a girar e sua força deixou seu corpo é bom que ele tenha conseguido acertar um chute preciso mas nesse estado ele não consegue nem chamar Gung Nir de volta para ele assim que recuperou as forças ele correu imediatamente para encontrar seus amigos e verificar se eles estavam bem evil rock disse que estava bem mas park disse que ele estava levemente arranhado como ele esperava mesmo que o monstro esteja enfraquecido é difícil para uma pessoa comum se esquivar de seus ataques a lesão não foi grave e após um pequeno tratamento o paque estará como novo park disse que se ele fosse cinco anos mais jovem poderia fugir do monstro por três dias com uma pedra maligna e Kim nas costas o núcleo do monstro parecia completamente destruído portanto não deve haver nenhum problema em retornar ao seu mundo enquanto a pedra maligna ajudava seu novo amigo a se levantar Kim disse que iria pegar sua lança de volta mas o que ele viu à sua frente mudou absolutamente todos os seus planos para o futuro próximo ele não entendia como isso era possível mas Driad com um buraco em seu corpo levantou -se novamente e se preparou para outro ataque até agora ele não entendia como isso acontecia porque todos os outros monstros semelhantes morriam assim que seus corpos eram perfurados por Gunnir talvez o problema seja o fato de o núcleo do monstro não ter sido destruído pela lança embora isso parecesse absolutamente impossível Kim teve a ideia de que um monstro poderia ter dois núcleos em seu corpo quando Park e o lendário mestre viram que seus planos haviam funcionado os sorrisos desapareceram imediatamente de seus rostos e agora a verdadeira festa começará porque agora eles não tem um plano preparado e serão forçados a improvisar Kim pegou a lança sagrada e se preparou para defender seus amigos sem nenhum plano apenas para lutar como se fosse a última vez mas ele não teve tempo de usar seu poder porque o destino maligno interveio e usou sua magia lendária isso lhe custou a saúde e depois de gastar muita energia em magia o homem começou a tossir sangue Kim viu que a rocha maligna havia gastado muita mana e não conseguiria durar muito então para vencer ele precisava destruir o núcleo restante mas para isso precisamos encontrar imediatamente Gungnir que não pode ser visto nas proximidades havia muitos galhos de madeira ao redor o que tornava quase impossível encontrar minha arma então talvez o demônio a tenha escondido chance de destruir o núcleo a pedra maligna entendeu imediatamente as intenções do garoto e disse que ele poderia usar a magia de segurar e enfraquecer e distrair o monstro não havia tempo para pensar em muitos passos à frente apenas tínhamos que agir e fazer o que era possível assim a rocha maligna tentou conter e distrair o monstro e Kim correu para frente para dar o golpe decisivo pela segunda vez foi nesse momento que ele demonstrou sua flexibilidade velocidade e imprevisibilidade para se aproximar do demônio ele percebeu que com apenas um ensinamento do monstro ele morreria portanto não havia espaço para erros a rocha maligna está agora dando toda a sua vitalidade para dar a Kim a oportunidade de acabar com a fera ferida portanto o cara só pode agir e acreditar em sua sorte que sempre o ajudou no passado enquanto isso a maldição maligna continuava a controlar o monstro com o poder da mana Kim usou essa magia para se aproximar do demônio ele estava perto o suficiente para que Driad o visse com seus próprios olhos e percebesse que ele estava em apuros foi difícil para o cara chamar a atenção do monstro que é um nível diferente mas isso foi apenas o começo dos problemas do homem pois os tentáculos de madeira do demônio começaram a atacar suas pernas e braços felizmente a rocha maligna ainda ativava a magia de enfraquecimento o que ajudou a conter o oponente ao ver que Driad estava preso por várias correntes de mana Kim escolheu o momento perfeito para atacar ele correu para se aproximar o suficiente para atacar com sua lança sagrada desde que o destino maligno não impedisse a magia Kim viu que o número de correntes que prendiam o monstro dessa vez era menor do que o da última vez e elas não eram tão fortes como esperado a reativação com poderes mágicos insuficientes tem limitações mas agora não era o momento de pensar no plano ideal tínhamos que fazer nosso trabalho o mais rápido possível Kim chegou mais perto do demônio e viu seu ponto fraco e é aí que o segundo ataque deve ser feito o garoto continuou a se esquivar dos tentáculos de madeira a caminho de seu objetivo depois desse dia ele poderá abrir com confiança um curso de palestras pessoais e ensinar como destruir as dríades mas ele ainda não era um profissional nessa área uma árvore infernal para se libertar de suas correntes e contra atacar agora o homem sentiu o verdadeiro poder da árvore perdeu um soco no estômago e começou a tossir sangue o cara caiu no chão e estava novamente muito longe para atacar com uma lança ele monstro mas seu corpo não o obedecia quando ele tinha que se esquivar dos ataques o monstro percebeu que agora era sua chance de obter a vitória final e avançou para matar Kim por sorte a salvação veio novamente a rocha maligna ainda estava viva e usou sua mana para proteger o garoto novamente o lendário mestre nunca viu um aluno alcançar uma força tão um dia esse homem será capaz de se tornar melhor do que os heróis do desastre e se tornará um grande herói de toda a humanidade mas agora ele ainda não é forte o suficiente então precisa ser salvo mesmo que tenha que dar sua própria vida a pedra maligna começou a gritar com o garoto e ordenou que ele fugisse mas Kim disse que não queria fazer isso hora de mostrar seu caráter ele explicou que logo morreria de velhice então Kim precisava continuar vivo ele pediu ao garoto que olhasse para a realidade e fosse objetivo e agora era hora de tomar decisões adultas Kim que estava sangrando pelos lábios olhou para o lendário mestre e perguntou por que ele não os deixava e fugia por que ele não saiu do parque se ele pessoas Kim não entendia as respostas para todas essas perguntas mas a rocha maligna continuou silenciosamente a direcionar os últimos resquícios de sua mana para o monstro como disse a pedra maligna a melhor opção é fugir e deixar que ele sacrifique sua própria vida pelo bem dos outros é muito simples você só precisa levar o tio parque com você e voltar rapidamente para o mundo real A pior opção nessa situação é lutar contra um monstro A resposta já está lá mas por alguma razão o cara não quer fugir talvez seja a decisão errada mas ele não se importa agora apesar de sua boca estar sangrando e de quase não ter mais forças ele ainda não quer fugir inesperadamente para ele o cara se lembrou de uma palestra com o professor Hércules Hércules é o herói mais forte da mitologia greco-romana uma verdadeira lenda e um modelo a ser seguido em sua última palestra ele enfatizou a importância da força muscular mas essa não era a força que ele queria ensinar a seus alunos força nada mais é do que potência física alguém perguntará o que Hércules achava que era força nesse ponto da palestra o vídeo parou e Kim começou a percorrido o caminho da redenção mas não conseguiu superar a loucura que era lhe causou e matou sua esposa e filhos a culpa o estava destruindo por dentro e ele queria acabar com sua vida mas seu amigo Teseu o guiou no caminho dos doze testes tivemos que destruir o leão de Nemeia a hidra de Lernan capturar a corça de Querenian e o de Diomedes e finalmente roubar o cinto de Hipólita encontrar as vacas de Gerião colher as maçãs das Hesperides e capturar um cérebro a cada novo teste que ele concluía sua fama aumentava cada vez mais mas com o tempo as pessoas começaram a ridicularizá-lo pois acreditavam que um assassino de sua esposa e filhos não poderia ser considerado um verdadeiro herói ele continuar a fazer isso em um futuro distante graças a essa estratégia ele poderá perdoar a si mesmo por seus pecados passados foi assim que Hércules realizou 12 feitos lendários e ganhou o título de um verdadeiro herói e então ele realizou um milagre e salvou os deuses do Olimpo durante a gigantomaquia que foi apelidada de fim dos deuses na mitologia arrependimento o poder que lhe permitiu alcançar todas as alturas foi o arrependimento ele explicou que quando você vai fazer algo ou se tornar algo as pessoas começam a dizer que isso é impossível eles pensam em centenas de motivos e explicações para seu possível fracasso Hércules também ouviu muitas críticas durante os testes mas agora ele quer dizer que nada disso importa há milhares de motivos pelos quais você não conseguirá se tornar alguém milhares de motivos que os outros encontrarão para dissuadi-lo de fazer isso Hércules não o força a ir contra a corrente mas quando você decide realizar algo esse é o seu único motivo o único motivo que torna uma pessoa comum um verdadeiro herói a pedra maligna continuou a gritar com o garoto e disse que seria uma grande besteira se ele não fugisse a pedra maligna disse que o garoto deveria perceber que não seria capaz de competir com um monstro tão forte o cara não negou que não poderia vencer mas não conseguiu fugir ele se lembrou imediatamente das palavras de Hércules quando pessoas do mundo inteiro diziam que nada funcionaria quando todos tentam dissuadi-lo de agir você precisa dar um passo à frente de qualquer maneira você precisa continuar não importa o que aconteça e apesar da sombra da dúvida e da voz do medo essa é a verdadeira força que vem não apenas dos músculos mas também da alma humana é um poder divino que é mais forte do que o poder que 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 pode mudar completamente sua vida o cara como se uma chama começasse a arder em seus pulmões era uma força que podia destruir tudo em seu caminho e transformar todos em grandes heróis driade não se importou com toda essa história mitológica e começou a atacar o cara para encerrar a apresentação não foi fácil para Kim mesmo com a ajuda do destino maligno o monstro ainda era muito poderoso a lendária batalha começou quando um estudante comum de uma academia desconhecida desafiou um monstro de sexto nível o fogo iluminou toda a floresta ao seu redor como se o sol tivesse nascido no meio da noite até mesmo o mestre lendário já estava impotente sua mana tinha acabado quase completamente e ele não conseguia mais conter o demônio a única coisa que ele podia fazer era esperar e acreditar que esse pequeno guerreiro salvaria sua pele apesar dos brilhantes raios de luz ele olhou para cima e viu que Kim estava muito perto do demônio o garoto parecia estar andando no ar será que ele já havia dominado a técnica de Zhang houve uma forte explosão e a princípio parecia que uma bomba atômica havia explodido de tão grande que era a rocha maligna percebeu o garoto a tempo e usou os restos de sua magia para pegá-lo quando ele caiu naquele momento o sol nasceu as nuvens desapareceram e o Pac ferido se levantou porque estava preocupado com seu amigo ele imediatamente correu até Kim o menino estava deitado no chão e havia uma pedra maligna perto dele seu ferimento não é superficial e não capacidades com um olhar triste a pedra maligna disse que estava com muito medo pela primeira vez em muitos anos ele não tem medo de pensar na morte ou para ser mais preciso ele tem medo do que acontecerá com o mundo depois de sua morte as pessoas sempre acreditaram que o mundo em que vivem é muito seguro assim quando a morte se aproximou a pedra maligna começou a pudesse substituí-lo após sua morte e cuidar do universo Ximin era o melhor de todos ainda melhor do que o mestre esperava mas ainda não conseguia se livrar da escuridão que vivia em seu coração mas olhando para trás percebi como todas essas experiências foram desnecessárias porque há uma pessoa neste mundo que pode proteger o universo e as pessoas mesmo sem ele nesse jovem herói que se recusou a desistir ele viu um herói de uma nova geração um herói que pode encontrar a força para liderar toda a humanidade quando percebeu o tesouro que havia encontrado a pedra maligna ficou aliviada e não se preocupou mais com o futuro da humanidade agora ele olhava para o mundo sabendo que não precisava se preocupar com isso pois havia um herói que o salvaria em caso de perigo depois de um tempo Kim abriu os olhos assustado pois achava que a batalha contra o monstro ainda não havia terminado no fim das contas ele está no melhor hospital de sua cidade e Puck explicou a ele que eles conseguiram voltar ao mundo real em primeiro lugar ele começou a perguntar a seus amigos como estavam se sentindo Park disse que seus ferimentos eram superficiais e que com tratamento adequado ele não deveria ter nenhum problema Evil Rock respondeu que também estava bem e que talvez graças à ajuda de Kim logo pudesse se sentir bem quando Kim descobriu que estava no hospital a meio dia imediatamente começou a se preocupar se sua amiga Lara havia telefonado Park respondeu que já havia falado com a filha e para Park mas o homem explicou que ela estava muito preocupada com o aluno e estava vindo para cá é claro que Kira ficou preocupada pois o garoto foi procurar o amigo desaparecido e sumiu com ele levando consigo a espada do avô Puck lembra a seu novo amigo que sua filha quer se tornar uma caçadora profissional e para isso precisará da ajuda da pedra maligna Puck esperava que a pedra maligna mantivesse sua promessa e lhe desse dinheiro por sua ajuda mas o mestre respondeu que ele também poderia ensinar sua filha por conta própria foi uma oferta inesperada e incrível com a qual só podemos sonhar talvez esse velho guerreiro tenha alzheimer e não entenda mais o que está dizendo Puck não entendeu porque o mestre decidiu fazer uma oferta tão generosa a pedra maligna respondeu que ele tinha pouco tempo de vida e que não tinha nada para fazer até lá então por que não fazer uma boa ação é claro que se ela não quisesse tornar uma maga legal ele não poderá ajudá-la então a rocha maligna olhou para Kim e disse que ele também era seu herói e que poderia começar a treinar ele imediatamente começou a calcular o preço enquanto conversávamos alguém muito zangado entrou na sala e chutou a porta assim que Kim percebeu que a espada estelar havia chegado com sua neta ele se deu conta de que morreria em breve o starsword estava muito irritado e disse que iria despedaçar esse pequeno patife e Kira ordenou que Kim fugisse o cara não sabia o que fazer talvez pular pela janela mas a espada estelar ainda poderia aterrissar na espada e alcançá-lo felizmente a salvação veio do nada a desgraça maligna sorriu e perguntou se ele era o lendário mestre bond no fim das contas esses dois homens eram velhos amigos que não se viam há muitos anos eles se acalmaram imediatamente e começaram a falar hospital por causa de uma história tão interessante como se eles fossem jovens fumantes e passassem tempo juntos o tempo todo starsward também se lembrou desse momento glorioso e perguntou ao seu velho amigo como ele estava e porque estava no hospital evil rock começou a contar o que aconteceu e como ele entrou nessa ala enquanto todos os outros não estavam muito interessados em ouvir os anciãos a espada estelar disse que era tudo ficção e que nada de terrível poderia ter acontecido mas a pedra maligna respondeu que ele realmente quase morreu ele apontou o dedo para Kim e disse que se dependesse desse jovem ele já estaria no chão por alguma razão quando a espada estelar voltou sua atenção para o garoto ela começou a se irritar e seus olhos começaram a brilhar como os de um predador Kim explicou que fez isso sem querer e que não teve escolha o mestre bond mandou o calar a boca e lembrou de que não havia lidado a espada dragão azure para vendê-la ele começou a defender o cara dizendo que Kim era na verdade uma pessoa muito talentosa e honesta e que merecia ser perdoado Starsward disse entendia porque o garoto havia irritado tanto o mestre da espada estelar o mestre bond começou a gritar e disse que esse pequeno patife era tão estúpido que lhe vendeu a espada do dragão azul evil rock disse que o cara lhe contou que o mestre bond havia comprado uma arma chamada gangnir quando soube que suas mentiras seriam reveladas ele pensou que sua vida estaria acabada ele começou a gritar para a espada estelar que na verdade não havia vendido sua espada do dragão azul mas apenas a havia penhorado Kim enfatizou que poderia facilmente comprar a espada de volta por uma pequena quantia de dinheiro a star sword já ativou sua mana para matar o cara então o velho mestre foi persuadido a deixar o menino viver mas em troca ele teve que dar um golpe em Kim parece que ele quer colocar um ponto de destaque no problema em vez de resolvê-lo a espada estelar avisou ao garoto que ele poderia se esquivar ou desviar do golpe ou morrer é claro Kim tentou impedir o lendário guerreiro e gritou que ele definitivamente devolveria a espada do dragão azul o mestre Bond respondeu que é claro que a espada deveria ser devolvida mas isso não cancelava a punição ele ativou todo o seu poder e como um raio preparou -se para atacar mas no último momento quando parecia que o rosto de Kim se transformaria em purê de batatas o inesperado aconteceu o cara decidiu não esperar por uma morte decente mas repelir o golpe do lendário herói do passado é claro que Kim ainda estava muito fraco para suportar tal carga então ele caiu imediatamente no chão imediatamente ele sentiu o braço doer incrivelmente e começou a gritar e gemer no entanto estranhamente seu braço está como se fosse novo embora devesse ter se quebrado ou até mesmo se despedaçado em vários pedaços isso irritou o mestre e ele se preparou para um novo ataque Kim começou a gritar que o acordo era apenas para um golpe e que ele tinha permissão para se defender aproveitando a pausa ele imediatamente disse que precisava sair para tomar um pouco de ar fresco e fugiu a espada estelar pensou que esse cara não podia ser consertado ele tinha que aceitar isso ou matá-lo a rocha maligna começou a rir e disse que seu amigo era muito velho ele pensou que a espada estelar mataria o garoto mas conteve sua agressão bond explicou que se ele tivesse realmente matado o homem isso só teria lhe causado problemas desnecessários evil rock disse que tudo não passava de uma encenação e que bond não podia odiar tanto assim Kim talvez todo esse ódio ostensivo seja apenas porque Kira gosta do cara Starsword pediu para parar de falar e se sentou ao lado de seu amigo distante ele mudou de assunto e perguntou o que diabos havia acontecido naquela masmorra primeiro na masmorra do décimo nível onde ocorreu a distorção foram encontrados vestígios do apóstolo da abstinência segundo um mutante apareceu na masmorra enquanto seguia a ordem da verdade e é claro ao mesmo tempo toda a situação foi salva por um estudante comum da academia de caça o starsword ficou surpreso com o sucesso do garoto pois há apenas alguns dias quando eles lutaram Kim estava muito fraco a pedra maligna olhou seu amigo nos olhos e disse que podia ver que ele ainda não conseguia reconhecer esse cara bond explicou que isso era verdade e que ele não podia ele não havia encontrado um único caçador realmente forte todos eram como lixo o destino maligno concordava com ele quando as pessoas pensam nos heróis de um grande desastre elas pensam em heróis como a espada dourada ou a maldição maligna mas agora tudo mudou e as pessoas se tornaram caçadores profissionais apenas para ganhar um bom dinheiro com esse trabalho os guerreiros do passado sonhavam com a paz mais do que qualquer outra pessoa e esperavam que ela chegasse mas o mundo não é tão seguro quanto as pessoas comuns pensam um dia todos os heróis desaparecerão e se o mundo for ameaçado será que ele terá forças para detê-lo talvez tudo isso seja um plano astuto de pessoas chamadas ordem da verdade o evil rock disse a seu amigo ao fim talvez seu tempo já tenha passado e eles nem tenham se dado conta disso novos jovens talentos estão surgindo para assumir a responsabilidade pela segurança em todo o universo mesmo que esses jovens talentos pareçam fracos isso não significa que não sejam dignos de assumir o papel de heróis muito tempo se passou as coisas estão diferentes agora e em vez de gritar com eles é melhor ajudá-los enquanto isso na rua onde Kim Kira e Park estavam ocorreu uma situação bastante sentimental sua filha veio correndo até Park abraçando e chorando como uma criança ao ver isso Kim ficou feliz pois viu pessoalmente o motivo pelo qual arriscou sua própria vida Park olhou para o amigo com lágrimas nos olhos e agradeceu sinceramente por tê-lo salvado o rapaz respondeu que isso era apenas uma manifestação de amizade verdadeira e sincera e até Kira começou a chorar naquele momento dizem que o melhor resultado é quando tudo volta ao seu lugar algumas semanas depois todos os personagens da história da masmorra receberam alta do hospital e puderam voltar para onde precisavam estar alguns continuaram a trabalhar com cadáveres de monstros outros voltaram a ensinar jovens estudantes e outros continuaram a treinar mas ainda assim alguns aspectos de suas vidas mudaram em primeiro lugar a lendária rocha maligna aceitou pessoalmente Lara como sua discípula algo que parecia impossível antes aconteceu em segundo lugar tendo cumprido sua promessa a pedra maligna pagou Kim pela vida salva e lhe deu muito dinheiro o mestre explicou que não se arrependia de gastar dinheiro com jovens talentos pois de qualquer forma após sua morte ele doaria seu dinheiro para as necessidades do país é claro que Kim imediatamente alocou uma quantia significativa de dinheiro para devolver a espada do dragão azul ao mestre bonde obviamente ele quase morreu no processo de qualquer forma essa história terminou perfeitamente com o progresso do curso de Hércules aumentando em quase 50% graças a Kim pode parar de pensar em problemas financeiros e aproveitar o progresso e as novas armas assim que Kim retornou à academia ele ficou imediatamente feliz ao ver Minor Kim lhe perguntou porque ele não se preocupou com um amigo e nunca foi ao hospital Minor disse que estava preocupado mas Kira pediu que ele não interferisse na recuperação de Kim de seus ferimentos A menina também estava muito feliz porque agora sua pequena equipe está junta novamente Assim que as aulas foram retomadas Minor se aproximou de Kir e pediu que ela encontrasse uma coisa interessante Ao mesmo tempo Kim já estava concluindo suas tarefas diárias na academia de cultivadores Nessa época de mudanças apenas a Miri Academy permaneceu inalterada continuando a guardar seu lugar Agora o prédio da Miri Academy está associado à sua própria casa e ele se sente muito confortável aqui Na última palestra Hércules chamou a atenção para o que é o poder de Deus e às vezes há alunos que conseguem entender imediatamente o significado dessas palavras Esse aluno pode estar surpreso com o fato de seu progresso ser tão rápido mas não há motivo para surpresa Este curso foi criado para ensinar o poder de Deus Em uma palavra a porcentagem de progresso aumentou porque você entendeu e dominou esse poder Mas isso não significa que você não deva ouvir o professor Hércules agora O poder de Deus nos aproxima do básico e para utilizarmos plenamente esse poder quase infinito precisamos de um recipiente que possa resistir a ele Somente um corpo treinado pode suportar o poder de um Deus e é por isso que Hércules fala sobre a importância de músculos fortes Em resumo Kim agora pode usar o poder divino mas seu corpo não pode resistir a ele No entanto isso é possível devido ao progresso de 50% mas as tarefas diárias estão quase concluídas O cara se perguntou o que deveria fazer comprar um novo curso na academia de cultivadores ou comprar uma nova arma Se o cara tivesse poder de mana suficiente para invocar gungnir constantemente ele já seria quase invencível Além disso a loja de cultivadores tem muitas coisas interessantes que adicionam poder de mana Portanto você precisa pensar muito bem antes de tomar uma decisão para não se arrepender depois Após alguns minutos de reflexão ativa Kim decidiu que seria melhor comprar um absorver toda a energia do elixir para isso ele precisa aprender a cultivar mana o rapaz se dirigiu ao seu mentor e disse que havia acumulado karma e precisava de um curso para treinar seu mana ele escreveu uma carta para seu mentor e mencionou que ele geralmente responde em cerca de uma semana logo ele recebeu uma resposta na qual o mentor o aconselhou sobre alguns cursos o cara viu os preços e percebeu que não tinha dinheiro suficiente e foi por isso que ele foi para Kira ela ficou surpresa com o fato de ele ter gastado tudo o que tinha novamente e agora quer saber quando será a próxima competição Kira começou a gritar e a perguntar por que diabos ele estava gastando todo o seu dinheiro e cometendo o mesmo erro todas as vezes será que ela pensou que talvez alguém estivesse comendo todo o seu dinheiro ou será que tudo desapareceu misteriosamente ao mesmo tempo Kira se desculpou e disse que todos os cursos em sua academia eram muito caros e ele também estava cansado de ganhar dinheiro depois de se acalmar um pouco a garota olhou em seu diário e disse que a competição seria realizada em breve podem participar dessa competição não se trata de um evento individual ela explicou que apenas uma equipe de três alunos de uma academia pode participar da competição o cara achou que era um grande problema e imediatamente se lembrou do novo aluno da academia atualmente há apenas dois alunos na Dream Academy e eles podem obter grande sucesso se se unirem mas de acordo com as regras é necessário um terceiro aluno Kim esperava que talvez houvesse algum aluno novo que quisesse começar a estudar em sua academia mas por outro lado mesmo que eles abram para inscrições não há garantias de que um recém-chegado seja confiável não há realmente ninguém com quem você possa entrar em contato e em quem possa realmente confiar nas competições deve ser um futuro caçador que ainda não tenha entrado na academia Kim conhecia muitos meninos e meninas e por algum motivo não conseguia fazer uma escolha óbvia só um pouco mais tarde ele começou a pensar em Lara talvez ela fosse realmente uma boa opção ele imediatamente propôs essa candidatura a Akira e esperou que ela respondesse no início a garota começou a duvidar que seria certo atrair Lara então isso parecia um pouco errado não estava claro como eles poderiam interessar a garota ela estava sendo ensinada por um guerreiro lendário então deveria estar feliz Kim respondeu que não era apenas para fins de competição embora não tenha ficado claro o que ele quis dizer então logo foi decidido ir direto para casa onde mora a pedra do mal o garoto foi para a sala de estar uma ligação telefônica e o jovem estudante já estava sentado na sala de estar do lendário guerreiro o mestre entrou na sala e disse que apenas alguns dias haviam se passado desde o último encontro e agora eles se encontravam novamente evil rock disse que sempre ficava feliz em ver convidados como Kim e se sentou em frente a ele o rapaz notou que o mestre estava andando com uma bengala portanto provavelmente não estava em sua melhor forma ele também perguntou como estava indo o treinamento de lara e o mestre respondeu que ela estava estudando magia elementar é incrível apenas dois dias desde que ela se tornou sua aluna e ela já sabe como usar mana até mesmo chiming levou mais tempo para dominar essa técnica pois esses talentos às vezes ficam ocultos como o mestre tinha pouco tempo de vida ele decidiu dedicar todo o seu tempo livre a os alunos o que acabou se tornando bastante divertido Kim escolheu uma estratégia bastante interessante para atrair lar para a Maria Academy ele começou a história nos contando sobre a estrela negra e seu aluno que estuda com ela e explicou que isso é feito seguindo a ordem da verdade o mestre ficou chocado com essas histórias ele não sabia que a estrela negra tinha medo da vigilância da ordem da verdade e não sabia que tinha um aluno ele explicou que a ordem da verdade poderia voltar a se interessar pelo rock maligno e que isso poderia chamar a atenção para Lara de acordo com ele se ele estiver envolvido nesse caso a ordem da verdade não poderá ver aqueles que treinam com ele é por isso que ele sugere que o lendário mestre se recuse a ensinar Lara e permita que ela se transfira para a Maria Academy é claro que era uma mentira mas por outro lado o cara estava parcialmente certo isso realmente ajudaria na segurança da garota ele explicou que Lara era como uma irmã mais nova ter tomado decisões precipitadas só porque lhe restava pouco tempo Kim viu que seu plano quase funcionou e ficou imediatamente feliz pois às vezes parece que não há limite para sua astúcia depois de pensar um pouco o rochedo maligno respondeu que concordava com essa proposta porque era a coisa certa a fazer ele concordou que não deveria prender a garota para sua própria segurança pois ela seria muito perigosa com ele se você pensar bem ganhar experiência na prática também é uma das melhores maneiras de treinar Kim levou a garota sortuda para sua academia e Kira e Minor ficaram felizes em vê-la Minor foi o primeiro a se aproximar para conhecer a aluna e ele já tinha ouvido falar muito sobre ela o menino alegre e feliz nos disse seu nome e começou a contar que seu professor também era uma figura lendária Lara estava curiosa mas Kim interveio e colocou a mão sobre a boca de Minor lembrando-o de que aquilo era realmente um segredo estranhamente dois segundos depois ele disse a garota que o nome do rapaz era Minor e que seu professor era uma estrela negra portanto não havia necessidade de procurar uma lógica ele também disse que ela ainda estava na escola portanto você não pode implicar com ela a garota respondeu que na verdade estava se formando no ensino médio e não precisava ser tratada como uma criança em seguida o cara se aproximou de Minor e Lara e disse a eles que os três estavam participando de uma competição de equipes é claro que assim que Maynor ouviu isso a Kim na equipe de acordo com ele ele e Lara talvez nem precisem fazer nada pois os esforços de Kim serão suficientes para os três quando soube que eles haviam decidido participar da competição Kira disse que eles precisavam criar um nome para a equipe todos começaram imediatamente a pensar e a pensar em várias opções interessantes não consegui pensar em nada interessante exceto o nome disabled e todos começaram a olhar para Kim Minor sorriu e disse que Kim era o capitão da equipe portanto ele deveria criar o nome Kira disse que isso não deveria ser um problema porque as coisas mais importantes já foram feitas a equipe já foi formada naquele momento Kim estava pensando apenas em como vencer a competição e não tinha opções de nome ele começou a olhar para o prédio da academia esperando que isso o ajudasse a pensar em algo logo depois ele sugeriu um nome bastante original chamando a equipe de Dreams Minor e Lara ficaram satisfeitos e disseram que esse era um nome bastante original que combinava com eles então a equipe da academia dos sonhos foi chamada de equipe dos sonhos nunca ouvi nada mais idiota na minha vida depois que a decisão sobre o nome foi tomada Kim parecia ter vencido a olimpíada de matemática depois disso a equipe decidiu começar a treinar duro para estar perfeitamente preparada para a competição que se aproximava foi assim que se formou essa equipe lendária cujo nome se tornaria conhecido em todo o mundo atrás do bar essa equipe é formada por verdadeiros malucos uma garota que só recentemente se tornou uma maga desperta um autodidata e um cultivador inadequado as competições de invasão são organizadas por uma empresa privada ou melhor são realizadas com o apoio de grandes guildas é claro que há um motivo pelo qual as grandes guildas dão dinheiro para essas competições tudo isso é feito para recrutar os melhores alunos com mais talento embora existam caçadores profissionais que trabalham sozinhos a maioria se reúne em guildas e opera em equipes é por isso que não são avaliados apenas os talentos pessoais mas também a capacidade de trabalhar em equipe o objetivo oculto da competição era analisar e estudar o potencial do caçador tudo isso é claro é feito para conquistá-lo para o lado deles com antecedência enquanto ele ainda está estudando na academia como resultado as grandes corporações começaram a fazer lobby junto ao estado e a associação sob o pretexto de patrocínio vários canais e organizações sentindo o cheiro do dinheiro se uniram e essas competições nasceram somente academias de primeira e segunda categoria podem participar dessas competições de equipes em outras palavras as competições entre academias são realizadas para a elite cujo interesse está voltado para o dinheiro assim as pessoas que vêm assistir a essas disputas entre as academias podem ver verdadeiros jovens astros os melhores alunos das melhores academias participam dessas competições a gum academy apresentou a equipe de primeira classe deste ano composta por três alunos que estão entre os five melhores da academia depois de ver esses predadores os outros participantes ficaram interessados em saber quem representaria para essa competição a garota que é considerada a mais talentosa da história dos caçadores profissionais há até rumores de que essa garota é aluna de um dos cinco heróis lendários menor disse que o capitão da equipe também é muito famoso mas por algum motivo ninguém o reconhece a primeira rodada da competição de ataque é a destruição do monstro aracne de sétimo nível com o critério de avaliação sendo a velocidade de execução parece que desta vez a masmorra tem uma classificação alta porque muitas equipes falharam na primeira rodada também houve rumores de que várias mutações foram encontradas nas masmorras e portanto os alunos podem ter problemas para vencer os monstros o presidente da guilda aris ordenou que dohar recrutasse o maior número possível de novatos talentosos um pouco mais tarde a primeira equipe a chegar à segunda rodada foi a gaon academy dohar observava a competição com interesse e se perguntava quem seria o segundo colocado hunter mill ou ale um pouco mais tarde todos os fãs ficaram um pouco surpresos pois o locutor da competição disse que a segunda equipe a tarefa foi a mire academy é claro que ninguém nunca tinha ouvido falar dessa academia então talvez fossem alguns estudantes da aldeia a guilda ares não conseguia acreditar que essa academia havia concluído a tarefa em nove minutos e disse ao juiz que seu equipamento estava quebrado o placar mostrava nove minutos o que parecia impossível pois gaon havia terminado em 30 minutos um pouco mais tarde o árbitro pediu desculpas a OS torcedores e explicou que os resultados estavam de fato incorretos de fato a Maria Academy concluiu essa tarefa em 8 minutos e 30 segundos quer os torcedores gostem ou não uma nova estrela uma equipe dos sonhos brilhará nessa competição a primeira rodada foi bastante fácil para eles se você observar o resultado final mas na verdade não foi fácil destruir os monstros de nível 7 pois essas aranhas são realmente perigosas Kim pensou que se o professor Araki descobrisse que essa enorme aranha se chamava aracne ele ficaria louco até o momento Kim não usou o gungnir e está esperando por uma tarefa mais perigosa ele tinha certeza de que poderia lidar facilmente com as aranhas embora suas teias sejam lendárias por sua força e flexibilidade mas isso não assustou o garoto porque essa teia não progresso significativo na arte marcial e agora gostava de lutar contra monstros ele mudou rapidamente de posição e atacou os monstros por diferentes flancos Lara não interferiu muito como se estivesse assistindo a algo incrível sua atenção foi atraída por esses dois caras incríveis que destruíram um grande número de monstros sem esforço mais tarde ela percebeu que não podia ficar apenas observando então tinha que agir durante esse tempo a jovem feiticeira já conseguiu aprender vários feitiços interessantes graças ao mal olhado mas seu enorme potencial imediatamente se mostrou em toda a sua glória e ela provavelmente teria destruído Voldemort com facilidade agora é hora de os meninos observarem suas habilidades e aproveitarem seus talentos foi assim que essa jovem equipe formada há pouco tempo terminou a primeira rodada com um resultado incrível Minor disse que o capitão o surpreende constantemente com seu progresso incrivelmente rápido Kim disse que foi apenas sorte e perguntou a Minor onde estavam todas as suas armas o garoto respondeu calmamente que havia jogado fora todas as suas armas porque seu professor não gostava de usar tudo ele deixou apenas adagas duplas e um arco e flecha o que deve ser suficiente para matar as eles perceberam que todos ao seu redor estavam olhando para eles e uma história semelhante sobre nove minutos se espalhou muito rapidamente os fãs reconheceram Kim imediatamente pois já o conheciam e se lembravam de que ele havia vencido a competição em Hunter Mill é claro que a maioria das pessoas não se esqueceu de que Minor estava ao lado dele com quem lutou na imediatamente mas Minor não se importou pois estava feliz por estarem sendo reconhecidos Minor começou a gritar que Kim era o capitão deles e que eles derrotariam todo mundo mas Lara interveio e mandou os meninos se calarem estava muito quente na sala e todos estavam discutindo os resultados da academia Maria a equipe divina da Hunter Mill Academy concluiu a tarefa em 30 minutos Quando entraram na sala eles pensaram que todos iriam correr imediatamente para pegar seus autógrafos mas ninguém se importou parece que ninguém está interessado nesses idiotas porque uma nova estrela chamada Maria apareceu em cena na segunda rodada eles tiveram que encontrar um cristal mágico em uma masmorra em um tempo limitado e Kim e companhia fizeram isso novamente em tempo recorde na terceira rodada eles tiveram que destruir um monstro artificial tendo o tempo como critério de avaliação essa tarefa foi realizada com a ajuda de Gungnir e a Maria Academy conquistou o primeiro lugar novamente em apenas 19 segundos na quarta rodada as equipes tiveram que defender o cristal mágico e resistir o máximo possível durante esse teste Minor informou ao capitão que havia ficado sem flechas lança e se comportou como um verdadeiro capitão de equipe durante esse teste houve batalhas realmente ferozes o que foi interessante de assistir como novos monstros apareciam constantemente era difícil se livrar deles então o time dos sonhos viu algo no ar e havia uma enorme concentração de mana era quase impossível ver esse objeto com os olhos mas o sentido de Kiron ajudou o garoto é constantemente por todos os lados o lendário Gungnir decidiu verificar o que aconteceria se ele executasse esse kernel desconhecido primeiro houve uma explosão bastante alta e um brilho azul cegou todos na masmorra mas então quando Kiron olhou com atenção percebeu que Gungnir havia apenas dividido o ar talvez o menino tenha pensado que havia algo lá ou talvez estivesse alucinando devido ao ar da masmorra todas essas opções são possíveis mas os sentimentos de Kiron raramente enganam Kim e a situação é bastante confusa durante todo esse tempo ao contrário de Gungnir o garoto ainda não conseguiu aprender todos os efeitos da lança sagrada ele tinha certeza de que a lança tinha opções tão boas quanto as de Gungnir e talvez até melhores Kim se perguntou se aquele não monstros da masmorra ele correu para o núcleo azul para testar essa teoria um dia você pode se arriscar mas seria uma pena se a lança sagrada se quebrasse a equipe da academia Gaon também estava passando por esse teste em paralelo e eles tiveram muitos problemas para coordenar os movimentos da equipe eles começaram a brigar porque alguns membros da equipe não protegeram as áreas necessárias a tempo ainda assim eles estão entre os melhores de sua academia portanto isso deve ser suficiente para concluir esse teste com sucesso eles concluíram a tarefa em 44 minutos e estavam confiantes de que isso seria suficiente para conquistar o primeiro lugar da rodada a equipe acreditava que tinha escolhido a estratégia certa e não estava errada era o máximo que podiam fazer eles passaram pela equipe Maria seus principais concorrentes nessa competição no corredor eles entraram na masmorra ao mesmo tempo mas no fim das contas o time dos sonhos terminou esse desafio antes de repente um dos membros da academia Gaon viu os resultados e disse que deve ter havido uma falha eles não conseguiam acreditar que isso fosse realmente possível talvez fosse uma piada na arena o locutor também ficou surpreso dizendo que havia acontecido algo que antes era considerado impossível todos sabiam que o núcleo mágico na masmorra existia como matéria sem propósito o locutor disse que a Dream Academy havia passado com sucesso em um novo teste e que o resultado era impossível de ser medido faz apenas um mês que o exame Hunter Mill foi realizado eles estão realmente progredindo tão rápido se tudo continuar no mesmo ritmo eles entrarão no mundo dos caçadores profissionais no próximo exame agora não era hora de explicar a informação Dohar estava pronto para fazer de tudo para recrutar sua equipe dos sonhos enquanto as guildas sonhavam em recrutar pelo menos um membro da equipe dos sonhos Kim estava tendo sucesso ele estava dividindo sua lança sagrada e agradecendo a si mesmo no passado quando comprou essa arma desde o início ele imaginou que a lança sagrada poderia ter o efeito de ignorar o escudo de mana gungnir pode fazer o mesmo portanto são apenas bastões grandes mas com uma diferença de níveis o homem imaginou que a lança sagrada talvez não fosse capaz de fazer isso mas decidiu arriscar quando você é jovem é muito mais fácil correr riscos e não se importa com as consequências ele aplicou uma lança sagrada no núcleo mágico e como se viu funcionou curiosamente gunner não conseguiu ajudar nesse momento e a lança sagrada mostrou seu melhor talvez se trate da capacidade da lança sagrada de infligir danos ao próprio objeto ele pensou que no futuro deveria testar essa teoria e descobrir a resposta o cara membro da academia aproximou-se deles e perguntou quais truques eles haviam usado para destruir o núcleo era Chong Shi um dos líderes de sua equipe da academia os outros membros da equipe de Gaon estavam chateados então o desejo pessoal de Chong Shi era descobrir a verdade esse cara insolente de outra academia ordenou que eu respondesse rapidamente e que não mentisse para ele de forma fazer vários buracos em sua cabeça Chong Shi não achava que o Dream Team estivesse envolvido em fraude ele admitiu que Kim realmente tem habilidades incríveis e já havia sido informado sobre o que aconteceu no exame de treinamento de Hunter Amil mas é impossível que a quarta rodada não tenha sido corrigida embora Hayoon possa ter conseguido sem esperar por uma resposta de Kim Jong voltou silenciosamente para sua equipe Minor não gostou do fato de ele ter irritado seu capitão e foi embora pois não é assim que se faz as coisas Jong Shi achou que ele estava agindo de forma muito emocional que não havia necessidade de comparar Kim a um verdadeiro gênio ele acreditava que Hayoon era um pássaro de voo diferente do resto de nós até Lara se irritou com essas palavras mas pediu que Minor se acalmasse pois a quinta rodada começaria em breve ela decidiu perguntar se a vitória deles ainda não era oficial Kim respondeu que não sabia embora na verdade tenha sido muito mais fácil do que eles esperavam como se viu eles estavam sendo observados e logo essa pessoa desconhecida ligou para o time dos sonhos eles se viraram para recebido uma oferta interessante se eles concordarem com essa oferta receberão imediatamente 100 mil dólares a mesma quantia em dinheiro que receberiam por vencer a competição mas há uma condição eles sabem que um monstro de nível 9 aparecerá na quinta rodada é claro que um monstro criado por tecnologia mágica é inferior a um monstro real do nono nível no entanto os alunos não são fortes o suficiente para pegá-lo portanto o objetivo da quinta rodada não é pegar o chefe o objetivo real do teste é ver como os alunos atacam um monstro forte e descobrem seus pontos fracos a pontuação geral da rodada será baseada no desempenho geral obviamente a equipe que destruir o monstro receberá a pontuação mais alta no entanto a batalha de invasão é realizada apenas uma vez por ano e nenhuma equipe jamais conseguiu vencê-la portanto a condição do acordo é destruir o monstro e se ele falhar a equipe dos sonhos deve perder a recompensa se a equipe se recusar nada de ruim acontecerá é apenas uma sugestão eles podem passar pela quinta rodada por conta própria e receber o prêmio de primeiro lugar essa que o Dream Team não está jogando limpo portanto com essa proposta eles planejam destruir a equipe dos sonhos e restaurar a honra das melhores academias de caçadores Minor e Lara disseram que não se importavam e pediram ao capitão que tomasse a decisão por toda a equipe o juiz disse que os organizadores queriam que o time dos sonhos aceitasse a oferta Kim percebeu imediatamente que os organizadores da competição estavam sob pressão dos canais e patrocinadores em caso de sucesso 100 mil dólares fáceis em caso de fracasso uma perda quase garantida de 50 mil dólares Kim não sabia o que fazer e se ofereceu para fazer uma contraproposta se o fundo total do prêmio for de 100 mil dólares então deixe que os organizadores adicionem dinheiro deles mesmos e o fundo será de 150 mil dólares se isso acontecer a equipe dos sonhos estará pronta para aceitar a oferta Kim explicou que não faz sentido para eles assumir grandes riscos e aceitar ofertas pequenas mesmo agora esse pequeno patife estava pensando apenas em dinheiro ele deveria ter ido para a academia de negócios ele também imaginou mentalmente o dinheiro em suas mãos e a compra de novas palestras na academia de cultivadores e se seu novo plano funcionar ele terá dinheiro suficiente para pagar por um curso de poder de mana e um elixir o juiz ficou chocado com o atrevimento desse jovem ele não se envergonha Dohar não podia sequer imaginar que sua equipe dos sonhos faria uma contraproposta eles entenderam as intenções dos organizadores e mostraram sua intuição o que demonstra sua confiança em suas próprias habilidades todos estavam se perguntando se esses jovens ousados realmente teriam sucesso há muito tempo que o chefe da guilda não via Dohar tão confiante em alguém dessa vez será criado um revenant um monstro de nível 9 que não sente dor e só morre depois de ser morto duas vezes Dohar garantiu que nem mesmo isso seria suficiente para deter o time dos sonhos no fim das contas Kim e a empresa já haviam entrado na masmorra e logo tudo ficaria claro dentro da masmorra com o monstro de nono nível Lara perguntou ao capitão se ele estava possuído por um espírito do dinheiro Minor explicou a garota que seu capitão sempre foi assim embora agora ele estivesse ainda mais ganancioso Kim pediu a essas lesmas que se calassem e lembrou a elas que essa era a última rodada portanto elas deveriam tentar ganhar muito dinheiro no início a equipe ficou muito feliz quando mencionou o dinheiro mas depois percebeu que tinha obstáculos difíceis pela frente estava muito escuro ao redor e você podia sentir como o ar era pesado nesse lugar logo eles ouviram vozes estranhas como se esse demônio de nono nível estivesse em algum lugar próximo e estivesse se preparando para encontrá-los quando as pessoas viram a transmissão da masmorra ficaram chocadas o Draugr seria realmente um rival desses jovens estudantes ele não é um monstro de nível 9 vale pelo menos 10 estrelas e é famoso por seu nível de dificuldade arrasador parece que os organizadores decidiram matar toda a equipe e a criação de um monstro mental é estritamente proibida Dohar não entendia o que esse monstro estava fazendo na lista de rivais dos alunos mas decidiu intervir imediatamente de fato a criação de um monstro de décimo nível é algo tão importante que os alunos não correm o risco de morrer por causa de um monstro criado com magia mas em um sofre todos os danos mentais pode ser uma ficção mas apenas o dano mental é percebido como real e é por isso que Dohar estava tão assustado no passado quando os alunos morriam nas competições era criado um monstro de nível 6 mas agora eles estão enfrentando um monstro de pelo menos o décimo nível que não é um nível com o qual um aluno possa competir ele ataca o cérebro de suas vítimas e as faz imaginar vários cenários assustadores como a morte de seus pais ou a morte do homem de ferro em os vingadores se isso não for interrompido a equipe dos sonhos logo terá uma morte horrível devido a um monstro mental Dohar correu para a sala dos organizadores e começou a gritar com eles para que conseguiu entrar na masmorra Dohar ficou muito irritado e disse que era necessário destruir imediatamente o núcleo mágico ou cortar o fornecimento de energia ele chamou os organizadores de psicopatas de merda que deixaram pessoas morrerem por alguns milhões e essas são crianças que têm um grande futuro pela frente isso pareceu ter um efeito sobre os organizadores e eles começaram a tentar encontrar uma maneira de sair dessa situação mas então coisas estranhas começaram a acontecer nas telas de tv que transmitiam os eventos da masmorra todos que estavam assistindo ao dream team naquele momento ficaram em silêncio como se tivessem visto sua própria morte até mesmo a equipe da academia gaon estava observando e aguardando o resultado uma figura negra mítica desconhecida com enormes olhos vermelhos apareceu nas telas era como se um fantasma estivesse se aproximando de Kim todos os seus amigos já estavam deitados no chão inconscientes Kim estava sorrindo por algum motivo provavelmente ele não entendia o que estava acontecendo parece que esse é o mesmo draugard que ouvimos falar recentemente Minor e Lara se levantaram mas assim como seu capitão estavam como que hipnotizados pela hipnose do monstro eles tiveram visões estranhas Minor gritava que não tinha feito aquilo e que não era ele Lara chorava e pedia ao pai que não morresse se Kim também tivesse tido as visões assustadoras provavelmente teria imaginado que havia perdido todo o seu dinheiro mas o garoto não estava fascinado ele observava seus amigos caírem no chão e não entendia o que estava acontecendo o demônio disse que o demônio chamou o garoto de lixo que não poderá se comportar da mesma forma quando se tornar um caçador profissional Kim não perdeu a cabeça mas a situação toda foi muito inesperada para ele que não sabia como reagir ele estava enfrentando um verdadeiro demônio de décimo nível mas como exatamente ele poderia derrotá-lo o progresso dos cursos do Buda imediatamente começou a crescer rapidamente o cara sorriu e perguntou ao monstro o que ele queria tudo o que ele ouviu em resposta foi um rosnado então ele decidiu pegar sua lança sagrada talvez ele pudesse fazer o demônio acreditar em Deus sem pensar duas vezes como de costume Kim decidiu correr para frente e atacar seu oponente olhando para o garoto o demônio disse que sem a academia de cultivadores ele não era nada Kim imaginou que essa não era a voz do verdadeiro Draugr mas os pensamentos em seu subconsciente que estava preocupado com o monstro essas são as sementes de suas ansiedades e dúvidas todas as coisas que ele tem carregado dentro de si o tempo todo Buda falou em sua cabeça e disse que esperava que o garoto não se limitasse em sua mente a aleatoriedade é transformada em conexão e a conexão acaba se transformando em destino seu acidente se transformará em destino no final e o progresso do rapaz cresceu paralelamente a essas palavras pensamentos duvidosos continuavam a surgir em sua cabeça e era difícil para ele ignorá-los o demônio disse que nem antes nem no futuro o garoto seria capaz de fala sobre o futuro uma pessoa calma falará sobre o presente se um artista for atacado pela estupidez e aplicar aleatoriamente muitas cores na tela ele acabará pintando tudo de preto às vezes é preciso aprender a liberar sua alma do fardo se sua alma estiver pesada e duvidosa tente aceitar a realidade existente escale uma montanha deite sinagrama e ouça sob a água veja filho do universo e merece estar nesse lugar mesmo que não se sinta assim nesses momentos a ajuda do professor bud valia todo o dinheiro do mundo imediatamente o rapaz se sentiu incrivelmente motivado e começou a se sentir confiante de que poderia superar esse monstro o demônio respondeu que a liberdade do momento presente e o descanso para a alma são apenas palavras de um tolo demônio de um lado e os pensamentos de um buda do outro o buda continuou a contar várias histórias motivacionais e parece que ele adora tomar substâncias ilegais desde a infância ele disse que não era realmente feito apenas daqueles momentos de grandeza que o mundo lembra de fato cada momento da vida que vivemos nos dá algo e também nos ensina algo uma ótima imagem da qual o mundo se lembra é na verdade apenas um tributo ao que você conquistou ao viver sua vida se uma pessoa não aceitar os momentos de sua vida então não haverá nada para dar se você estiver vazio por dentro não terá nada para compartilhar essas são verdades orientais antigas que foram esquecidas nos dias de hoje todos os momentos que preenchem sua vida enquanto você inspira e expira o ar criam o nosso verdadeiro eu são esses momentos preciosos que lhe dão a força de que você precisa na hora certa depois de ouvir a voz do lendário professor em sua cabeça o garoto parecia ter se tornado um santo isso lhe deu forças para atacar a voz do demônio em sua cabeça e destruí-la tendo deixado de lado suas dúvidas e incertezas seus amigos próximos sofrerem e tentava subjugar sua própria consciência em breve em alguns segundos uma verdadeira batalha do infinito começará e o cara não tem escolha a não ser vencer todas as células nervosas do corpo de Kim respondem com um som alto de zumbido como se uma corrente elétrica tivesse passado por elas mas as sementes de ansiedade e dúvida que foram firmemente plantadas em minha alma já murcharam e não são mais perigosas agora Kim tinha certeza de que nenhum pensamento poderia abalá-lo e isso poderia sem dúvida ser chamado de ataraxia o progresso do curso das palestras de Buda continuou a crescer e as mãos do garoto sentiram um verdadeiro poder divino esse poder incrível foi transferido para sua lança sagrada e preparado para atacar o demônio parece que esse monstro das trevas não está mais tão alegre e confiante em suas habilidades seus truques com histórias assustadoras não funcionaram Kim sentiu que havia tomado a iniciativa no campo de batalha sorriu e disse que era tarde demais para fugir o menino disse ao demônio que ele era um dos melhores professores e então perfurou seu corpo com uma lança sagrada a energia que irrompeu foi realmente aterrorizante e o brilho iluminou toda a masmorra escura esse golpe da lança sagrada foi tão forte e poderoso que a conexão com a masmorra foi destruída depois disso os diretores de transmissão não sabiam o que fazer uma situação que aconteceu pela primeira vez na história das competições de equipes todos também se perguntaram como um jovem estudante comum de quem poucas pessoas tinham ouvido falar poderia matar Draugr o Draugr é um monstro do tipo mental de décimo nível não tem carne e os ataques físicos não tem efeito sobre ele para ser honesto nenhum dos recrutadores presentes poderia ter sobrevivido ao ataque mental de Draugr é por isso que todas as oito masmorras de Draugr que apareceram no país no passado só puderam ser liberadas por uma estrela da alma mas foi incrível ver que um jovem estudante que usava apenas um golpe também conseguiu fazer isso Dohar pensou que sua guilda não seria capaz de atender as necessidades de um aluno tão talentoso a sala de espera dos alunos também assistiu a essa incrível luta contra um monstro de nível 10 ninguém entendeu como Kim foi capaz de fazer isso um monstro de nível 10 mesmo tendo sido criado artificialmente tem uma personalidade incrivelmente forte Jong-xi se lembra de ter dito que somente Hyun poderia fazer isso mas parece que ele nunca esteve tão errado talvez precisemos admitir que mesmo esse aluno lendário não atinge o nível de Kim enquanto isso o rapaz estava feliz por não ter perdido a consciência como da última vez após a batalha com a Dryad nos últimos 90 dias de passes livres seu progresso aumentou em 17% e na última hora em 15% Draugr parece ser um ótimo professor e deveríamos convidá-lo para a academia de cultivadores ao mesmo tempo Minor e Lara acordaram e não entenderam o que havia acontecido com eles eles viram seu capitão e perguntaram o que havia acontecido e se ele estava ferido eles também não podiam acreditar que Kim fosse capaz de derrotar um monstro de nível 10 por conta própria o rapaz respondeu que era muito cedo para comemorar e que era melhor voltar ao mundo real primeiro ele estava enfraquecido e levemente ferido então eles o ajudaram a atravessar o portal assim que Kim retornou à arena ele imediatamente sentiu que havia se tornado uma lenda que todos queriam convidar para sua guilda todas essas pessoas lhe ofereceram dinheiro e privilégios incríveis algumas até lhe ofereceram o cargo de diretor a guilda Lyon se ofereceu para cobrir totalmente todos os custos das próximas incursões e implorou para que o garoto se juntasse a eles todos os representantes das guildas cercaram Kim e lhe deram seus cartões de visita os juízes começaram a interromper essa arbitrariedade e disseram que o time dos sonhos tinha acabado de sofrer um ataque mental por isso precisavam ser examinados o dream team foi resgatado desses invasores liderado por um dos representantes da organização Kira também estava assistindo a competição na tv e quando viu o que aconteceu correu imediatamente para Kim ela estava preocupada que o rapaz estivesse gravemente ferido mas ele disse que não estava gravemente ferido ele relatou que Minor e Lara sobreviveram a ataques mentais por isso precisam descansar por um tempo mas tudo ficará bem o garoto tranquilizou o professor e explicou que tudo havia realmente terminado bem e que não havia motivo para preocupação no caminho para cá Kira estava muito preocupada e pensou que desta vez algo ruim definitivamente aconteceria com Kim também percebeu que não era mais possível considerá-lo um aluno comum embora às vezes ele parecesse um tolo comum a garota começou a se lembrar de como eles se conheceram há alguns meses desde então ele mudou incrivelmente e mostrou um tremendo progresso mas Kira tem sentimentos pesados em seu coração ao ver bem parecia que havia um elemento de romance gentil e discreto no ar e naquele momento bateram a porta um homem desconhecido em um belo terno entrou e pediu desculpas por sua chegada inesperada era o chefe da associação o Sr. Tucan uma pessoa bem conhecida no mundo dos caçadores profissionais ele disse que tinha ouvido as notícias sobre o incidente na masmorra e que por isso veio pessoalmente até aqui Kim ficou satisfeito com o fato de o presidente da associação estar preocupado com ele e decidiu verificar pessoalmente se ele estava bem Tucan se lembrou de como esse jovem veio até ele com a espada do demônio azul cuja espada estelar não confiava em ninguém quando o chefe da associação soube do aparecimento do monstro agora fica claro porque a espada estelar aprecia esse aluno além disso ele tem uma neta com ele que a espada estelar mantém como seu tesouro mais precioso e isso diz muito o senhor Tucan ficou muito satisfeito por ter vindo pessoalmente verificar a saúde do rapaz ele perguntou como Kim estava se sentindo e o garoto respondeu que estava bem e que tinha apenas alguns havia entrado na masmorra no início eles disseram que o Dream Team assim como os outros participantes teria que lutar contra o Revenant o rapaz ficou muito surpreso ao ouvir que isso se devia a uma sobrecarga do núcleo mágico da masmorra o chefe da associação explicou que eles estavam realizando pesquisas sobre mutações e que os resultados dessas pesquisas foram usados pela primeira vez nessas competições se o motivo da sobrecarga do núcleo mágico for devido às mutações estudadas então as distorções podem ser criadas artificialmente Kim começou a pensar talvez a distorção que causou a grande catástrofe tenha acontecido da mesma forma o diretor da associação pediu desculpas ao garoto e disse que eles tomariam cuidado para não repetir seus erros isso foi inesperado conhecendo a reputação de Tucan alguém poderia ter pensado que esse caso seria esquecido o presidente da associação disse que apenas o pedido de desculpas não seria suficiente e perguntou a Kim o que ele queria é claro que todos nós sabemos o que esse rapaz ganancioso disse ele pediu 100 mil dólares para resolver esse conflito Tucan esperava isso pois já sabia desde o último encontro sua equipe incluindo um professor e que todos receberiam 100 mil isso não era mais engraçado o diretor da associação estava acostumado a roubar essas quantias do orçamento e não as dar a outros alunos mas percebendo que a situação era muito perigosa e poderia causar problemas de reputação ele concordou a batalha de ataque entre as equipes que foi muito difícil finalmente terminou a A equipe da Dream Academy derrotou facilmente toda a elite das melhores academias do país graças à batalha contra o monstro por causa dos problemas com o núcleo mágico o país inteiro estava discutindo essa competição as guildas estavam desenvolvendo estratégias para atrair membros da equipe dos sonhos para se juntarem a elas e estavam prontas para dar todo o seu dinheiro para isso as pessoas comuns também estavam falando sobre isso e todos pensavam que depois dessa competição Kim deveria obter imediatamente uma licença de caçador profissional enquanto isso os membros da equipe dos sonhos estavam lidando com uma questão muito importante eles estavam decidindo como dividir o dinheiro Lara e Miner disseram que queriam ficar com apenas metade e que a outra metade deveria ir para o capitão o cara ficou chocado e disse que a vitória só foi conquistada com a ajuda deles e que ele só interveio no final durante esse tempo eles ficaram muito próximos e se tornaram não apenas uma equipe acadêmica mas uma verdadeira família eles receberam prêmios em dinheiro da competição dinheiro do chefe da associação e doações de patrocinadores e das principais corporações considerando que Miner e Lara precisa economizar um pouco mais e poderá comprar um curso de palestras de um sábio que é tão poderoso quanto o céu quando ele foi ao escritório de Kira descobriu que a academia deles havia sido promovida para a primeira liga quando ouviu essa informação ele perguntou se agora eles poderiam invadir masmorras do sexto nível Kira respondeu que isso exige que cada caçador tenha uma classificação mínima A o problema é que Kira é uma caçadora de classificação B portanto eles não poderão fazer incursões a garota começou a se desculpar mas Kim imediatamente a tranquilizou e disse que sem a ajuda dela elas não teriam conseguido nem mesmo participar das competições anteriores quando ele saiu do escritório dela achou que era uma perda de tempo entrar o único lugar onde poderia ganhar muito dinheiro ele também se perguntava se deveria continuar ganhando dinheiro ou comprar um curso de palestras sobre o poder de mana ele decidiu que a melhor solução seria consultar seu mentor e começou a escrever uma mensagem para ele não se esperava que o mentor aparecesse imediatamente geralmente ele só responde a mensagens Kim disse que o mentor precisava escolher outra forma de se apresentar ou logo teria um derrame o medidor respondeu que estava se divertindo dessa forma e perguntou porque Kim o havia chamado ele explicou que estava completamente confuso e não sabia por qual palestra começar o mentor começou a pensar e respondeu que talvez o nível atual de Kim fosse suficiente em seguida ele disse que o rapaz poderia obter um desconto pelo karma e mas não entendeu o significado do desconto de karma o mentor me disse que está acontecendo agora um evento incrível que permitirá que você obtenha um desconto no karma calculado para cada pessoa Kim não sabia que a academia de cultivadores profissionais tinha períodos de desconto muito menos um desconto de 50% o mentor explicou que o rapaz havia entendido tudo errado e que com muita sorte é possível obter um desconto de até 100% em outras palavras Kim teve a chance de se inscrever gratuitamente em um curso com um grande sábio cujo poder é igual ao do céu o mentor interrompeu a alegria do garoto e explicou que não seria fácil conseguir um desconto ele começou a me dizer que a academia de cultivadores está realizando um evento para apoiar excelentes alunos esse evento ajudará aqueles que obtiveram as melhores notas no exame prático naturalmente Kim ficou chateado e imediatamente se lembrou de que havia sido completamente reprovado no exame de treinamento da academia de cultivadores no mês passado no entanto diferentemente da última vez ele agora tem a técnica de movimento e o poder divino o progresso de Kim em psicologia também aumentou e ele poderia marcar muito mais pontos agora se tentasse novamente o mentor disse que ele havia entendido errado que não se tratava de alunos excelentes mas daqueles que demonstravam uma tendência de progresso ou seja o principal critério é um aumento na pontuação em comparação com a última vez e o desconto dependerá disso portanto não é necessário obter a melhor pontuação o principal é mostrar progresso e terminar o exame prático melhor do que da última vez o mentor disse que com o nível atual de Kim isso era possível e perguntou se ele poderia tentar o rapaz percebeu que não poderia perder uma oportunidade tão grande e concordou imediatamente ele e seu mentor foram ao Central Park para tentar passar no exame de treinamento novamente ele tinha um ouro falso em suas mãos já era experiente nesse negócio e se lembrava de como Fafnir perdeu a cabeça por causa do ouro o rapaz esperava que todas as tarefas do exame prático anterior permanecessem inalteradas o mentor disse que você pode fazer o exame gratuitamente apenas uma vez e agora precisa pagar Kim começou a calcular várias fórmulas matemáticas para descobrir quanto dinheiro lhe restaria e que desconto poderia obter portanto para obter um desconto de 60% ele precisa marcar três pontos em cada um dos sete testes então ele imediatamente pegou seu telefone e confirmou sua participação no novo exame de treinamento ele foi informado de que a primeira missão de combate estava sendo formada e pediu para aguardar Kim começou a se preparar para um novo encontro com o dragão Fafnir já que o relacionamento entre eles foi tenso da última vez assim que recebi uma notificação em meu telefone de que a tarefa havia sido criada tudo começou imediatamente Kim quase quebrou a cabeça o mentor também não esperava um início tão rápido e já se arrependeu de ter ficado com ele Kim percebeu que precisava agir imediatamente pegou uma barra de ouro falsa e a jogou no monstro em seguida essa era a sua chance de terminar o teste rapidamente mas como se viu as tarefas do exame de treinamento haviam mudado dessa vez e não era o dragão Fafnir que estava diante dele era um tipo de monstro com várias cabeças como uma hidra e esse monstro não entendia porque o ouro era jogado nele quando viu a hydra o cara entrou em pânico imediatamente pois ninguém o havia informado sobre essas mudanças nas regras ele começou a se acalmar e disse que o dragão Fafnir deve ter sofrido uma mutação e que por isso ele tinha nove cabeças o mentor disse que a tarefa realmente havia mudado você tinha que matar uma hidra em 30 minutos ele olhou para o cara disse que ele teria sucesso e lhe desejou boa sorte e Kim provavelmente já se arrependeu de ter decidido tentar ele pediu ao mentor que parasse e não fugisse e começou a gritar que não havia sido avisado sobre as mudanças nas regras o mentor explicou que as tarefas do exame não poderiam ser repetidas pois seria fácil passar no exame pela segunda vez agora o mentor entendia porque o garoto estava preparando o ouro e provavelmente deveria tê-lo avisado com antecedência mas não há mais tempo para dúvidas e desespero devemos imediatamente reunir nossas forças e derrotar o monstro uma hidra não é um presente para nenhum caçador pois esse monstro ataca simultaneamente com suas cabeças e não deixa nenhuma chance para suas vítimas Kim sentiu imediatamente o poder de seus ataques mas só estava preocupado com uma coisa a necessidade de marcar três pontos nesse teste com a ajuda de sua lança sagrada ele estava pronto para passar por um verdadeiro inferno por seu objetivo ele ativou sua nova habilidade skywalking para subir até a cabeça da hidra enquanto isso o mentor assistiu a essa luta interessante e ficou agradavelmente surpreso com o progresso do rapaz é inacreditável que Kim tenha conseguido aprender a técnica tão rapidamente mesmo no ar o que normalmente leva pelo menos alguns anos usando essa técnica o homem subiu até a lateral de uma das cabeças do monstro embora fosse uma jornada realmente perigosa esse demônio estava liberando de sua boca algo que parecia fogo algum tipo de magia roxa que poderia transformar uma pessoa em cinzas Kim não teve tempo de se esquivar a tempo e portanto sofreu um ferimento no braço esquerdo não fatal mas perigoso o mentor esperava que isso acalmasse um pouco o garoto mas Kim ficou com raiva e imediatamente partiu para o ataque a hidra olhou para o cara como se fosse um tolo pois esse monstro não estava acostumado a ser atacado por estudantes normalmente todos se defendem Kim decidiu rapidamente interromper o ataque porque seu ferimento começou a doer incrivelmente muito rapidamente devido a dor insuportável falhei na primeira fase e foi muito mais fácil com o dragão Fafnir ele não entendia porque estava sentindo uma dor tão incrível e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos o mentor explicou que o veneno da hidra é muito perigoso e é por isso que o monstro é classificado como uma besta demoníaca de alto nível na mitologia antiga uma hidra envenenou Chiron que não suportou a dor e implorou para ser morto renunciando à imortalidade agora Kim estava experimentando emoções semelhantes e era impossível suportar o progresso do curso do professor Zhang aumentou em apenas alguns por cento provavelmente porque é a fase inicial do exame se tudo continuar da mesma forma ele poderá obter um desconto e aumentar seu progresso o programa lhe ofereceu a possibilidade de repetir o teste e Kim perguntou ao seu mentor se era possível terminá-lo o mentor respondeu que é claro que ele poderia terminar e sair de férias mas que era improvável que ele conseguisse marcar o número necessário de pontos por isso foi decidido repetir o teste e desafiar o perigoso monstro novamente de uma forma ou de outra essa é uma tarefa de poder de combate em outras palavras você só pode marcar pontos se danificar a hidra mas é muito mais fácil falar do que fazer e não é tão fácil ferir essa enorme fera de nove cabeças é por isso que Kim decidiu usar sua arma secreta seu coringa chamado Gungnir essa arma quase sempre salvou sua vida e agora deve ajudá-lo novamente Kim viu que Gungnir havia acertado o alvo e sorriu uma cabeça a menos da hidra agora a tarefa é simples atacar as outras cabeças e acabar com a fera ferida pelo menos é o que parece o que aconteceu em seguida era óbvio mas por algum motivo Kim não sabia nada feliz ele não sabia o que fazer ou como derrotar esse demônio e parecia que ele iria falhar na primeira tarefa novamente ele começou a pensar em uma nova estratégia mas não teve nenhuma ideia interessante alguns segundos depois a primeira etapa do exame de treinamento foi reprovada novamente sem nenhuma chance Kim estava gritando porque não sabia o que fazer e como poderia derrotar o monstro de nove cabeças da última vez ele recebeu quatro pontos por ter enfiado uma lança sagrada no corpo de Fafnir ele não sabia como os pontos eram calculados e se o critério era a eficácia do chute isso era muito estranho vendo que Kim estava tendo muita dificuldade nessa tarefa o mentor sugeriu assistir a uma palestra com explicações essa aula reduzirá um pouco com a pontuação final mas o aluno ainda poderá obter uma nota alta graças ao conhecimento dessa aula assim Kim tem que escolher entre assistir a palestra e obter uma nota reduzida ou fazer tudo sem instruções adicionais dos professores Kim decidiu não ter pressa e tentar novamente derrotar esse monstro lendário por conta própria A Hidra o assustou tanto que lágrimas vieram ao OS seus olhos novamente e ele nunca havia tido tanta dificuldade em lutar contra um demônio ao contrário do garoto o mentor estava de ótimo humor e dançou para apoiar seu aluno quando Kim viu isso ele disse que odiava seu mentor e que sua equipe dos sonhos estava torcendo mais por ele logo depois houve uma grande explosão e o cara era apenas pó então a missão quase nove pontos no primeiro exame seu mentor disse que ele estava fazendo um progresso incrível a cada reunião ele ficou realmente impressionado com a velocidade do progresso muito mais rápido do que qualquer outro aluno que ele já havia visto embora o nível tenha sido certamente um dos piores Kim disse que teria sido melhor não dizer a última frase de qualquer forma o rapaz está feliz por ter conseguido um aumento em suas notas na primeira disciplina ele achava que deveria continuar no mesmo ritmo e assim obteria um ótimo desconto mas de repente algo estranho começou a acontecer seu humor mudou imediatamente e tudo ao seu redor ficou escuro ele se ajoelhou e disse que estava tudo acabado mas não ficou claro o que isso significava em seguida vemos o que aconteceu nove dias atrás durante a disciplina básica de resistência a tarefa do homem era segurar o céu por uma hora o que parecia ser uma tarefa muito difícil seis dias atrás a terceira disciplina era o talento de adaptação e tínhamos que ganhar o gazebo argos foi difícil porque esse monstro tinha dezenas de olhos e enquanto um olho se abria outro se fechava para ser mais preciso o argos tem 100 olhos e Kim não será invejado nesse teste no dia seguinte o poder de mana foi testado e foi necessário resistir a um ataque de mana de archilish por 10 minutos esse monstro de ossos ordenou que eu me ajoelhasse diante dele e implorasse por misericórdia Kim sorriu e respondeu que ainda não havia feito o curso sobre o poder de mana portanto recebeu apenas um pontos a menos do que havia planejado e pediu ao mentor que diminuísse suas expectativas e lhe desse um desconto de 50% o mentor respondeu que somente aqueles que já haviam obtido um desconto de 50% poderiam receber o privilégio assim Kim realmente se meteu em problemas e começou a se arrepender de ter gasto o dinheiro extra a quinta disciplina é a força mental e vez e riu Kim estava falando sério e esperava marcar muitos pontos caso contrário não conseguiria o desconto alguns minutos depois de uma forma incrível o rapaz conseguiu passar com sucesso na quinta etapa do exame lembrando-se do último exame de treinamento o cara percebeu que o inferno estava prestes a começar no segundo nível ele tem que expulsar um demônio de nível 9 de sua mente em 60 minutos esse é um teste familiar para o garoto que imediatamente ouviu o demônio dizer que eles são um só e que Kim não conseguirá se livrar dele o cara que tinha experiência nesses processos disse que nunca tinha ouvido tal absurdo e imediatamente expulsou o demônio de sua cabeça foi assim que ele passou rapidamente nesse teste e passou para o terceiro estágio aqui tudo ficou muito mais interessante ele precisa escapar do feitiço da deusa afrodite eu também gostaria de passar por esse teste quando viu essa deusa lendária o rapaz a cumprimentou e perguntou se ela estava com frio quase imediatamente a terceira etapa foi concluída com sucesso e o mentor não entendeu nada do que estava acontecendo há apenas alguns dias ele não conseguia passar nas tarefas iniciais e estava chorando por causa de seus ferimentos mas agora tudo mudou muito no quarto nível é preciso ouvir os gritos dos mártires no inferno de avisha por 30 minutos todos eles estavam gritando o tempo todo alguns pedindo para serem salvos outros pedindo para serem mortos e outros dizendo que estavam no inferno por causa de Kim eles o culpavam por todos os seus problemas e também o forçavam a salvá-los olhando para seu rosto ficou claro que ele não se importava nem um pouco provavelmente para ver suas emoções deveríamos falar apenas de dinheiro Kim respondeu que sentia muito mas era a primeira vez que ele os via e não sabia o que eles queriam dele os mártires continuaram a cantar sua canção e a dizer que e o mentor continuou a se surpreender o quinto estágio começou e eu tive de suportar 60 minutos de prazer proporcionado pela encarnação do rei demônio Mephistófeles nem mesmo Fausto conseguiu resistir à tentação os sete pecados capitais são o paraíso personificado em sete desejos capitais a fornicação é um paraíso que lhe permitirá realizar todos os seus desejos e fantasias mais íntimos a ganância onde você pode obter tudo o que deseja é um paraíso onde não há falta de abundância o inferno da gula é um lugar onde a comida nunca acaba não importa o quanto você coma e a abundância prospera ali o inferno da preguiça é um lugar onde nem mesmo os anjos conseguem conter seus sorrisos felizes esse lugar está em constante descanso o inferno da ira é um lugar onde você pode zombar de seus inimigos um paraíso para aqueles que sonham com vingança o inferno da inveja permitirá que você obtenha o que não podia obter antes é um inferno onde você pode ser feliz até mesmo Kim ficou surpreso com o fato de ele ter conseguido sobreviver as disciplinas anteriores com apenas um pouco de sobra chegou a hora do último teste o último dos sete piores pecados humanos o orgulho mas nessa etapa algo deu errado e ele foi reprovado embora estivesse em boa forma antes ele voltou ao mundo real e achou que esse estágio era muito mais difícil do que os anteriores Kim tentou repetir esse estágio mas todas as dez tentativas não foram bem sucedidas e o teste de força mental terminou o exame para a próxima matéria seria realizado em três dias e ele estava chateado porque não conseguia resistir ao inferno do orgulho o mentor tentou entender as razões do fracasso perguntou qual a porcentagem de progresso que o garoto havia feito nas aulas de ataraxia Kim respondeu que no momento seu progresso nessa palestra era de 31% o que lhe parecia um pouco mas o mentor respondeu que esse era um resultado fantástico em um período tão curto de tempo porque na última reunião deles o progresso foi a metade o mentor ficou tão surpreso que disse que não acreditaria nesses números até que os visse com seus próprios olhos e tirou o telefone de Kim no final das contas ele viu que o progresso do garoto em todos os cursos principais da academia estava aumentando rapidamente Kim respondeu que ele só teve sorte mas deve ter tido uma sorte incrível de chegar a esse nível o mentor disse que isso era impossível e ele ficou especialmente surpreso com o progresso em psicologia que até mesmo os melhores alunos da academia teriam dificuldade em repetir Kim não quis ouvir nada e disse que tinha apenas sorte o que deixou seu mentor ainda mais irritado um pouco mais tarde os resultados da disciplina de força mental chegaram e Kim marcou 22 pontos 13 pontos a mais do que da última vez alguns dias depois os resultados finais do exame de treinamento foram anunciados no site da academia de cultivadores a pontuação geral de Kim quase dobrou e em vez dos 70 a realidade e ele finalmente poderá comprar um curso de palestras de um grande sábio cujo poder é igual ao do céu e ele podia fazer tudo isso com um desconto de 80% enquanto o mentor ainda não conseguia acreditar nos resultados anômalos do aluno Kim perguntou quantos pontos ela precisava marcar para receber o elogio dos professores e o mentor respondeu que ela precisava marcar desde que haja pelo menos uma disciplina que não obtenha 60 pontos o exame é considerado reprovado a pontuação ideal depende do exame mas normalmente para se tornar um cultivador você precisa obter pelo menos 90 pontos portanto levando em conta todas as disciplinas do exame a pontuação total deve ser de no mínimo 630 pontos o número é sem dúvida incrivelmente alto especialmente se considerarmos que Kim marcou apenas 52 o cara estava chateado pois no começo ele achava que tinha feito um ótimo trabalho mas só agora ele percebeu o quanto era fraco Kim percebeu que precisava continuar seus estudos e decidiu imediatamente comprar um curso do grande sábio mas não sabia qual curso comprar em termos de poder de mana ele começou a perguntar sobre o preço do curso esperando que o desconto de 80% fosse suficiente para que seu dinheiro durasse ele ficou novamente chateado com as informações do site porque para comprar um curso de um grande sábio você precisa aprender o método o bloqueio a perfuração e a aderência do grande sábio mas felizmente havia outros cursos desse professor como o básico de habilidades com bastão e lança mesmo com um grande desconto o preço era bastante alto mas o cara não se importava ele imediatamente começou a inserir os detalhes de seu cartão bancário para pagar imediatamente pelo curso do grande sábio logo ele teve acesso ao curso e imediatamente clicou no vídeo pois não podia esperar mais de repente o vídeo parou e não continuou e ele começou a se preocupar com o fato de ter perdido dinheiro à toa mas em seguida o conseguia tirar os olhos do celular há muito tempo ele sonhava em ouvir a verdade desse mestre o grande sábio disse que estava muito atrasado porque havia sido convocado pelo monge tripitaca para tratar de assuntos importantes Kim ficou feliz ao ouvir sua voz e não se importou com o fato de o grande mestre estar ajudando monges comuns o mestre mais uma vez se desculpou pelo atraso e disse que com certeza daria uma palestra muito interessante e instrutiva ele prometeu ensinar o garoto a usar um bastão e uma lança e na última aula gratuita já havia explicado o que era uma interceptação um bloqueio e uma perfuração esses são três suportes para lanças e cajados então agora podemos passar para a arte de empunhar um cajado e uma lança mas talvez alguns dos discípulos tenham se esquecido então o grande sábio disse que estava pronto para mostrar a verdade novamente Kim ouviu atentamente e tentou memorizar tudo por tanto dinheiro esse curso deveria transformá-lo em um deus um grande sábio disse que a primeira coisa que ele diria a você sobre o bloqueio é uma investida de dentro para fora em seguida alguma coisa mas Kim parecia ter se apaixonado pelo professor e não conseguia parar de idolatrar seus conhecimentos e talentos em seguida veio a explicação sobre a interceptação depois de lançar o bastão para frente é preciso girá-lo para dentro o grande sábio cujo poder é igual ao poder do céu novamente demonstrou verdadeira fantasia e prometeu que os alunos também seriam capazes de dominar essa técnica lendária para usar esse poder você precisa perfurar o alvo por completo e para isso precisa mirar em um único ponto esses são os fundamentos lendários das habilidades de bastão e lança bloquear agarrar e perfurar se os alunos forem aprender a equipe de estrelas do céu e a lua mais tarde eles devem aprender o básico antes disso isso se aplica não apenas ao bastão é por isso que você deve se lembrar do que o grande sábio mostrou e aprender a técnica de bloqueio antes da próxima palestra Kim recebeu novamente algumas tarefas diárias incríveis ele teve que repetir a técnica de bloqueio mil vezes o mentor explicou que a aula inicial incluía cursos básicos mas a partir da metade do curso Kim passou a estudar lições de cultivo a principal diferença entre o que aconteceu e o que está acontecendo agora é uma mudança de nível uma verdade bastante óbvia o mentor disse que o garoto seria capaz de entender mais rapidamente iniciando o treinamento do que falando sobre ele Kim ouviu o conselho de seu mentor e pensou que deveria praticar a técnica de bloqueio pelo menos algumas vezes para começar ele começou lentamente a fazer movimentos diferentes com a lança exatamente como o grande sábio havia dito ele começou a brilhar com uma chama azul o que provavelmente é um bom sinal de que tudo está indo bem Kim aprendeu muito rapidamente a fazer mágica de verdade com sua lança seu rápido progresso é realmente impressionante ele nem mesmo sabia que sua lança sagrada era capaz de tais milagres talvez ela ainda possa O mentor ficou satisfeito ao ver o progresso de seu aluno e disse a ele que era um nível completamente diferente Por enquanto vamos nos transportar para outro lugar e nos distrair desse cara interessante Em uma casa bastante rica que havia sido reformada em um estilo antigo três pessoas estavam sentadas à mesa Eles eram um representante da academia EO cujo nome era HeWon e um representante da academia Gaon Jansong que pareciam jovens Em frente a eles estava sentado um homem de óculos elegantemente vestido representante da Hunter Mill Academy Company Assim que terminaram o almoço começaram imediatamente a falar sobre como o prestígio de suas três academias havia caído recentemente abaixo do nível permitido Agora todos ao meu redor estão dizendo que há um homem forte e três fracos Mas o que fazer a respeito disso devemos matar Kim Seuss ofereceu para quebrar todos os seus ossos mas Jin Sung disse que isso seria suicídio porque o garoto estava protegido por uma espada estelar ele explicou que se houvesse apenas um erro nessa questão complicada se o perderia a cabeça e toda a Hunter Mill seria arrasada ele se levantou na mesa e disse que fingiria não ter ouvido a sugestão estúpida e Raven também disse que ela tinha que ir mas o representante da academia Hunter Mill disse uma frase bastante interessante que imediatamente fez seus companheiros pararem ele começou a falar sobre uma reunião amigável o momento para isso está se aproximando Hie Won foi a mais surpresa de todas olhou para o cara com medo e perguntou se ele ia ligar para Hayun Seu sorriu maldosamente como se fosse um super vilão que quisesse destruir o mundo e perguntou a eles o que achavam disso de volta a Kim ele só deu alguns golpes com a lança e já fez muito barulho como se tivesse liberado parte do poder de um deus é claro que foi preciso muita energia mas o curso de um grande sábio cujo poder é igual ao poder do céu é de nível médio considerando que Kim começou seus estudos depois de concluir o curso do poder de deus não é de surpreender que ele esteja tendo tanta dificuldade agora pois os cursos anteriores eram os iniciais portanto não foi uma ideia tão boa me inscrever em uma palestra de alto nível eu deveria ter dado uma olhada no programa da academia Kim estava chateado seria impossível fazer mil bloqueios em um ficasse chateado pois se fosse realmente impossível ele teria pedido que ele não escolhesse essa palestra imediatamente ele sugeriu uma ideia interessante para que isso funcione começar a fazer um curso de poder de mana ao mesmo tempo dada a alta porcentagem de progressão do poder divino juntamente com as palestras sobre poder de mana essa será uma tarefa bastante fácil Kim ficou imediatamente animada e percebeu que essas palavras realmente faziam sentido que talvez tudo desse certo Kim nos lembrou que se você escolher estabilidade esse é o treinamento de Neigun e se precisar de eficiência o poder da mana e da aura o mentor me aconselhou a escolher o que eu mais gostava e a começar ouvindo uma palestra experimental então a escolha foi feita e o cara ligou a palestra Neigun é como a expansão do conteúdo de um recipiente e por esse recipiente queremos dizer Dantang como se soubéssemos o que é assim o Dantang reflete as áreas mais importantes do corpo humano e é comum distinguir três Dantang principais superior médio e inferior o cara continuou a ouvir atentamente todas essas bobagens desconhecidas o Dantang superior reflete a vida espiritual do adepto permitindo que a pessoa conheça os ensinamentos do taoísmo e do budismo por meio da contemplação simplificando é o recipiente final que vai para o mundo do cultivo ou seja o processo de devolver o espírito Shen ao vazio em outras palavras o Dantang superior pode ser considerado o mais importante mas curiosamente este curso não será sobre isso até o momento Kim não entendia nada mas intuitivamente com a ajuda do curso de Merlin ele sentiu o que estava acontecendo o homem percebeu que o Dantang superior é responsável pelo cérebro portanto é a área da mente a parte superior é o cérebro a do meio é o coração e a inferior é o abdômen portanto para resumir a eficácia do Neogun no Dantang médio é menor mas é mais fácil de acumular portanto se quiser escolher estabilidade essas são técnicas de respiração e se quiser eficiência essas são técnicas de controle de mana Kim estava tentando fazer uma escolha e analisar tudo o que havia aprendido hoje após alguns minutos de reflexão ele disse que tinha uma pergunta para seu mentor ele perguntou se era impossível estudar várias palestras ao mesmo tempo e o mentor achou que o cara tinha perdido completamente a cabeça com base na explicação do professor Liu de que o neigong superior é a área da mente parece que o ataraxia do buda é responsável pelo dantang superior ataraxia é um assunto obrigatório no processo de aprendizado sobre cultivo podemos dizer que todos os cultivadores são profissionais nisso portanto ao escolher um curso em termos de poder de mana usamos dois dantangs ao mesmo tempo superior e médio ou superior e inferior então o cara estava se perguntando se era possível usar todos os três dantangs ao mesmo tempo ou isso era algum tipo de fantasia o mentor não conseguiu me ajudar pensou por um longo tempo e depois disse que não sabia e não entendia todas as sutilezas das palestras ao ver que o progresso de Merlin no curso havia melhorado o garoto ficou confiante em sua teoria e perguntou se outros alunos haviam falado sobre ela o mentor respondeu que eles não pensavam nisso porque escolhiam o que mais gostavam e que ele nunca tinha ouvido falar disso Cassie Eman achou que seria ótimo perguntar a OS professores ele escreveria na comunidade da academia mas não pode postar no site carregadas online talvez seja tudo uma questão de dinheiro novamente mas meus alunos ainda podem me fazer perguntas sobre as palestras o mentor não conseguia responder a todas essas perguntas embora o garoto sonhasse em estudar duas matérias ao mesmo tempo será que realmente tudo se resume a dinheiro novamente essa academia de cultivadores profissionais está extraindo hábilmente o último dinheiro dos estudantes pobres Kim decidiu aguardar o retorno de seu mentor e enquanto isso queria voltar para Dream Academy lá ele encontrou imediatamente Kir que ficou feliz em vê-lo e disse que ele estava no horário Kim ficou muito surpreso ao ver que eles receberam a visita de três jovens desconhecidos que eram representantes das melhores academias do país Kir gentilmente o apresentou a eles e lhe disse que eram alunos da academia Hunter Mill Ail e Gaon esses jovens talentos cumprimentaram o garoto com um sorriso e disseram que estavam muito felizes em conhecer a nova estrela Kim não conseguia entender o que poderia ter trazido representantes das melhores academias para cá se o explicou que se tratava de um amistoso uma competição não oficial da qual três academias Hunter Mill Gaon e Ail estavam participando mas nas circunstâncias atuais a Dream Academy também tem o direito de se juntar a eles e eles esperam que Kim os agracie com sua presença Kim não esperava essa reviravolta e não sabia o que dizer embora tenha percebido instintivamente que poderia ser uma armadilha inteligente o cara começou a pensar enquanto isso Kira disse que não tinha nada contra a proposta então cabia a Kim decidir é claro que ele pensou imediatamente em dinheiro como sempre faz e perguntou se eles dariam algum prêmio ele foi imediatamente informado de que não haveria prêmios nessas competições e seu coração ficou partido os representantes da academia explicaram que se tratava apenas de uma reunião amigável cujo único objetivo era aprimorar as habilidades dos gênios por meio de um duelo Kim perguntou a sua professora se isso traria algum benefício para a academia e Kira disse que não é apenas uma competição não oficial e se ele quiser participar ele pode se não gostar de algo ele pode recusar a resposta do rapaz foi bastante previsível quando ele soube que não receberia nenhum dinheiro e que sua academia não receberia nenhum bônus ele recusou os alunos das melhores academias ficaram maravilhados será que ele abriria mão da oportunidade de trocar experiências com gênios como ele e perderia sua chance Kim disse que não se importava com todas essas belas palavras e respondeu que não estava interessado em competições que não lhe dariam nada os alunos das melhores academias continuaram a persuadi-lo mostrando claramente que estavam interessados em sua participação Kim encontrou Minor cumprimentou e o convidou para participar de uma reunião amigável no início Minor ficou interessado mas depois perguntou por que Kim se recusou a participar da competição Kim respondeu que não tinha tempo extra então Minor achou que poderia aceitar a oferta para testar sua nova técnica tão feliz Kim se despediu dos representantes das melhores academias e disse que Minor participaria da competição mais tarde representantes da academia se reuniram para decidir o que fazer em seguida um pouco antes eles continuaram a persuadir Kim a participar da competição mas ele disse que só concordaria se o prêmio fosse de 200 mil dólares eles não sabiam o que fazer ninguém esperava que esse jovem talento fosse tão obcecado e apaixonado por dinheiro Kim disse que sem dinheiro talvez nem o convidassem e se ele recusasse a reunião perderia o sentido para eles isso ocorre porque o objetivo principal do amistoso é cortar as 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 de Kim mas é uma vergonha dar uma recompensa em um amistoso Minor perguntou novamente ao seu capitão para que ele precisava do dinheiro e Kim respondeu que ainda não havia pensado em um propósito para ele logo representantes das melhores academias apareceram para conversar novamente com o capitão do time dos sonhos parece que eles tiveram opiniões diferentes durante a discussão mas agora chegaram a um consenso Sel disse que sinceramente eles queriam se encontrar com Kim porque esperavam que seus alunos aprendessem muito ao competir com ele mas como o capitão do time dos sonhos se recusou a participar sem uma recompensa eles tiveram que pensar sobre isso é por isso que eles finalmente decidiram agendar as pessoas para a lendária reunião amigável mas como se viu não é tão simples assim pois eles querem algo em troca e tem várias condições logo Lara estava ampliando seu treinamento a garota tinha um talento evidente para tudo relacionado a magia ela rapidamente dominou novos conhecimentos e controlou a magia como se tivesse nascido em Hogwarts em momentos difíceis ela pensava imediatamente em seu professor que constantemente a lembrava de usar sua mana de forma mais ativa Lara não estava apenas treinando ativamente na Dream Academy mas Minor também estava aprendendo a lendária técnica da Estrela Negra ele também trabalhou rapidamente porque o conhecimento que seu professor lhe transmitiu era incrível às vezes Kim até o observava e o garoto também notava o progresso muito rápido do amigo talvez até o invejasse além de suas palestras na academia de cultivadores profissionais Kim raramente treinava tendo relaxado após seus sucessos em competições anteriores como recompensa por vencer o amistoso ainda foi concedido um pagamento financeiro de 100 mil dólares o segundo e o terceiro colocados também receberão grandes quantias em dinheiro e a competição será individual e não por equipes mas Kim recebeu algumas condições em troca pois de qualquer forma os custos da competição seriam arcados por Hunter Mill Gaon e Ail é por isso que eles definirão pessoalmente as regras e os métodos para esse encontro amistoso entre as academias então eles disseram que queriam que todos os membros da Dream Academy participassem dessas competições o que é lógico pois eles assumem a responsabilidade principal Minor disse que não se importava e Lara concordou porque estava praticando muito durante todo esse tempo e queria testar suas habilidades Kim ficou satisfeito com o fato de que todos os seus amigos compareceriam à reunião amigável e perguntou se havia alguma outra condição Seu disse que não havia mais condições mas outra pessoa não deu seu consentimento para participar da competição Kim se perguntou o que ele queria dizer já que não havia mais ninguém na academia além deles três Kira começou a se preocupar e perguntou se eles estavam se referindo a ela parece ter funcionado e Kim ainda não entendia porque ela foi forçada a participar de um amistoso se era uma competição individual o rapaz a observava treinar com tanto afinco e se sentia culpado por ela ele se aproximou de Kira e lhe disse que tudo isso era por causa dele e que não queria que ela corresse muitos riscos a garota começou a rir e disse que só havia recebido ajuda de Kim sem dar nada em troca então ela queria ajudar pelo menos uma vez ela começou a empurrá-lo para fora e lhe disse que ficaria bem e que ele não deveria incomodá-la ela me pediu que não me preocupasse com sua saúde e que me concentrasse na preparação para os exames de treinamento Kim achou que seria muito bom que ele começasse a de repente seu telefone recebeu uma nova mensagem era um mentor que disse que ele ainda não precisava ir ao curso sobre poder de mana era muito difícil explicar tudo nas mensagens então o mentor perguntou ao diretor sobre isso e assim que recebesse uma resposta ele procuraria Kim ele decidiu não dar muita atenção a isso e começar a trabalhar em seus cursos básicos alguns dias depois o mas a julgar pela escala não é diferente de uma batalha de ataque ainda assim devemos admitir que as três melhores academias de caça do país são consideradas de elite por um motivo enquanto Mainor pensava na quantidade de milho que poderia comer Kim observava os outros participantes além disso o capitão do time dos sonhos viu uma multidão de pessoas será que é realmente o que ele querem permitir que os jornalistas participem de uma reunião amigável Kira começou a olhar suas anotações e viu que o primeiro teste seria um torneio entre os participantes assim que Minor e Lara ouviram essas palavras eles imediatamente se afastaram e começaram a orar eles pediram que o capitão fosse a última pessoa com quem teriam de lutar e Minor pediu que Kira fosse seu oponente eles tinham visto o quanto Kim estava treinando ultimamente e ninguém queria atrapalhar seu caminho eles provavelmente o viram praticando a técnica de um grande sábio que é mais forte do que o poder do céu naquele dia Kim estava muito atento e concentrado e soube imediatamente que os jornalistas haviam visto o famoso estudante Hayun é isso que significa o título de Superstar ela veio com seus guarda costas e imediatamente chamou a atenção dos jornalistas e de outros participantes da competição ela era muito bonita baixa e jovem e ficou imediatamente evidente a confiança que ela tinha em suas habilidades os jornalistas imediatamente acercaram e começaram a pedir entrevistas e alguém perguntou se ela sabia porque a reunião amigável havia sido divulgada também lhe perguntaram se ela participaria de uma reunião amigável ou se viria para participar como uma espectadora comum um jornalista disse que há rumores de que Hayoon não está participando de outras competições por causa de Kim o que é interessante um de seus guarda-costas não gostou dessas palavras e abordou o jornalista para puni-lo por esses rumores descarados o jornalista imediatamente começou a se culpar e disse que queria dizer algo completamente diferente naquele momento Hayoon disse as palavras que estampariam as primeiras páginas dos futuros jornais sorriu e perguntou quem é Kim isso foi o suficiente para que um dos jornalistas caísse no chão e todos os outros ficaram em silêncio surpresos a equipe dos sonhos também estava observando essa situação e a minor finalmente descobriu como era esse famoso aluno de Hunter Mill minor disse que ela era muito bonita e isso deixou Lara muito irritada então mais tarde ele teve que dizer que estava brincando ela estava brava porque ele nunca a havia chamado de bonita e o rapaz respondeu que ela ainda era uma estudante do ensino médio Lara disse que não tinha nada a ver com sua beleza e continuou a gritar com ele Durante essa discussão eles ouviram alguém falando sobre Kim e a Dream Academy agora toda a equipe da academia entendia porque essa reunião era parcialmente aberta ao público os jornalistas correram até eles e começaram a fazer várias perguntas todos se perguntando se Kim estava pronto para lutar contra Hume em resposta o cara apenas riu e disse que eles tinham que fugir dessas baratas irritantes Conforme relatado anteriormente o uso de armas e roupas pessoais é estritamente proibido em uma reunião amistosa É por isso que a equipe da Dream Academy recebeu armas dos organizadores Tudo estava bem mas o problema é que eles não estavam acostumados com essas armas Lara sorriu e disse que um verdadeiro mestre nunca culparia sua arma Minor disse que os verdadeiros artesãos nunca usam esse tipo de lixo porque tem boas ferramentas e ele provavelmente não percebeu que Lara estava brincando enquanto isso o capitão estava olhando para sua nova lança que não era exatamente a que ele estava acostumado Minor achou que o capitão não gostou da lista e Lara respondeu que um capitão de verdade não culparia as armas Kim queria intervir nessa conversa mas já era tarde demais a batalha entre King Kong e Godzilla havia começado os alunos de outras academias os observavam perguntando-se se o time dos sonhos era tão forte que eles eram proibidos de ter suas próprias armas logo o juiz entrou e perguntou se todos os alunos haviam lido as regras nosso velho amigo Chong Xi disse que não participaria dessa reunião seu amigo perguntou se era por causa dos rumores sobre o envolvimento de Rai Yung que até mesmo o grande Chong Xi tinha medo dela Chong respondeu que esse não era o caso o problema era que Kim também estava participando da competição esse jovem talento já se tornou muito famoso e em breve poderá alcançar Rai Yung em termos de seguidores no Instagram o cliente não acreditava que seu amigo pronta para começar e Kim desapareceu imediatamente o patrono não entendeu o que aconteceu será que ele realmente perdeu a jogada do adversário não se sabe de onde Kim veio e começou a atacar ele estava motivado a mostrar todo o seu poder o patrono percebeu imediatamente que seria muito difícil pois parece que ele não é um verdadeiro astro entre os iniciantes ele não entendia como épica e espetacular quase sempre apenas um lutador atacava apesar do fato de sua arma ser uma lista de madeira comum Kim mostrou milagres de habilidade e força ele estava sempre pressionando e não dava ao oponente a chance de descansar como uma verdadeira jiboia ele aumentou a pressão e estava se aproximando de uma vitória certa o patrono não teve tempo de se defender constantemente e oficialmente que Kim da Dream Academy havia vencido após a luta Kim viu que sua lança havia falhado ele sabia que isso aconteceria mas se sentiu desconfortável o tempo todo se a batalha tivesse durado mais alguns minutos sua lança teria sido reduzida a cinzas então ele imediatamente começou a ligar para um dos organizadores da competição e pedir uma arma substituta ele disse que devido à baixa qualidade da lança não pôde mostrar seu melhor e imediatamente recebeu uma nova arma para ser sincero ele ficou preocupado assim que recebeu a lança mas não imaginava que ela começaria a rachar após os primeiros golpes talvez você tenha que substituir sua arma após cada batalha mas isso não é um problema Minor e Lara admiravam Kim como um deus e ele era um verdadeiro modelo de profissionalismo e talento para eles disseram lhe que tinham visto apenas uma pequena parte de sua técnica no treinamento e agora todos estão falando sobre ele Kira começou a rir e disse que eles já haviam escrito um artigo sobre Kim o artigo se concentrava em um possível encontro entre o aluno Kim e o aluno Hyun essa super luta era esperada por todos e este artigo provavelmente foi escrito por um dos jornalistas que estavam na entrada do prédio Kim achava Hyun incrível mas Minor disse que Kim era realmente incrível Minor disse que somente jornalistas de baixa qualidade podem comparar uma garota a um monstro de verdade no mundo dos caçadores todos ao nosso redor tinham a impressão de que Hyun era uma muralha era muito cedo para tirar essas conclusões que a luta mostraria tudo enquanto isso as notícias sobre o artigo e as fofocas também chegaram à estrela das academias Hyun ela perguntou a Siu o que ele achava desse jovem talentoso e Siu respondeu que Kim era realmente digno de atenção o representante da academia imediatamente disse a ela que não se preocupasse pois eles já haviam preparado um plano para o caso de sua derrota Hyun tentou lhe garantir que ela deveria vencer porque a singularidade do cara não era maior do que o nível de mana dela Sel disse que acredita em seu talento e que ela vencerá e mostrará a todos o poder de sua academia depois ele continuou a observar esse cara interessante e talentoso da Dream Academy Kim por animado pois antes não havia alunos que pudessem desafiar as melhores academias mas agora os tempos mudaram o torneio continuou com uma série de vitórias rápidas para o time dos sonhos com Menor como esperado subindo com uma vantagem significativa sua colega de equipe Lara o acompanhou e embora tenha sido difícil para ela ainda assim venceu todos e é claro Kim também continuou a derrotar seus oponentes com confiança e a conquistar o coração do público seu único problema no momento nesse amistoso era a baixa qualidade de sua arma que precisava ser trocada constantemente embora ele tenha prometido controlar seu poder isso não é tão fácil quanto parece pois todos os seus rivais são grandes caçadores ele já havia trocado de arma nove vezes e como uma lança custa 5 mil dólares os dinheiro por causa de sua força mas também não podiam se recusar a lhe dar armas os organizadores o abordaram novamente e ele pensou que finalmente teria permissão para usar sua própria arma o rapaz explicou que isso não era uma ajuda mas apenas uma necessidade e pediu aos representantes que mudassem as regras as pessoas da organização disseram que analisariam essa questão e Kim ficaria feliz se tivesse a oportunidade de usar o gungnir ou lança sagrada logo chegou a vez de lar a falar mas naquele momento ela estava tremendo por algum motivo como se estivesse doente quando Kim viu isso ele imediatamente correu até ela para se certificar de que ela estava saudável e seu rosto ficou completamente branco ela explicou que na verdade estava bem e saudável e que e o motivo era realmente muito forte Lara começou a estudar evil rock há pouco tempo por isso é muito estressante para ela ter uma adversária tão forte na competição Kim percebeu que tinha que tentar acalmá-la e dizer as palavras certas embora conhecendo-o ele só poderia piorar as coisas o cara disse que isso não é uma invasão de masmorra perder não significa nada assim como ganhar o desejo de vencer é bom mas você não deve se concentrar nisso mas essas palavras não ajudaram muito Lara sentiu que era supérflua durante a batalha de ataque e ficou ainda mais chateada ela relembrou a sensação de superar obstáculos junto com todos os outros ouvir o reconhecimento de outras pessoas e sentir os resultados do trabalho árduo durante o treinamento tudo isso de níveis entre os membros da equipe desde o início de seu treinamento na Dream Academy ela percebeu que Kim e Minor estavam em um nível completamente diferente de habilidades e talentos por isso é muito importante que ela mostre tudo o que é capaz de fazer e prove a si mesma que também tem um grande potencial ela quer que todos vejam que ela tem o direito de estar na arena e Kim lhe desejou boa sorte ela agradeceu a ele pelo apoio e caminhou com a cabeça erguida para que todos pudessem ver que ela merecia esse direito quando chegou ao local da próxima batalha ela ainda estava nervosa mas tentou se concentrar e focar em suas habilidades sua rival chegou quase perto dela e Rayun cheirava a confiança e Chanel assim que o juiz percebeu que os dois lados estavam prontos para lutar ele deu o sinal verde e Rayun imediatamente deu um primeiro soco titânico o golpe fez Lara recuar alguns metros mas ela aguentou e se preparou para reagir no início ela pensou que Rayun continuaria pressionando e tentaria terminar a luta o mais rápido possível mas essa super estrela ficou parada e não fez nada e maneira de ela entender sua própria insignificância é por isso que ela precisa dar o melhor de si e fazer tudo o que puder essas palavras também tiraram a confiança de Lara a linguagem corporal de Rayun mostrou que ela não achava que seu oponente fosse realmente forte ela sacou sua arma mas nem mesmo assumiu uma postura de luta é claro que essa arrogância deixou Lara incrivelmente irritada ela reuniu todo o seu poder mágico e disse que faria Rayun se arrepender dessas palavras Rayun apenas sorriu em resposta e disse que todos lhe disseram a mesma coisa e então eles seriam derrotados Lara ativou o medo e o medo é uma magia que libera energia mortal para esmagar um oponente então ela decidiu escondê-lo com a ajuda de técnicas de ocultação provavelmente todos esses truques foram ensinados pela pedra maligna os espectadores que estavam assistindo a essa luta estavam animados e ansiosos pois agora a verdadeira guerra começaria não apenas os espectadores estavam interessados mas até mesmo os organizadores da competição e os representantes de várias academias estavam observando atentamente muitas pessoas ficaram surpresas com o fato de o feiticeiro usar técnicas de combate corpo a corpo que normalmente são raras esse é um risco especialmente grande quando você luta com alguém como raiun pois pode ser um erro fatal lara correu até sua oponente e a atingiu com um golpe poderoso mas raiun se esquivou calmamente e se defendeu do ataque ela parece ser realmente talentosa pois mesmo sem muita agressividade e desejo ela demonstra uma habilidade incrível lara no entanto não desanimou e continuou a atacar tentando atingir seu objetivo ponto final embora ainda esteja aprendendo o básico ela já é capaz de mudar rapidamente de direção e usar magia ao mesmo tempo agora os representantes de outras academias entendem porque o time dos sonhos é tão perigoso durante as competições a única função do mago na equipe é manter-se seguro e lançar feitiços poderosos enquanto ajuda seus parceiros mas em uma batalha real as coisas não são tão simples pode ocorrer distorção de mana ou restrições podem ser impostas a feitiçaria e ao mana o combate real é muito imprevisível cada momento pode mudar tudo portanto um feiticeiro que esteja pronto para lutar a curta distância é um mago de primeira o que ele ensinou a ela a rocha maligna usava um método semelhante em suas batalhas ele era o herói de uma grande catástrofe e um verdadeiro deus para todos os outros feiticeiros em meio a um grande desastre o evil rock ficou famoso por parecer um furacão natural todos ficaram sabendo disso e no exterior ele foi chamado de mágico de combate se você observar a Lara lutando agora poderá reconhecer elementos de luta com pedras malignas em sua técnica o que não é nenhuma coincidência mas mesmo uma garota tão talentosa com um professor tão lendário nem sempre pode se tornar invencível da noite para o dia há outros alunos que despertaram desde o nascimento e vem aprimorando sua técnica de filigrana durante todos esses anos de suas vidas Hayoon era um exemplo perfeito de uma aluna assim defendendo se facilmente dos ataques e contra ataques da jovem feiticeira e seus ataques eram tão afiados quanto a lâmina de uma espada estelar e sua velocidade era igual a de sant logo ela infligiu ferimentos muito graves em Lara a jovem feiticeira começou a tossir sangue e agora percebia como aproximou e abraçou seu oponente não não era uma manifestação de amor romântico era um plano insidioso para ativar uma explosão de mana mas infelizmente Hayoon era tão forte que esse ataque não conseguiu nem mesmo feri-la parece que ela é realmente uma das melhores alunas do mundo Kira não conseguia acreditar que sua poderosa explosão de mana a curta distância não havia causado grande de níveis entre eles parece que sim e agora ela se tornou claramente visível continuando a demonstrar um mínimo de emoção Hayoon deu um golpe com a mão esquerda o que foi suficiente para derrubar o oponente mesmo sem fazer muito esforço esses golpes causaram muitos danos a Lara é claro que os outros membros da academia dos sonhos estavam assistindo ao mesmo tempo e foi muito difícil para eles ver a irmã mais nova ser morta em batalha enquanto Minor e Kira estavam chateados Kim estava incrivelmente irritado e agressivo enquanto isso Lara estava quase completamente inconsciente e caiu de bruços no chão Hayoon se aproximou dela pegou a pela camisa e se preparou para dar o golpe final e fatal naquele momento Kira estava incrivelmente assustado e Minor reagiu imediatamente e correu para salvar seu amigo isso irritou tanto Kim que ele agarrou sua lança com força e estava prestes a destruir outra arma por 5 mil dólares essa situação foi incrivelmente acalorada todos estavam tão emocionados que poderia ter terminado muito mal Lara olhou para ele e pediu que não interferisse disse que estava tudo bem e que era apenas uma derrota essas eram as mesmas palavras que o namorado havia dito a ela antes da briga mas agora elas tinham cores completamente diferentes o juiz interveio imediatamente na briga correu até Rayun começou a gritar com ela e perguntou o que ela estava fazendo olhando nos olhos do juiz a garota não disse nada e imediatamente jogou seu oponente no chão como um pedaço de merda em uma condição muito ruim e Rayun disse que não havia sentido em cuidar dessa garota miserável o que deixou Kim ainda mais irritado ele queria se virar e quebrar todos os ossos dessa garota mal educada mas Lara agarrou suas mãos no último momento e o impediu ela estava chorando mas pediu que ele não fizesse isso porque tudo isso aconteceu por causa da fraqueza dela ferida médicos muito poderosos foram imediatamente levados até ela e felizmente tudo acabou não sendo tão ruim e ela não teve ferimentos graves pelo uso de violência excessiva que mais parecia uma represália Rayun recebeu apenas uma advertência um exemplo claro de organizadores desonestos logo Minor lutou com Rayun ele realmente queria se vingar de Lara mas também perdeu e pediu ao capitão que dois de seus alunos haviam sido severamente agredidos e ela estava prestes a protestar contra a organização da competição Kim disse calmamente que ele não precisava fazer isso e a garota perguntou o que isso significava ele respondeu que independentemente do que isso significasse o principal era não interferir nessa reunião amigável depois disso o torneio continuou mas não foi nada memorável Kim se lembrava apenas e é claro o momento em que o locutor anunciou que o aluno da Dream Academy Kim assumiria sua posição na arena logo depois o locutor anunciou que seu rival seria o lendário aluno da Hunter Mill Academy Hayoon neste momento a partida que todos estavam esperando está prestes a começar a expectativa dessa luta poderia ser comparada a dos Vingadores do infinito da final da Copa do mundo ou da eleição presidencial americana a maior tensão foi sentida apenas alguns segundos antes do início e os representantes da Hunter Academy não conseguiam encontrar um lugar para se sentar de tanta empolgação eu tinha que admitir que os organizadores da competição Kira e todos os outros espectadores também estavam preocupados pouco antes do início Kim se aproximou de sua adversária e pediu que ela já que Hayoon era o aluno mais forte da história dos caçadores profissionais isso significa que ele nunca se sentiu incomodado pela realidade que o faz ficar parado não importa o quanto você tente mas temos que admitir que esses esforços são a personificação dos esforços mas Hayoon matou os esforços de outra pessoa com suas próprias mãos Kim acreditava que as habilidades insignificantes dessa garota arrogante não lhe davam o direito de menosprezar todos os outros como sempre Hayoon permaneceu o mais calmo possível e perguntou se ele já havia terminado sua palestra o garoto chateado respondeu que a palestra havia terminado mas que era improvável que o aluno entendesse alguma coisa apenas com as palavras quando o árbitro anunciou o início da luta Kim não se mexeu é isso mesmo essas são as palavras que todo aluno que se preze deve ouvir quando luta com Lara e agora ela está no mesmo lugar que essa jovem feiticeira e agora Kim está dizendo a ela para resistir minimamente o cara continuou parado e disse a ela que agora ela sentiria que suas habilidades eram uma merda de cachorro Hayoon respondeu que Kim estava muito confiante em que ela tinha geleia em vez de cérebro e que agora ele mostraria publicamente que o talento dela não passava de um exagero o juiz disse que deveríamos encerrar essas palestras com insultos uns a o e outros e começar uma briga de verdade Hayoon imediatamente assumiu uma postura de luta e pegou sua espada provavelmente ofendida pelas palavras do garoto Kim continuou sem ele disse que ela deveria mostrar a ele tudo o que podia fazer a garota disse que seu talento era incrível e que sua força era mais poderosa do que a de um dragão de décimo nível mas Kim não ia dar ouvidos a essa bobagem ah sim finalmente essa aluna insolente e mal educada da academia Hunter Mill mostrou suas emoções ela estava com muita raiva não conseguindo mais ouvir as palavras de Kim ela correu para frente com a intenção de cortar a cabeça dele Kim continuou a se manter calmo talvez ele tenha tomado 10 tranquilizantes antes da luta além de sua super velocidade e força a garota também tentou ativar a energia da chama finalmente todos os espectadores dessas competições viram que ela estava começando a girar em alta velocidade seus rivais do passado ela está enfrentando uma fera completamente diferente uma fera que a considera sua presa enquanto a garota brandia a espada e tentava intimidá-lo Kim começou a bocejar como se estivesse com sono ele não usou sua arma e mostrou com toda a sua aparência que seus ataques não passavam de um aquecimento antes do treinamento então ele pediu que ela parasse chegou mais perto e perguntou se isso era realmente tudo o que ela podia fazer ele a empurrou com a mão sem fazer nenhum esforço e a garota voou cinco metros para trás ela disse que apesar do fato de Kim ter sido treinada por uma espada estrela ela também sabe manusear armas afiadas ela começou a mostrar o poder da mana e um brilho azul apareceu ao seu redor talvez isso a ajudasse a pelo menos ferir o oponente Kim viu imediatamente que ela estava usando uma lâmina de aura e se ele continuasse ali com as mãos nos bolsos poderia se meter em problemas foi por isso que ele finalmente começou a usar sua lista e se defendeu do primeiro ataque de Hayun também devemos reconhecer que seus ataques foram realmente poderosos e ao aura exibia cegou muitas pessoas ao seu redor e é possível ficar cego dessa forma apenas os membros da academia Hunter Mill observavam calmamente pois provavelmente já tinham visto do que ela era capaz muitas vezes durante o treinamento a garota continuou atacando com todas as suas forças mas não entendia como Kim conseguia afastá-la ele não demonstrou dificuldade parecia que estava se defendendo da lâmina de aura sem nenhum esforço extra logo ele se cansou disso e empurrou a garota para longe dele e agora ela percebeu que ele também era um verdadeiro jovem gênio deve ter sido difícil admitir Hayun está acostumado a ser considerado o melhor dos melhores e agora que alguém com a mesma força apareceu é difícil de acreditar Kim começou a ativar seu poder em resposta e disse que não deveríamos esperar que ele restringisse seu poder Hayun tentou elevar seu moral e sempre pensou que ela era especial que sempre foi especial e que sempre seria especial ao contrário de outras pessoas ela não precisou se esforçar muito para chegar ao topo seu talento extraordinário é por conta dela o verdadeiro talento é mais forte do que qualquer esforço e todos ao seu redor começaram a dizer que ela era a caçadora profissional mais talentosa da história dos caçadores profissionais mas isso não a fez se sentir nem um pouco orgulhosa ou feliz porque eles estavam dizendo coisas óbvias e agora que Kim disse que não devemos esperar que ele controle seu poder algo mudou em sua mente será que esse jovem de quem tanto se fala ultimamente não lutou com todo o seu potencial até agora Kim sonhava em se vingar de seus amigos e percebeu que aquele era o momento perfeito para mostrar uma nova técnica em seu arsenal o bloqueio Hayoon sentiu imediatamente que tipo de técnica antiga era aquela e sua boca sangrou após o primeiro ataque do garoto ela não entendeu o que aconteceu Kim fez apenas um movimento simples com a lança e ela quase desmaiou agora é hora de mostrar a ela o que é a técnica de captura que ele achava ser seu melhor momento a força poderosa virou a garota de cabeça para baixo e o público provavelmente ficou surpreso pois nunca tinha visto Hayoon com essa aparência durante uma luta Kim continuou pressionando e atacando pois sentia que precisava terminar a partida com confiança e com a vitória por isso era hora de aplicar a terceira técnica que ele havia dominado recentemente o piercing essa é uma combinação completa de técnicas antigas que ele aprendeu em palestras na academia de cultivadores a explosão foi tão poderosa que nem mesmo sua décima lança conseguiu suportar o esforço mas a de Hayoon era muito mais pesada do que a arma do garoto percebendo a força de seu oponente a garota começou a entrar em pânico mas parecendo uma histeria ela não acreditava que isso estivesse realmente acontecendo pois em sua opinião ele não poderia ser mais forte do que ela isso era absurdo anormal e impossível Hayoon achava que ele não tinha o direito de ser tão poderoso como poderia haver algo neste mundo que fosse mais forte do acreditar que isso não fosse verdade Kim disse que a luta ainda não havia terminado mas Hayoon disse que nunca aceitaria o fato de não ser a melhor ela pegou sua lâmina de aura e correu para frente para finalmente cortar a cabeça daquele aluno irritante foi um momento marcante para todos que assistiram a essa luta pois Kim demonstrou porque ele é considerado incrivelmente rápido durante a luta Hayoon não teve tempo de atacar com sua lâmina pois o garoto estava à frente dela e a derrubou com a mão direita ele provavelmente não foi ensinado que as meninas não devem ser espancadas mas isso deixou Hayoon ainda mais irritada e ela o chamou de filho de um cachorro estúpido os árbitros estavam prestes a intervir e interromper a luta mas se você olhar de forma geral Hayoon tem uma arma nas mãos e Kim está lutando com as mãos nuas Hayoon não vai parar embora o mais interessante seja o fato de Kim vencer mesmo sem armas ele a espancava com as mãos e os pés como se ela fosse um saco de pancadas Kim disse que ela provavelmente não sabe que existem pessoas no mundo cuja vida está sendo constantemente atingida na cabeça há aqueles que acham a vida muito difícil e ao contrário de Hayoon não foram recompensados com um talento incrível é por isso que eles só podem viver uma vida comum e sentir constantemente os golpes do destino Hayoon achou que todas essas palavras eram sem sentido e continuou tentando matar o garoto mas não conseguiu Kim continuou sua não se importam em revidar a filosofia desse jovem estudante está realmente em um nível impressionante parece que ele assistiu a muitas palestras de Buda mesmo vivendo uma vida que só traz golpes todos os dias essas pessoas ainda valorizam essa vida é por isso que não importa o quão duro seja o golpe que eles perdem eles nunca quebram sob essa pressão passo a passo eles avançam erram os golpes e depois se levantam novamente podem tropeçar mas continuam avançando é por isso que a única maneira de vencer uma batalha perdida antecipadamente é não deixá-la terminar quando Kim se aproximou de seu rival ele olhou para ela e disse é isso que significa talento de verdade Hayoon respondeu que isso era um absurdo que não poderia ser um talento real porque ela era o verdadeiro talento Kim disse que Hayoon não poderia ser a aluna mais talentosa da história dos caçadores profissionais porque ela era muito fraca em sua opinião pessoas como Hayoon não tem o direito de zombar e ridicularizar pessoas sem talento depois de terminar sua palestra filosófica explicativa Kim decidiu usar sua última arma o poder de Deus parece que foi nesse momento que Hayoon percebeu que não poderia vencer essa batalha e aceitou a derrota uma garota que nunca treinou com afinco e que conseguiu atingir alturas incríveis apenas por meio de puro talento ela sempre teve certeza de que era especial mas chegou o momento em que todos os seus sonhos brilhantes foram quebrados como vidro estranhamente esses sonhos foram destruídos por um pobre ele trabalhou por muitos anos em uma empresa comum para economizar dinheiro para a academia e depois estudou avidamente novas informações e é ele que agora pode acabar com a vida dela com um golpe o trabalho duro é mais forte que o talento a disciplina sempre vencerá a classe assim a super estrela das academias de caça perdeu seu título de mais talentosa e caiu de joelhos esperavam essa reviravolta Kira observando sua primeira aluna estava feliz com lágrimas quase invisíveis em seus olhos todos os sonhos de raiun foram destruídos e seu coração também deve ter se partido naquele momento Kim olhou em seus olhos e perguntou calmamente se ela havia entendido todas as palavras que ele havia lhe dito a primeira etapa do amistoso terminou com a vitória de Kim e os representantes da academia decidiram o que fazer em seguida foi um golpe muito doloroso para a reputação deles e ninguém sabia o que fazer o representante da academia Gaon Jin Song disse que mesmo que lutasse com Kim ele não conseguiria vencer embora muito tempo tenha se passado desde sua demissão o caçador de classificação C está dizendo essas palavras agora Seu não queria admitir mas concorda plenamente com seu amigo Kim a técnica de piercing de forma especialmente perigosa não é nem um pouco o nível de um estudante mesmo durante a batalha de invasão ele não era tão forte aparentemente algo aconteceu depois daquela competição embora o amistoso ainda não tenha terminado ele não é mais significativo ninguém pode derrotar Kim temos que reconhecer os fatos óbvios ninguém pode parar esse cara talentoso mas um representante da academia disse que eles poderiam reverter a situação a seu favor enquanto isso os jornalistas começaram a atacar o novo superstar perguntando se ele era realmente um aluno da espada estelar todos também estavam curiosos para saber o que Kim faria depois de passar no exame de caçador profissional o cara não gostava da atenção extra de estranhos não gostava de todos para Kim eles não perderam para a Dream Academy por enquanto vamos voltar para a sala de espera onde Kira estava aguardando o capitão da equipe Kim atendeu a porta e disse que ele estava de volta parecendo bastante relaxado e feliz com sua última apresentação ele disse que mal conseguia se mover em meio a multidão de jornalistas e que agora isso faz parte de sua vida Kira mostrou a ele que os artigos sobre sua vitória já haviam sido publicados e que o país inteiro estava falando sobre o novo astro as pessoas até começaram a falar sobre Kira e outros membros da equipe nos comentários desses artigos a garota disse que não se importava com o que as pessoas diziam sobre ela que isso não a incomodava nem um pouco a garota se para limpar as mas o problema é que Lara e Minor estão agora no hospital Kira disse que devemos definitivamente entrar em contato com os organizadores da reunião amigável para discutir essa questão ela prometeu voltar logo e deixou Kim sozinha ele se sentou para descansar e pensou que não deveria ter usado o poder de Deus no final pois isso exigia muita força naquele momento ele estava completamente dominado pelas emoções mas agora ele percebe que isso não era necessário de repente algo que Kim não esperava aconteceu seu mentor apareceu em seu telefone novamente ele realmente assustou o garoto com sua aparência ele precisa ser avisado com antecedência de sua chegada mesmo que o mentor agora pareça culpado por ter aparecido inesperadamente ele fará o mesmo na próxima vez o mentor disse que havia feito perguntas a vários professores e para saber a resposta até deixou uma solicitação ao diretor para começar todos os palestrantes disseram ao mesmo tempo que era impossível estudar vários tópicos em paralelo mas o diretor disse outra coisa que talvez um aluno realmente talentoso pudesse fazer isso de acordo com o diretor essa é apenas uma possibilidade teórica porque desde o início o diretor também disse que isso era impossível Kim não entendeu e perguntou por que ele poderia fazer isso o mentor explicou que iria expressar apenas a posição do diretor não sua própria opinião primeiro cada criatura dependendo do tipo ajudará a absorver e usar uma quantidade limitada de mana a mana é uma fonte que forma a verdadeira essência de uma criatura ou seja é impossível ir além do volume estabelecido o limite da fonte que uma criatura pode suportar é o limite do karma geralmente medido pelo dantang médio ou inferior portanto é aquele que ultrapassou o limite de seu karma que irá quebrar ou morrer o mentor explicou que embora Kim use o dantang superior e inferior ao mesmo tempo não há grande chance de quebrar e morrer isso acontece por incrível que pareça porque o karma de Kim não pode ser calculado o mentor explicou que ninguém sabe porque eles não conseguem calcular o karma do cara ele lembrou que na última vez em que conversou com o diretor Kim não tinha um perfil no site se for impossível calcular o karma então a pessoa não tem um limite definido portanto há uma chance de que Kim não se quebre e morra mesmo que ele use dois dantangs ao mesmo tempo o diretor também disse que ao usar dois dantangs é preciso prestar atenção a vários pontos primeiro é preciso liberar dois dantangs simultaneamente e segundo é preciso suportar o peso de um enorme karma quando você libera dois dantangs a quantidade de mana necessária para preenchê-los aumenta não apenas aumenta mas aumenta exponencialmente e é por isso que Kim conseguirá usar uma força incrível mas isso não pode ser coberto pelo treinamento regular de modo que o indivíduo terá que desembolsar muito dinheiro novamente o mentor disse que em sua opinião o risco valia a pena e que valia a pena tentar a diretora disse que era possível e ela não joga palavras ao vento se ela disse significa que é um cultivador que usa três dantangs ao mesmo tempo se isso for realmente possível então algo inimaginável acontecerá o mentor explicou que até o diretor está interessado nisso e se isso acontecer Kim poderá se tornar o novo diretor da academia de cultivadores o cara perguntou quem é o diretor da academia de cultivadores agora quem é essa pessoa o mentor respondeu que não poderia revelar a identidade dela mas apenas contar um pouco sobre seu nível para ser sincero ele pode ser chamado de segundo cultivador Kim não entendeu nada então o mentor decidiu contar a ele a história da formação da academia de cultivadores profissionais assim que ele começou a contar essa história interessante Kira voltou imediatamente para a sala o rapaz imediatamente perguntou se ela havia discutido os termos da segunda rodada com os representantes da academia Céu disse que tinha acabado de terminar a entrevista e que me contaria tudo a reunião social da academia é uma ótima oportunidade para os alunos compartilharem experiências e conhecerem talentos reais por isso os organizadores e representantes da academia realizaram uma entrevista e decidiram realizar a segunda rodada sabendo que a Maria Academy tinha problemas com o número de alunos ativos eles ajustaram ligeiramente as regras e os métodos da rodada as equipes serão formadas não apenas por alunos mas também por um aluno e um professor da academia Kim percebeu imediatamente que essa era a maneira pela qual ele e Kira invadiriam a masmorra juntos mas o problema é que Kira é um caçador de nível B e todos os outros representantes das melhores academias são no mínimo caçadores de nível A ela decidiu perguntar qual seria o prêmio adicional para essa competição em sua opinião se a organização e os representantes da competição não mudarem as regras como esperado deve haver uma compensação para as academias parece que Kira ficou doente de dinheiro com Kim e ele tentou impedi-la mas ela não ou ouviu ela sorriu e fez uma cara engraçada dizendo que não havia necessidade de se preocupar com ela e que ficaria feliz em ajudar a garota também explicou que as opiniões de outras pessoas não significam nada para ela em seguida Kim começou a falar e disse que antes de nomearem o valor exigido de indenização ele queria fazer uma contraproposta ele disse que os representantes devem substituir os professores nas equipes Kira é a diretora da Dream Academy portanto deixe que as outras equipes tenham diretores em vez de professores o homem também acrescentou que se recebesse 100 mil dólares de uma vez aceitaria qualquer condição oferecida pela organização e se a organização do amistoso se recusar a fazer isso ele não participará da segunda rodada portanto de acordo com as regras da diretores para limpar a masmorra materializada as masmorras serão divididas em três versões a primeira masmorra será limpa pelos alunos e a segunda masmorra será limpa pelos representantes assim que cada um deles limpar sua masmorra aparecerá um cristal mágico que precisa ser colocado no altar e isso invocará o chefe da terceira masmorra os representantes das academias precisam matar os chefes juntos e a academia que fizer isso mais rápido vencerá Kim recebeu seu cobiçado dinheiro e imediatamente comprou o curso de técnica de respiração celestial do professor Liu enquanto ele estava comprando outro curso sobre a aura do dragão o juiz entrou na sala e pediu que ele se preparasse para a segunda rodada Kira também estava ao lado dele preparando-se para o teste e era óbvio que ela estava nervosa a sala de treinamento da segunda rodada do time dos sonhos estava totalmente equipada e pronta para começar havia também um local pronto para inserir os cristais para criar a terceira masmorra nada pode ser feito a respeito do fato de Kira ser inferior em talento a OS representantes de outras academias de caça de elite na verdade isso não importa pois a chave para vencer a segunda rodada era limpar a masmorra o mais rápido possível para começar ele preparou três dantangs mas não tinha certeza se conseguiria ser mais rápido do que os caçadores anteriores de nível C o juiz disse que era hora de começar o teste e antes de entrar no portal Kim desejou boa sorte a Kira assim que entrou em sua masmorra ele lobisomens de verdade e o problema era que havia muitos deles vendo que um delicioso jantar havia chegado até eles os lobisomens imediatamente se prepararam para atacar e despedaçar Kim Kim imediatamente se preparou para mostrar a eles quais eram as verdadeiras técnicas de luta e disse -lhes para atacar ele começou a agitar sua lança e estava preparando um ataque que poderia destruir mãos ele desferiu um golpe poderoso e isso assustou os lobisomens mas eles logo perceberam que Kim havia errado pois parece que ele não praticava essa técnica há muito tempo ao perceberem que estavam enfrentando um verdadeiro talento no mundo dos caçadores os lobisomens se viraram e começaram a fugir é claro que ele alcançou e matou todos aqueles cães mas teria gasto muito menos tempo se eles não estivessem fugindo depois de concluir todos os seus negócios na masmorra Kim voltou ao mundo real ele ficou imediatamente confuso quando viu que Kira ainda não havia concluído o ataque a masmorra ele se lembrou de que precisava inserir rapidamente o cristal mágico para fixar a hora da abertura da masmorra mas quando ele se aproximou viu que o horário da varredura estava sendo transmitido online o cara percebeu imediatamente que eles estavam em apuros porque outras academias estavam fazendo isso com a mesma rapidez ele começou a gritar e a se irritar será que a vitória ia escapar por entre os dedos deles o problema é que havia um intervalo muito grande entre a primeira e a segunda masmorra se ele deslizar o cristal para dentro ajustando-se ao ritmo de Kir eles poderão perder a vitória além disso o nível de dificuldade da segunda masmorra é de oito estrelas e há uma chance de Kira perder durante o ataque ele começou a se preocupar e não sabia que escolha fazer ele não se importava nem um pouco com a opinião dos outros só pensava na academia dos seus ela teve que lutar contra lagartos de fogo que eram uma simbiose de um dragão e um lagarto estava muito quente e o fogo queimava por toda parte e a garota gastou muita energia para se proteger e sobreviver ela continuou a matar essas criaturas miseráveis mas havia muitas delas ela usou uma espada como arma e ficou claro que ela foi treinada por um espadachim famoso pois mostrou uma técnica muito boa ela estava cortando esses demônios em pedaços como se fossem bacon mas não estava gostando muito disso quando os lagartos morreram eles explodiram como bombas atômicas foi muito perigoso Kira conseguiu sobreviver a última explosão mas seus braços e pernas quase foram arrancados esses lagartos miseráveis continuaram a atacá-la por todos os lados tentando cortar sua cabeça a garota teve que demonstrar não apenas sua velocidade mas também todos os seus talentos para se esquivar do fogo e contra atacar Kira estava sempre pensando que precisava se apressar e sair da masmorra a tempo ela percebeu que Kim já estava esperando por ela do lado de fora e portanto mesmo que não conseguisse economizar tempo deveria pelo menos passar pela masmorra mas ela tinha um problema o número de lagartos em sua masmorra era anormalmente alto ela não conseguia relaxar nem mesmo por alguns segundos sentia algo escorregadio em seu pé talvez fosse uma lesma mas não era a lesma com a qual estávamos acostumados os lagartos montaram uma armadilha e a atacaram de diferentes lados a garota estava pronta para isso e se noções Kira nunca teve nenhum talento especial ela era neta de um dos heróis da grande catástrofe e havia sido treinada pela espada estelar desde a infância embora respeitasse seu avô um herói da grande catástrofe ela também odiava o fato de ser constantemente comparada a ele além disso ela se considerava uma caçadora sem valor e também se odiava naquele momento difícil na masmorra quente ela se lembrou de como Kim havia lhe desejado boa sorte antes do início do segundo estágio desde a infância a menina dizia ao avô que não queria ser caçadora de jeito nenhum seu sonho sempre foi ensinar os outros mas quando se é neta de uma espada estelar as coisas sempre saem do seu jeito ela terminou de limpar a masmorra e matou todos os lagartos encontrando um cristal mágico então Kira se lembrou da primeira vez que conheceu Kim quando achou que elas poderiam usar uma a outra ela achava que ele era um cara muito talentoso e que seria capaz de elevar o nível da Dream Academy e torná-la famosa mas depois de passar por muitas dificuldades com seu namorado ela começou a pensar que queria provavelmente seguirão caminhos diferentes devemos admitir que foi uma comunicação regular que durou algum tempo e essa comunicação chegou a sua estação final Kira pensou que seria ótimo poder ajudar seu aluno de alguma forma pelo menos no final se ela parar de arrastá-lo para baixo e puder lhe trazer pelo menos um pequeno benefício isso será suficiente a garota saiu da masmorra e imediatamente viu Kim à sua frente e ele a cumprimentou imediatamente olhando para ele ela deixou cair um cristal mágico no chão o que isso poderia significar ela disse que fez isso sem querer e Kim olhou atentamente em seus olhos e decidiu se aproximar o cara disse que realmente precisava de muito dinheiro mas o dinheiro não era a coisa mais importante em sua vida então ele provavelmente estava mentindo em seguida ele disse que você sempre pode ganhar dinheiro e gastá-lo a qualquer momento mas diferentemente do dinheiro uma vez que uma alma é quebrada em muitos pedaços ela nunca mais poderá ser recomposta ele pegou o cristal e agradeceu a garota por tudo o que ela havia feito ele queria trilhar o caminho de um caçador profissional e de um cultivador Dream Academy apareceram na tela a sala ficou imediatamente verde mas isso não significa uma vitória antecipada o tempo total para concluir o desafio da Hunter Mill Academy é de 58 minutos e 53 segundos portanto para vencer você precisa destruir o chefe em 48 segundos Kim disse Akira que se ele tivesse ficado sozinho durante todo esse tempo nunca teria conseguido chegar tão longe em sua vida ele também acrescentou que é por esse motivo que ele está contando com Kir desta vez em seguida ele sorriu e acrescentou que seria melhor se ela cuidasse dele no futuro foi muito emocional e agradável e Kira não aguentou e começou a chorar depois dessas palavras Kim disse que isso era verdade e acrescentou que ela era a única pessoa em quem ele podia confiar de verdade é por incrivelmente rápido e destruir o chefe na terceira masmorra Kira não entendia porque ele estava falando sobre isso o que poderiam significar suas palavras sobre perder a consciência é impossível encontrar e destruir Vasiliski no tempo restante e é por isso que Kim vai desferir um golpe que a masmorra não poderá suportar portanto seu plano é simples ativar a lâmina de aura com poder divino e destruir a masmorra quando começou a tentar colocar seu plano em ação percebeu que mesmo esse poder incrível não seria suficiente por isso ele rapidamente acessou seu smartphone encontrou o site da academia de cultivadores e comprou o elixir de energia pura agora seu plano deve ser cumprido agora será realmente divertido tudo ao seu redor ficou azul e Kira sentiu que até o ar começou a vibrar ela não entendia de onde ele tirava essa força mas toda essa energia vinha dos recursos de seu corpo primeiro ele ativou o dantang inferior e em seguida foi a vez do dantang médio ele se lembrou da palestra do professor e da informação de que ao usar o bloqueio de propagação é importante garantir que o movimento da lança não ultrapasse a área do corpo você precisa fazer isso de dentro para fora e em seguida balançar a arma como se estivesse pressionando-a lentamente que é como você pode ativar a técnica de bloqueio quando essa técnica estiver pronta é hora de capturar o tipo interno é como dar um soco para frente e puxá-lo de volta para dentro Kim estava se saindo muito bem até o momento e Kira observava com espanto essas técnicas desconhecidas para ela era a vez da última técnica o piercing para o qual a lâmina da lança deveria ser uma antiga extensão do corpo você precisa imaginar que está tentando atingir um ponto específico Kim ouviu a voz de seu professor vindo de dentro e ativou a técnica de perfuração provavelmente se ele pudesse olhar para si mesmo do outro lado pensaria que se parece com um cultivador profissional ao mesmo tempo estudantes e representantes das melhores academias do país estavam assistindo ninguém havia visto ou sequer ouvido falar de todas essas técnicas estranhas e antigas parecia algo do reino da fantasia como se Kim tivesse passado por um jogo chamado vida alguns segundos depois os resultados foram atualizados em todos os monitores e o primeiro lugar na segunda rodada ficou com a equipe da Dream Academy algum tempo se passou e Kim finalmente recuperou a consciência assustado ele se levantou imediatamente e viu que estava no hospital novamente quando viu que Kira estava sentada ao seu lado começou a lhe perguntar como tudo havia terminado a garota pediu que ele se acalmasse e não gritasse pois estava tudo bem e eles haviam corpo e mente de acordo com ele é mentalmente forte e vários desmaios não são um problema para ele Kira olhou para ele com um sorriso sincero e disse que o agradecia do fundo do coração o rapaz olhou para ela e se sentiu incrivelmente próximo da garota ele respondeu que era ele quem deveria agradecê-la e naquele momento pessoas desconhecidas começaram a entrar na paz por enquanto todos queriam entrevistar o novo superstar e tirar uma foto dele para a capa da revista todos também estavam se perguntando como ele conseguiu destruir a masmorra se ele realmente a destruiu com força ou se havia alguma outra maneira um dos jornalistas também disse que as melhores academias do país se recusam a reconhecer a vitória da Maria Academy eles disseram que perderam apenas um aluno mas não toda a Dream Academy Kim respondeu que também era aluno da Dream Academy e que na verdade não tinha feito nada de especial ele disse que tudo isso só aconteceu porque ele fez tudo de acordo com o plano do diretor agora os jornalistas começaram a perguntar a Kier como ela se sente depois que sua academia de caçadores se tornou a melhor do país Kim ficou satisfeita com seu trabalho e com a comunicação com os jornalistas os jornalistas continuaram a atacar a diretora da academia mas Kira pediu a eles que a deixassem em paz vídeos sobre a chocante verdade sobre a Dream Academy começaram a circular na internet o Anonymous começou a dizer que hoje ele contaria a todos a verdade sobre Kim que tem feito muito barulho ultimamente o encontro amistoso atraiu muita atenção de várias pessoas devido a participação da equipe da Dream Academy e de seu capitão Kim ele não apenas derrotou a garota mais talentosa da história dos caçadores profissionais mas também destruiu a masmorra e por causa disso a internet explodiu com artigos sobre seu superpoder de acordo com os rumores o poder desse jovem estudante alcançou o poder de um deus ele não é mais apenas um estudante de nível heróico mas pode lutar contra heróis e agora precisamos falar sobre o mais importante o principal mistério está oculto no diretor da Dream Academy ela não é apenas uma jovem comum pois é a neta do lendário herói da grande catástrofe a espada estelar na segunda rodada da partida amistosa Kim destruiu a masmorra com a ajuda dessa garota o que já diz muita coisa foi assim que o vídeo do desconhecido no bairro terminou ele pediu para curtir e se inscrever em seu canal Kim assistiu ao vídeo e imediatamente começou a rir pois não achava que isso poderia prejudicar sua reputação no final do jogo amistoso entre as academias Kim recebeu quase todo o prêmio porque Kira deu a ele sua parte assim que essas competições difíceis terminaram ele decidiu voltar à academia para assimilar o elixir que havia bebido recentemente caminhando pela cidade à noite ele viu uma garota estranha à sua frente que não parecia estar escondendo o rosto ao se aproximar ele percebeu que estava enfrentando seu oponente da primeira rodada o lendário e único Rayun ela o cumprimentou e pediu que ele lhe desse alguns minutos de atenção mas ele se desculpou e disse que estava ocupado fazia muito tempo que ela não ouvia tamanha insolência e ficou muito irritada com o comportamento do fanfarrão ela disse novamente que era muito importante e Kim decidiu parar e deixá-la dizer o que queria depois de uma breve pausa silenciosa Kim disse que não iria esperar até a manhã seguinte porque tinha que ir para casa Rayun finalmente começou a falar dizendo que sabia que Kim era uma aluna de espada o que imediatamente interessou o garoto Kim respondeu que isso era uma mentira se ele fosse realmente um estudante da espada estelar usaria uma espada não uma lança ele disse que isso deveria ser óbvio e que deu meia volta e foi para sua academia ainda assim Rayun não iria deixá-lo ir tão facilmente e ela o alcançou e perguntou se ele havia treinado com a espada estelar ela também estava interessada em saber o que ele aprendia na Dream Academy se eles tinham treinamento especial e como eram os outros alunos Kim sorriu e achou que ela era muito chata provavelmente trabalhando como jornalista além de estudar na academia ele se lembrou de sua nova técnica de skywalking e a usou para escapar de Rayun mas ele não era o único que dominava essa técnica antiga a garota também sabia como fazer isso e rapidamente o alcançou Kim ficou surpresa pois ele estava usando a técnica do passo para acelerar mas ela também podia fazer isso quando ele de sua derrota talvez ela espere que tenha perdido por causa da espada estelar Rayun respondeu que estava apenas curiosa pois ela parecia estar muito mais fria e menos emotiva antes ela também perguntou ao garoto sobre o diretor da Maria Academy e viu Kim e Kira saírem juntos após a competição Kim disse que tinha um ótimo relacionamento com o diretor e explicou que Kira tinha outras coisas para fazer por isso foi embora mais cedo depois disso ele me pediu que não o perseguisse e que não o distraísse de assuntos importantes Kim começou a pensar em Kira que fugiu rapidamente para algum lugar depois da competição talvez ela tenha uma reunião urgente mas de qualquer forma eles se encontrarão na academia em breve mas como se viu Kira realmente tinha para iniciar uma conversa importante ele percebeu que Kira queria lhe dizer algo e perguntou porque ela tinha vindo em resposta ele ouviu o que não esperava ouvir de sua neta que disse que queria pegar uma espada novamente até mesmo o assistente da Star Sword nunca tinha ouvido Kira falar que queria praticar esgrima o lendário guerreiro perguntou a ela qual era o motivo desse desejo e ela respondeu que queria estar no mesmo nível de Kim a Star Sword ficou furiosa ao ouvir sobre esse idiota será que ela realmente quer desistir de seu próprio sonho e seguir o caminho de uma caçadora profissional também Kira disse que não iria desistir de seu sonho era muito mais simples do que isso ela se lembrou de uma conversa com Kim quando ele disse que não sonhava em se tornar um caçador profissional sim ele está treinando e economizando dinheiro para isso mas esse não é seu sonho Kim explicou que de acordo com um mestre lendário um sonho é um verbo e uma profissão é um substantivo é por isso que ele acredita que uma profissão não pode se tornar um sonho e é por isso que ele não sonha em se tornar um caçador profissional a garota explicou ao avô que queria seguir seu próprio caminho usando outros métodos é por isso que ela afirmou com confiança que queria pegar a espada novamente o espada estelar fez uma expressão severa e olhou diretamente nos olhos de sua neta nesses momentos ele era a pessoa mais aterrorizante do mundo enquanto isso Kim estava pensando quando comprei o elixir de energia pura o karma o avaliou em 50 mil dólares eu provavelmente deveria ter comprado um carro para mim mas o principal problema foi que a partir daquele momento o karma aumentou e o preço triplicou o que significa que você poderia comprar um lamborghini agora ele precisa encontrar o dinheiro novamente ouviu ruídos estranhos e perguntou se era necessário aparecer sempre assim seus sentidos e intuição já estavam no nível mais alto e o mestre da estrela negra veio até ele pessoalmente o mestre disse que Kim o surpreende toda vez que o encontra mesmo os bastardos da ordem da verdade não conseguiram revelá-lo mas Kim consegue o rapaz explicou que estava fazendo isso apenas por causa de seus sentimentos e talvez a estrela negra não seja tão habilidosa quanto antes Kim perguntou ao mestre como ele estava e porque o havia procurado o dark star disse que veio falar sobre a ordem da verdade mas primeiro ele quer saber como minor está se saindo Kim respondeu que o cara havia se machucado em uma competição mas estava bem então a estrela negra lhe deu mais alguns livros com treinamento o mestre dark star também o lembrou do dinheiro que ele tinha que dar a Kim e prometeu que isso seria feito em breve Kim também disse ao mestre que agora em sua academia a um aluno chamado Evil Rock ele explicou que o mestre havia contratado outro aluno antes disso ele só havia treinado chiming o rapaz também disse que a pedra maligna pediu que ele cuidasse de seu aluno e pagou três vezes mais do que a estrela negra o cara começou a inventar todas essas histórias bonitas e a insinuar que o dinheiro que ele recebia para cuidar de minor não era suficiente Evil Rock perguntou o que ele estava querendo dizer e Kim respondeu que estava apenas contando a história o malandro astuto de repente a porta da academia se abriu e um homem entrou e perguntou o que aquilo significava parece que não se trata mais de uma academia para caçadores profissionais mas de um clube para aposentados porque outro homem idoso um espadachim estrela veio para cá ele novamente tinha uma expressão severa em seu rosto que é sempre severa e perguntou o que a estrela negra estava fazendo aqui esses dois inimigos são realmente inimigos ou estamos prestes a ver pergunta mais uma vez o que a estrela negra está fazendo aqui a estrela negra também começou a se irritar e respondeu em voz alta que poderia aparecer onde quisesse e fazer o que quisesse 15 sentiu como se estivesse entre dois fogos e pediu que eles se acalmassem e parassem com esse conflito não ajudou muito a espada estelar disse que a estrela negra havia alertado sobre o perigo quando a espada estelar disse que isso não poderia ser uma desculpa porque ele ainda estava envolvido nos planos da ordem da verdade Kim não sabia o que fazer percebendo que tinha que intervir imediatamente ele ativou sua mana e mostrou o que podia fazer os mestres experientes definitivamente não esperavam isso pois nunca tinham visto ninguém ativar a aura dessa forma um pouco mais de tempo e o prédio teria sido destruído é possível que esse jovem tenha feito tanto progresso em um período tão curto de tempo Kim começou a gritar e perguntou se a estrela negra sabia o que aconteceria com Minor se a academia fosse destruída se ele fugiria para as montanhas novamente ele também começou a gritar com a espada estelar dizendo que se o prédio fosse destruído Kira nunca olharia seu avô nos olhos ele não sabia o que havia acontecido entre esses dois heróis lendários se eles queriam brigar deveriam fazê-lo em outro lugar o cara disse que deveríamos voltar a conversa original e perguntou o que a estrela negra queria dizer a ele o mestre respondeu que não havia tempo para conversa fiada e disse querem fazer com o monstro gigante mas os apóstolos já começaram a agir ele acredita que os apóstolos são influentes o suficiente para esperar qualquer coisa deles Darkstar disse que de qualquer forma queria conduzir uma investigação completa e pediu a Kim que o ajudasse com isso ele explicou que não podia fazer tudo sozinho por isso precisava de ajuda de acordo com as informações os malucos da ordem da verdade estão constantemente conduzindo alguns experimentos voltados para uma masmorra especial é por isso que a estrela negra quer que Kim explore esse lugar mas o garoto respondeu que ainda é um estudante e que algumas masmorras não são acessíveis a ele o exame para caçador profissional começará em breve e depois disso não deverá haver problemas com isso depois de ouvir essa conversa Starsword perguntou a Darkstar porque ele estava pedindo ao garoto para fazer isso o lendário mestre da dissimulação respondeu que ninguém poderia fazer isso a não ser o garoto ele disse que mesmo que contasse todos os detalhes a espada estelar não acreditaria nele então não havia motivo para falar sobre isso essas palavras deixaram o mestre da espada muito irritado e até parecia que ele estava corado como suco de tomate de raiva eles começaram uma batalha de olhares novamente e Kim começou a dizer que eles deveriam lutar na rua agora esses heróis experientes e lendários lhe pareciam crianças comuns ele os interrompeu e decidiu perguntar ao espada estelar por que ele veio para a academia se ele quiser encontrar sua neta ela saiu mais pois Kim não entendia o que estava acontecendo até mesmo o prédio sentiu a fúria da espada estelar e parecia que um terremoto havia começado parece que o verdadeiro motivo pelo qual ele veio para a dream academy é destruir Kim o homem sentiu o perigo e imediatamente se preparou pois tinha certeza de que seria atacado mas como se viu a espada estelar ativou sua aura não por causa desse garoto estúpido mas por causa de um inimigo em potencial mas esse inimigo em potencial acabou se revelando um aluno jovem e muito talentoso da hunter mill academy assim essa garota atrevida continuou a perseguir Kim e a observar sua vida pessoal ela disse que estava andando pela rua e acidentalmente se viu perto do prédio da dream academy ela sentiu um incrível acúmulo de energia dentro de si e decidiu dar uma olhada no que estava acontecendo dentro da academia só um pouquinho com um olho foi assim que ela chegou aqui mas agora ela pode acabar morta se Rayun não explicar a Starsword quem ela é quando ela viu esse herói lendário com seus próprios olhos todo o seu atrevimento desapareceu imediatamente o Dark Star perguntou A Estrela Negra então perguntou ao garoto se ele o ajudaria na causa da Ordem da Verdade e Kim respondeu que não tinha escolha Assim eles decidiram voltar a esse assunto após o exame de caçador profissional e Kim pediu ao mestre que se lembrasse de trazer mais dinheiro Rayun por sua vez não entendeu nada e sentou -se de joelhos em silêncio ela não entendia como esse jovem estudante podia extorquir dinheiro de um guerreiro tão lendário como o Dark Star a garota ficou ainda mais surpresa ao saber que a Estrela Negra estava pronta para triplicar sua recompensa monetária para Kim o rapaz respondeu que além de ajudá-lo ele também tinha que cuidar de Minor portanto o preço deveria ser quatro vezes maior a espada estelar começou a rir e chamou a Estrela Negra de tola porque estava sendo forçada a pagar dinheiro Kim começou a acalmá-los novamente dizendo que ficaria muito feliz se eles se matassem mas não neste lugar o mestre Dark Star se despediu do garoto e disse que o encontraria após o exame depois de dizer isso ele desapareceu e Kim conseguiu lembrá-lo da obrigação de pagar em dia assim que o mestre desapareceu a espada estelar imediatamente perguntou ao garoto o que ele tinha a ver com a estrela negra Kim respondeu que na verdade é difícil dizer que ele tem algo a ver com o mestre pois ele só tem um relacionamento comercial então ele viu que Hayoon ainda estava ajoelhada ao lado dele e perguntou o que ela estava fazendo aqui a garota disse que não estava tentando seguir ninguém e que foi apenas um acidente o namorado disse a ela que contasse tudo e que se Hayoon começasse a mentir ele pediria a espada estelar que cortasse as duas mãos dela Hayoon decidiu contar a verdade e pediu para ser aceita na Dream Academy pois Kim achava que ela tinha sofrido uma concussão após a competição ele não entendia porque ela iria para a academia deles especialmente porque não havia muito tempo antes do exame para um caçador profissional então Kim pensou e disse ela é uma espiã da academia Hunter Mill a garota negou tudo e disse que estava falando a verdade e que não adiantava mentir ela realmente queria se tornar membro da Dream Academy Starsword disse que não havia era cortá-la em pedaços e fazer um churrasco ao ouvir isso Hayoon implorou para ser deixada viva e não ficar sozinha com Kim Kim lhe disse para não ter medo pois tudo aconteceria muito rapidamente e ela nem teria tempo de entender nada ele não entendia se ela estava dizendo a verdade ou não mas de qualquer forma o diretor da academia deveria decidir sobre essa questão percebendo que Kira estava fora Hayoon decidiu dizer que voltaria em outro momento e fugiu imediatamente Kim pediu a ela que não tivesse pressa deu-lhe um quibices para segurar e disse a ela que esperasse por Kir dentro dessa bolsa mágica havia uma pilha de cadáveres de monstros enormes e até mesmo as pessoas mais fortes do mundo tinham dificuldade em segurá-la A garota teve que despertar sua mana para suportar essa carga e Kim respondeu dizendo que tinha que ir para o treinamento e pediu para não interferir Enquanto isso a lendária espada estrela retornou à sua casa de campo Quando ele abriu a porta de seu escritório viu Kira ajoelhada na frente de sua assistente uma situação bastante estranha ele perguntou a neta se ela ainda não havia mudado de ideia Kira não respondeu ao avô e continuou a olhar para o chão com tristeza Star Sword foi até o armário e tirou uma espada dourada muito bonita Assim que ele puxou a espada uma aura muito forte começou a ser sentida no ar Essa espada adiciona velocidade e é famosa por seus ataques de alta velocidade que transformam facilmente os monstros em bifes A impressionante espada foi projetada para perfurar os oponentes Ao usá-lo é importante manter a distância mas penetrar no oponente é o método mais rápido de ataque na esgrima Uma espada flexível com uma técnica incrivelmente poderosa mostrará os pontos fracos do oponente e é por isso que a velocidade é importante mas o principal é a flexibilidade do ataque Uma espada lenta não significa que ela não seja necessária Ao se aproximar lentamente do oponente você entra em seu território Uma espada forte acrescenta peso à arma e ao aplicar força em cada golpe você pode destruir rapidamente um grupo de inimigos A espada pesada o próximo passo após a espada forte acrescenta ainda mais peso à arma Essa técnica proporciona o maior poder destrutivo a qualquer espada A espada ilusória diferentemente da espada flexível tem o efeito de hipnotizar os olhos do oponente A espada a jato desvia suavemente o ataque concentrando a força no golpe de retorno reduzindo a pressão do peso e dispersando a força do oponente A espada destruidora é rápida e poderosa pesada e flexível Portanto usá-la colocará seu oponente sob uma pressão incrível Foi assim que a espada estrela deu uma pequena aula de esgrima para sua neta Ele explicou que esses são os principais elementos da espada divina que pode destruir o céu O espada estelar prometeu dar a sua neta o tempo necessário para que ela aprendesse as técnicas que ele havia descrito Ele lhe disse que ela tinha até o final do exame para se tornar uma caçadora profissional e que se não aprendesse essas técnicas a tempo ele nunca mais a deixaria pegar em uma espada Kira não respondeu e seu assistente disse que isso seria impossível A espada estelar disse que se Kira achasse que era impossível ela poderia desistir imediatamente A princípio a garota disse que tentaria mas depois acrescentou que com certeza faria isso o lendário herói lhe disse para pegar uma espada e aprender todas essas técnicas importantes enquanto isso na sala de treinamento da academia dos sonhos foi bastante divertido Rayun observou como a energia ao redor de Kim foi atenuada e permeou tudo na sala e ela não entendia como isso era possível embora o rapaz tenha continuado sua meditação ele disse a moça que levantasse as mãos enquanto isso Minor e Lara receberam alta do hospital e se encontraram perto do prédio da academia Kim achava que o recipiente era muito grande e não conseguia enchê-lo por mais que tentasse enquanto Rayun mal segurava o quibices ele estava pensando em quantas garrafas mais do elixir ele tinha que beber seus braços estão caindo agora e o cara esqueceu que ela está aqui Kim percebeu que a garota ainda era inadequada e pediu que ela continuasse o treinamento em seguida ele se virou rapidamente foi até ela e perguntou se ela realmente gostava dele e se era por isso que tinha vindo a garota começou a gritar e disse que se pudesse fazer o que quisesse já o teria matado há muito tempo essas mas logo Kim a chamou novamente e pediu que ela retomasse o kibbutz assim que ela o fez ele começou a pensar por que a etiqueta não está ativada da última vez que a etiqueta foi acionada Chimin pegou a bolsa então como outra pessoa além de Kim poderia tocá-la o rapaz também se lembrou de que da última vez que a bolsa apertou suas costas Kira conseguiu levantá-lo a mesma coisa aconteceu quando ele perdeu a consciência depois de usar o poder divino em uma batalha com uma grande árvore então a bolsa foi capaz de mover Puck e a pedra maligna a etiqueta funciona somente quando detecta a intenção de roubá-la ou usá-la ele pediu a Hayoon que colocasse a bolsa em seu bolso e ela funcionou imediatamente naquele momento Minor e Lara entraram na sala e Kim se perguntou por que eles estavam juntos Lara estava descontente e perguntou o que Hayoon estava fazendo aqui e Kim respondeu que ela queria entrar para a equipe deles Minor disse que esperava que Kim a recusasse mas o capitão disse que a decisão caberia ao diretor em seguida ele se aproximou de Minor Mas foi tão difícil para ela que lágrimas apareceram em seus olhos No início ela seguiu Kim para aprender a dominar o mesmo poder Essa é sua única chance de ver como ele treina e ela prometeu a si mesma descobrir a verdade Então ela ouviu Lara pedindo a Kim para não sair de casa à noite porque elas eram constantemente ameaçadas com multas Era difícil para ela entender como esse bando de idiotas podia ser tão forte e talentoso Logo depois Kim se aproximou dela e pediu que ela devolvesse os quibis porque ele precisava concluir a tarefa de Hércules Então Kim começou a chamar Lara e disse a ela para ajudar Rayun a treinar Ele pediu que ela não incomodasse menor e que em vez disso treinasse com Rayun Lara não sabia se era correto fazer isso Mas o capitão disse que Rayun queria entrar para a academia deles Então estava tudo bem Lara mencionou que essa garota é realmente muito talentosa e forte e que ela pode ajudar a progredir no treinamento Então ela concordou e imediatamente convidou Rayun para treinarem juntas Rayun tentou recusar e foi informada de que estava esperando para falar com o diretor e cada departamento tinha suas próprias tarefas separadas Dessa vez a entrevista foi muito longa e tive que ouvir a gerência quase o dia todo Todos estavam discutindo o que havia acontecido pela primeira vez na história dos caçadores profissionais e todos também estavam falando sobre Kim Agora o país inteiro está falando sobre o próximo exame para caçador profissional e o motivo disso é que Kim é uma exceção a todas as regras Toda a comunidade do país começou a discutir todos os prós e contras do próximo exame para Kim O diretor da associação entrou na sala e pediu desculpas por ter esperado demais Todos começaram imediatamente a perguntar qual seria o formato do exame deste ano e se Kim estaria isenta de fazer o exame O Mas isso violou as regras e irritou a comunidade Houve também quem se oferecesse para fazer um exame separado para o garoto Mas isso também é discriminação e responsabilidade adicional para um aluno comum Assim, após longas discussões, a Association of Professional Hunters decidiu que o exame deste ano deveria ser ligeiramente modificado Em primeiro lugar, o exame para caçador profissional será realizado de acordo com o sistema de avaliação absoluto Em segundo lugar, o nível de dificuldade do exame será aumentado e a introdução da classificação absoluta pode fazer com que alguns alunos obtenham uma pontuação mais alta É por isso que a associação decidiu aumentar o nível de complexidade para resolver esse problema O nível de dificuldade do exame será aumentado para que nenhum aluno consiga atingir a pontuação mesmo para um cara talentoso como Kim Os jornalistas começaram a gritar e a dizer que essas mudanças nas regras causariam muitos problemas O diretor também disse que se ninguém obtiver uma pontuação mais alta os caçadores ficarão sem uma classificação a este ano Anteriormente 100 pontos no exame significavam necessariamente o primeiro lugar Mas de acordo com as novas regras o primeiro lugar não garante a pontuação mais alta A associação queria mudar essa regra mas isso foi impossível devido à enorme influência das guildas Somente caçadores profissionais de nível A ou superior podem estabelecer sua própria guilda Portanto as grandes guildas decidiram impedir que Kim obtivesse uma licença de nível A para recrutá-lo para sua guilda Em vez disso um caçador que obtiver a classificação a este ano receberá um privilégio de cinco anos em invasões de masmorras O exame deste ano será público E no momento em que Kim se tornar um caçador profissional o mundo inteiro entrará em uma nova era O que Kira viu em sua academia ao retornar estava além de sua compreensão Ela viu Rayun dizendo a Lara como usar a magia para aumentar a pressão e a foi conversar com Kim e lhe disse que dificilmente poderia ir à academia com frequência até o início do exame Ela explicou que teria coisas importantes para fazer mas que isso não impediria que seus alunos se preparassem bem para o exame Kim percebeu que talvez não voltassem a ver Kira então perguntou se poderia vir aqui mesmo quando se tornasse um caçador profissional Mesmo após o exame ele precisa continuar treinando e não tem um local adequado para isso Ele também disse que estava muito acostumado com a academia e deixou claro que queria continuar a fazer parte dela Kira ficou agradavelmente surpresa e sorriu dizendo que também queria falar sobre isso Ela perguntou ao rapaz se ele achava que seria uma boa ideia transformar a Dream Academy em uma guilda como a poucos deles podemos chamá-los de equipe de ataque Lembrando-se das palavras de Kim Kira lhe perguntou Quem acredita que o trabalho não pode se tornar um sonho Mas não é tão simples assim A garota tem sua própria condição Ela disse que Kim seria a chefe da guilda Ele não ficou feliz com isso Mas a garota explicou que a guilda poderia ser formada por caçadores de nível A ou superior Mas o nível dela era B Portanto nesse exame o indivíduo deve obter uma licença de caçador de nível A Ao ouvir essa conversa Minor começou a gritar que apoiava a ideia e que impediu que ele se calasse Minor explicou que ele também queria falar sobre essa ideia mas Kira chegou antes dele É claro que Lara interrompeu a conversa e disse que também apoiava totalmente essa ideia Minor e ela imediatamente começaram a falar sobre quem seria o vice presidente e a discutir sobre quem ganharia mais dinheiro Kim começou a se irritar com o comportamento deles e Kira lhe disse que ele tinha que passar no exame A garota me garantiu que se eles agissem como uma equipe de verdade teriam sucesso Seu breve mas fatídico encontro finalmente chegou ao seu destino final E ao mesmo tempo o final dessa reunião nos ajudou a encontrar conexões e abriu uma nova página em nossa história O fim do relacionamento não foi o fim Foi apenas um toque de outra vida que se transformou em um novo começo Todos eles continuaram a trabalhar juntos em busca de objetivos comuns e adormeceram sonhando com o sucesso O tempo passou muito rápido e chegou o tão esperado dia do exame de caçador profissional Havia muitas pessoas ao redor pois o exame era público e Lara ficou chateada pelo fato de Kira não estar presente com eles Kira estava ausente pediu desculpas e disse que ainda não tinha feito o que tinha que fazer mas a equipe estava tentando se concentrar no exame que estava por vir Kim estava tentando fazer um discurso motivacional antes do exame mas viu que Hayun havia chegado e perguntou o que ele estava fazendo aqui Há alguns meses Kira lhe disse que a Miria Academy não estava mais aceitando novos alunos Lara começou a defender sua nova amiga e disse que Hayun a havia ajudado muito Minor também disse que se Lara estiver feliz com tudo ele também apoiará Hayun Kim respondeu que não queria discutir com ninguém e estava pronto para concordar com os termos da equipe Muitas pessoas ao redor viram que a super estrela local estava se preparando para fazer o exame Kim percebeu que logo haveria muitos jornalistas ao seu redor então ele se despediu e disse que se encontrariam em breve ele usou sua técnica de desaparecimento para fugir em um segundo e não responder as perguntas dos jornalistas enquanto isso somos transferidos para a sala VIP do local onde é realizado o exame de caçador profissional o chefe da guilda o lendário e segundo melhor jogador do país Lison disse que este ano há muito talento a chefe da guilda Karam terceira colocada no ranking Yumi disse que a discos a quarta maior do país Minsoc disse que agora não era hora de brigar o chefe da guilda dos pais guerreiros Khan disse que apesar do pequeno financiamento a guilda está procurando alunos que conheçam o conceito de honra eles começaram a conversar sobre um aluno chamado Kim e a discutir se ele conseguiria obter a pontuação máxima a quinta pessoa da mesa perguntou se todos eles haviam usado suas conexões e cumprido parte de seu plano foi o chefe da guilda do dragão negro o primeiro lugar no país Luthor que disse que não deveríamos deixar o Kim obter uma classificação A Yumi respondeu que isso nunca aconteceria e que eles deveriam pensar imediatamente em como recrutar Kim após o exame ela perguntou a Luthor como ele queria recrutar o garoto e o homem respondeu que todos estavam familiarizados com seus métodos ele disse que deveríamos nos concentrar em evitar que o cara obtivesse o grau A o que é muito mais importante do que sua recusa em entrar na guilda é por isso que você precisa ignorar as pequenas coisas e se concentrar nas coisas mais importantes Lison disse que todos entendem que Kim ficará com o primeiro lugar hoje porém até mesmo a primeira disciplina a prova escrita detém todos os recordes de dificuldade até mesmo caçadores profissionais teriam que quebrar a cabeça com essa tarefa não é o nível dos estudantes Kim empalideceu imediatamente quando viu essa tarefa pois é muito mais fácil destruir monstros do que fazer um teste escrito embora todos soubessem que foi muito engraçado observar os proprietários das guildas quando viram que Kim obteve 100 pontos no teste escrito o exame consistia em seis disciplinas parte escrita resistência eficiência de mana ataque e capacidade de combate contra monstros e oponentes o exame durou três dias e hoje no primeiro dia do exame estão sendo aplicadas disciplinas como prova escrita e resistência Minor não entendia como seu capitão havia marcado 100 pontos ele tinha certeza de que poderia derrotá-lo desta vez mas ele marcou apenas 50 pontos até mesmo Lara marcou apenas 87 pontos e ela foi até o capitão e perguntou o que ele era Kim respondeu que não foi nada de especial ele apenas olhou para as perguntas e imediatamente percebeu que sabia as respostas sem mais nem menos seus colegas de equipe não acharam graça e ele parecia ser o filho de um deus percebendo que não havia sentido em competir com ele Lara decidiu perguntar a Hayun quantos pontos ela havia marcado a garota respondeu que havia marcado apenas 32 pontos e todos imediatamente ficaram em silêncio e não sabiam o que dizer foi assim que os caçadores profissionais mais talentosos da história do mundo se tornaram perdedores enquanto isso os proprietários das grandes guildas não entendiam como Kim conseguiu a pontuação mais alta o mais interessante é que ele marcou 100 pontos não apenas na tarefa de teste mas também no teste de resistência básica você poderia ignorar o teste escrito mas a dificuldade do exame de resistência era simplesmente incrível Yumi começou a acalmar a todos e disse que a situação não era crítica afinal o exame havia acabado de começar Luthor disse que assim que o exame for concluído a Dream Academy será reclassificada como uma guilda ele acha que Kim se tornará um diretor e a neta da espada estrela também entrará para a guilda portanto por mais estúpidas que sejam as pessoas nesta mesa todas elas entendem o que isso significa a guilda principadamente por cinco anos em outras palavras a posição de outras guildas que elas vêm defendendo há muitos anos será ameaçada por um recém-chegado Yumi disse que tudo mudaria no segundo dia do exame e ela elaborou tarefas do tipo e nível necessários com base na análise de Kim desta vez ele definitivamente não conseguirá obter a pontuação máxima a menos que algo incrível aconteça em um dia a terceira disciplina é a eficiência de mana e no dia seguinte os alunos começaram a realizar essa tarefa e Kim novamente obteve a pontuação máxima na quarta disciplina ele teve que se aventurar em uma masmorra e organizar uma invasão tudo sem alterações e Kim marcou 100 pontos foi muito engraçado observar os proprietários da grande guilda pois o plano deles falhou completamente Luther começou a gritar com eles e disse que tinha certeza de que havia um espião trabalhando para Kim ele estava muito chateado mas me perguntou como foi a preparação para as disciplinas que ele havia deixado para trás restam apenas duas disciplinas a luta com o monstro e a luta com o oponente e se eles perderem amanhã quem se tornará o caçador de nível A Yumi tentou acalmar Luther e lhe disse que tudo ficaria bem mas ele disse que eles tinham que mudar completamente o plano a garota tentou dizer que aquilo era muito inesperado mas ele a olhou com tanta agressividade que ela se calou imediatamente um caçador ativo de grau A de pais guerreiros foi designado para ser o responsável pela prontidão de combate durante a batalha todos disseram que esse caçador era honesto e que logo melhoraria suas habilidades mas Luther disse que o examinador precisava ser substituído naquela noite houve uma conversa bastante interessante que teve um impacto no exame de caçadores profissionais o assistente perguntou ao astro como ele podia se comportar daquela maneira e ficou claro para todos que isso foi feito por meio da influência das maiores corporações para impedir Kim não podemos deixar que nada aconteça com o garoto mas a espada estelar respondeu que um verdadeiro guerreiro não pode ser quebrado por essas ninharias além disso se ele fosse tão fraco não poderia ter ido tão longe o mais importante é que não apenas as five principais guildas estão envolvidas mas essas pessoas não permitirão que elas cheguem ao ponto do absurdo em seguida a espada estelar olhou para seu assistente e disse-lhe para não interferir nessa situação não importava o que a espada estelar dissesse Simon não conseguia ficar longe ele foi pessoalmente ao complexo de treinamento da Dream Academy naquela noite para encontrar Kim quando o viu o cara o cumprimentou e perguntou o que exatamente o trazia aqui entendia de onde vinha essa energia seu poder desde a última vez em que se encontraram não podia de forma alguma ser comparado a sua força atual em apenas alguns meses esse jovem estudante aumentou sua força várias vezes se o astro espada sabia de tudo desde o início Simon disse que eles precisavam ter uma conversa séria no dia seguinte começou a terceira etapa do exame de e marcou 100 pontos e nenhum de seus colegas de equipe ficou surpreso por alguma razão o capitão parecia um pouco preocupado e chateado e ninguém conseguia entender o que havia acontecido um homem entrou na sala e informou que na última disciplina o examinador havia sido trocado por eficácia de combate contra o oponente ninguém deu muita atenção a isso todos pensaram que o diretor das cinco principais guildas se tornaria pessoalmente um examinador nessa disciplina Kim parecia incrivelmente chateado e deprimido e a notícia não pareceu surpreendê-lo nem um pouco ele estava muito sério e concentrado e espero que ele e Simon tenham elaborado um plano Haeyoon foi o primeiro a ser testado no estado de disciplina ela lutou muito contra a adversária mas mesmo assim perdeu marcando 64 pontos todos ficaram chocados com o fato de que mesmo uma pessoa tão lendária como Haeyoon não conseguiu marcar mais pontos embora ela ainda tenha se saído muito bem Khan ainda é o mestre da espada da verdade absoluta até mesmo a espada estelar reconhece seu poder o mestre disse a seus assistentes que os alunos deste ano eram muito fracos ele disse que não gostava de cortar árvores pequenas mas isso fazia parte da verdade absoluta em seguida o próximo aluno foi convidado para a arena era Kim e agora tudo será decidido todos ao meu redor estavam falando sobre isso que o exame foi julgado pelos diretores das melhores guildas e logo seria a vez de Kim lutar contra Han todos estavam se perguntando se o garoto seria capaz de derrotar o mestre experiente o que nunca havia acontecido na história dos caçadores profissionais o vídeo e as fotos se espalharam rapidamente pela internet e todos desde um motorista comum até uma enfermeira se interessaram por esse evento é claro que Kim tinha seu próprio exército de fãs de seu emprego anterior todos os membros de sua equipe já haviam passado nesse teste e esperavam que pelo menos seu capitão fosse capaz de derrotar o mestre então chegou o momento pelo qual todos estavam esperando o mestre da espada contra o jovem estudante Davi contra Golias Kim cumprimentou o rapaz e lhe disse que ele havia apresentado resultados incríveis no exame o que era muito bom mas há um limite para isso e de acordo com o mestre Kim não conseguirá obter a maior pontuação nessa disciplina Kim respondeu calmamente que já sabia disso mantendo-se concentrado e sério no dia anterior ele não estava tão sério estava irritado porque as guildas o estavam incomodando ele também descobriu que Kira deixaria a academia se não dominasse a esgrima até o final do exame e tudo isso o preocupou muito Simon explicou que o garoto não conseguiria tirar 100 pontos amanhã ele seria informado de que era incrível mas só conseguiria 99 pontos é claro que você pode protestar mas é improvável que isso ajude Kim disse que estava muito triste pois respeitava os mestres por seu respeito pela verdade absoluta mas eles venderam suas almas ao diabo a única saída nessa situação é pedir a espada estelar e se você oferecer a ela as condições certas novamente ela concordará em ajudar o garoto perguntou a Simon se o treinamento de esgrima de Kira estava indo bem o homem respondeu que para ser honesto a tarefa dela parecia impossível ela avisou o garoto para não interferir nesse assunto mesmo que ela não pudesse continuar nesse caminho ela gostaria que Kim obtivesse a pontuação mais alta Kim pediu a Simon que contasse a Kira sobre essa situação com o exame o homem não entendia porque estavam fazendo aquilo mas Kira e Kim enfrentavam o impossível e não havia nada de errado em fracassar Kim respondeu que era o contrário que se ele conseguisse passar no teste isso inspiraria Kira a fazer o mesmo Kim disse que não iria para a espada estelar e se despediu do senhor Simon pratica esgrima o que pode causar grandes danos à sua saúde mais uma razão para ser honesto e admitir que é impossível aprender uma técnica tão difícil em poucos dias mas o problema é que ela mesma escolheu esse caminho e é por isso que temos que respeitá-lo olhando para ela Simon começou a entender algo e sorriu ele entendeu porque ela estava tão ansiosa para começar a praticar esgrima novamente enquanto isso Kim disse ao mestre Han que ele tinha que obter a maior pontuação porque havia alguém esperando por ele o mestre respondeu que o mundo dos caçadores profissionais é muito cruel não importa o que aconteça Kim não conseguirá a pontuação mais alta o rapaz perguntou o que aconteceria se o professor que estivesse fazendo o exame não pudesse dar uma Han sorriu e disse que só havia uma maneira de fazer um examinador desmaiar Kim respondeu que esperava que Han não morresse e que só ficasse no hospital por um mês o mestre não ouvia tal insolência há muito tempo e seu desejo de bater nesse cara só aumentou ele disse que Kim era muito autoconfiante e que sua língua afiada poderia lhe trazer muitos problemas cara para a terapia intensiva desde o início do dia ele não seria particularmente ativo contra os alunos mas esse era um caso especial ativando seu poder de mana ele começou a atacar e disse que faria Kim se arrepender de suas palavras uma batalha verdadeiramente fatídica havia começado e muita coisa dependia dela o mestre Han queria destruir rapidamente esse cara e mostrar a todos pediu ao mestre que não morresse e disse que desta vez lutaria com sua própria lança sagrada nove anos atrás Kim disse ao tio Park que seu sobrenome era o mesmo do diretor da Warrior Fathers Guild Park respondeu que o pai de Han havia salvado seu pai no passado e por isso ele mudou seu nome em homenagem a ele ele perguntou ao jovem Kim se ele tinha exército não tinham poder suficiente e havia muito poucos despertos as pessoas no abrigo só podiam se sentar humildemente no abrigo destruído e esperar pela morte naquele momento todos os cinco heróis lendários estavam se defendendo do ataque de outros monstros e não puderam intervir era uma situação muito difícil e as pessoas já estavam mentalmente se despedindo de suas vidas e quando todos pensavam que tudo havia terminado ele apareceu o pai do mestre Han e o criador da espada da verdade absoluta ele olhou para os monstros e disse que se você decidir seguir o caminho da verdade absoluta terá que fazer uma pergunta a si mesmo você fez tudo o que estava ao seu alcance lutou pela vida e pela morte e jogou tudo o que tinha em seu oponente sua técnica era realmente lendária foi ele o pioneiro nesse método de luta com espadas todos pensavam que nada aconteceria mas ele cortou os corpos de um bando inteiro de monstros com uma espada e salvou 50 mil pessoas sem uma única vítima infelizmente nessa gloriosa batalha esse herói morreu defendendo outras pessoas entre essas pessoas resgatadas estava um homem que tinha um filho chamado Pak o mesmo Pak que todos nós conhecemos Kim disse que há muito tempo sonhava em se tornar um caçador e estava tentando economizar dinheiro para o treinamento o tio Park lhe desejou boa sorte e disse que ele seria bem sucedido enquanto ele fazia um discurso motivacional seu chefe começou a gritar com eles e ordenou que continuassem trabalhando mais tarde naquele dia Kim viu uma notícia urgente informando que a distorção da masmorra de décimo nível havia sido interrompida graças a Hunter Han ele percebeu que esse caçador era filho do mesmo homem lendário que deu sua vida para salvar outras pessoas o mais importante na espada da verdade absoluta não é a força mas a verdade absoluta essas foram as palavras do mesmo personagem nove anos atrás na televisão a coragem e a bravura são os principais fundamentos da técnica da espada da verdade absoluta naquele momento esse jovem desconhecido pensou que um dia seria capaz de atingir esse nível muitos anos se passaram e agora ele luta com o herói da tv e o faz sangrar parecia que esse era o melhor momento de Kim que lutou com habilidade e usou todo o de perfuração que era muito poderosa o lendário mestre estava coberto de sangue gritando de dor e incapaz de parar os ataques do garoto Kim demonstrou porque é considerado um dos melhores alunos da Academy of Professional Hunters todos estavam assistindo a essa luta online pois não é todo dia que se vê o diretor Khan perder uma luta para um aluno essa luta não foi nada competitiva parecia que um mestre estava lutando contra uma pessoa comum Khan pensou que se esse cara tivesse colocado toda a sua força no soco ele teria morrido há muito tempo Kim demonstrou com toda a sua aparência que só estava interessado na pontuação máxima da última disciplina do exame à medida que a derrota unilateral do examinador se aproximava parecia que ninguém poderia deter Kim mas Khan não desistiu ele disse que o árbitro era obrigado a continuar a luta até que o aluno estivesse apto a continuar o combate Khan percebeu que se desistisse e admitisse a derrota ele trairia o caminho da verdade absoluta ele começou a gritar e disse que quando você segue o caminho da verdade absoluta precisa se perguntar se fez tudo o que tinha para oferecer ele ativou a espada da verdade absoluta e prometeu ao garoto que não perderia a consciência em nenhuma circunstância segundo ele ele só perderá a consciência se morrer nesse momento Kim se aproximou dele e perguntou se era por isso que ele havia se submetido ao dragão negro ele também perguntou se esse era o motivo pelo qual ele concordava com tamanha maldade contra um aluno comum talvez porque ele tivesse medo de perder tudo o que tinha em suas mãos e só pensava em dinheiro essa é a mesma verdade absoluta de que Hunter Khan falou a base da espada da verdade absoluta é a coragem e a bravura como disse seu lendário pai sua bravura e coragem eram realmente admiráveis e Kim disse que Hunter teria vergonha de conhecer seu pai essas palavras deixaram o mestre muito irritado ele ordenou que o garoto se calasse e disse que ele não tinha o direito de mencionar seu pai logo no início o mestre pediu ao garoto que o matasse e se Kim realmente quisesse ele o teria feito Kim disse que manteria sua palavra e faria com que Han ficasse no hospital por pelo menos um mês o mestre não queria tolerar essas palavras ousadas do aluno ele não podia se dar ao luxo de perder na frente de todos os outros ele começou a atacar como se sua vida dependesse dessa batalha e disse que não se pode falar com o espírito da verdade absoluta dessa forma Kim disse que um homem ganancioso como Han apenas desonra o nome do espírito da verdade absoluta o cara ativou toda a sua incrível força e desferiu um golpe infernal em seu oponente parece que nada pode ajudar o artista seu caminho leva a ressuscitação não a verdade absoluta ele não entendia que tipo de golpe mortal o cara usava era algum tipo de técnica proibida o mestre ainda não desistiu e fez o possível para responder mas Kim era muito mais ágil mais rápido e os alunos que não passaram no exame devem ter observado Kim vencer o examinador perdendo repetidamente novos golpes Kim percebeu que agora não conseguia nem lutar direito ele sabia que Kim era muito forte mas não esperava que esse jovem estivesse vários níveis acima dele agora ficou claro que Kim é inatingível e o mestre Han não está nem perto dele em termos de talento pediu ao menino que o matasse para acabar com o abuso Kim provavelmente levou essas palavras muito ao pé da letra carregou seu punho com mana e se preparou para o golpe final em poucos segundos todos os milhares de espectadores que assistiram a essa luta online viram o que significa o verdadeiro poder divino após uma forte explosão e um clarão de fogo infernal o examinador caiu no chão e não conseguiu se levantar quando Kim se aproximou dele ele começou a implorar para ser deixado vivo foi uma vergonha total Kim acreditava que Han não apenas havia se desonrado como também era um lixo miserável esse comportamento não é digno de alguém que segue o caminho da verdade absoluta e Lutero provavelmente o conquistou da mesma forma embora ele tenha prometido a pontuação mais alta se a luta for concluída ele poderá mudar de ideia a qualquer momento se Kim não conseguir obter uma pontuação mais alta mesmo depois de derrotar Han e tiver que matá-lo para obter a nota ele será desqualificado Lutero pensou em tudo com antecedência desde o início não havia como o cara obter uma licença de classificação A Mas se não houver outro caminho os cultivadores cujo caminho Kim escolheu o criarão eles mesmos Foi por isso que ele se esqueceu de todas as restrições e ativou o poder de três Dantangs ao mesmo tempo Foi um golpe muito forte e os cirurgiões terão que trabalhar duro para recompor todos os ossos do rosto de Khan A explosão que ocorreu depois que todos os recursos de Kim foram ativados se assemelhou a explosão de Hiroshima Um espírito forte não se quebrará diante de nada e não se dobrará diante de nada A verdade absoluta é um caminho contínuo e constante que deve ser seguido até o fim Se você decidiu seguir o caminho da verdade absoluta pergunte a si mesmo se fez tudo o que estava ao seu alcance se lutou pela vida e pela morte esse é o verdadeiro espírito da verdade absoluta embora não seja algo muito mais depois de destruir física e mentalmente seu oponente Kim começou a chamar Luther esse demônio do mundo dos caçadores profissionais estava observando a batalha em seu escritório durante todo esse tempo olhando para a câmera o cara apontou para ele e disse que ele era o próximo embora Luther não tenha respondido seu rosto mostrou seu desdém por esse jovem talentoso todos os fãs secretos e abertos do cara naquele momento estavam sinceramente felizes com sua vitória eram seus amigos colegas de trabalho ou apenas conhecidos todos unidos em sua alegria por esse talentoso guerreiro a avó que conversou com Kim no hospital há alguns meses também estava entre eles mas seu neto não acreditou em sua história é claro que após a partida ele foi imediatamente saudado calorosamente por sua equipe favorita a equipe que ele sempre liderou as forças das trevas esperavam que a vitória ainda fosse delas eles mobilizaram todas as forças internas da guilda mas novamente tudo deu errado o diretor interveio pessoalmente ordenou que todos contassem a situação de Kim assim que o exame terminasse e até chamou os jornalistas o mestre Han exagerou a taxa permitida de poder mágico que o corpo pode suportar sua vida não está em perigo mas a recuperação levará dois meses olhando para seus assistentes nesse caso Lutero reconheceu que foi um fiasco tanto em termos de habilidades quanto de opinião geral e reputação e esse fiasco aconteceu pelas mãos de um garoto estúpido que tinha acabado de se formar esse cara mostrou um desrespeito incrível pelas maiores guildas e despertou um ódio absoluto por si mesmo Lutero se lembrará dessa situação e com certeza voltará para se vingar Lara chamou Kim de um verdadeiro demônio da sorte para ela ele se tornou algo como um verdadeiro deus no mundo das pessoas Minor não conseguia acreditar no que estava vendo pois achava que somente os videogames permitiam derrotar mestres lendários com tanta confiança depois de ver com seus próprios olhos o que Kim era capaz de fazer Hayun percebeu que o garoto nem sequer se esforçou em sua luta todos o chamavam de incrível e diziam como estavam orgulhosos dele mas Kim permaneceu calmo Kim pediu que eles se calassem e parassem de falar bobagens Minor observou que agora a Dream Academy não existe mais embora apenas o nome mude as pessoas continuarão as mesmas ainda não estava claro se o capitão deles receberia uma licença de classificação A a associação deve anunciar isso oficialmente em breve eles voltaram ao prédio de sua academia e se sentiram em casa Lara notou que Kira ainda não havia retornado pois todos esperavam vê-la após o exame a garota se voltou para Kim e decidiu perguntar se ele sabia onde Kira estava agora quando ela percebeu que ele não estava respondendo começou a olhar em volta e percebeu que ele havia desaparecido o mesmo motivo pelo qual o rapaz estava muito sério e não parecia feliz agora está claro mesmo agora após a maior vitória de sua vida ele se perguntava se Kira seria capaz de passar em seu teste pessoal com a espada estelar quando chegou a residência do espada estelar ele tentou entrar mas os guardas não permitiram o mestre bond ordenou que não deixassem ninguém entrar mas o cara disse que realmente precisava parece que a espada estelar deliberadamente deu essas instruções a OS guardas sabendo que Kim definitivamente viria embora ele não fosse recuar arrombar a porta e derrotar o guarda teria sido demais felizmente Simon interveio naquele momento e disse ao guarda para deixá-lo passar imediatamente embora a espada estelar o tenha instruído a não deixar ninguém entrar Simon decidiu assumir a responsabilidade ele cumprimentou o garoto e disse lhe que o seguisse e não fizesse nenhuma besteira estelar ela estava com uma aparência muito ruim toda machucada e cansada como se tivesse sobrevivido a algum tipo de cataclismo Star Matt ficou imediatamente irritado e ordenou que ninguém entrasse e suas ordens deveriam ser obedecidas percebendo que Simon havia ignorado suas palavras o mestre decidiu mostrar a ele o que significa a verdadeira raiva Simon não suportou essa magia negra e imediatamente se ajoelhou mas Kim permaneceu calmo e firme o cara se desculpou com a espada estrela ele veio sem ser convidado porque queria dizer algo olhando para ele o mestre bond pensou que esse patife havia se tornado ainda mais forte durante esse tempo Kim não é mais o cara estúpido que era no início agora esse idiota deve ser levado a sério Star Sword achou que não poderia ceder ao garoto disse que não tinha nada para falar com ele e ordenou que ele saísse a espada estelar ofereceu a neta uma qualificação básica sem uma base ela desaparecerá nesse vórtice começará a se culpar e sofrerá ainda mais ele achava que seria melhor se Kim e Kira não pudessem continuar sua jornada juntos mas o cara disse que era muito cedo para tirar conclusões Kira tinha que aprender técnicas de espada até o final do exame de caçador profissional mas o exame ainda não havia terminado Star Sword começou a gritar dizendo que isso não era verdade e que o exame para caçador profissional já havia terminado Kim respondeu que agora o mestre Bond tinha provas diretas de que o exame não havia sido concluído de acordo com ele a associação de caçadores profissionais ainda não lhe deu uma nota portanto o exame ainda está em andamento o exame é considerado oficialmente encerrado somente quando todos os alunos recebem suas notas no entanto a associação ainda não divulgou as pontuações da última disciplina uma partida individual contra um examinador isso significa que a batalha de cirrus ainda não terminou e ela tem tempo para mudar tudo o garoto estava orgulhoso por ter superado a espada estelar com maestria mas era melhor não ofender esse guerreiro lendário starsword percebeu que o garoto estava absolutamente certo e concordou em dar um tempo extra para a neta Kim sorriu para Kir e estendeu a mão para ela naquele momento ela percebeu que ele era realmente um ser humano muito próximo pegou a mão dele e se levantou parecia impossível para ela e ela já havia se resignado mentalmente à derrota e à vergonha mas agora esse malandro virou a situação de cabeça para baixo novamente dizendo que não é um problema sério e que eles vão superá-lo juntos ele colocou uma espada em suas mãos e disse que dessa vez ela teria sucesso e Kira finalmente acreditou em sua força ela foi até o avô e pediu que ele falasse com ela novamente dessa vez com um olhar muito determinado Kim e Simon observavam todos na sala concentrados e animados como de costume o Star Sword não demonstrava suas emoções ou ele não tinha emoções ou parecia um verdadeiro demônio esse é o tipo de pessoa que ele é Kira imediatamente começou seu ataque aumentou sua velocidade ao máximo e usou a técnica da espada flexível sua velocidade era como a do Sonic e ela começou a combinar as várias técnicas de espada que a espada estelar a fez aprender Kira dominou rapidamente uma técnica flexível com mudanças bruscas nos ângulos de ataque parecendo bastante habilidoso passo a passo ela limitou o território do inimigo e usou uma espada lenta quando ela se aproximava do inimigo acrescentava peso ao seu golpe usando uma bola forte por fim adicionando ainda mais peso e maximizando seu poder destrutivo ela usou uma espada pesada mas o mestre bond era um guerreiro muito habilidoso ele havia lutado contra demônios em grandes desastres sua experiência está além da imaginação ele disse que estava tudo acabado e começou a tomar a iniciativa lançando ataques devastadores passo a passo desde o início Kira deveria ter continuado a atacar com a espada flexível mas agora ela não consegue enfrentar a técnica de seu avô Kim estava muito tenso e sério ele percebeu o quanto essa luta era importante para Kira a garota tentou ativar todos os recursos de seu corpo braços mas o verdadeiro demônio estava lutando contra ela mudando de tática ela começou a disfarçar suavemente seu ataque concentrando-se no golpe de retorno e usando uma espada flexível mas a espada estelar foi capaz de se esquivar mais uma vez a compreensão é inferior à velocidade da intuição a sensação na mão que segura a espada parece desconhecida Kira cresceu cercada por grandes heróis viu um grande número de guerreiros que outros só poderiam sonhar em conhecer é uma maldição ser comum entre pessoas famosas e eu sempre me perguntei se ela teria vivido entre pessoas comuns será que sua vida teria sido diferente com esses pensamentos ela continuou a fugir da realidade até que um dia conheceu Kim ela não quer mais desistir não quer mais desistir agora de uma criança não há certeza sobre isso mas meu avô sempre se move da mesma maneira essas são sensações realmente vívidas Kira pode ouvir cada passo dela ela se move sem perceber no nível subconsciente há um verdadeiro fogo em seu peito que ela não consegue mais conter esse fogo não pode ser extinto você só pode deixar esse poder e essa emoção saírem é exatamente assim Nesse momento Kira disse que estava oficialmente pronta Star Sword ficou surpreso esse era o seu limite suas habilidades atuais não poderiam ser suficientes para atingir esse nível mas ela tentou mesmo assim olhando nos olhos de seu avô ela perguntou se poderia continuar a jornada com Kim descobriremos se a lendária espada estelar permitirá que isso aconteça quando não ouviu uma resposta começou a se alegrar e correu até Kim para lhe dizer que havia conseguido o rapaz ficou muito feliz e disse que nunca duvidou dela nem por um segundo há pessoas no mundo que quando você olha para elas percebe que seu objetivo certamente as levará à pobreza e a problemas mas às vezes muito raramente aparece alguém como ele cujo limite é impossível de ser visto Pessoas como Kim ao contrário destroem os limites de outras pessoas e as forçam a seguir em frente com elas às vezes alguém que parece não ser nada pode fazer algo que parece impossível para os outros essas são as mesmas palavras de maldição maligna que ele disse a espada estelar mas o mestre bond não entendeu o que ele quis dizer na época hoje a espada estelar é especialmente no mesmo dia e o que parecia impossível aconteceu no caminho para a academia Kira perguntou a Kim o que ele faria se ela não tivesse conseguido e ele disse que procuraria o diretor da associação e antes de agir ele tentaria adiar o anúncio da conclusão do exame de caçador profissional ele recebeu uma mensagem em seu telefone Lara escreveu que o diretor da associação tinha ido à academia e estava esperando Kim e Kira voltarem depois de ler essa mensagem o rapaz disse imediatamente a Kira que precisava voltar à academia dos sonhos o mais rápido possível ele explicou que muitas pessoas importantes estão aguardando a chegada dela Kira sorriu imediatamente ao perceber que havia pessoas preocupadas e com saudades dela assim que passou pelas portas da academia ela imediatamente sentiu o que é a verdadeira amizade Lara e Miner disseram que estavam muito preocupados e pensaram que algo ruim havia acontecido com Kira mas estão muito felizes por ela estar de volta com eles mas a academia não contou apenas com a presença dos alunos o diretor da associação também estava presente ele cumprimentou Kim e disse que de agora em diante ele deveria se dirigir a ele como caçador profissional ele parabenizou o rapaz por ter sido oficialmente aprovado no exame para caçador profissional e agora está tudo resolvido Kim obteve a pontuação mais alta na última matéria e é por isso que ele obteve a classificação A enquanto todos os outros alunos da Dream Academy obtiveram a classificação B na verdade o diretor queria que o o recebesse um que Kim definitivamente melhoraria seu nível em breve o diretor também disse que os caçadores de nível A recebem tratamento especial da associação como o direito de entrar nas masmorras mais cedo hoje o diretor veio não apenas para parabenizar o garoto mas também para perguntar se ele estava planejando começar sua própria guilda Kim viu que todos ao seu redor ficariam felizes com isso e imediatamente disse que estavam começando uma guilda o diretor disse que resolveria pessoalmente todas as questões relacionadas ao estabelecimento da guilda para estabelecer uma guilda você precisa passar por muitas autoridades vários documentos e formalidades e levará muito tempo para obter uma licença bem se o diretor intervir pessoalmente nesse processo tudo será muito mais rápido ele me deu uma folha de papel e pediu que eu escrevesse os nomes daqueles que entrariam para a guilda mas há um problema para iniciar uma guilda você precisa de pelo menos cinco caçadores de nível B ou superior portanto eles precisam de outro caçador o diretor disse que se não conseguisse encontrar essa pessoa ele poderia ajudar usando seu poder mas se outras guildas interviessem poderia haver problemas Kim entende que as outras guildas estão sonhando em destruí-lo mas ele não queria levar um homem da rua para sua organização parecia que esse idiota não via haiyoon de jeito nenhum embora ele pudesse ter considerado a candidatura dela mas duvidava de sua honestidade logo ele finalmente decidiu dar o nome de haiyoon e dizer que ela seria a quinta caçadora o diretor perguntou como a guilda se chamaria e Kim respondeu que eles já tinham um nome a nova guilda seria chamada de equipe dos sonhos e todos ao seu redor estavam felizes naquele momento a notícia de que Kim e sua equipe haviam criado uma guilda se espalhou imediatamente outras guildas queriam detê-lo mas perceberam que não tinham poder suficiente para isso o problema era que o time dos sonhos receberia privilégios de invasão de masmorras o que poderia causar grandes perdas financeiras a outras guildas todos estavam tentando encontrar uma solução para esse problema e a opção de subornar pessoas da associação também foi considerada mas de repente uma espada estelar entrou em seu escritório e disse que eles haviam se tornado ousados demais desde a última reunião ele parecia muito irritado e disse que era possível saber o que eles estavam fazendo pelo rosto é claro que a aparição de uma figura lendária como a espada estelar imediatamente assustou a todos mas o mestre não parou por aí e usou o poder de sua alma ele disse que não havia nenhum motivo específico para fazer vista grossa para as ações deles o tempo todo provavelmente não queria matá-los e se tornar um ladrão por isso mantinha distância o tempo todo a espada estelar disse que eles impediram uma grande catástrofe para dominar os outros mas ao ouvir as histórias dessas pessoas miseráveis parece que elas impediram uma grande catástrofe depois de fazê-los sofrer a espada estelar se aproximou pessoalmente de Lutero ele disse que Lutero havia se tornado muito forte desde o último encontro interveio na conversa e disse que nem mesmo uma espada estelar pode lutar na casa de outra pessoa a julgar pelo rosto da espada estelar ele estava esperando que essa pessoa aparecesse era calha e ele percebeu que a espada estelar não estava nem um pouco surpresa provavelmente porque percebeu que a ordem da verdade sempre esteve envolvida nisso starsword disse que estava rindo ao pensar que um bando de cães descontentes decidiu interferir com um cara que tinha a espada de um dragão azul se eles tivessem essa intenção teriam vindo para matar o mestre bond mas não o fizeram então eles têm apoio por trás deles que não deram a ordem calha percebeu que bond estava procurando um encontro com ele mas não entendia porque ele sua neta eles descobriram que a guilda dos sonhos havia sido fundada e se reuniram aqui para criar um plano para combatê-la mas a espada estelar veio e os advertiu severamente de que não deveriam fazer nada e não deveriam interferir calha perguntou a espada estrela se eles tinham a opção de recusar o jogo das estrelas ativou sua aura assassina e disse que eles saiu calha disse que esperava que a espada estelar destruísse tudo ao seu redor parece que ele realmente envelheceu o lendário herói da grande catástrofe disse que não havia motivo para isso e desapareceu calha disse calmamente a os diretores das melhores guildas que esquecessem tudo o que haviam planejado o sucessor do apóstolo da castidade está com medo e escondendo o rabo diante da espada das estrelas calha respondeu que o senhor luther era muito autoconfiante e estúpido para pensar que poderia dizer tal coisa ele rapidamente se aproximou de luther e lhe disse que somente um tolo pode desprezar a espada estelar calha conhece muito bem as habilidades de luther ele é próximo dos heróis da grande catástrofe mas isso não significa que ele possa se comportar assim luther está muito próximo dos heróis mas não pode se comparar a eles depois de intimidar o diretor da guilda calha disse que não era necessário se vingar de kim pessoalmente pois havia um milhão de outras opções ele disse que o destino não pode ser mudado e essas foram suas últimas palavras que quase ninguém entendeu enquanto isso a academia dos sonhos ou seja a guilda dos sonhos estava se divertindo como sempre chegou o dia da primeira incursão da equipe dos sonhos e todos se reuniram Kira uma caçadora profissional de B ranks e vice presidente da guilda Dream Team pediu a todos que se preparassem Minor um caçador profissional de nível B cuja guilda é sua equipe dos sonhos disse que estava sempre pronto razão de masmorra Hayoon um caçador profissional de B Hang o time dos sonhos da guilda tranquilizou Lara e disse que a pior coisa que poderia acontecer na masmorra era a morte enquanto essas conversas aconteciam seu diretor e verdadeiro capitão se aproximou da equipe Kim um caçador profissional de nível A da equipe dos sonhos da guilda disse que uma masmorra de verdade é uma chance de ganhar muito dinheiro todos imediatamente começaram a falar sobre o comportamento do capitão ele já tinha sido estranho antes quando se tratava de dinheiro mas dessa vez ele ficou completamente louco eles não perceberam que ontem ele ficou sem dinheiro depois de comprar bebidas energéticas e agora ele precisava de dinheiro para a escola novamente ele ouviu outros membros da equipe fazendo fofocas sobre ele e disse que não estava realmente interessado em dinheiro e ninguém acreditou nele todos estavam esperando pela primeira masmorra como equipe profissional da guilda mas Kim pediu a eles que não tivessem pressa pois nem todos haviam chegado ainda ninguém entendeu o que o capitão quis dizer de fato todos os cinco caçadores profissionais já estavam lá mas outro especialista apareceu o pai agora que toda a equipe está totalmente montada Kim disse que eles podem fazer sua primeira incursão eles foram ao centro da cidade para abrir um portal para a masmorra enquanto o time dos sonhos conduzia o ataque Puck os aguardava no mundo real em uma área que era monopolizada pela guilda dragão negro outros caçadores se aproximaram dele e lhe disseram que ele não tinha permissão para andar por aqui que essa área assim como todas as masmorras nela pertencia a eles Park respondeu calmamente que o diretor da guilda Kim disse que eles poderiam atacar até mesmo aqui essas palavras funcionaram imediatamente os caçadores da guilda dragão negro sabiam quem era Kim e começaram a se preocupar eles perguntaram ao homem qual era o nome da guilda que invadiu essa masmorra e Park respondeu o time dos sonhos isso foi suficiente para que os membros da guilda dragão negro não se opusessem mais à invasão enquanto isso eventos interessantes estavam ocorrendo na masmorra e a limpeza estava em pleno andamento Kim constantemente lembrava sua equipe de deixar os cadáveres dos monstros para que ele pudesse ganhar dinheiro com isso as meninas pediram para confiar nelas e continuaram a destruir os enormes cães monstruosos ninguém gostaria de encontrar um cão assim pessoalmente na rua e nem mesmo um pãozinho saboroso ajudaria mas para o Dream Team isso não era um grande problema eles agiam como um único mecanismo todas essas centenas de horas de treinamento lhes deram uma força incrível e fortaleceram seus corpos e mentes logo o mundo real Park ficou surpreso e disse que nem mesmo alguns minutos haviam se passado e eles já haviam feito tudo Puck está pronto para fazer sua parte ele tem que cortar os monstros como de costume Kim disse que o ajudaria e eles começaram o processo os membros da guilda do dragão negro quase morreram de medo quando viram tanto sangue quando Kim viu que estavam sendo observados ele disse que não gostava muito da guilda dragão negro essa matilha de pequenos ratos imediatamente começou a se desculpar e fugiu rapidamente Kira começou a rir e disse que agora estava claro porque eles tinham vindo para essa área específica da cidade para a invasão assim a limpeza da masmorra e o carregamento dos monstros mortos foram concluídos a equipe inteira um bom dinheiro todos começaram a comemorar e a imaginar como gastariam o dinheiro que haviam ganhado facilmente mas Kim lhes disse para não se animarem pois isso era apenas o começo o cara percebeu que precisava de muito dinheiro para estudar na academia de cultivadores profissionais então teve que fazer muitas invasões é por isso que eles continuaram a viajar pela cidade e a limpar várias masmorras matando vários monstros era um trabalho realmente árduo e os membros da equipe não estavam exatamente satisfeitos com a carga de trabalho Minor perguntou ao capitão quanto tempo mais duraria a invasão Kim começou a gritar e disse que eles trabalhariam até desmaiarem Lara caiu no chão e disse que isso era escravidão de verdade e Minor sugeriu que Kim continuasse a incursão sozinho Kim estava muito irritado ele disse que a classificação dela aumentaria se todos os caçadores atingissem o nível A e que para isso eles precisavam invadir masmorras ele continuou a gritar e disse que os impostos e as comissões dependem do nível da guilda e tudo isso é muito dinheiro portanto todos devem melhorar seu nível o que ajudará a aumentar o prestígio da guilda e a ganhar muito dinheiro Lara disse que o capitão deles era o demônio e prometeu se demitir se nada mudasse ela pediu a Hayun que a ajudasse mas Hayun desapareceu imediatamente então como se viu ela se mudou para outro lugar e ficou com Kim Minor e Lara a chamaram de traidora e a garota se desculpou e explicou que não queria sentir portanto ela também não podia fazer nada então Kim venceu e ordenou que os ataques continuassem o diretor não conseguia acreditar que estava vendo os resultados da guilda recém formada eles conseguiram limpar muitas masmorras de nível 8 e tudo isso em um dia curiosamente todos os ataques ocorrem no território da guilda Black Dragon mas Luthor não pode impedi-los porque o Dream Team tem privilégios da associação mas mesmo que o dragão negro não tenha como detê-lo ele ainda é perigoso de repente um assistente entrou correndo no escritório do presidente da associação e disse que uma masmorra de draugoras havia aparecido a associação enviou imediatamente uma mensagem para a alma estelar mas não se sabe quando o mestre responderá o diretor percebeu que isso era um fracasso pois só há uma pessoa no país capaz de derrotar um draugor um dos cinco heróis uma estrela da alma só podemos rezar para que o herói apareça logo mas o diretor tem uma ideia ele se lembrou de como Kim havia vencido uma competição de corrida de arrancada sim era apenas um protótipo de um monstro mas ainda assim mas será que o cara concordaria é claro que a profissão de caçador é arriscada mas você pode correr esse risco por dinheiro o diretor da associação foi questionado se o time dos sonhos ainda estava na masmorra já era noite e Kim estava andando na rua quando sentiu que todos ao seu redor o reconheceram ele estava com raiva porque membros de sua equipe se recusaram a limpar mais algumas masmorras e fugiram ele achava que ganhar dinheiro era ótimo e não entendia porque os outros não gostavam disso ele queria pagar para continuar seus estudos na academia de cultivadores profissionais mas não tinha dinheiro suficiente a cada três meses é a mesma coisa e eu sempre preciso de dinheiro para continuar meus estudos e comprar novas palestras ele estava pensando em como ele ouviu alguém cumprimentá-lo e dizer que estava feliz por vê-lo novamente o diretor da associação de caçadores profissionais senhor tucan estava diante dele o presidente se desculpou por sua chegada tardia e explicou que tinha que vir para uma conversa importante ele disse que havia recebido informações sobre o surgimento de uma masmorra com Draugor o mesmo monstro do tipo mental que convidou para fazer isso novamente Kim ficou muito surpreso com essa oferta pois percebeu que esse monstro seria real e esse é um nível completamente diferente o senhor tucan era um homem muito inteligente ele sabia como falar com Kim então lhe ofereceu dinheiro assim que soube do apoio financeiro ele imediatamente percebeu que essa era sua chance ele recebeu uma oferta de meio milhão de o dragogor apareceu no país apenas oito vezes uma chance única de aumentar o progresso do curso de Buda o rapaz achava que estava pronto para pagar por essa chance sozinho mas acabou descobrindo que seria pago por ela Kim disse que não era muito dinheiro e que ele precisava pensar sobre isso embora estivesse incrivelmente feliz o diretor pensou que havia gasto todo o dinheiro na organização do exame mas agora não tinha outra opção a não ser pedir ajuda a Kim um dragogor é um fantasma sem um invólucro físico se uma rachadura aparecer em sua masmorra e o dragogor se libertar as pessoas não conseguirão detê-lo portanto é imperativo destruí-lo enquanto ele estiver na masmorra o diretor disse que se o garoto conseguisse destruir o monstro na masmorra ele obteria uma licença de caçador de nível C depois disso a guilda Dream Team terá um caçador de nível C o que aumentará seu poder depois disso os ganhos do Dream Team serão aumentados e os impostos e as comissões serão reduzidos para ser sincero Kim faria isso até de graça e ele estava pronto para implorar por isso mas agora ele é o homem mais feliz do mundo obter meio milhão de dólares aumentar sua classificação de caçador para a classificação C e ganhar mais poder e força para a guilda é incrível Kim tentou não demonstrar sua alegria e perguntou ao diretor se a estrela do sol já havia feito isso antes o diretor explicou que não conseguiu entrar em contato com o lendário herói percebendo que essa incrível ataque amanhã e depois fingiu que precisava se preparar para isso Kim é muito astuto e esperto ele escondeu profissionalmente seu desejo e fingiu não se importar o diretor da associação começou a se curvar diante dele e a agradecê-lo e disse que a associação de caçadores jamais esqueceria o que Kim havia feito pela segurança do país e de seu povo o rapaz disse que todas essas mais talentoso e forte que seja um caçador ele sempre arrisca sua própria vida esse jovem é realmente talentoso e tem mais potencial do que alguns heróis o diretor acredita que Kim sempre corre para os perigos sem medo e é um verdadeiro caçador ou seja um herói Kim afirmou com confiança que entraria na masmorra sem ajuda para matar o Draugor ele explicou a sua equipe presos pois é sempre perigoso deixar seu capitão IR lutar contra um demônio muito forte mas então toda a equipe percebeu que poderia fazer uma pausa nas invasões e se divertir muito eles lhe desejaram boa sorte e disseram que ele teria sucesso e Kira prometeu manter tudo sob controle na sua ausência isso incomodou o garoto que perguntou se eles estavam preocupados e Kira disse que eles estavam preocupados com o Draugor de acordo com Minor não há nada neste mundo que possa deixar um capitão preocupado talvez apenas o fim do mundo então Kira disse que havia uma coisa com a qual ele estava definitivamente preocupado dinheiro Kim sorriu ao ouvir as conversas deles fossem elas quais fossem mas eles eram sua família Kira se ofereceu para ajudar Kim a se preparar para a invasão mas o garoto disse que se prepararia sozinho a garota não entendia como ele conseguia realizar uma tarefa tão difícil com tanta facilidade afinal um Draugor é um verdadeiro monstro Kim respondeu que tinha que se apressar antes que a estrela do soul entrasse em contato com o diretor ao mesmo tempo tornou -se conhecido em todo o país que para financiar essa situação seu assistente o procurou ele relatou que havia recebido uma mensagem de uma estrela do soul o que foi inesperado o diretor disse que ligaria pessoalmente para a estrela do programa para discutir toda a situação mas o assistente disse que a estrela da alma não estava longe da masmorra e que ele iria pessoalmente até lá enquanto isso Kim já estava dentro da masmorra e procurava ativamente por um demônio do tipo mental mas em vez de um demônio ele viu uma estrela da masmorra da alma então também estou chocado é uma mulher quando ele apareceu pela primeira vez na masmorra viu que ela parecia uma cidade em ruínas depois de um ataque de monstros ele sentiu a energia morta ao seu redor mas isso não foi suficiente para aumentar seu progresso então ele viu uma pessoa à sua frente não entendia de onde vinha essa sensação estranha a energia morta não podia se aproximar dessa pessoa só um pouco mais tarde ele percebeu que ela era uma estrela da alma a heroína de uma grande catástrofe e um dos cinco heróis a estrela da alma cumprimentou o rapaz e disse que era muito perigoso aqui então Kim deveria voltar para o mundo real ele ficou assustado e perguntou a heroína se ela iria limpar as masmorras e destruir o Draugor Kim disse que isso não poderia ser permitido porque havia um bom motivo para que ele fosse o único a fazer a invasão ele se aproximou da estrela do sol e pediu para ouvi lo a heroína ficou surpresa pois não sentiu seus movimentos ou traços de sua presença a estrela da alma ordenou que o garoto saísse do caminho e não interferisse na destruição do monstro pois não se deve permitir que esse espírito da morte escape para o mundo real Kim pediu para ouvi-lo e disse que era ele quem deveria cuidar desse assunto mas a estrela da alma lhe disse para não interferir ao ouvir sons estranhos a estrela da alma disse ao garoto para se esconder atrás dela parece que o demônio da morte de que eles estavam falando já está aqui um monstro mental de nível 8 o draugor é um verdadeiro desafio para qualquer caçador a estrela do sol mais uma vez disse ao rapaz que enfrentaria o monstro sozinha e pediu a Kim que fosse rapidamente para um lugar seguro mas Kim nunca dava ouvidos a autoridades sempre tinha sua própria opinião e fazia o que achava certo ele sentiu imediatamente que o progresso das palestras do Buda havia aumentado o que era exatamente o que ele precisava ele se aproximou do demônio e pediu que lhe desse mais pensamentos ruins draugor achou que o cara era louco mas pediu ainda mais pensamentos ruins e pesadelos para sua mente um monstro que ele definitivamente nunca tinha visto antes percebendo que esse cara era incomum o monstro decidiu se aproximar dele ele sorriu e entrou completamente na mente de Kim isso assustou muito a estrela que achou que era um problema real e que agora Kim corria o risco de morrer Kim é tão forte que os pensamentos ruins não conseguem romper a defesa de sua mente mas ao contrário dos pensamentos a obsessão rompe a defesa e ataca a mente diretamente a menos que seja interrompida a mente dessa criança será destruída em alguns segundos a estrela da alma pediu a Kim que se segurasse ela correu para resgatar o menino mas ele estava sorrindo e parecendo feliz ao ver o progresso do curso de Buda aumentando a estrela do soul já tinha ouvido histórias sobre Kim antes mas não sabia que ele tinha problemas de cabeça ele se sentiu incrivelmente satisfeito ao perceber que seu progresso estava crescendo olhando para seu rosto finalmente percebi que ele tinha síndrome de Down enquanto isso o monstro Draugor de oitavo nível estava no mundo espiritual do garoto a sair de sua cabeça pelo ouvido exatamente como havia feito na competição o garoto sentiu que o monstro ficou sem energia morta e a palestra do Buda provavelmente o ajudou a perceber o zen ele estava satisfeito consigo mesmo quando chegou a masmorra seu progresso era de 33% e agora aumentou mais 5% ele começou a calcular quanto progresso obteria se houvesse mais 10 monstros na masmorra só um pouco mais tarde ele percebeu que a estrela da alma o estava observando e já devia ter percebido que ele estava doente a estrela do soul disse que Kim pode relaxar pois não há mais razão para fingir ser uma pessoa normal ele explicou que sua força era suficiente para destruir os monstros para que a estrela da alma pudesse descansar épocas de grandes catástrofes a estrela da alma nunca tinha ouvido falar de tal incidente Kim disse que essa é a masmorra dele e que mesmo que você seja uma estrela do soul precisa conhecer as regras e esperar sua vez a estrela da alma tentou ver sua alma mas nada aconteceu ela não conseguiu nem mesmo calcular sua força isso só pode significar uma coisa seu nível espiritual é semelhante ao de uma estrela da alma mas isso é possível a estrela da alma disse que após a conversa com a estrela das trevas ela tinha que verificar algo nessa masmorra e até que o fizesse não sairia Kim respondeu que conhecia a estrela negra e disse que eles tinham um relacionamento comercial Darkstar suspeita que a ordem da verdade foi formada por um Draugor mas é possível formar artificialmente uma masmorra a estrela da alma acredita que isso é impossível e mesmo que seja possível não há como confirmar Kim lembrou que somente uma estrela da alma pode entrar na masmorra de Draugor e a estrela negra não tinha outro jeito embora possa haver uma chance de ganhar muito dinheiro com a estrela negra Kim está como sempre em seu repertório ele sorriu e disse a mulher que seria capaz de ajudá-la nessa questão difícil dentro dessa masmorra pacífica e tranquila eles tiveram a sorte de se deparar com um bando de Draugor selvagens esses monstros são criaturas perigosas e se você encontrar um monstro de décimo nível poderá perder a cabeça rapidamente mas por incrível que pareça esses monstros mentais são agora uma fonte de progresso para Kim ele disse a estrela do sol que se tudo der certo ela deve dizer a estrela das trevas que Kim a ajudou muito enquanto o garoto demonstrava seu retardo mental eventos interessantes aconteciam no abrigo de estrelas escuras nessa área aparentemente calma e aconchegante houve explosões repentinas de energia um velho conhecido veio ver a estrela negra e o cumprimentou ele não era um amigo de infância ou vizinho comum mas um apóstolo da abstinência a estrela negra não esperava que um dos sete apóstolos viesse até ele nessa terra esquecida por Deus e o apóstolo respondeu que a estrela negra trazia muitos problemas a estrela negra percebeu que não deveria ter conversado com a estrela da alma e pensou que não conseguiria derrotar o apóstolo sozinho o apóstolo disse que a masmorra de draugoras que surgiu no país está agora na boca de todos ele disse que sabia que a dark star havia iniciado uma investigação sobre a situação e que sabia com quem havia entrado em contato primeiro o dark star percebeu que desde o início a ordem da verdade não estava mirando em ninguém além dele ele perdeu a vigilância e não percebeu o ataque do apóstolo da abstinência dark star perguntou porque eles estavam se esforçando tanto para destruir todos os heróis da humanidade o apóstolo da abstinência respondeu calmamente que eles não estavam realmente interessados em destruir os heróis estavam apenas fazendo a vontade de deus o apóstolo começou a de sua memória ele disse que a estrela negra havia passado muitos anos sofrendo tentando adiar o inevitável mas a verdade é que ela não sobreviveria a essa guerra o apóstolo da abstinência também disse que por mais que tentem não conseguirão deter a ordem da verdade o dark star respondeu que ele estava certo e a ordem da verdade não pode ver Kim o lendário guerreiro começou a atacar o apóstolo da abstinência o apóstolo conseguiu se defender e disse que uma estrela negra tem usado as mesmas técnicas durante toda a sua vida que já estão ultrapassadas o apóstolo ativou os poderes de sua mana celestial e lançou um ataque titânico mas não importa a idade da estrela negra ela ainda não perdeu a capacidade de desaparecer repentinamente o técnica de ocultação quase até a natman o assistente do apóstolo disse que estava pronto para alcançá-lo mas o apóstolo disse que por mais que a estrela negra tentasse não poderia mudar seu destino parece que a estrela negra estava tentando chegar mais rápido à masmorra e encontrar a estrela da alma as últimas palavras do apóstolo da abstinência foram que hoje a estrela da alma morreria Kim continuou a aproveitar sua estadia na masmorra destruindo monstros com calma e sem esforço de repente ele viu que o progresso do curso do Buda havia parado de crescer mesmo após a destruição do novo demônio o cara começou a entrar em pânico perguntando se seu progresso havia chegado ao limite embora ele estivesse apenas 50% avançado se você pensar bem a cada 10 pontos percentuais ganhos em outros cursos houve algum tipo de mudança drástica Kim também pensou que algo estranho poderia acontecer em breve enquanto isso a estrela da alma lhe perguntou se ele já havia terminado de fazer suas coisas estúpidas Kim ficou assustada porque não esperava que ela ainda estivesse por perto e ele disse que não estava fazendo nada a propósito ele achou estranho o fato de não ter visto nenhum sinal de obstáculos durante todo o tempo em que estiveram aqui ele perguntou a estrela da alma se havia alguma anormalidade nessa masmorra como nem ele nem a estrela da alma sentiram qualquer anomalia na masmorra talvez tudo não passasse de uma distorção a estrela da alma respondeu que havia pensado sobre essa ideia mas não havia sentido nenhum sinal de distorção mas será que ela havia verificado outras distorções Kim disse que ele e evil rock já estiveram presos em uma masmorra semelhante associada à ordem da verdade quando ocorreu um tipo diferente de distorção ou melhor de mutação a estrela da alma disse que havia alguma verdade nessas palavras mas ela precisava verificar tudo pessoalmente sua energia imediatamente emitiu um poder muito estranho como se envolvesse tudo ao seu redor em um abraço algo que Kim nunca tinha visto antes seu espírito divino apareceu perto de seu corpo essa é a alma mais pura e mais nobre de todas as almas do mundo parecia muito convincente um veado enorme com grandes chifres se aproximou do garoto logo essa rena começou a abraçar Kim e a estrela da alma viu essa reação de seu espírito divino pela primeira vez pois antes isso só acontecia com o papai noel o espírito divino é a alma mais pura e nobre do mundo se um menino tivesse pensamentos ruins o espírito nem sequer olharia para ele o mais interessante é que esse espírito divino não demonstrou muito interesse nos outros heróis da grande catástrofe mas começou a abraçar esse que a energia ao redor deles era vários níveis mais alta do que a do draugor e até aquele momento a estrela da alma não havia sentido nenhum traço da presença de outra pessoa o objetivo desses seres desconhecidos é o espírito divino enorme muito grande e assustadora a estrela da alma já havia se deparado com esses propósitos malignos durante o desastre ela disse que o oponente provavelmente estava no mesmo nível de um monstro berserker gigante e ordenou que Kim se escondesse atrás dela mas quando percebeu que o oponente era muito forte ele percebeu que conseguiria muito progresso com isso então foi em frente e prometeu destruir o demônio parece que ninguém pode mudar esse jovem ele está pronto para fazer qualquer coisa para progredir na academia de cultivadores essa situação o lembrou do momento em que eles estavam em uma masmorra com uma pedra maligna mas ele estava preocupado com uma coisa porque seu objetivo não era a estrela da alma mas o espírito divino de qualquer forma o principal é destruir esse demônio antes que ele atinja o espírito divino e obter muitos por cento de progresso mais tarde ele encontrou o demônio de onde vinha essa energia sombria e de outro mundo ele era um ser absoluto segundo a lenda com poder igual ao de um deus que vivia no sexto círculo e no topo do mundo do desejo assim uma verdadeira lenda o rei do reino dos demônios surgiu diante dos olhos de Kim sua majestade o diabo comparado a ele é um monstro mental está aumentando por causa disso o menino ficou muito zangado e ordenou ao demônio que tirasse o rosto feio dele Kim não entendia como era possível criar um monstro tão feio ele deve ter grandes problemas com garotas o demônio nunca havia sentido tamanha abundância antes e imediatamente se lembrou de seus dias de escola e do bullying dos alunos do ensino médio Kim lhe perguntou porque ele ainda não havia morrido e o demônio nem sabia o que dizer depois de alguns momentos de luta o demônio certamente não iria continuar ouvindo essas palavras insultantes Kim pediu que ele esquecesse esses ataques físicos e atacasse sua mente provavelmente essa raposa astuta decidiu aumentar o progresso das palestras do Buda novamente o demônio estava muito irritado com cada frase mente ele disse que as coisas não podiam continuar assim percebendo que não faria nenhum progresso em sua aula de psicologia Kim decidiu espancar o demônio é assim que acontece há seis meses você trabalha em uma empresa e se esforça por uma ninharia mas depois se torna um super guerreiro e luta contra o diabo a estrela da alma assistiu a essa batalha e agora ela não considerava mais esse menino uma criança as terríveis forças das trevas engoliram completamente esta terra e precisamos tirar o cara de lá o demônio estava gostando desse processo parecia que ele estava prestes a destruir completamente Kim mas de repente houve um flash de luz ofuscante e normalmente as forças das trevas não gostam de nada claro e assim foi o demônio imediatamente tirou o sorriso do rosto era aquele jovem talento irritante de novo que tinha acabado de se formar na academia e se tornado um caçador profissional ao ver esse flash de energia o demônio começou a fugir para se salvar mas ele estava longe do inferno e nessa masmorra seria difícil para ele escapar de um cara irritante que usa a técnica de correr pelo ar corrente era uma verdadeira força de espírito indomável o demônio não podia fazer nada e gritava com uma dor terrível provavelmente seria melhor para ele queimar no inferno do que estar nesse lugar agora parecia ser uma vitória oficial com Kim de pé sobre o corpo do demônio com sua lança sagrada a mulher estava muito assustada e não entendia como o garoto poderia derrotar esse precedentes Kim se aproximou do demônio e perguntou se ele estava morto e o demônio acordou imediatamente ele ativou toda sua força e começou a pressionar a consciência do garoto a voz de Buda falou novamente em sua cabeça dizendo que há apenas uma pergunta na vida para a qual todos realmente querem saber a resposta a escolha radical de saber se houve um ponto na vida não acaba com sua vida essa foi a verdadeira sabedoria do homem mais sábio de todos os tempos e cada um de nós deve refletir sobre essas palavras na verdade estou brincando é claro que não vamos pensar nisso Kim não estava com pressa de lutar contra o demônio mas decidiu ver primeiro a porcentagem de progresso dele quando viu que a porcentagem de progresso permanecia inalterada ele percebeu que isso não poderia continuar mas ainda assim porque ele não acabou com sua vida essa pergunta o assombrava talvez seja necessário responder a perguntas para aumentar o progresso ele pediu ao demônio que esperasse até que ele resolvesse todos os seus problemas enquanto Kim se perguntava por que não estava morrendo o demônio o via como o homem mais ousado da história da galáxia até mesmo a estrela da alma ficou chocada com esse comportamento e agora ela percebeu com certeza que não havia como ajudar esse homem o demônio já estava perdendo a paciência e se preparava para arrancar suas duas mãos por causa desse atrevimento como Kim se distraiu por alguns segundos o demônio imediatamente começou a atacar a consciência da estrela da alma Kim ia se vingar disso mas o demônio desapareceu instantaneamente sem se despedir um comportamento muito rude não é todo dia que se vê um demônio de verdade fugindo de um cara comum mas de qualquer forma eles estão dentro da masmorra então será apenas uma questão de tempo até que eles a encontrem a estrela da alma disse que era impossível permitir que o espírito divino sentisse esses pensamentos terríveis antes que ela pudesse falar Kim imediatamente começou a correr na direção oposta ele estava com muita pressa porque eu entendo que o diabo estava mirando no espírito divino desde o início é possível que o demônio tenha descoberto a localização do espírito divino quando mergulhou no subconsciente da estrela da alma eles viram um espírito divino na frente deles mas era difícil de acreditar até mesmo a estrela da alma não entendia o que havia acontecido com o espírito divino alguns segundos depois as forças das trevas entraram novamente em sua cabeça e a estrela da alma começou a gritar de dor até aquele momento o garoto estava muito curioso para saber por que o demônio tinha como alvo o espírito divino só um pouco mais tarde ele foi para distrair a todos e atacar a estrela da alma isso aconteceu porque o espírito divino está inestricavelmente ligado à estrela da alma o demônio planejava usar o espírito divino para atacar diretamente a mente da estrela da alma se não for controlada a estrela da alma pode ser gravemente danificada e o homem não se importou com seu progresso e percebeu que sozinhos ele percebeu que não havia tempo para pensar sobre isso tinha que agir imediatamente é necessário destruir esse monstro infernal para que a mente da alma de olhos brilhantes possa se tornar livre novamente mas então começaram a acontecer coisas muito estranhas que Kim não podia prever parece que a estrela da alma agora também está completamente sob o poder do monstro do inferno que reviravolta na história a estrela da alma começou a ativar o poder de sua mana para atacar o homem Kim tentou dizer a ela que ele não era um inimigo e que era seu amigo mas sua mente estava completamente obscurecida pelas forças das trevas ela disse que de qualquer forma Kim é igual a todo mundo um verdadeiro mega arquivo começou foi como uma batalha entre Zeus das cinco heroínas eternas da humanidade e em segundo lugar ela não receberá progresso por isso todas as tentativas até agora falharam e Kim não conseguiu se aproximar do espírito maligno para destruí-la primeiro você precisa derrotar a estrela da alma mas será que isso é possível a estrela da alma é a heroína de um grande desastre mesmo que ela lute ao máximo Kim não pode ter certeza da vitória mesmo que ele vença a estrela de sua alma sofrerá portanto é uma decisão muito difícil e não está muito claro o que fazer seja qual for a escolha do cara alguém terá que ser sacrificado de qualquer forma não há outra saída Kim fez uma última tentativa de trazer a estrela da alma de volta à consciência e lhe perguntou se ela não era a heroína de um grande desastre que salvou o mundo inteiro a lendária heroína pediu que ele não acreditasse em pensamentos estúpidos ela disse que costumava ser assim e que por muitos anos sonhou em criar um novo mundo no qual ninguém sofrerá mas os tempos da grande catástrofe foram muito cruéis ela perguntou ao menino se ele já havia visto pessoas trocando crianças por comida se já havia visto ruas completamente cobertas de cadáveres ele viveu em uma época em que você teve de sacrificar outras pessoas e a ideia de que a morte não chegou para você hoje lhe deu conforto a era da grande catástrofe foi chamada de fim do mundo e as pessoas enlouqueceram por causa da extinção suas regras e leis foram destruídas em certo e agora sua existência só traz sofrimento os monstros não podem falar ao contrário dos humanos demônios silenciosos e bestas no mundo moderno são a única coisa que distingue uma pessoa de um monstro ela criou esse mundo então decidiu mudá-lo novamente mas seus amigos a impediram eles disseram que se você fizer tudo com força eles não serão diferentes dos demônios embora pudessem ver como as pessoas sofrem e declinam seus amigos como todos os outros se afastaram dela então depois de tudo isso a estrela da alma os deixou e se trancou em um lugar desconhecido dizendo que realizaria um treinamento espiritual mas quanto mais tempo ela permanecia lá mais ela se sentia quebrada por seu ressentimento com o mundo e com as almas mortas há muita dor neste perguntam por que tudo isso foi feito com eles aqueles que sofrem no mundo criado são aqueles que a estrela da alma não pôde salvar aqueles que ela não pôde esconder em seus braços e ao sentir a dor deles e ouvir seus gritos ela se odeia por isso ele não fará mais vista grossa para os insultos daqueles que deveria proteger a morte de um é sempre assim como seu ídolo Thanos não só o espírito maligno é o culpado pela queda da estrela da alma como também permitiu que as sementes da dúvida e do tormento da heroína da grande catástrofe crescessem o homem mencionou novamente a questão de por que ele continua vivo só agora só agora ele entendeu ele finalmente entendeu a estrela da alma ou o que restou dela começou a atacar e a naquele momento percebeu por que o Buda havia lhe feito essa pergunta a estrela da alma mudou além do reconhecimento seus olhos se tornaram grandes e negros mas Kim ainda estava do lado da luz e perguntou por que ela estava olhando apenas para eles ele a lembrou de suas palavras o mundo não é tão bom quanto parece muitas pessoas morrem e a justiça sempre vence mas não há apenas ladrões fortes no mundo que não podem ser derrotados e não apenas pessoas fracas que precisam de sua ajuda todos vivem com seus próprios problemas e é difícil e cansativo passar o dia disse que a verdadeira face de uma pessoa é revelada quando ela é levada a um beco sem saída mas é completamente irracional julgar as pessoas sob esse ponto de vista porque eles acabaram de morrer e não tem oportunidade de sofrer pelos outros porque se o dia não o fez sofrer você pode presumir que ele não aconteceu a estrela da alma disse que eles eram heróis de uma grande catástrofe e que seus amigos não deveriam ter se afastado do mundo quem lhe perguntou se os heróis de um grande desastre não são humanos é claro que muitas pessoas no mundo morreram injustamente há aqueles que cometeram suicídio por causa de dificuldades há muitos deles e isso é triste mas por que a estrela da alma não sente falta deles será que ela realmente acha que pode carregar essa tristeza nos ombros por toda a vida será que ela realmente acha que pode resistir até que todas as tristezas do mundo desapareçam mesmo que isso seja escutado muitos filósofos durante suas palestras e claramente ele aprendeu algumas técnicas psicológicas com eles todas as pessoas precisam viver para o presente a vida é construída em um fluxo constante de dias que se sucedem vivemos com o medo em nossos corações de que o amanhã nunca chegará mas essa é a vida dela sua vida para sobreviver em meio a tudo isso há pequenos esses momentos de felicidade não são criados por outra pessoa mas por você a vida cotidiana que a estrela da alma devolveu as pessoas ao interromper o desastre deu vida comum às pessoas que queriam sobreviver ela vai continuar a olhar apenas para aqueles que sofrem todas essas palavras devem ter sido muito convincentes para ela e o espírito maligno sentiu isso imediatamente ele começou a ao redor Kim continuou a trazer luz para este mundo ele a cegou com essa luz e lhe disse para não tirar os olhos de sua felicidade não se afaste da felicidade negando a vida pois é assim que a bondade perde o rumo a bondade perde o rumo por causa da contradição de que a bondade não pode proteger a mesma bondade a vida é como um e não deve esquecer que esse caminho se transformou em uma estrada coberta de flores o progresso de Buda no curso aumentou em mais 13% e um pouco mais e ele experimentará o zen o espírito maligno começou a perceber que esse era o começo do fim para ele Kim o atacou e disse que ele também deveria saber que uma vez que a mente se desintegra o corpo físico não se torna mais forte do que um pedaço de papel agora ele deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para libertar o espírito divino desse demônio alguns minutos depois a estrela da alma voltou a si e percebeu que tudo havia terminado quando recuperou a consciência ela viu Kim e o espírito divino sentados ao seu lado o rapaz disse que o espírito divino está agora em perfeita saúde e não corre perigo o menino tinha medo de que com a morte do demônio o espírito divino também morresse mas o buda ataraksha destruiu apenas a alma do demônio agora ele pode influenciar o ambiente com tranquilidade e a eficácia dos três dantengs aumentou a estrela da alma percebeu que essa criança não era inferior se no futuro essa força seguir um caminho ruim e virar sua lança contra o mundo alguém conseguirá detê-la a soul star disse que espera que a alma de quem nunca seja quebrada pelo mal que o mundo é absurdo e que nada pode ser feito a respeito o rapaz respondeu que as coisas não estão tão ruins assim que as pessoas já começaram a apreciar a bondade umas das outras e que o mundo está gradualmente se tornando um lugar melhor a estrela do soul disse que estava preocupada com a possibilidade de o menino se decepcionar com este mundo Kim respondeu que o princípio da igualdade o cuidado com os fracos e um mundo sem discriminação definitivamente não é hipocrisia o rapaz respondeu que acreditava neste mundo e que sempre estaria do este mundo em seguida ela teve um ataque de riso provavelmente a senhora esqueceu de tomar seus comprimidos para esquizofrenia ela disse que a árvore cresce reta e se preocupa com a sombra torta provavelmente seu cérebro ainda não se recuperou do ataque do demônio muito tempo se passou em tristeza e pesar enquanto a estrela de sua alma se afogava na impotência por vida mesmo agora é difícil dar uma resposta completa mas chegará o dia em que Kim concluirá o curso de Buda e talvez um dia ele possa responder a essa pergunta mas agora ele deu força e razão para viver para a estrela da alma algumas horas depois o escritório da ordem da verdade já sabia o que havia acontecido na masmorra Clemente relatou ao apóstolo que o demônio havia sido destruído embora fosse muito difícil para todos eles acreditarem nisso o apóstolo respondeu que o demônio não pode ser chamado de morto apenas o corpo físico desaparece mas sua alma é imortal o apóstolo não conseguia acreditar que aquele jovem era capaz de destruir o verdadeiro demônio parecia incrível ele disse que esse era um problema muito sério que não podia já havia se reunido com Kim e pediu a ele que usasse as guildas mais fortes do país para limitar as atividades do cara ele também disse que calia deveria intervir pessoalmente porque a situação já havia saído do controle em seguida ele se voltou para Kali e disse que tinha que consertar a linha desviada do destino o que parece bastante assustador enquanto isso a estrela mas agora percebe que isso foi um erro e quer voltar ao mundo novamente Kim ficou feliz em ouvir isso e a ofereceu para viver em sua guilda até que a estrela da alma encontrasse um lar permanente ele disse que eles haviam sido formados recentemente mas que conseguiriam encontrar um lugar para uma heroína tão respeitada esse também era seu plano astuto porque ele queria encontrar alguém que pudesse convencer a estrela negra a estrela da alma disse que não queria causar desconforto aos jovens caçadores mas o rapaz respondeu que seria uma honra para a guilda dos sonhos a heroína respondeu que seria justo se em troca dessa ajuda ela ensinasse a Kim suas habilidades espirituais ela acreditava que o menino ficaria incrivelmente feliz e a agradeceria pelo resto de acreditar que ele realmente havia dito aquilo mas o rapaz repetiu que não precisava e disse que seria suficiente apenas para viver na guilda a transferência da maestria espiritual é uma proposta milionária até mesmo um caçador de nível C não hesitará em mudar sua qualificação para um mestre espiritual embora esse rapaz jovem e talentoso provavelmente possa ensinar os outros a estrela da alma não o demonstrou ele disse que o dinheiro não era a coisa mais importante em sua vida mas que ficaria grato se ela lhe pagasse a ideia de dinheiro deixou o cara com água na boca o que significava que ele compraria mais algumas palestras do Buda ele disse que a estrela da alma não ficaria triste na guilda deles pois seus velhos amigos os procuram o tempo todo eles retornaram ao mundo real e Kim levou a lendária heroína para a guilda dos sonhos ele disse que essa lenda permaneceria com eles por algum tempo e pediu que não dessem muita atenção a ela todos os membros da equipe ficaram muito surpresos e não sabiam como reagir mas no fim das contas eles não pensaram na estrela da alma mas apenas se preocuparam todos começaram a se alegrar depois disso ele ordenou que todos cuidassem de seus afazeres e não interferissem na familiarização da estrela da alma com a casa cada um dos membros da guilda continuou seu treinamento enquanto Kira aprimorava suas habilidades de esgrima Lara e Minor conduziam batalhas mágicas Hayun era bastante calma até mesmo estranha às vezes mas parecia estar praticando para o celular ao observar essa nova geração a estrela da alma pensou que o mundo logo acabaria então ela viu o treinamento de Minor e percebeu que se tratava de uma misteriosa técnica da estrela negra um pouco mais tarde ela ficou ainda mais surpresa quando percebeu que Lara estava usando magia de pedra maligna quando percebeu que a vice-presidente da guilda era neta de uma espada estelar ela quase desmaiou então aqui estão a sucessora da estrela negra a aluna da pedra do mal e a neta da espada estelar juntamente com o garoto mais talentoso da galáxia o único que ela não havia notado até agora era raiun olhando para essa garota calma ela pensou que também tinha uma professora incrível mas raiun disse que a isso pois já estava calculando os lucros futuros da estrela negra e planejando fazer compras na loja de cultivadores como as palestras custam muito caro ele pensou que poderia esquecê-las mas agora as coisas estão muito melhores tendo aumentado seu carma ele se perguntou se poderia comprar dois pratos de uma vez mas teria que pedir ainda mais dinheiro a estrela da alma no no fim das contas ele disse isso em voz alta e a lendária heroína não gostou muito desses pensamentos públicos ele foi até a estrela do soul e disse que eles precisavam conversar eles foram para trás do escritório da guilda dos sonhos e a estrela da alma não entendia para onde ele a estava levando logo ela viu uma figura desconhecida emergir das sombras era uma constantemente suas pegadas nem mesmo a ordem da verdade consegue fazer isso a estrela da alma viu o ferimento de seu velho amigo e começou a entrar em pânico como uma mãe amorosa o dark star respondeu que eles deveriam conversar sobre isso mais tarde e pediu todos os detalhes do ataque à masmorra a estrela da alma disse que essa criança salvou sua vida pois assim que pessoalmente a julgar por seu rosto astuto e sorriso estranho ele estava tramando algo novamente ele começou a me dizer que o diretor da associação havia confiado pessoalmente a ele a destruição do monstro depois de chegar a masmorra ele encontrou um astro da alma que colocou algumas mentiras em sua história para parecer ainda mais lendário ele me contou como estavam limpando a masmorra e como ele sentiu o cheiro da ordem da verdade na masmorra Kim perguntou ao astro do soul se ele estava dizendo a verdade e a mulher respondeu que não tinha certeza Kim explicou que a estrela tinha um demônio em seu subconsciente por isso sua memória poderia ter se deteriorado ele também disse que talvez a memória da estrela da alma pudesse ter se deteriorado devido a sua idade provavelmente mais de 3.000 anos a julgar por sua aparência e é claro ele dedicou a maior parte de sua história à história da salvação da alma da estrela foi assim que o ataque a masmorra terminou e Kim também não se esqueceu de nos lembrar que ele salvou milhões de vidas ele disse que foi um teste muito difícil e espera que a estrela negra aumente o preço da recompensa Dark Star pediu que ele finalmente o calasse e prometeu lhe dar todo o dinheiro que ele precisasse ele também disse que a ordem da verdade queria matar não apenas a estrela da alma mas também todos os heróis da grande catástrofe ele também explicou que essa masmorra foi criada exatamente para esse propósito e o demônio foi apóstolo da abstinência Kim percebeu que se um apóstolo estava envolvido nesse caso isso significava que a ordem da verdade era realmente séria mas não ficou claro porque eles queriam fazer isso talvez tivesse algo a ver com o monstro berserker é apenas uma suposição Kim disse que é muito cedo para considerar essa versão como a principal mas ele tem ideias sobre isso o berserker desapareceu mas nada foi dito sobre sua morte e o grande olho com os sete apóstolos pode ter tido uma mão nisso as lendas da grande catástrofe dizem que o berserker não era apenas forte ele era invencível ele era tão terrível que mesmo que todos os heróis do mundo lutassem contra ele ninguém poderia garantir a vitória isso significa que ninguém sabia se o mundo acabaria ou se o berserker seria derrotado a ideia principal de Kim é que a ordem da verdade poderia saber de cada passo dessa batalha tudo isso se deve à visão do futuro se a ordem da verdade vê o futuro ele pode ser uma imagem incompleta mas se eles tem controle sobre o futuro mesmo que não completamente então essa é uma conversa diferente talvez a ordem da verdade também seja monitorada pela mesma força a ordem da verdade viu os heróis derrotarem os berserkers embora com grandes perdas é por isso que o grande olho e os sete apóstolos puderam deliberadamente fazer o monstro desaparecer e é por isso que a ordem da verdade queria destruir os heróis porque somente eles podem derrotar os berserkers ou seja em vez de liberar o monstro agora a ordem decidiu esperar e destruir os heróis um a um para que seu plano funcionasse quando não houver mais ninguém para deter o monstro o berserker reaparecerá e o mundo acabará a estrela da alma não entendia os motivos da ordem da verdade porque os heróis da grande catástrofe acabariam morrendo de velhice de qualquer maneira quem acredita que porras devido ao aumento do poder do berserker três possibilidades vem à mente ou o selo do berserker enfraqueceu e seu poder se espalhou pelo mundo causando distorção ou a ordem da verdade só recentemente aprendeu a aproveitar o poder do monstro ou todas essas duas opções juntas mas tudo isso é apenas uma suposição que pode se revelar correta se o objetivo da ordem da verdade for destruir a terra embora as ações reais da ordem não se pareçam com isso tudo é bastante confuso se a ordem tivesse realmente concebido esse plano não precisaria salvar as pessoas junto com os heróis sacrificando suas próprias vidas durante um grande desastre sabe-se muito pouco sobre a ordem da verdade e há muitas inconsistências em seu comportamento o Dark Star disse que essa era uma ideia absurda mas se Kim estiver certa e o monstro voltar será que o mundo terá forças para derrotá-lo Kim perguntou ao astro negro o que ele planejava fazer agora o mestre respondeu que havia passado muito tempo estudando os berserkers e que agora percebia que era mais importante começar a estudar a ordem da verdade para isso ele precisará deixar o país o apóstolo da abstinência o quer morto então agora temos que conduzir nossas atividades fora do país também é necessário descobrir se a ordem da verdade poderia ter cometido seus atos malignos em outros países talvez até em outros continentes a estrela escura perguntou a sua velha amiga o que ela achava disso e a estrela da alma respondeu que não tinha certeza de nada ela viveu longe do mundo por muito tempo e não entende o que está acontecendo portanto primeiro com a ajuda de Kim ela quer se acostumar com o ambiente dark star disse que entende porque ela viveu longe de casa por tanto tempo pois estar aqui e fazer parte deste mundo às vezes pode ser insuportável mas ele me aconselhou a declarar em alto e bom som ao mundo que a estrela pela ordem da verdade o mesmo pode ser dito sobre Kim que aconselhou o cara a ter muito cuidado durante todo esse tempo a ordem da verdade o estava observando mas não fez nada eles provavelmente o consideravam não muito importante mas é muito provável que eles logo percebam a importância de Kim isso foi tudo o que a estrela negra teve a dizer prometendo voltar quando encontrasse muito importantes ele disse que antes que a estrela negra deixasse o país ele teria que lhe pagar dinheiro nesse dia foi realizada uma importante reunião da associação de caçadores profissionais foi difícil para o presidente muitas pessoas acharam que ele gastou muito dinheiro do orçamento e ele nomeou Kim S. Run mesmo que ele ainda não seja digno disso outros caçadores treinam durante anos para e que só recentemente havia se tornado um caçador profissional e que a classificação C era demais para ele esperava-se que o presidente fosse justo e tratasse todos igualmente sem dar atenção especial a ninguém o diretor da associação acredita que em geral eles só estão interessados em dinheiro mas hoje decidiram condenar Kim por algum motivo olhando para eles não é muito difícil adivinhar porque se comportam dessa maneira Lutero está 100% envolvido nisso o tucano começou a gritar com o grupo de tolos e disse que não tinha vindo para brincar ele concordou que Kim é tratada de forma especial na associação mas não há nada de errado nisso se ele disser que dará a Star Sword uma licença com classificação C alguém vai querer impedi-lo ele continuou de vidas durante um grande desastre mas nunca participou de ataques a espada estelar não tem a experiência de combate de que os outros falam mas ninguém impediria o diretor então todos entendem as habilidades e os sacrifícios da espada estelar o mesmo se aplica a Kim uma caçadora profissional nessa situação eles são muito semelhantes o diretor explicou que estava sendo justo com um caçador de nível heróico se alguém achar que esse é um tratamento especial que seja com relação ao dinheiro do orçamento o diretor perguntou a O.S. outros como ele deveria ser usado para evitar o desperdício o dinheiro do orçamento deve ser usado para o bem dos cidadãos e foi exatamente isso que ele fez a distorção na masmorra do Draugor poderia ter custado ao país mil vezes mais e não se sabe quantas pessoas teriam morrido assim o dinheiro gasto foi investido na segurança dos cidadãos os impostos são pagos para esse fim portanto a decisão foi correta o senhor tucan não conseguia entender de que igualdade todos os outros estavam falando o fato de seus salários serem muito mais altos do que os dos outros não contradiz essa mesma igualdade sim eles resolvem questões importantes mas Kim também faz isso então o diretor acha que o cara vale o custo e a classificação C tucan entende porque e quem está tentando destruir Kim e não é difícil adivinhar que Luther está por trás disso ele não acha que o dinheiro foi desperdiçado com o cara ele acha que alguns outros políticos não valem seus salários considerado um caçador de nível C e todos devem se lembrar disso apesar das emoções tempestuosas e dos gritos de descontentamento o diretor permaneceu calmo ele acreditava que aqueles que não respeitavam os méritos de Kim eram hipócritas e tolos naquele momento Callia se aproximou dele e disse que aquele parecia ser o primeiro encontro entre eles Kim também foi abordado por uma associação de caçadores profissionais ele mostrou seu cartão de visitas e disse que tinha vindo ver o garoto para uma conversa importante Kim respondeu que o diretor da associação estava planejando visitá-lo e John disse que ele estava aqui por outro motivo ele disse que o diretor estava muito ocupado e que não poderia vir mas naquele momento Kim começou a ativar o poder de sua mana ele começou a gritar com John e disse que não queria nem ouvir que eles não tinham dinheiro suficiente e que ele não estava recebendo seu dinheiro mas John respondeu calmamente que não era por isso que ele tinha vindo e que de fato a transferência seria feita em breve John também disse que a ideia de dar a Kim uma licença com classificação C encontrou bastante resistência mas o diretor está promovendo isso ativamente e não deve haver problemas como ainda não houve nenhuma situação desse tipo o diretor está totalmente concentrado em resolver esse problema e é por isso que ele não pôde vir foi por isso que John veio ele disse que o dinheiro seria transferido para a conta de Kim amanhã o jovem funcionário da associação percebeu imediatamente que o cara não se importava com a licença de nível C porque só estava pensando em dinheiro se você pegar qualquer pessoa na rua e perguntar o que ela prefere ter uma licença ou dinheiro 100% delas escolherão uma licença um caçador de nível C é o auge do mundo dos caçadores profissionais e a fama e o respeito que essa licença traz não podem ser avaliados em dinheiro mas John não sentiu uma única gota de cobiça de Kim ele parece estar concentrado apenas no dinheiro mas seu comportamento mostra que ele vê o dinheiro como um meio para atingir um fim e ao mesmo tempo esse jovem caçador não presta atenção ao que é realmente importante John percebeu que Kim é diferente dos heróis de um grande desastre mas eles têm algumas características em comum John se despediu do garoto e voltou ao escritório do diretor da associação de caçadores ele disse ao tucan que está constantemente resolvendo os problemas pessoais e gerais de Kim não houve problemas com o exame de caçador e com o estabelecimento da guilda dos sonhos mas a avaliação de classificação C será difícil John admitiu que Kim é uma pessoa realmente extraordinária e tem algo de heróico mas nesse ritmo o diretor pode estar em apuros se um caçador profissional que só busca dinheiro é considerado uma tendência desta era então o resto de nós só pode aceitá-la o diretor concordou que o mundo atual dos caçadores profissionais é muito diferente do passado os grandes cartéis também chamados de cinco grandes corporações governam mas todo o país o diretor tucan explicou que ele sempre tentou resolver isso mas não conseguiu durante todo esse tempo ele se consolou com o fato de que não poderia mudar a tendência dessa era por conta própria mas estranhamente ele acha que Kim será o único a fazer o impossível e resolver esse problema esse cara é capaz de acender a esperança para a humanidade quando a alma está cheia de tristeza e ansiedade não é assim que um caçador de nível C deve ser respondeu John que finalmente entendeu o que o diretor queria dizer logo depois John foi ver Kim novamente e o agradeceu do fundo do coração por salvar o país parece que surgiu em sua alma a esperança de que esse cara é capaz de proteger o mundo no dia seguinte toda a internet estava falando sobre Kim e sua conquista da masmorra do Draugor o cara não se importou nem um pouco com isso só ficou feliz quando viu que o dinheiro havia sido creditado em sua conta ele estava planejando comprar dois cursos adicionais e o elixir havia se esgotado completamente então ele precisava comprar um novo depois de calcular quanto dinheiro precisava Kim percebeu que precisava ganhar o dobro e esse caminho parecia interminável ele não entendia o motivo de aumentar a classificação da guilda e a classificação pessoal pois estava perdendo todo o seu dinheiro de qualquer maneira ele começou a observar o bate-papo dos alunos da academia de cultivadores para ver se todos tinham problemas com o karma ou se era só ele como se viu esse era um problema comum todos houve até quem dissesse que ensinaria outras pessoas a copiar o karma com a boca fechada com fita adesiva ao perceber que não era o único com esse problema ele se sentiu um pouco melhor logo depois o diretor da associação de caçadores veio visitá-lo e pediu desculpas por ter chegado tão cedo ele perguntou onde estava a estrela do soul e Kim respondeu que ela morava no segundo andar onde tinha um quarto separado o diretor explicou que estava perguntando apenas por curiosidade mas que veio falar com Kim ele disse que precisávamos conversar seriamente e ontem Kalia veio vê-lo Kalia pediu ajuda e depois dessas palavras Kim ficou nervoso o diretor não deu atenção a isso e perguntou ao garoto se ele sabia o que estava acontecendo na Europa Kim lá foi algo inédito enormes monstros selvagens atacando pessoas comuns havia muitas casas destruídas ao redor e de acordo com os números oficiais milhares de pessoas já haviam morrido foi difícil para Kim assistir é estranho que ele nem tenha ouvido falar sobre isso sua mente provavelmente estava preocupada com pensamentos sobre dinheiro ele perguntou ao diretor como esse caos era permitido como poderia haver uma escassez de caçadores na era do despertar artificial o diretor disse que a Europa foi atacada por causa das distorções anormais das masmorras a Itália mobilizou todos os caçadores profissionais em um esforço para resolver a situação mas seus esforços não foram suficientes uma estrela da alma apareceu e perguntou se havia tantas distorções que Luke não conseguia lidar com elas a estrela da alma se referia ao herói italiano do grande desastre uma verdadeira lenda para os italianos o diretor nos disse com tristeza nos olhos que Luke havia morrido recentemente há poucos detalhes mas dizem que houve um acidente na masmorra de acordo com os rumores durante a limpeza houve uma distorção isso está acontecendo não apenas na Itália mas em toda a Europa Um grande número de heróis da grande catástrofe está travando uma batalha desigual e nessa situação a União Europeia teve que pedir ajuda à Ordem da Verdade Kim não entendia o que ele tinha a ver com isso mas Tucan explicou que Kalia havia pedido que eles ajudassem a Itália será que tudo é tão sério que nem mesmo a Ordem da Verdade pode resolver essa desastre mas também o padrinho da máfia a máfia siciliana ele foi o primeiro a unir uma organização criminosa global Luca era um verdadeiro psicopata e afirmava que mais cedo ou mais tarde reviveria a máfia siciliana é claro que o renascimento de uma organização criminosa global parecia o absurdo de uma pessoa perturbada mas ele realmente conseguiu é claro que surgiram conflitos cães raivosos que perderam seu poder de unificação a anarquia se instalará na Itália pelo que sabemos agora a liderança do país abordou a ordem da verdade secretamente e a ordem percebeu que esse era um problema sério é claro que o diretor se recusou porque uma criança não deveria fazer o que o herói de um grande desastre não poderia fazer mas Calia pediu que ele contasse ao menino o que ele disse Tucan olhou para Kim e disse que não era obrigado a interferir nisso ela não deve desperdiçar sua força em outros países e se expor a perigos mortais o diretor da associação de caçadores e a estrela do show olharam para o garoto e esperaram por sua resposta pouco tempo depois Calia procurou o apóstolo da abstinência e disse que esse cara estava pedindo dinheiro novamente percebendo que Kim não sabia do objetivo deles o apóstolo perguntou a Caius por que ele precisava do dinheiro Calia respondeu que esse jovem talento era obcecado por dinheiro e por jogos em seu celular mas se você pagar generosamente ele não irá sozinho mas levará uma equipe da guilda com ele o apóstolo respondeu calmamente que seu pedido deveria ser atendido mas Clemente não esperava por isso o apóstolo explicou que o monstro que destruiu Luke ainda está na Itália e se Kim quiser ir para lá não há motivo para impedi-lo ele explicou a Calia que a cerimônia de ordenação como apóstolo ocorreria em breve de modo que ele mesmo entenderia tudo quando se tornasse apóstolo Calia respondeu que havia outra coisa importante e Kim pediu um adiantamento depois de quantos dias Kim disse a sua equipe que eles estavam indo para Itália na maior parte do tempo todos estavam muito felizes com essa notícia todos queriam comer pizza e massas deliciosas Kim disse que eles não estão viajando para aproveitar o sol e relaxar mas para trabalhar a estrela da alma e foi para a cozinha tomar um delicioso café ela se urinou novamente e pensou que hoje estava tremendo mais do que o normal a equipe dos sonhos recebeu permissão para viajar para Itália Kim ficou com 60% dos lucros para si e distribuiu o restante para os outros membros da equipe foi decidido que o time dos sonhos viajaria para Itália em duas semanas a estrela da alma acordou de manhã e foi ver a equipe da guilda treinar e se preparar para as próximas invasões ela não entendia muito bem o que estava acontecendo olhou para Kim e o viu sentado com o kibbutz como de costume provavelmente essa é novamente uma de suas tarefas diárias na academia de cultivadores profissionais essa equipe era realmente lendária e só mais tarde as pessoas perceberão os talentos que faziam parte da equipe dos sonhos além do aluno da espada estrela havia também um aluno da estrela negra é claro que não podemos nos esquecer da segunda aluna do evil rock na história a talentosa Lara todos eles têm um talento incrível e se uniram devido ao desejo do caçador mais talentoso da história a exceção foi Hayun e ficou claro que essa garota embora talentosa estava fora de sintonia normalmente a cor da energia da alma de uma pessoa depende de seu caráter então a heroína lendária decidiu verificar a alma de Hayun essa cor profundamente escura da alma significa apenas que a alma dessa pessoa é má a experiente estrela da alma perguntou a garota como ela veio parar aqui mas Hayun não conseguiu encontrar uma resposta para essa pergunta desde o início sua alma tinha que ser completamente enegrecida e foi então que ele se tornou um mal ainda pior do que Lutero mas agora a cor de sua alma começou a se iluminar talvez essa criança chamada Kim tenha destruído seu mundo limitado no qual não havia ninguém além dela ela duvida de si mesma tenta mudar mas não sabe como fazer isso é uma criança confusa dizem que uma pessoa é um mistério até para o céu e a estrela da alma aconselhou Hayun a começar a trabalhar em si mesma ela convidou a garota a segui-la mas por algum motivo Hayun não respondeu por isso a estrela da alma percebeu que a garota precisava de um pequeno empurrão para se desenvolver e se aproximar da bondade a estrela do soul disse que faltavam apenas duas semanas para a viagem à Itália mas Hayun não entendeu o que isso significava a estrela da alma sorriu e explicou que isso significava que eu tinha que me livrar da alma podre dentro de mim soul star e disse que agora treinaria duro e purificaria a alma de Hayun até mesmo Kim ouviu Havia muitas palestras interessantes que ofereciam oportunidades interessantes Duas semanas depois a notícia da viagem do time dos sonhos à Itália se espalhou rapidamente pelo país Havia muitas vozes cheias de preocupação e esperança mas a maioria ainda acreditava que Kim e a equipe poderiam salvar o dia Um dia após o voo o time dos sonhos aterrissou no aeroporto da Itália e todos pareciam felizes Lara e Minor disseram imediatamente que deveríamos comer primeiro antes da invasão especialmente se fôssemos comer pizza no jantar Kim reiterou que eles não estavam aqui para se divertir e que precisavam levar as coisas mais a sério ele ouviu algumas conversas estranhas atrás de si e se virou para ver pessoas que pareciam ser da máfia ele sentiu uma sensação de desconforto mas naquele momento Kira se aproximou e perguntou o que era necessário para eles o homem respondeu que um homem do lado italiano deveria encontrá-los e que eles deveriam esperar por ele mas no fim das contas era uma mulher seu nome era linda e ela era responsável pelo departamento de gerenciamento de caçadores na região leste Kim a cumprimentou e disse que estava muito feliz por conhecê-la e a apresentou a toda a sua equipe ela percebeu imediatamente que havia uma pessoa de nível A e quatro de nível B à sua frente embora a ordem da verdade tivesse prometido enviar um caçador de nível C ela disse que esperava uma grande cooperação e prometeu levar toda a equipe para o hotel mas naquele momento dois homens corpulentos se aproximaram deles e começaram a dizer algo em italiano mas nada ficou claro Kim perguntou a Linda o que eles estavam dizendo mas ela disse que ele não deveria prestar atenção ele viu que Hayoon tinha um transmissor de comunicação espiritual o nível dela não era suficiente para estabelecer comunicação mas o suficiente para entender outros idiomas esse é um progresso bastante poderoso em eles ouviram o que os italianos estavam dizendo consideraram nos fracos e disseram que aquele era o território deles Kim tentou não prestar muita atenção neles e achou que eram apenas bandidos os italianos também disseram que sem a ajuda deles o time dos sonhos morreria em breve neste país eles também começaram a falar sobre as garotas do Dream Team e disseram que seria bom conhecê-las Kim não estava disposto a ouvir essa conversa sobre seus amigos íntimos e decidiu intervir Linda percebeu que as coisas estavam ruins ela sabia que aqueles eram verdadeiros mafiosos e que era melhor não se meter com eles eles não são hooligans comuns são uma máfia na qual quase todos são lutadores experientes de nível A até mesmo a liderança do país está fechando impediu dizendo que estava tudo bem e que ela não deveria interferir Linda olhou para o resto da equipe e ficou surpresa por eles estarem tão calmos a essa altura quando Kim se aproximou desses homens eles começaram a rir e a dizer que esse idiota iria para a unidade de terapia intensiva se dissesse uma palavra ruim para eles Kim disse a eles que as coisas estavam muito ruins em seu país se lixo como eles estivessem andando pelo aeroporto esse foi um comportamento bastante ousado de um turista mas Kim não parou por aí e quebrou o asfalto com a cabeça de um desses homens ao ver isso todos os membros da máfia que estavam por perto imediatamente começaram a atacar os rapazes mas esses amantes de pizza não sabiam quem era Kim ou do que ele era capaz e sua equipe nem mesmo prestou muita atenção nisso apenas Linda ficou surpresa com o fato de um jovem recém formado na academia poder derrotar um grupo de lutadores de nível A com tanta facilidade Kim disse que os combatentes de seu país eram muito mais fortes sorriu e disse que eles tinham que ir embora logo chegaram ao hotel e terminaram esse dia difícil com um ótimo descanso e um jantar delicioso De manhã Linda foi até eles e disse que precisavam ir para Nápoles imediatamente Ela disse que ontem Kim não lutou de fato com a máfia mas que eles podem ser chamados de um grupo que se separou do grupo principal A garota explicou que após a morte inesperada do Sr. Luke a máfia se dividiu em três grupos Eles são o grupo neutro de Agnes o grupo poderoso de Francesco e a gangue de Antônio o herdeiro oficial de Luca Eles são fortes e poderosos apenas no nome mas na realidade com exceção de Antônio as outras duas gangues são comuns e não muito perigosas Hoje em dia as masmorras estão se rompendo em todo o país mas os caçadores não têm tempo de reagir a tempo porque estão tentando domar a máfia Linda disse que eles tinham vergonha de admitir isso mas queriam que o time dos sonhos resolvesse o problema das masmorras Kim disse a eles que não se preocupassem e garantiu que o problema seria resolvido imediatamente De repente o carro começou a balançar e Hayoon bateu a cabeça com força não estava claro o que havia acontecido todos saíram e viram pessoas comuns fugindo de alguém Linda foi a primeira a ver o que havia acontecido o que ela tanto temia a abertura de outra masmorra no centro da cidade Kim também saiu e viu o que estava acontecendo e percebendo que a situação era muito urgente pegou imediatamente um gangnir alguns segundos depois os monstros viram um flash de luz incrível que a princípio parecia um laser Linda ficou impressionada com a confiança do garoto e não fazia nem alguns segundos que ele estava atacando os monstros ficou claro que a viagem a Nápoles teria que ser adiada para mais tarde agora era hora de trabalhar nos monstros foi um momento estelar para a equipe dos sonhos que vinha se houve uma discussão no parlamento italiano sobre o fato de um grupo mafioso estar ocupando Catanzaro o diretor da associação italiana de caçadores profissionais senhor marcelo disse que eles tentaram negociar mas a máfia recusou firmemente ele também disse que no momento Catanzaro está ocupada pelo grupo de Francesco o primeiro ministro da Itália senhor Samuel disse que se Francesco não recebesse a presidência em uma semana ele mataria todos os habitantes de Catanzaro o senhor Antônio também não está muito bem os infames bastardos cercaram a ele e a OS caçadores e não os deixam sair da Sicília se o lendário Luke estivesse vivo eles não teriam se atrevido a fazer isso ninguém poderia imaginar que a ausência de um herói de um grande desastre abalaria tanto o país informamos com urgência que ficamos sabendo da distorção da masmorra em latim no momento as autoridades podem contar com 500 caçadores de nível D 150 caçadores de nível B e aproximadamente 20 caçadores de nível A perguntaram a Marcelo se havia alguma notícia sobre caçadores profissionais do exterior as autoridades do país terão que sacrificar cidadãos inocentes novamente o primeiro ministro ordenou que se ligasse para todas as pessoas possíveis e lhes dissesse que o principal é salvar as pessoas O diretor da associação de caçadores profissionais foi abordado por um assistente e recebeu um relatório O primeiro ministro olhou para Francesco com preocupação e perguntou o que havia acontecido O presidente da associação informou que isso era impossível pois ninguém morreu durante a distorção da vidas de pessoas comuns mas hoje não Uma verdadeira aula de mestre na destruição de monstros de alto nível ocorreu em Latin Enquanto Lara ativava a liberação do fogo do inferno Minor usava um método secreto para perseguir o fantasma Depois disso ele começou a destruir os enormes lobos demônios com a ajuda de duas lâminas do caos Kira também não descansou e usou a espada divina que destruiu o céu que é uma técnica de espada de raio Hayun também mencionou as misteriosas técnicas espirituais dos elementos Ela usou um tsunami de energia espiritual As pessoas ficaram surpresas com essa ajuda de caçadores desconhecidos Linda os ajudou a chegar ao esconderijo Todos perguntaram quem eram essas pessoas incríveis e Linda diz que eram caçadores profissionais que tinham vindo para ajudá-los Pela primeira vez em sua vida ela viu enormes monstros de madeira do oitavo nível à sua frente Mas Kim não permitiu que ela os visse bem O garoto usou a força de sua lança gangorra Como um verdadeiro capitão de guilda ele tinha que definir o ritmo da batalha e dar o exemplo para todos os outros Apenas cinco pessoas destruíram um grupo inteiro de monstros em poucos minutos o que teria exigido dezenas de caçadores Linda ouviu seu telefone tocar era o diretor da associação de caçadores Marcelo Ela me cumprimentou e disse que Linda a chefe do departamento de gerenciamento de caçadores na região leste estava ouvindo Toda a equipe ficou surpresa com a proficiência técnica de Rayun em técnicas espirituais Lara ficou impressionada com o fato de Rayun ter dominado algumas das técnicas da estrela da alma tão rapidamente foi um verdadeiro progresso Minor não queria dizer que suas vitórias se deviam a uma estrela negra ele riu e disse que sempre treinou sozinho Kira disse que está cercada por verdadeiras super estrelas contra as quais ela é uma pessoa comum Linda o primeiro ministro italiano e o diretor da associação de caçadores ficaram impressionados com a confiança e a força desses jovens nesse momento Kim disse que deveríamos cortar os monstros em pedaços e vendê-los e Lara disse que estava cansada de falar sobre dinheiro antes que pudesse começar a cortar os monstros ele viu que pessoas sérias estavam observando ele o cumprimentou e disse que queria vender essas duas pessoas muito importantes para o país quando Linda lhe disse quem eram essas pessoas ele se perguntou por que esses homens estariam nesse lugar perigoso o primeiro ministro italiano cumprimentou o menino e pediu que ele apertasse sua mão em agradecimento pelas vidas que havia salvado os homens disseram que a equipe dos sonhos provou ser a melhor do regimento e salvou a cidade de um desastre eles se comunicaram com a ajuda de rai um que ativou sua magia e ela não ficou muito feliz em atuar como tradutora Kim perguntou a Francesco por que eles estavam se encontrando e o homem respondeu que o país deles precisava da ajuda da Dream Academy o diretor das associações e o primeiro ministro disseram que estavam dispostos a pagar qualquer valor por ela e Kim percebeu que aquele era seu melhor momento o primeiro ministro achou que o dinheiro não seria suficiente pois um caçador tão talentoso devia estar entediado com dinheiro nessa situação difícil para o país o dinheiro é a única coisa que ele pode prometer mas ele também disse que Kim pode levar os corpos dos monstros mortos com ele Kim se esforçou ao máximo para O primeiro ministro disse que queria confiar a equipe dos sonhos a cidade de Lásio uma região administrativa da Itália com a capital Roma O primeiro ministro disse que entendia que a região era muito grande e que eles estavam pedindo o impossível mas o cara queria limpar o país inteiro para ganhar mais dinheiro Ele continuou a desempenhar o papel de um caçador taciturno e para ser sincero era muito bom nisso Kim viu um helicóptero na montanha e percebeu que Samuel e Francesco tinham vindo nele É por isso que ele pediu a esses homens influentes que dessem a sua equipe esse helicóptero para trabalhar Esse cara descarado nunca teve medo de autoridade e Kira estava acostumada e gostava disso Assim a partir daquele momento começaram suas interessantes aventuras pelo país Kim concordou que eles não só limpariam Alásio como também nos garantiu que suas forças seriam suficientes para toda a Itália A cada poucas horas eles limpavam as masmorras em diferentes cidades Campobasso Basilicata Taranto que já haviam sido limpas Enquanto Lara estava ficando cansada do voo constante o capitão pediu ao piloto chefe para acelerar e voar para a já haviam sido limpas de monstros parece que ele nunca sentiu tanta emoção em sua alma desde que se tornou primeiro ministro no entanto depois de pensar um pouco ele se lembrou de que isso já havia acontecido uma vez há muito tempo o herói do grande desastre Luca foi até ele e disse que queria reviver a máfia era um pensamento absurdo mas ele conseguiu e ele ordenou a Marcelo que confiasse a segurança das pessoas a uma equipe dos sonhos a partir daquele momento e que selecionasse todos os caçadores profissionais Marcelo entendeu imediatamente a ideia do primeiro ministro ele queria destruir os bastardos da máfia os jornais já haviam começado a escrever que os caçadores estrangeiros estavam salvando a Itália e todos se perguntavam quem seria o time dos sonhos o escritório de uma das influentes famílias da máfia também já tomou conhecimento do dream team Albano foi encarregado de se encontrar com o assassino de Agnes e disse que faria tudo certo e quanto a Catanzaro o chefe do grupo Francesco ordenou que todos fossem mortos a equipe dos sonhos foi recebida em todos os lugares como verdadeiros heróis nacionais e fez de tudo para o seu conforto Linda disse que eles haviam reservado o hotel inteiro e que o time dos sonhos poderia aproveitar as férias enquanto os outros membros da equipe estavam torcendo Kim perguntou quanto dinheiro eles haviam ganhado até então quando soube que já havia ganhado mais de 200 mil dólares percebeu que tudo estava indo na direção certa ele começou a dividir mentalmente o dinheiro entre nós cinco e a pensar em qual palestra comprar e Linda achou que ele tinha um distúrbio mental menor já estava saboreando sua pizza e pediu a Lindy que ignorasse o capitão pois ele costuma se comportar assim quando a conversa é sobre dinheiro Kim enquanto isso estava se sentindo completamente extasiado ele já havia conseguido comprar uma palestra na academia de cultivadores ele continuou a sonhar e pensou apenas no dinheiro que ganharia nessa viagem à Itália tendo perdido a fronteira entre a realidade e os sonhos ele perguntou a Lindy quanto é o orçamento anual da Itália quando soube que estávamos falando de bilhões ele percebeu que teria de ficar neste país por muito tempo Linda não entendia nada do que estava acontecendo romana que sustentava o mundo em seus ombros e em uma batalha de pura força ele pode derrotar até mesmo Hércules ele perguntou o que é mais importante para segurar o mundo em seus ombros músculos vigorosos ou uma força incrível em seguida o Atlante disse que isso não era verdade na verdade o mais importante é a resistência é claro que a força também é importante mas e alguém estava lhe dando um soco no estômago ou talvez uma cobra venenosa tenha se aproximado de você e o tenha mordido inesperadamente na perna é possível que haja um frio incrível ao seu redor que o faça tremer ou você diria que não consegue mais segurar o céu por causa desses problemas enquanto Kim estava ouvindo essa palestra ele pensou que uma picada de cobra era um motivo bom o suficiente para tirar o mundo de seus ombros talvez alguns segundos depois atlanta começou a gritar com ele e disse que isso era um absurdo ele explicou que essas eram apenas desculpas e que Kim tinha que manter o mundo sobre seus ombros em qualquer situação não importava o que acontecesse ele não podia desistir atlanta disse que nesse curso ensinaria ao garoto os três princípios básicos da resistência o corpo é tão duro quanto titânio você pode resistir a qualquer ataque físico imunidade a veneno nenhum veneno no mundo pode matá-lo e imune ao frio e ao calor você pode resistir até mesmo a geadas severas e suportar o verdadeiro inferno a atlanteus explicou que essa é a verdadeira força e seu nome é de veneno de uma cobra enorme todos os dias mas o que mais o surpreendeu foi o fato de que esse veneno mortal também custa muito dinheiro ou seja ele terá que gastar muito dinheiro todos os dias para beber o veneno de uma cobra enorme ele se acalmou quando se lembrou de que poderia ganhar ainda mais dinheiro com seu sucesso na Itália ele decidiu ouvir a mas até o momento nenhuma distorção era visível pois pessoas desconhecidas haviam entrado no hotel à procura de Kim disseram lhe que se revelasse a eles ou o fariam sofrer Linda foi a primeira a vê-los e disse que eles não deveriam estar aqui e que deveriam ir embora esses homens pediram que ela ficasse quieta e não interferisse nos assuntos de outras pessoas se não quisesse sofrer também mas como se viu Linda não é uma garota comum ela dominou várias artes marciais há muito tempo depois que os homens não deram ouvidos às suas advertências ela quebrou o pescoço de um deles isso é o que uma mulher faz isso irritou os outros bandidos e todos correram ao mesmo tempo para bater nela com armas diferentes como se tivessem roubado de desastre ela destruiu seus inimigos com maestria sem perder sua feminilidade e beleza não importava o quanto os homens tentassem pegá-la ela estava sempre um passo à frente e demonstrava uma velocidade incrível ela decidiu lutar e resistir o máximo possível até que a ajuda chegasse mas houve problemas com esse plano porque um dos bandidos bateu a cabeça da garota no chão um verdadeiro cavalheiro foi um golpe muito sério que poderia ter causado uma concussão e agora ela precisa de ajuda parece que esse bandido reconheceu a garota era o mesmo albano da família mafiosa francesco ela também o conhecia e lhe perguntou como ele conseguiu chegar a Roma já que toda a Sicília está cercada ele disse que isso não era da conta dela e ordenou que ela respondesse a Daikin se quisesse salvar sua vida mesquinha naquele momento ele estava sendo observado por sua equipe dos sonhos que havia saído para jantar e decidido assistir a luta online assim que começaram a morar nesse hotel eles passavam quase todo o tempo no buffet eles não ficaram apenas observando pois viram que o capitão estava se aproximando do bandido e que um verdadeiro blockbuster estava bandido não entendeu como esse cara conseguiu aparecer e atacá-lo tão rapidamente e estava prestes a iniciar uma segunda rodada enquanto isso a equipe dos sonhos viu que seu capitão havia se tornado ainda mais rápido então continuaram a observar e não interferiram enquanto isso a chefe da família mafiosa Agnes negociou uma trégua temporária Francesco disse que é exatamente isso que ele quer propor unir temporariamente seus esforços ele disse que em vez disso havia matado um rato que estava passando informações para Antônio portanto era confiável ele também disse que Albano recentemente foi se encontrar com Kim o mesmo caçador profissional no exterior a chefe da família Agnes disse que Kim era um tolo que não conhecia seu lugar e que se Albano assumisse o caso o cara morreria Francesco já imaginou esse jovem herói morrendo inesperadamente e então toda a Itália entrará em pânico e implorará por salvação se acrescentarmos a isso a morte de 90 mil cidadãos de Catanzaro então o verdadeiro caos começará parece que Francesco sempre foi mentalmente desequilibrado ela o chamou de psicopata ele explicou que você pode usar qualquer método para vencer e ele sempre faz de tudo se querem apenas seguir seus instintos e todo mundo tem instintos diferentes e eles são bastante ambíguos se você quer lutar lute se você quer matar mate é assim que Francesco vê a Itália no novo século ele sonha em iniciar uma guerra em grande escala e criar um verdadeiro caos onde se sentirá como um peixe na água Albano por sua vez ficou surpreso com Albano é uma das principais pessoas da família de Francesco e seu pessoal veio com ele de acordo com o diretor da associação eles deveriam estar na Sicília mas de alguma forma acabaram aqui Kim perguntou porque eles vieram vê-lo e Albano respondeu que eles estavam muito interessados em ver um estrangeiro tentando ser legal em seu país o cara disse que agora eles o tinham visto então podiam dar meia volta e erre se foder Kim disse a todos que arrumassem suas coisas e deixassem o hotel e avisou que se os visse novamente cortaria suas cabeças Albano disse que a Kim foi muito atenciosa e que eles com certeza fariam isso mas então ele disse que isso só aconteceria na próxima vida e que agora Kim tinha que morrer Kim viu o início por ter que fazer isso de graça mas às vezes ele tem vontade de quebrar o nariz de alguém Albano ordenou que seus homens atacassem imediatamente o jovem Jackie Chan mas Kim tinha sua equipe que mesmo que fosse o jantar sempre ajudaria o capitão todos se prepararam para destruir rapidamente a máfia e voltar para a mesa Hayoon estava chateado por não ter permissão para matar essas pessoas é claro que os membros da máfia também são monstros até certo ponto mas o primeiro ministro ficaria descontente se soubesse disso Albano viu sua equipe dos sonhos destruindo seu povo ele costumava pensar que eles eram apenas um bando de crianças mas agora sua opinião mudou o homem que é conhecido na Itália como o açougueiro começou a chamar seus homens e implorar que o protegessem de Kim seu pessoal não o ajudou a se defender da força pois já estavam inconscientes escolhendo o melhor momento para escapar Albano abandonou imediatamente seus homens a própria sorte e fugiu Minor disse que nunca tinha visto seus adversários fugirem tão rápido parece que ele usa pilhas duracel linda começou a gritar que eles não deveriam deixar esse canalha ir embora que todos deveriam ser detidos Kim disse vou tentar fazer isso e ele calmamente se abaixou como se fosse amarrar os sapatos e no momento em que todos pensavam que ele não conseguiria acompanhar o bandido o cara decolou como um foguete espacial Albano ficou irritado porque eles tinham informações incorretas sobre a força do Dream Team pois a máfia não era uma autoridade para eles ao seu chefe mas seu plano não estava destinado a se tornar realidade algumas horas depois ele acordou e viu todos os membros de sua equipe dos sonhos ao seu redor linda lhe perguntou como eles conseguiram deixar a Cecília Marcelo e Antônio tiveram que bloquear completamente o acesso a ela ela o advertiu de que se ele não dissesse nada sofreria em resposta Albano começou a rir como um tolo provavelmente porque estava usando uma fantasia de coringa então ele disse apenas uma palavra catanzaro mas isso foi o suficiente para lind em seguida ele acrescentou que era tarde demais e que eles não teriam tempo de fazer nada para evitar a catástrofe que estava por vir linda ficou furiosa e bateu no rosto dele como se entendesse claramente o que estava acontecendo serem chamados de seres humanos quem perguntou o que isso significava e linda disse que a situação era muito ruim e que muitas pessoas poderiam ter morrido a máfia está exigindo que lhes seja dado o local porque eles fizeram 90 mil civis de catanzaro reféns bandite disse que desde o início eles queriam dar ao parlamento uma semana para pensar mas o parlamento usou uma armadilha estranha é por isso que Albano ativou uma bomba mágica antes de vir para cá e ela está prestes a explodir portanto uma catástrofe acontecerá muito em breve linda não entendia como os membros desse grupo criminoso se diferenciavam dos animais e monstros o bandido disse que eles ofereceram condições mas o governo não os ouviu e chamou estrangeiros para ajudar então agora 90 mil pessoas morrerão Kim parecia muito concentrado e irritado provavelmente pensando no que fazer nessa situação difícil ele bateu no bandido mas não o matou para que ele pudesse ser interrogado novamente no futuro depois disso ele ordenou que todos os membros de sua guilda se preparassem porque eles estavam indo para Catanzaro agora mesmo depois de reunir tudo o que precisavam a equipe dos sonhos embarcou em um helicóptero e voou para Catanzaro o capitão perguntou a Kir se ela tinha certeza de que poderia fazer isso e ela disse que saberia quando visse a bomba Minor e Lara precisam encontrar a localização da bomba e se Kira conseguir ela tentará neutralizá-la Kim pediu para usar sua técnica de ocultação pois isso poderia ajudar muito Minor respondeu que tudo ficaria bem e que o capitão não poderia se preocupar Hayun e Kira precisam encontrar os reféns juntos e evacuá-los para um local seguro Linda disse a Kim que seu plano era muito arriscado que eles tinham pouco tempo e que se a máfia suspeitasse de algo um verdadeiro desastre aconteceria o homem disse que sua equipe já havia passado por muitas dificuldades e que não permitiria que os bandidos matassem pessoas inocentes depois disso o cara saltou do helicóptero e ativou sua nova habilidade a velocidade de um deus seu progresso no curso do profan de deus aumentou e seu desafio diário era usar a velocidade de um deus por cinco minutos essa habilidade era muito séria parecia que todo o corpo poderia ser rasgado em um milhão de pedaços embora não seja o melhor momento para cuidar de si mesmo o corpo não penetrativo de atlanta tornou as coisas um pouco melhores o dream team não sabe quando a bomba vai explodir mas se isso ainda não aconteceu então a máfia provavelmente ainda está em katanzaro se a máfia ainda estiver de fato na cidade isso acontecerá até que o dream team chegue lá até assim o cara continuou a mostrar a velocidade máxima de corrida no ar e esperava que seu plano arriscado funcionasse enquanto isso um dos combatentes mais influentes da família mafiosa francesco estava segurando o botão para ativar a bomba seu nome é césar seus homens lhe disseram que os moradores de katanzaro não poderiam sair de suas casas e não saberiam que uma explosão era iminente ou agora ele ordenou que vários moradores da cidade escapassem para que pudessem contar sobre a força de seu grupo césar disse que era necessário aumentar o prestígio da máfia e ordenou a libertação de cerca de dez pessoas para escolher quando todos os seus homens estavam reunidos ele disse que era hora de voltar rapidamente para Sicília antes que a bomba explodisse pessoas como césar eram chamadas de capos pessoas que estão na hierarquia logo após o chefe de repente eles ouviram um som estranho e viram que um jovem desconhecido tinha vindo visitá-los era Kim e ele perguntou se eram eles que ocupavam Catanzaro e estavam tentando matar civis eles não sabiam quem ele era mas o cara disse que precisava fazer companhia a eles por um tempo César achava que essa era uma das pessoas que deveriam ter sido liberadas mas seu assistente disse que essa era a primeira vez que eles viam Jackie Chen Capo disse que o cara deveria fugir porque estava enfrentando os lutadores mais fortes do grupo mafioso mas se Kim quiser tanto morrer eles ficaram felizes em ajudá-lo César ordenou que seus homens atacassem e mostrassem a esse homem ignorante o que é a verdadeira máfia siciliana quando Kim estava voando para cá ele sabia que essa situação poderia acontecer por isso comprou um curso adicional do professor Zhang César disse a seus homens que não queria ver o menino ser espancado e foi se preparar para a Sicília ele estava mais calmo do que nunca pois sabia que seus homens dariam uma surra nesse estrangeiro já tinha começado a ouvir os sons de sofrimento e achava que tudo estava indo bem mas quando ele se virou viu que tudo tinha dado errado era Kim quem estava batendo em seus homens não eles os bandidos ficaram furiosos e tentaram dar uma lição nesse estrangeiro excessivamente confiante mas para Kim eles eram como um aperitivo antes do prato principal e era muito mais difícil para ele treinar do que é agora César observava e não conseguia entender o que estava acontecendo e como esse estrangeiro podia derrotar um bando inteiro de bandidos poderosos parecia que um bando de formigas decidiu atacar uma pessoa era uma batalha desigual César achava que precisava chegar a Sicília o mais rápido possível para ativar a bomba mas para outra cidade Kim terminou de espancar os outros gangsters e agora concentrou toda a sua atenção no capo mas não foi tão simples assim os assistentes do principal gangster começaram a atacar o cara novamente com o desejo de segurá-lo e deixar César escapar capo disse que certamente os recompensaria por isso e pediu que não perdessem o otimismo na verdade ele não se importava com seu povo pois tinha certeza de que encontraria um substituto mas não importa quantos bandidos existam eles ainda não conseguem manter o aluno mais talentoso da história dos caçadores profissionais César ouviu a explosão e percebeu que logo estaria em sérios apuros Kim parecia furioso e como uma verdadeira estrela negra parece que ele aprendeu muito com seus antecessores ele usou a lança sagrada e derrubou o bandido no chão mas César tinha um truque na manga ele tirou um detonador do bolso e disse que se o machucasse todos os moradores de Catanzaro morreriam imediatamente Kim não entendia essa lógica se o bandido apertasse o botão ele também morreria Capo respondeu que eles morreriam juntos como uma verdadeira equipe e que isso não os assustava um verdadeiro suicídio é por isso que Kim não deve fazer nada e ouvir atentamente as ordens da máfia Capo disse que ficou surpreso ao ver os movimentos do Kim César também é um caçador de nível C ele disse que se o cara fizesse um movimento extra você apertaria um botão e transformaria os habitantes de Catanzaro em cinzas seus assistentes cercaram o garoto e ordenaram que ele colocasse a lança sagrada no chão mas eles provavelmente se esqueceram de que Kim sempre admirou o Sonic e aprendeu algumas técnicas com ele Sonic provavelmente também é um dos professores da academia profissional de cultivadores César não conseguia acreditar que o cara realmente decidir arriscar a vida de 90 mil pessoas comuns Kim não lhe deu escolha e o bandido imediatamente apertou o botão do detonador mas como se verificou mais tarde nada aconteceu todos ainda estavam vivos Kim sorriu como se percebesse que tudo havia acontecido exatamente como ele havia planejado não esse não é um tipo de poder mágico do professor Zhang mas sim o excelente trabalho de Kir depois que a cidade de Katanzaro juntamente com seus habitantes foi salva era hora de interrogar os pagãos Albano acordou e se viu amarrado e sentado no chão em um quarto escuro desconhecido um pouco mais tarde ele mencionou que essas pragas estrangeiras o haviam capturado e provavelmente o torturariam de repente ele viu a porta da sala se abrir e alguém entrar Albano viu que se tratava de seu amigo César e foi uma surpresa ele ficou feliz por seu amigo ter vindo salvá-lo pois disse que sabia que as coisas terminariam assim por mais fortes que sejam Kim e sua equipe eles nunca conseguirão derrotar a verdadeira máfia siciliana mas como se viu César não tinha vindo exatamente para resgatar seu amigo ele também tinha a mesma aparência assim o resgate do assassino profissional é adiado para mais tarde afinal Kim derrotou a verdadeira máfia siciliana como se viu César agora também estará nessa sala de interrogatório ele convidou a senhorita linda e disse aos rapazes que ela tinha algumas perguntas para eles ela cumprimentou os bandidos e lhes disse que o plano deles estava oficialmente encerrado portanto deixe-os responder como conseguiram sair da Sicília Albano disse que eles não deviam nada a ninguém e César tentou dizer alguma coisa mas nada ficou claro por causa dos dentes quebrados parecia que ele havia engolido a língua sua fala era como a de um animal Albano mandou seu amigo calar a boca e por isso recebeu alguns chutes de Kim em seguida ele voltou sua atenção para o segundo bandido e disse que matar civis era imoral Kim disse que se César quisesse viver ele teria que lhe contar tudo imediatamente pouco tempo depois Albano acordou novamente e viu Linda e todos os membros do Dream Team à sua frente ele também viu que seu amigo estava deitado inconsciente no chão e já deve ter contado tudo a Kim e a empresa é por isso que Albano disse uma frase 70 milhões de euros essa é a incrível quantia que ele está disposto a pagar ao seu tímido sonhos se eles não o matarem como sabemos quando se trata de dinheiro Kim perde a cabeça imediatamente o sujeito lhe perguntou onde ele conseguia tanto dinheiro e Albano respondeu que eles não eram bandidos comuns mas uma verdadeira máfia esse canalha me disse imediatamente que a máfia siciliana tem muitos ramos de negócios conhecidos e lhes rendem mais de 53 bilhões de euros por ano ele até me disse que ganhou o dinheiro em segredo de look e isso é apenas a ponta do iceberg quando Kim soube dessas somas de dinheiro ele não ficou febril vendo que esse herói se importava com dinheiro Albano se ofereceu para aumentar a quantia para 100 milhões de dólares mas Kim era tão ganancioso que isso não era suficiente para ele que queria ficar com tudo o que a máfia siciliana tinha Albano nunca tinha visto tanta ganância mesmo entre a comunidade de verdadeiros canalhas ele provavelmente precisa se acostumar com Kim porque sua equipe nem prestou muita atenção nisso percebendo que o chefe de Albano estava na Sicília o cara perguntou se eles estavam traficando seres humanos o bandido não entendeu porque ele estava perguntando sobre isso mas Kim disse que queria vender a ele e a cesareia para obter órgãos o assassino profissional não gostou dessa reviravolta na história minor não conseguia entender porque Albano sempre colocava a língua para fora quando falava linda era contra o namoro de Kim com Francesco porque era muito perigoso ela explicou que a Cicília é a sede das máfias com pelo menos 150 mil bandidos lá além disso Francesco é um caçador de nível C e sua força é igual a de um herói de grandes desastres Kim disse que a situação em Catanzaro deixou claro que o principal problema na Itália não são as mas a máfia se não destruirmos a máfia a situação só vai piorar e felizmente eles têm um plano para organizar tudo há um túnel escondido pelo qual os bandidos chegaram aqui e o objetivo da visita será um acordo de contrabando Linda não entendeu o que isso significava mas Kim apenas sorriu como um louco a cidade de Messina que fica próxima a Sicília e conecta a ilha da Sicília ao resto da Itália é o lar de muitos caçadores profissionais o diretor da associação de caçadores disse que Francesco e Agnes estavam se comportando de forma muito suspeita parece que esses dois formaram uma aliança com a máfia e isso pode causar muitos problemas o herdeiro oficial do arco o caçador Antônio participou dessa conversa e disse que Francesco e Agnes estavam se preparando para uma guerra em grande escala ele também disse que havia perdido contato com o espião que trabalhava para a organização e que ele provavelmente havia sido morto o diretor da associação de caçadores disse que eles não podiam ficar sentados esperando pois precisavam se preparar também passo a passo a situação está se deteriorando e agora a segurança de toda a Itália está sobre os ombros da equipe dos sonhos se Francesco e Agnes unirem forças seu número ultrapassará 150 e se o exército italiano que tem 200 000 soldados começar a combatê-los um verdadeiro inferno começará o que resultará em um grande número de mortes isso é inaceitável especialmente quando a máfia mantém 90 mil civis como reféns parecia que o equilíbrio havia sido restaurado mas no fim das contas eles estavam sentados em um barril de pólvora outra pessoa entrou na sala e pediu desculpas pela visita inesperada era linda e ela me disse que Kim havia pedido para se reunir com o primeiro ministro o diretor e Antônio eles perceberam que se um indivíduo quer se reunir com o governo real do país então esse assunto é realmente muito importante algumas horas depois teve início a reunião entre Kim fãs com ele o primeiro ministro disse que eles estavam prontos para ouvir todas as suas propostas Kim disse que ia fazer um acordo mas não estava muito familiarizado com os preços na Itália ele tranquilizou os senhores e disse que esse não era o negócio que eles estavam pensando Kim explicou que queria trocar Albano e César um dos gangsters mais influentes da máfia siciliana o preço desses dois bandidos é de cerca de 70 milhões de euros o que é uma quantia bastante alta antes que os distintos cavalheiros pudessem se recuperar dessa proposta Kim continuou a surpreendê-los ele sacou uma enorme bola roxa e perguntou quanto poderia ganhar com 150 mil bandidos ninguém entendeu o que era essa bola roxa talvez fosse algum tipo de brinquedo da Kim Linda em vez de defender o país eles abandonaram as 90 mil pessoas inocentes de Catanzaro se o Dream Team não tivesse intervindo nessa situação não haveria notícias sobre o resgate da população mas sim sobre um massacre brutal o cara perguntou ao diretor da associação quanto custaria a vida de todos os membros da máfia como se viu essa enorme bola de cristal era uma bomba que foi colocada em Catanzaro a equipe dos sonhos dissipou a magia que carregou a bomba e impediu a explosão mas se você carregá-la novamente ela estará pronta para ser usada outra vez por isso ele decidiu colocar essa bomba no túnel que leva a Sicília e se vingar dos bandidos sim esse plano pode destruir a máfia de uma vez por todas mas Kim terá que sacrificar sua própria vida para isso ele não terá tempo de sair do túnel e é inútil porque o time dos sonhos já fez muito pela Itália Kim agradeceu minha preocupação mas disse que eu não deveria me preocupar com ele pois ele tinha seu próprio plano especial Antônio se aproximou dele e perguntou por que ele estava se esforçando tanto para ajudar Kim não tem nada a ver com a Cecília e ninguém o teria condenado se ele tivesse se recusado a voar e ajudar a Itália desde o início então porque esse jovem decidiu arriscar sua própria vida para ajudar outro país Kim disse que não deveria haver motivo para salvar pessoas e que ele faz isso porque acha que é certo Antônio imediatamente se lembrou das palavras de seu professor Lucas que disse que as pessoas o seguem não por causa de sua força mas por causa de suas convicções agora esse jovem talento o lembrava de seu professor e parece que ainda existem heróis de verdade neste mundo que impediu que eu preparasse tudo o que fosse necessário para iniciar o plano mas algo incomum aconteceu o primeiro ministro o diretor da associação e Antônio esses distintos senhores não percebam que ele não vai morrer ele não queria destruir essa atmosfera de respeito então levou os corpos dos bandidos com ele e foi embora ele prometeu voltar mesmo que isso parecesse impossível Linda o observava e achava que ele era um caçador realmente excepcional e suas costas a faziam lembrar do mestre Luca